Bom dia a todos, hoje estamos com a pauta bem extensa, sob a proteção de Deus, então iniciamos os nossos trabalhos, declaro aberta a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, temos coro completo de cinco diretores, portanto aptos a deliberar e temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que na quarta-feira, portanto amanhã, encerra-se o período de contribuição da consulta pública 38-2019, referente à continuidade do fornecimento na distribuição de energia elétrica. Na sexta-feira 13, encerra-se a consulta pública 2-2020, referente ao edital de leilão 5-2020, que é o leilão a menos 4 de 2020, encerra-se então o prazo documental de contribuição. E já na segunda-feira, dia 16, nós temos o encerramento do período de envio de contribuições da consulta pública 1-2020, que trata da prorrogação dos prazos para revisão cadastral dos benefícios tarifários de que trata as resoluções 414 e 800 da classe rural, irrigante, serviço público de água, esgoto e saneamento. E também acaba o período de contribuição da consulta pública 3-2020, que trata da obtenção dos subsídios para aprimorar a proposta de revisão do plano de universalização da Roraima Energia. São esses os comunicados. Como a pauta está extensa hoje, nós não vamos passar os vídeos dos consumidores, vamos deslocar para a próxima reunião e comunicar que a partir de amanhã estará disponibilizada no sítio da ANEL na internet um novo banco de geração. Foi um trabalho feito pelo nosso time da SCG, cumprimentar na pessoa do Cabral e toda a equipe da superintendência da SCG o trabalho feito. Nós vamos disponibilizar a partir de amanhã, então, na página da ANEL na internet, o banco de informações de geração. O trabalho está fantástico. Vai permitir a consulta à sociedade da potência instalada no Brasil por diversas maneiras, por município, por bacia, por fonte. Então, nós temos um material muito rico e muito organizado e recomendo a todos que, a partir de amanhã, acesse esse site, esse link no site da ANEL. E a agência avança com a transparência. Fizemos o Luz na Tarifa, disponibilizamos as informações do P&D e estamos nessa toada. E agora, com esse fantástico material da geração, que agora nós vamos ter um nivelamento de todas as informações de geração. O material está tão avançado que a gente consegue até ter a foto do empreendimento de geração que se está pesquisando. Então, recomendo a todos que, a partir de amanhã, acessem o site da ANEL na internet e possam obter as informações. E, de novo, parabéns a toda a equipe da agência, capitaneada pelo time da SCG. Bom, feita aqui esses informes, então, submeto, senhores diretores, a aprovação da ata da reunião passada, a sexta reunião pública. Não havendo nenhum ajuste, está aprovada a ata da sexta reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e o de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Senhor diretor-geral, antes de passar a ordem da pauta, gostaria de pedir que a procuradoria se manifestasse, porque temos uma dúvida sobre a ordem da pauta. Então, perfeito. Antes de passar aqui para a procuradoria, como a gente já vai passar a ordem de votação, só colocar que, diante da publicação do decreto 10.223, que revoga 300 decretos da administração pública na linha de simplificação, entretanto, entrou no bojo desses 300 decretos o decreto 4970, de 30 de janeiro de 2004, que confere a ANEL a competência de outorga. Então, a atividade de outorga é uma competência do Ministério e foi delegada a ANEL em 2004 pelo decreto 4970. Considerando que o decreto 10.223 revogou o decreto 4970, logo a ANEL não tem mais competência de outorga. Esse assunto está sendo tratado com o Ministério de Minas e Energia, mas enquanto o decreto não for reestabelecido, a agência não pode exercer a atividade de outorga. Logo, todos os processos relativos à outorga que estão nessa pauta terão que ser retirados de pauta em função da competência não ser mais dessa agência no atual momento. Então, diante disso, em conversa aqui com a Procuradoria, os itens 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, todos estão retirados de pauta pelo fato da agência não deter a competência para praticar o ato. Procuradoria, gostaria de acrescentar alguma coisa? Acho que já foi dito tudo, era basicamente isso, que esse decreto 223, ao revogar o 4970, ele retirou qualquer dispositivo normativo que esteja delegando as competências do artigo 3º A, 26 e 27 da lei 9427 e 26 e 28 da 9427 para a ANEL. Então, sendo assim, na ausência de um dispositivo normativo que delega competência, a ANEL não tem mais essa competência. Só lembrando que, no ordenamento jurídico, a gente tem o efeito repristinatório, mas não tem a chamada repristinação. O que seria repristinação? Quando se revoga a norma revogadora, não recobra vigência à norma revogada. Então, a gente não tem esse fenômeno da repristinação, que, quando se revoga uma nova revogadora, que é aquela lei anterior, a lei revogada, que ela recobra vigência. Por isso que nós não temos mais essa competência. Então, está feito aqui o devido esclarecimento pelo fato de ter sido retirado esses processos de pauta. Então, retomamos a palavra ao secretário-geral. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 71 itens. A deliberação em bloco será dos itens 24 a 71. O processo do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os seguintes itens. 5, 10, 29, 33, 35, 47, 50 a 53 e 56 a 69. Os processos serão deliberados na seguinte... Há os pedidos de sustentação oral para os processos. Itens 1, 2, 3, com 7 pedidos, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 49. Em face disso, será deliberado o bloco com os itens 24 a 71, exceto os itens 27, 36 e 49, que foram destacados do bloco para a pauta comum. E retirados de deliberação os itens 29, 33, 47, 50 a 53 e 56 a 69. Depois, já na ordem de preferência, os itens 3, 1, 2, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 36, 49, 4, 7, 12, 13, 14, 17, 20, 21 e, por fim, o item 22. Perfeito. Então, enunciado aqui a ordem de julgamento. Já destacados os processos foram retirados de pauta. Alguns por iniciativa dos relatores, outros por falta da competência no momento dessa agência. Logo, submeto aos senhores diretores a apreciação do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Aprovo os itens remanescentes do bloco e declaro-me impedido nos itens 30, 31, 32 e 33. Em todos os casos, o meu impedimento decorre do fato de que lavrei os respectivos autos de infração quando era superintendente da SFR. Também voto pela aprovação de todo o bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da 7ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Destacando, conforme já é anunciado pelo diretor Sandoval, que nos itens 30, 31, 32 e 33, o diretor encontra-se impedido de votar. Bom, solicito ao secretário que chame o primeiro processo da ordem do dia. A pauta hoje está bem longa. Primeiro processo, item 3. Processo 48.500.0017.61, barra 2018, traço 10. Assunto. Resultado da consulta pública nº 26, barra 2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de cálculo e atualização da taxa regulatória de remuneração do capital dos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedidos de sustentação oral. Em 6 de março de 2018, a diretoria da ANEL decidiu revogar a previsão de atualização do custo médio ponderado de capital para o segmento de distribuição no ano de 2018, prorrogando-se a utilização da taxa então vigente para 31 de dezembro de 2019 e aprovar nova versão do submódulo 2.4 do PRORET, estabelecendo a antecipação da revisão metodológica para o ano de 2019, com aplicação a partir de janeiro de 2020. Em 22 de maio de 2018, quando a definição dos critérios e procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das RAPs das instalações de transmissão, a diretoria deliberou pela discussão da metodologia de forma conjunta entre os segmentos de geração, transmissão e distribuição. Em 19 de junho, a diretoria da ANEL decidiu que a metodologia para o segmento de geração seria discutida em conjunto com os demais segmentos. A fim de receber contribuições sobre o tema, foi instituída a consulta pública 15 de 2018, de 17 de agosto a 30 de setembro de 2018, com o objetivo de conceituar e debater com a sociedade as alternativas regulatórias para definição de metodologia e atualização da taxa regulatória de remuneração do capital dos três segmentos. Em 26 de novembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Como diretor relator, participei de diversas reuniões sobre a matéria com concessionárias dos três segmentos, associações do setor e instituições do mercado financeiro. Por meio da nota 37, de 11 de março de 2019, a SRM apresentou sua análise das contribuições recebidas na consulta e propôs a abertura de nova consulta, com vistas a colher subsídios sobre o tema. Em 15 de outubro de 2019, decidiu-se pela instauração da consulta 26 de 2019, no período de 17 de outubro a 2 de dezembro, com vistas a obtenção de subsídios à definição da taxa regulatória de remuneração do capital. Lembrando que esse prazo de 2 de dezembro foi prorrogado a pedido, diversos pedidos para o dia 15 de dezembro. Por meio da nota técnica 30 de 2020, de 9 de março, a SRM apresentou a análise das contribuições recebidas na consulta 26 e recomendou a aprovação da metodologia e atualização da taxa regulatória de capital para os segmentos de geração, transmissão e distribuição. É o relatório. Há pedidos de sustentação oral. Informe que será, pelo número elevado de inscrições, nós vamos chamar, concedendo 5 minutos para cada um dos participantes. O primeiro pela inscrição é a Celesc, o senhor Fabiane Orongoso, gestor de regulação. Senhora, Fabiane Orongoso, por favor. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, assim como os demais presentes, e também agradecer à agência reguladora pela oportunidade de manifestação em um assunto tão relevante que é o Oc Regulatório. Só fazendo uma breve contextualização, eu gostaria de enaltecer o trabalho árduo feito pela SRM com relação a essa proposta de construção metodológica que foi inovadora, tanto com relação à estrutura, também com relação à inserção de novos componentes. Outro fator que foi muito importante nessa longa discussão de construção metodológica foi com relação à reprodutibilidade dos cálculos, que foi uma busca constante realizada pela SRM. Isso é relevante e importante porque permite que não somente os agentes do setor façam análises e repliquem os dados, façam contribuições, mas como também toda a sociedade. A SELESC fez contribuição com relação ao aprimoramento de vários itens. Eu vou discorrer rapidamente em função do tempo sobre alguns deles e dar destaque apenas para um. Com relação ao fator beta, foram feitas três observações. Primeiro, com relação à necessidade de uma observação diária para a estimativa, no sentido de buscar maior significância na série. Outro ponto que nós destacamos foi a necessidade de uma média de observação na estimação para um período de pelo menos dez anos, diferente do que foi proposto em relação a cinco anos. E o objetivo seria fazer a captura de evoluções conjunturais e estruturais do setor, o que é muito desejável no modelo de construção. Outro ponto relevante foi que, em função do expurgo de muitas empresas que tinham menos de 50% de capital no segmento de transmissão e distribuição, a série de amostras das empresas analisadas ficou um pouco reduzida, reduzindo a significância do modelo. Então, para restabelecer e deixar no modelo todas as empresas que estão associadas, poderia ser feita a ponderação com relação à estrutura de capital. Com relação à taxa livre de risco, nós fizemos dois apontamentos. O primeiro foi que nós observamos muita volatilidade das notas do Tesouro quando elas chegavam próximas ao vencimento. Essa volatilidade não é um efeito que se espera num modelo como esse. Então, haveria necessidade de retirada de um período específico ou, então, de um tratamento desse dado. O segundo ponto foi o seguinte. Quando a gente está falando de taxa de retorno no tempo, há uma necessidade de um alinhamento da taxa livre de risco que é apurada por meio das notas do Tesouro, assim como a taxa livre de risco que é mensurada pelos T-Bonds para apurar o prêmio de risco de mercado. A literatura, inclusive, defende esse alinhamento. E a gente fez esse apontamento na contribuição. Já na estrutura de capital, foi colocado que fazer uma estimativa com relação à estrutura de capital próprio de terceiro, apesar de simplificar o cálculo, talvez não fosse desejável. O ideal seria que se utilizasse a estrutura efetiva das empresas com relação à estrutura. E, já nesse aspecto, nós observamos a necessidade de dar um tratamento diferenciado para o ano de 2018, haja vista as condições hidrológicas desfavoráveis que foram enfrentadas pelo segmento de distribuição, com liquidações no mercado de curto prazo muito significativas. E a alavancagem, no ano de 2018, pode não ter sido uma decisão gerencial. Dando o destaque, então, para o fator beta, rapidamente, na P09, no início de 2019, a ANEL fez o cálculo considerando as observações diárias do fator. Já na CP26, houve uma inovação considerando apenas as observações semestrais. A contribuição da SELESC foi no sentido de manter a proposição da P09 fazendo as observações diárias. E quais seriam os argumentos para esse aprimoramento ou para o retorno daquilo que foi proposto na P09? A ANEL considerou uma amostra de empresas única e exclusivamente no mercado americano. Ou seja, são títulos que têm muita liquidez e têm liquidação e negociação em mais de 99% dos dias. Dessa forma, inclusive, de acordo com a literatura, não haveria nenhum óbice para a coleta das considerações diárias, e não haveria necessidade de tratamento dos dados. Outro fator relevante é que a observação diária, dentro do custo de capital próprio, teria um alinhamento com a apuração da taxa livre de risco, que também é diária. Dessa forma, a ANEL também poderia mitigar o efeito calendário. Haja visto que uma observação diária, considerando diferentes dias da semana, pode causar certa distorção. Ou seja, muito pessimista para uma segunda-feira ou muito otimista para uma sexta-feira. E, de uma forma conclusiva, a observação diária aumenta a representatividade da amostra. E aumentar a representatividade da amostra é um desejo que nós entendemos que seja dos agentes e também como da própria agência reguladora. Agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Chamo o próximo inscrito, pela ordem, o representante da Abrade, o senhor Marco Delgado. Informa que o senhor tem cinco minutos. Bom dia, senhora diretor. Bom dia, senhores diretores, todos presentes. Vamos tentar fazer com o espaço disponível a nossa mensagem. E a gente buscou aqui uma retrospectiva. Algumas lições que nós tivemos em fatos passados, da economia aplicada, da experiência internacional, e aqui algumas contribuições selecionadas. Nesse ano do passado, nós tivemos, em 2010 a 2014, um efeito deletério. Nós tivemos uma redução significativa da taxa de remuneração naquela ocasião. E ele foi gerando um efeito cascata de degradação da solvência econômica e financeira das companhias. Consequentemente, isso limitou a capacidade de investimento. E o que nós vivenciamos, e os dados e os fatos mostram, é uma qualidade do serviço que ficou estagnada para esse período. A agência fez o diagnóstico, avaliou alguns pressupostos, e no outro ciclo, de 2014 até agora, 2015 e 2019, nós tivemos um ciclo mais profícuo. Nós tivemos uma melhor valoração do ROC. Consequentemente, o ambiente, os indicadores econômicos e financeiros das distribuidoras melhoraram. Então, intensificou-se os investimentos naquele período. A agência, inclusive, naquela ocasião, teve uma atitude também proativa em acompanhar a evolução, as ações das distribuidoras para a melhoria da qualidade. E, obviamente, o resultado foi aquele esperado, a retomada da trajetória de melhoria da qualidade dos serviços prestados. Bem, do ponto de vista econômico, eu queria fazer um rápido contexto aqui em algumas interpretações. Então, muitos têm colocado sobre o arrefecimento da taxa Selic, e isso como uma boa proxy para esse mesmo sinal regulatório. Atenção, taxa Selic, ela é nominal, ela baixa também por efeito de redução da inflação, enquanto que o óculos nós estamos calculando com base real. Uma outra coisa importante, ela é um indicador da economia como um todo. Ela não necessariamente avalia os riscos específicos de uma atividade em operação. Então, por isso, o tratamento e a proxy não é tão direta. E a gente pode observar também que a Selic é um instrumento de política efetiva para a economia. Então, nós estamos num problema de dinamismo da nossa economia, então você pode atuar em política econômica reduzindo isso para quê? Para estimular o crescimento, para estimular o investimento, para que se possa realizar, de fato, as ações. Tanto é que no boletim Fox, mais recente, a gente vê uma trajetória ascendente novamente da taxa Selic, voltando a condições de uma economia mais pujante, que é o que a gente deseja, mas observando taxas mais próximas da realidade. E outro ponto que chama a atenção é esse descolamento mais recente entre taxa de câmbio e de juros, que pode recrudecer o risco país num segundo momento. Bem, então a gente fecha esse capítulo isso. Sinais econômicos adequados, gera investimento, renda, emprego, melhora o serviço de desenvolvimento. No momento, nós estamos com taxa Selic mais baixa para estimular investimento para que seja mais interessante e para a economia real do que a economia financeira. O óculos regulatório tem essa característica, mas ao arrefecê-lo, você está diametralmente oposto a essa orientação da política econômica. Nas experiências internacionais, nós fizemos uma breve síntese, nós fizemos um trabalho juntamente com apoio de consultorias especializadas, e o que a gente pode trazer de mensagem da experiência internacional, do ponto de vista do regulador. O regulador deve discernir sobre a natureza e a eficácia das metodologias regulatórias, especialmente aquelas que garantam condições de investimento, que o investimento atua em prol da evolução do serviço prestado, e também aquelas que teriam mais características de modicidade tarifária. Inclusive, isso corrobora com a recente consulta pública dessa agência. A 003 de 2019 fez um diagnóstico, identificando quais são as metodologias que têm mais natureza, mais característica e mais resultado efetivo para a modicidade tarifária, e o Oc não é uma delas. Bem, o outro ponto que a gente tira da lição é o regulador deve pautar prioritariamente para as condições estruturais de longo prazo, a dar vidas características dos nossos investimentos, são de prazo de amortização mais longo, mas também deve ter o zelo, a cautela, de observar as condições conjunturais para estabelecer as suas decisões e seus regulamentos. E, por fim, ainda não concluindo a apresentação, mas nesse tópico, o regulador deve ser conservador ao avaliar a taxa de remuneração, pois os efeitos de uma indesejada subestimativa são mais nefastas às concessionárias e aos próprios consumidores no tocante ao serviço prestado. E aí, sim, chegando na etapa final, nós selecionamos um conjunto, dois pontos principais de contribuição, e nós vamos destacar. O primeiro é o risco da atividade de distribuição. Então, na abertura da consulta pública, foi bem-vindo, foi positivo o reconhecimento dessa componente, haja vista a proposta de uniformizar a base da taxa de remuneração regulatória pelas atividades que estavam sob regulação, mas tínhamos uma preocupação se a métrica que tinha sido utilizada, que era a debênture, ela internalizava adequadamente a operação da atividade de distribuição e ainda, pelo fato de ela ter uma série curta, se seria de uma certa imprevisibilidade. Quando tivemos a atualização da série em um ano, nós não vimos um benefício específico, mas uma coisa esperada aconteceu. Essa componente sofreu uma significativa redução sem que isso fosse lastreado por alguma redução efetiva da operação da distribuição, propriamente dito. Pelo contrário, a gente observa que a operação hoje está mais riscada, não é o objeto dessa resolução, dessa discussão, mas a inserção de recursos energéticos distribuídos, a regulamentação que está constituída, que deve ser revisitada, está amplificando o risco da operação da atividade. E a contribuição da BRAD foi numa metodologia que nós entendemos que era mais estável, previsível, que era o risco do regime de regulação, comparado à experiência internacional. E o resultado é bem mais razoável. Só a título de grandeza, eu estou terminando, esse efeito dessa opção metodológica que nós temos esses elementos, ela agrega um valor percentual equivalente ao que nós vimos na lição passada, daquele OC que teve uma redução, e depois, quando pegamos o caminho assintótico, nós estávamos falando de alguma coisa em torno de 0,5%. Esse é o efeito que está ali. Então, é coerente com o que vimos no passado, é uma metodologia consistente que possa ser traduzida com os aparatos regulatórios, e, na nossa opinião, oferece aqueles benefícios. Então, ponto de reflexão. E, por último, pedindo uma licença para concluir a apresentação, é também aquela conciliação entre o olhar de longo prazo e as condições conjunturais. Então, conciliar esses sinais econômicos, vis-à-vis, até o próprio tratamento que é feito para a capital própria, porque, quando o investimento é feito em uma situação circunstancial, a parte do capital próprio é imobilizada, ela tem um prazo de retorno mais longo. Então, a nossa sugestão, que apresentamos na contribuição, era como se aquela base incremental pudesse ter, pelo menos, a componente de capital próprio acompanhando a essa evolução, dando mais previsibilidade ao retorno daquele capital, e a parte de capital terceira é mais fácil de ser gerida. Então, a nossa proposta foi essa complementaridade da base de remuneração, componente de capital próprio, com a base incremental associando e fixando dessa maneira. São essas duas contribuições que nós gostamos de desejar, e reiterando a nossa confiança na decisão consistente, divisão de longo prazo, de efeitos benéficos, do que isso possa colocar, reiteramos isso junto à diretoria da ANEL. Muito obrigado pela atenção. Próximo inscrito, representante da Associação Brasileira das Empresas Transmissoras de Energia Elétrica, Abrati. Sr. Thiago Aragão Soares. Bom dia. Bem, em primeiro lugar, a mensagem de que o maior ganho desse processo de discussão do UOC não vai ser um número maior ou menor, mas sim a gente sair dele com cinco princípios muito claros e que norteiam toda a discussão. Antes desse momento, a gente vivia discussões de taxa de remuneração regulatória, em que o segmento de transmissão, distribuição e geração eram analisados de forma separada, e a gente via janelas diferentes para cada um dos segmentos, sem entender muito bem o porquê. Então, a gente sai agora dessa discussão com preferência por uso de parâmetros locais, metodologia de cálculo mais simples, padronização de janela, uso de dados públicos e, principalmente, a estabilidade regulatória. Por mais que esses princípios, em algum momento, possam conflitar entre si, a gente sabe para onde a gente caminha. Sobre a estabilidade regulatória, é importante ressaltar que, por mais que a situação conjuntural da economia esteja mais favorável, esteja melhorando nos últimos anos, a gente, quando olha para 2013 e para o momento atual, a gente vê que os patamares de risco país e de taxa livre de risco ainda são superiores àqueles que a gente observou lá em 2013. Então, por mais que a tendência seja de queda, o que a gente observa hoje é um momento ainda com taxas superiores àquele momento. Se a gente olha, por exemplo, para o rating do país, a gente vê que, desde 2013 para cá, o que se observou foram sucessivas quedas. O Brasil, inclusive, perdeu o título de investment grade nesse período. Então, considerando que essa taxa vai remunerar para o segmento de transmissão investimentos que foram realizados de 2013 até 2018, inclusive, esse é o walk mais sensível para o segmento de transmissão, dado que a revisão tarifária das concessionárias existentes é retroativa em 2018, a gente observa que houve, sim, uma piora do nível de risco do país. Bem, o PDE indica que, até 2019, vão ser necessários investimentos da ordem de 104 bilhões. Então, ter uma taxa de remuneração atrativa para que esses investimentos sejam feitos é fundamental. E quando a gente faz uma comparação da taxa de retorno do segmento de transmissão com o segmento de transmissão de outros países, a gente vê que o Brasil está posicionado com uma taxa inferior, inclusive, se comparado com países que têm um rating, enfim, melhor do que o Brasil. E se a gente compara também o segmento de transmissão com outros setores de infraestrutura, a gente consegue observar que o segmento tem uma taxa, inclusive, menor. Aqui eu trago um paper que o Ministério da Economia publicou a respeito do WOC. E a mensagem que eles passam é que o custo social de você subestimar a taxa é maior do que o de você sobreestimar. Isso porque, se você inviabiliza investimentos num setor de infraestrutura, o custo que a sociedade arca é maior do que se você tiver uma eventual sobreestimativa dessa mesma taxa. Mas o objetivo da Abrat não é esse. A nossa proposta foi no sentido de pleitear o estabelecimento de um WOC em patamar justo para se manter a atração de investimentos para o setor de transmissão. A gente vê esse movimento, sim, de retomada da economia e a gente sabe que isso vai propiciar muitos ambientes de concessão a disputar o interesse dos investidores. Então, é importante que o segmento tenha uma taxa realmente atrativa para esse capital. E, já finalizando, a gente observa que a ANEL tem dado uma inequívoca demonstração de busca de solução ao enfrentar questões sensíveis, como, por exemplo, a regulação para a corrente contínua, a regulação para a teleassistência. E, assim, a gente propõe uma continuidade dessa discussão. O processo de consulta pública, por vezes, é muito expedito. Então, você ter um processo de discussão mais longo e contínua com a agência, seja via projeto de P&D ou outra solução que queira se dar, é salutar e permite que os agentes possam, ao longo do tempo, ir construindo uma solução de consenso com a agência. É isso. Obrigado. O próximo inscrito para a sustentação oral, representante da Companhia de Electricidade do Estado da Bahia Coelba, o senhor Fabiano da Rosa Carvalho. Muito bom dia a todos. Gostaríamos de fazer aqui nossas considerações, agradecendo a oportunidade. E, inicialmente, ressaltar o significado do Oc, tanto para o investidor quanto para a sociedade. Então, o Oc regulatório é determinante no valor do EBITDA da empresa regulada. Por outro lado, ele possui um impacto tarifário bem menos relevante. A relação é da ordem de 10 vezes. Então, uma variação do Oc impacta mais 10 vezes mais o EBITDA do que, propriamente, a tarifa. O Oc, como dessa forma, definindo o EBITDA regulatório, não é a única variável, mas é a mais importante para definir o EBITDA de uma empresa regulada como uma distribuidora. Ele determina, assim, a capacidade de geração de caixa e a atratividade para investimento e, portanto, quando se fala em investimento, se fala também diretamente em qualidade. A continuidade da prestação do serviço tem um valor social mais importante do que a tarifa. E o que a gente vem observando é que a componente tarifária de distribuição, do serviço de distribuição, é que tem contribuído mais para a modicidade. Então, nós entendemos que é necessária uma metodologia que considere a realidade macroeconômica, claro, não pode ser um valor descolado da economia e a sua dinâmica, mas ela não é uma ciência exata. Ela precisa observar um contexto, o resultado decorrente, inclusive, do próprio valor do Oc, que está afetando. Então, a reflexão é estamos vivendo hoje um momento de sobreinvestimento na rede elétrica? Parece que não. A modernização do setor que se discute demandará menor ou maior volume de investimentos? Acredito que maior. Então, a necessidade de melhores sinais, de preço mais preciso, vai demandar investimento em medidores, rede inteligente. Então, esse é o pano de fundo. Bom, mais especificamente nos itens da metodologia que já foi abordada, eu vou passar muito rapidamente, a questão do beta, usar a base de dados diários e não semanais, e uma janela de observação mais longa, 10 anos ou mais, para ficar compatível com as demais variáveis, e promover estabilidade. O prêmio adicional de risco para a atividade de distribuição, ele deve ser geométrico e contemplar algum fator de ajuste para refletir uma taxa de capital próprio. Ele é um adicional de capital próprio apurado a partir de capital de terceiro. E, como se sabe, capital próprio tem mais risco que capital de terceiro. Consequentemente, tem que ter uma taxa maior. E outro ponto, menos metodológico, mas de contextualização, dado uma metodologia, sempre vai ter incerteza de resultado. E o custo social da falha regulatória, como já destacado, ele é assimétrico, ele é maior na subestimativa do Oc. Ele é muito maior. Bom, com relação à periodicidade de definição do Oc, esse é um ponto bem relevante também da discussão. Além do valor inicial do Oc, ele tem que ser compatível com o nível de risco da atividade. Como está se definindo agora uma metodologia e que vai definir o Oc futuros, não só agora, mas futuros, é muito importante que seja uma definição sempre prévia. Antecipadamente, se conheça o valor do Oc e relativamente estável para poder cumprir a sua função de indutor dos investimentos necessários para a rede. o ciclo de planejamento do investimento de uma distribuidora é de dois a cinco anos. O ciclo tarifário é de quatro a cinco anos. E o prazo médio de amortização dos investimentos na rede são 25 anos. Ou seja, o investimento feito agora vai enfrentar cinco, em torno de cinco revisões tarifárias e provavelmente cinco diferentes do Oc. Então, nesse contexto, o recálculo integral a cada ano do Oc não é compatível. E, mais do que isso, quando se vê as simulações, as variações são muito grandes. De 2018 para 2019 variou zero, seis, o que é muito do ponto de vista de um investidor em distribuição. Então, resumindo, nosso entendimento é que deveria ser um prazo maior de periodicidade, no mínimo cinco anos, com antecedência e maiores janelas de observação para dar estabilidade ao valor. Muito obrigado. Chamamos o próximo inscrito, representante da Enel Brasil, o senhor Luiz Gazulha Júnior. Bom dia, senhores diretores, colegas, doutor Rodrigo Limpe, relator do processo. Eu não vou entrar aqui nas metodologias, nos detalhes como os colegas entraram, até porque sabemos que metodologias para definição de Oc são inúmeras, séries, podemos definir as séries da melhor forma possível, mas eu gostaria de falar que o Oc, ele é o grande vetor de investimento no setor. Então, independente da metodologia que nós apliquemos para definição do Oc, nós temos sempre que levar em consideração os desafios que o setor tem pela frente. Nós temos ainda no nosso setor elétrico uma necessidade de grande volume de investimento para a renovação dos ativos, a qualidade do serviço, que demanda crescente da nossa sociedade por qualidade de serviço e modernização das nossas redes. Temos aí recursos distribuídos chegando, novas tecnologias, e isso vai demandar muito investimento do acionista. Então, a manutenção do Oc em patamares atrativos, ele é crucial para a gente continuar a trajetória de melhoria do nosso segmento de distribuição. O Marco falou anteriormente o quanto nós evoluímos na qualidade, mas ainda assim precisamos melhorar e muito. Então, apenas para demonstrar qual é o impacto de uma redução no Oc no contexto geral, se nós, fazendo uma simulação, se nós reduzirmos 1% no Oc, ele representa R$ 6,84 no ano na tarifa do consumidor residencial. Ou seja, o impacto é mínimo, é muito pequeno. Em contrapartida, ele reduz 100% no EBITDA das distribuidoras que corresponde a 25% do investimento por ano das distribuidoras, que representa em torno de R$ 4 bilhões. Esses valores nós pegamos do PDD e fizemos a simulação para mostrar o quanto impacta uma eventual redução de 1% no Oc. Então, a gente consegue avaliar que para o consumidor final, ele é irrelevante essa eventual mexida. Porém, para o investidor, ela é bem relevante, bem impactante. E aí, trazendo para a gente ter uma visão geral de qual o investidor, quando ele decide onde colocar o dinheiro, ele vê todos os segmentos que ele tem de infraestrutura para onde ele aloca o seu recurso. Então, nós vemos aí que o Oc de distribuição e o de geração e transmissão, eles estão entre as menores taxas de retorno que um acionista tem aí no setor de infraestrutura. E no nosso entendimento, o Oc, a distribuição, ele tem um risco associado muito maior do que outros setores. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer para que a gente tenha uma decisão e a gente confia que a Nel terá essa decisão tranquila e uma decisão que continua incentivando os investidores a trazer capital para o nosso setor de distribuição. Então, para resumir e para encerrar, a gente entende aí mais uma vez que o Oc é o grande vetor de investimentos para um determinado setor e ele impacta quase nada na tarifa do consumidor final. Nós precisamos no setor de distribuição de um grande volume de investimentos e temos desafios crescentes e futuros que vão demandar muito recurso na nossa rede e também nós entendemos que essa taxa, a taxa do Oc, ela deve ser adequada para manter a atratividade no setor e no longo prazo. Obrigado. Chamamos o próximo pedido de sustentação oral da CGT Eletro Sul para a senhora Cristina Rabelo Engelke. Bom dia, senhores diretores. Dentro do já exposto aqui, a gente não vai entrar muito na metodologia, mas traz uma reflexão para os senhores das alternativas propostas dentro da consulta pública. Enquanto premissas e parâmetros nós defendemos dentro da contribuição, mas aqui a gente vai refletir as três alternativas propostas, que seria sem atualização dos valores, a atualização anual de alguns parâmetros até a próxima revisão e a atualização acionada por gatilho. Então, aqui a gente limitou a tratar dos pontos fortes e fracos de cada proposta. Então, assim, essa questão de sem atualização dos valores até a próxima revisão, acompanhar o ciclo quinquenal, promove uma estabilidade regulatória, maior previsibilidade da remuneração dos investimentos e compreende o ciclo tarifário e os planos plurianuais de investimento das companhias. E o ponto de destaque aqui é que ele coincide com a maior parte das práticas internacionais. E aí a gente reflete o ponto fraco. há o salto entre as taxas em diferentes ciclos, como foi apresentado em outras contribuições aqui, a gente tem o impacto que hoje a gente acompanhou em virtude do coronavírus o impacto que a gente tem na bolsa e vai refletir nas taxas de juros também, provavelmente das debêntures e outras emissões. Trago aqui também a segunda alternativa, atualização anual de alguns parâmetros até a próxima revisão. a gente tem menor salto entre as taxas dos ciclos, então todo ano estaria capturando parte dessa alteração que se viria, porém a gente vê como ponto fraco que a teoria sugere que esses ciclos eles tendem, eles teriam que ser entre 3 e 6 anos. Então a gente tem uma impossibilidade também de alterar a estrutura de capital anualmente para convergir as alterações dos ciclos de curto prazo e a gente começa a capturar esses choques econômicos de maneira muito acelerada, gerando mais risco para o concessionário. Bom, a atualização acionada por gatilho ela tem como ponto forte o menor salto entre as taxas, tem uma experiência internacional correlata, pontos fracos ainda em definição sobre a metodologia e quais parâmetros seriam atualizados, gera uma instabilidade e as atualizações ocorreriam constantemente com os momentos de maior estresse de parâmetros e sem a correspondência à discussão da metodologia do cálculo. Pontos de destaque, dentro das minutas apresentadas do PRO-RET e da análise de impacto regulatório não consta a previsão de atualização da metodologia no cálculo do OC, então isso não foi possível refletir de maneira que a gente não conseguiria contribuir nesse ponto especificamente. A metodologia do cálculo tem que ser continuadamente refinada para que a gente consiga capturar essas taxas consistentes e ser adequada às nossas necessidades de investimentos. As séries utilizadas no OC, algumas são curtas e algumas estimativas são tomadas com base em amostras de 5 a 10 anos. Entendemos também que a completa renovação dos dados entre os ciclos torna necessário reavaliar a metodologia buscando ainda identificar se ela captura a nova dinâmica desses dados. Um ponto sensível para a gente é a revisão da RBC. Essa componente não tem relação com os investimentos ordinários das concessionárias. Então, é um pagamento de valores que a empresa deveria ter recebido anteriormente. Isso causa uma instabilidade regulatória e a gente entende que o OC para esse item deve ser mantido constante até o próximo ciclo de revisão tarifária acompanhando o regulamento atualmente vigente. Então, dentro dos pedidos da CGT EletroSul, a gente solicita que se mantenha a frequência do recálculo entre ciclos quinquenais para acompanhar o ciclo tarifário e que essa revisão metodológica seja feita continuadamente. E reforçando a não aplicação da atualização anual do OC sobre a RBC. Muito obrigada. Temos um último pedido de sustentação oral para esse item. O representante da Eletrobras, Sr. Belarmino Elias. Olá, bom dia. A Eletrobras, ela participou de todas as etapas da discussão desse tema que é tão sensível. E essa participação, ela sempre tentou ser a mais objetiva, sempre buscando as explicações do que está acontecendo. E, conforme será visto lá mais na frente, parece que está acontecendo alguma coisa com o beta americano. então, essa é uma questão que é relevante de ser discutida. Aqui está o valor do OC proposto para geração e transmissão. Vejam que em 2018 é 7,32 e 2019 cai acentuadamente, meio ponto percentual, apenas com atualização de um ano. E o que aconteceu com o OC? O que explica essa variação do OC? As principais mudanças de maior impacto, as positivas foram a mudança da estrutura de capital, onde teve um avanço importante, que é o conceito de preservar os indicadores de sustentabilidade econômico-financeiro. Esse é um grande avanço. o prêmio de risco de mercado, onde houve um aumento da janela, e isso representou um aumento de 0,13 pontos percentuais no OC. Com relação às reduções, quase um ponto percentual foi causado pela mudança do beta, pela redução do beta. e no que se refere a capital de terceiros, 0,30 pontos percentuais foi a mudança do capital de terceiros. Aqui, da transmissão, a mesma coisa, porque são iguais. Então, o que seriam essas causas? Com relação a capital de terceiros, ao invés de ser CAPM dívida internacional, houve a mudança para as debêntures captadas pelo setor. Com relação ao beta, que aí acho que cabe uma reflexão maior, tem-se verificado uma redução do beta. O beta no último ano da série, por exemplo, está em 0,22. O que isso representa? Representa que os ativos americanos usados na amostra está caminhando para ativo livre de risco. Esse é o conceito. À medida que você se aproxima do zero, era 0,45, agora está 0,22, 0,30 e, no último ano, 0,22. Então, seria como se você estivesse caminhando para esses ativos, ativos livres de risco, igual a convergindo para título público americano. Logicamente, isso tem sido objeto de estudo muito recente até. Vejam que o artigo é de 2018, porque isso está acontecendo nos últimos anos. Aí, o Saluga e Camins, que levantam a possibilidade de que a queda do beta norte-americano se deve, pelo menos parcialmente, à revolução do Xisto na exploração de petróleo nos Estados Unidos, o que barateou e estabilizou, especialmente essa palavra, estabilizou o custo de geração. Nesse sentido, a queda recente do beta-médio americano não ocorreu de forma semelhante na Europa, o que mostra que há aspectos muito específicos dentro da economia americana. Portanto, o custo de capital próprio foi causado por alterações nos parâmetros relacionados à economia americana, que dificilmente teria esse reflexo na prática no negócio de energia elétrica no Brasil. Como se busca uma similaridade, então, talvez, essa similaridade não estaria ocorrendo por conta desse problema do que está acontecendo, dessa revolução que está acontecendo nos Estados Unidos. Com base nisso, a Eletrobras fez as seguintes contribuições, com o sentido de mitigar esse efeito de curto prazo, efeito recente que está acontecendo no beta. A proposta, então, foi de utilizar a série de rentabilidade diária para o beta, utilizar uma janela de 10 anos ao invés de 5 anos, no sentido de tentar amortizar o efeito de curto prazo. Além disso, contribuições adicionais que não se referem ao beta. Uma delas é incorporar o risco do custo de capital próprio, além do que já tem na NTN, e atualização dos parâmetros apenas nas revisões metodológicas e a remuneração dos ativos totalmente depreciados. Apenas lembrando que, por exemplo, em transmissão, os números mostram que acima de 40% dos ativos da RBS e hoje estão totalmente depreciados. O impacto dessas sugestões que a gente entende que reduz essas distorções ocorridas, utilizar a série de rentabilidade diária o impacto é de 0,14 pontos percentuais. A janela de dados de 10 anos seria de 0,36 pontos percentuais e o risco de capital próprio à NTN 0,34 pontos percentuais. Muito obrigado. Bom, agradeço a todos que exerceram a sustentação oral. Então, a senhora Fabiane Orogoso, o senhor Marcos Delgado, o Tiago Aragão, Fabiano Rosa, Luiz Gazula, a Cristina Rabelo e agora o Belarmino. E passa a palavra à procuradoria. Trata-se aqui de um resultado de consulta pública em que não houve uma consulta formal à procuradoria para dirimir qualquer tipo de questão jurídica. Mas, pelo teor das contribuições aqui da tribuna, vê-se que a questão é eminentemente técnica, regulatória. Então, do ponto de vista material, não haveria uma questão a ser dirimida, apenas questão do rito, formalismo, que foi observado o disposto no artigo 9 da Lei 13.848 de 2019 e o artigo 4º da Paráfuteceira da Lei 9427. Então, sendo assim, do ponto de vista formal, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Muito obrigado, senhor subprocurador. Também queria agradecer todas as sustentações orais, senhora Fabiana, Fabiane Delgado, senhor Thiago Aragão, senhor Fabiano, Luiz Gazulha e a senhora Cristina da Eletro Sul. Acho que o número de contribuições, de sustentações aqui demonstra a importância do tema para o setor, assim como foi destacado nas diversas sustentações, o Oc é um dos grandes sinalizadores de investimentos e cabe a ANEL nesse papel de definir o Oc regulatório buscando refletir as condições de mercado mais adequadas. Esse é um processo que estamos discutindo desde 2018, estamos há um ano e meio, tivemos, estamos hoje encerrando a terceira etapa de consulta pública, tivemos primeiro uma no âmbito da superintendência e duas no âmbito da diretoria, tivemos diversas reuniões com todos os agentes, a superintendência de regulação de mercados fez um grande trabalho, gostaria de parabenizar a equipe do Júlio, a Vanessa, o Pando, todos os envolvidos, o Otávio também está aqui presente, é um processo bem, muito importante para a agência e para o setor como um todo. Tivemos 171 contribuições de 23 empresas, a análise das contribuições consta na nota técnica da SRM e na sequência, ao invés de eu fazer toda a leitura do voto, queria solicitar que a SRM fizesse uma apresentação das contribuições e das propostas que estamos encaminhando neste voto. Por favor, Vanessa, se possível. Obrigado. Bom dia a todos. Então, sobre as contribuições, só relembrando a proposta da abertura da consulta pública, a metodologia proposta mantém o OCSE-APM, insere mais parâmetros locais como título público nacional e debêntures, o que já era utilizado na metodologia do OCSE-APM, de leilões, reduz parâmetros eliminando algumas séries como risco país e risco de crédito, padroniza as janelas entre os segmentos, como já foi falado, as janelas entre as metodologias de cada segmento eram diferenciadas, a NTNB, que é a Carteira de Títulos Públicos Nacionais Considerada, era uma amostra ampliada com todos os títulos disponíveis no site do Tesouro Nacional, Prêmio de Risco de Mercado em Base Real e Não Nominal, o Beta calculado com frequência dos retornos semanal, sendo o modelo Prêmio de Risco, no caso das debêntures utilizava-se dados observáveis reais, amostra bem representativa de emissões das empresas do setor elétrico, calculada a rentabilidade pela média, transformando os dados nominais, convertendo nominais em reais conforme expectativas no momento da emissão de cada debênture e diferenciando os segmentos por meio da observação dos valores do segmento de transmissão e distribuição. Os dados são ainda preferencialmente públicos e havia um tratamento para obrigações especiais e recursos da RGR. A proposta de atualização anual, sendo uma taxa definitiva aplicável a revisões de receita ou de tarifa e a taxa provisória para autorizações de reforços e melhorias de transmissão ocorridas no ano de vigência da taxa. Como o diretor falou, foram recebidas 171 contribuições, mais ou menos 28% acatadas, de 22 agentes. Os assuntos mais citados, como pode ser visto aqui nas apresentações orais, era o tratamento do beta, na frequência diária ou semanal, tratamento da duration da taxa livre de risco e risco país, que é representada pela NTNB, e alongamento de janela do beta. Após toda a análise das contribuições, foi apresentada a proposta agora para o fechamento da consulta. Mantém-se, então, a estrutura que foi proposta inicialmente, sendo que as principais alterações feitas foram adotar o prêmio de risco de mercado nominal e não real, utilizar para o beta a série de retornos totais com ajustes de dividendos em base amostral e modelo bruto, adotar uma blindagem de capital que eu vou explicar mais adiante, e manter o prêmio de risco da atividade, e para o capital de terceiro, a principal mudança foi incorporar tanto para a rentabilidade das debêntures quanto para o custo de emissão a amostra de debêntures atreladas ao IPCA e ao CDI. Houve mudança da relação dívida líquida ebítida adotada para a estrutura de capital de 2,5 para 3 vezes. Em relação à atualização da taxa, as principais contribuições foram no sentido de blindar capital próprio, blindar o OQ, alongar série ou reconhecer anualmente os valores da base de remuneração ou atualizar junto com revisão de metodologia, manteve-se a proposta inicial de atualização anual da taxa. Em relação ao procedimento de blindagem de capital, a metodologia procurou incorporar a natureza diferenciada do capital próprio e de terceiro, sabendo que o capital próprio é menos flexível que o de terceiro para se adequar às mudanças conjunturais na economia. Então, a proposta é que calcula-se o OQ durante cinco anos, para o capital próprio, faz-se a média dos últimos cinco anos dos valores encontrados, para o capital de terceiro, utiliza-se o valor conforme a metodologia do ano mais recente e para a estrutura de capital também, encontra-se, então, um OQ para a aplicação. Isso aí é só um exemplo. Essa metodologia procura conciliar as contribuições que solicitaram blindagem de capital em função da natureza diferenciada dos capitais, alongamento de janela, ela dá um tratamento nesse sentido. Além disso, foram aceitas as contribuições que solicitaram incorporação do risco do país na fórmula de remuneração das obrigações especiais que foi modificada em função da mudança da metodologia. A fórmula anterior não tinha mais os parâmetros dentro da metodologia do OQ, então, foi preciso adaptar e, por isso, foi incorporado a série Risco País. Os recursos da RGR continuam sendo remunerados pelo custo nessa proposta e, para os ativos totalmente depreciados, a recomendação é não acatar as recomendações. Toda essa metodologia, então, resultou nesses valores para o segmento de transmissão e geração. São três taxas desde 2018, como se pode ver na tela, e o segmento de distribuição, os anos de 2018 e 2019 apenas simulam o que seria o efeito da nova metodologia, mas a taxa vigente será a partir de 2020 no valor de 7,32. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa, pela apresentação. Explicou de forma bem didática as principais contribuições e os pontos em que estamos propondo alguns aprimoramentos da proposta da abertura de consulta pública. Aqui nós mantivemos os princípios desde o início da discussão, que seria estabilidade regulatória, uso de parâmetros locais quando possível, a simplificação, uso de dados públicos também quando possível, a padronização das janelas entre os segmentos e períodos de referência mais próximos do tamanho do ciclo de revisão. Com relação à taxa livre de risco e risco país, ficou definido que vai ser o retorno médio das notas do Tesouro Nacional indexadas à inflação para uma janela de 10 anos. sobre o beta, nós estamos mantendo a janela de 5 anos, fizemos diversos estudos, analisamos as contribuições, nós concluímos que a janela de 5 anos é a mais adequada quando estamos tratando de beta. O que estamos modificando é que estamos fazendo uma média ponderada do beta das empresas com pelo menos 50% dos ativos em transmissão e distribuição. O prêmio de risco de mercado, como colocou a Vanessa, estamos usando o valor nominal utilizando a média da diferença entre o retorno do índice S&P 500 e os títulos do Tesouro Americano de 10 anos. Sobre o prêmio de risco da distribuição, estamos mantendo a diferença verificada na remuneração do capital de terceiros entre o segmento de distribuição e transmissão a ser replicado esse mesmo valor no custo do capital próprio. Esse é um ponto que foi muito debatido. de fato, nós temos o conceito de que os riscos são diferentes, mas é difícil você colocar em números essa diferença. Neste sentido, acho que a proposta da SRM é muito positiva que ela conseguiu encontrar uma métrica para identificar e nesse ponto é um valor extraído do próprio mercado. Pegamos os valores em que os agentes emitem as debêntures e aplicamos para fazer essa diferenciação. sobre a remuneração do capital de terceiros. Estamos adotando a média da rentabilidade das debêntures emitidas por empresas de distribuição e transmissão não incentivadas atreladas ao IPCA ou CDI para uma janela de 10 anos e média do custo de emissão das debêntures atreladas ao IPCA e CDI que possuam dados disponíveis. Sobre a estrutura de capital, também foi citado pela Vanessa a evolução em que passamos para a estrutura de 3 vezes a relação dívida líquida ebítida. Então, a proporção de capital de terceiro sobre o capital total resultante na relação equivalente a 3 vezes que se manterá fixo ao longo da vigência da metodologia. Agora, sobre a atualização dos valores, a questão da anualização, foi proposto que a taxa regulatória passasse a ser atualizada anualmente. sendo aplicada de forma definitiva nas revisões ou de receita ocorridas em cada ano de vigência e de forma provisória para os reforços e melhorias autorizados para o segmento de transmissão. Estamos mantendo esse conceito da anualização, entretanto, estamos propondo um aprimoramento que é o tratamento diferenciado entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. No custo de capital de terceiros, a proposta é que sejam utilizados os valores mais recentes. Já para o capital próprio, a proposta é que se utilize uma média dos últimos cinco anos. Isso aumenta a previsibilidade e transparência, inclusive, do processo, que é a aplicação do conceito de blindagem de capital que foi citado. Essa diferenciação ocorre porque o capital próprio possui natureza mais rígida do que o capital de terceiros. Na ocorrência de mudanças macroeconômicas, com variações, por exemplo, nas condições de captações no mercado de crédito, o operador pode modificar o perfil de seu endividamento, aproveitando-se de condições mais favoráveis, o que não acontece de maneira tão flexível com o capital próprio. segmentos de infraestrutura de rede tendem a possuir longo prazo de maturação para a recuperação do capital investido. Atualmente, nas licitações de novos projetos de transmissão, já ocorre essa blindagem de capital próprio, sendo que somente o capital de terceiros é revisado a cada cinco anos. Não é isso que estamos propondo para a metodologia, mas sim estamos caminhando para um aprimoramento, já tratando de forma diferenciada a atualização dos valores de capital próprio e de terceiros. foi a construção que no item 66 do voto tem o mesmo exemplo que foi usado na apresentação da Vanessa, em que temos a tabela com custo capital próprio de cinco anos, em que fazemos a média e no custo capital de terceiros e estrutura de capital pegamos o ano mais recente e dessa forma encontramos o OQ do ano. considera-se que o OQ calculado dessa maneira concilia questões referentes ao tamanho das janelas, pois cada taxa histórica anual possui os mesmos tamanhos janelas definidos na metodologia, sendo que para o capital próprio, cada taxa anual possui peso de 20%. O ano T-4 com janelas de 10 anos para as debêntures e NTNBs, por exemplo, inclui dados que iniciam a 15 anos do ano da aplicação, os quais participam do valor final do capital próprio com peso de 20%. Entende-se que essa proposta é comparativamente melhor que o simples alongamento de janelas, pois pondera os períodos dando menor peso aos extremos iniciais e finais. Observa-se também menor volatilidade em relação ao valor da atualização anual, que já mitigava a volatilidade da atualização somente em momentos de revisões de metodologia, bem como consegue tratar de maneira regulatória a natureza diferenciada do capital próprio e de terceiros. Portanto, acata-se parcialmente as contribuições que solicitaram alongamento de janelas e blindagem de capital próprio. Encontramos uma proposta que muda bastante tudo o que a ANEL já considerou até hoje em termos de cálculo de UOC, que na minha visão é um aprimoramento muito positivo. Agora, no item 72, temos os resultados até 2020 que também já foram apresentados para o segmento de transmissão e geração e distribuição. A tabela 5 tem os resultados. E aqui na sequência apenas são descritos quais os regulamentos que precisarão ser aprimorados para refletir essa mudança metodológica. Portanto, passando ao dispositivo, com base no exposto no que consta do processo, voto por aprovar a metodologia de atualização de cálculo da taxa regulatória de remuneração do capital dos segmentos de geração para aqueles cotistas, transmissão e distribuição conforme minuta de resolução normativa anexa, bem como as novas versões dos submódulos 2.1, 2.1A, 2.4, 9.1 e 12.3 dos procedimentos de regulação tarifária para o RET. É o voto, senhores. Em discussão? Bom, esse é um processo que é tema prioritário da agenda regulatória aqui da ANEL, que ele impacta diretamente a atratividade dos investimentos, também a performance dos serviços de energia elétrica. É um processo que vem sendo debatido amplamente com a sociedade, inclusive tivemos várias reuniões internas também para chegar nesse momento. então aqui acho que a gente tem maturidade para prosseguir com a deliberação, equacionando algumas indefinições que existiam e propondo um método robusto. Então quero aqui parabenizar as áreas. Esse é o dinheiro que trabalhou bem forte sobre liderança do relator Rodrigo Limpe. Acho que aqui uniformizar essa metodologia é muito importante nos segmentos de G, D e T. A gente consegue ter uma percepção melhor sobre os investimentos em cada um desses segmentos. E também essa metodologia trouxe uma série de simplificações. Então eu queria aqui mais uma vez parabenizar a condução do processo. Acho que a gente consegue encaminhar para uma deliberação. só fazer um registro aqui para abenizar o doutor Rodrigo Limpe e toda a equipe da SRM. Esse em que pese o doutor Rodrigo Limpe está como relator desse processo, mas conduziu isso com uma transparência com o colegiado em várias reuniões internas, até porque a agência sabe da sensibilidade que esse tema tem para com os investimentos. a gente tem observado toda a atenção do mercado em relação à deliberação do Oc e é um ponto importante que o doutor Rodrigo Limpe conseguiu trazer juntamente com a SRM a deliberação dos três segmentos. Então só parabenizar toda a equipe da SRM e o diretor relator com a condução desse processo e dizer que a agência acredita que o número que está sendo aprovado é um número extremamente viável. A gente enxerga a colocação do Belarmino com relação ao Beta estar na casa de 0,22 caminhando para um ativo livre de risco e uma nota atribuindo totalmente a questão do Xisto, mas ontem mesmo a gente observa o mercado se comportando de forma muito diferente em que a gente já viu o mercado informando que o fato hoje do Xisto do preço que é para ser extraído nos Estados Unidos perante essa guerra do petróleo que está aí entre Rússia e Arébia Saudita já vai se mostrar inviável que naturalmente vai estar refletindo na metodologia que o doutor Rodrigo Limpe juntamente com a SRM está apresentando aqui hoje. Então, quer queira quer não foi a fala que nós tivemos aqui internamente. Nós tínhamos construído uma maquininha que construiu o OQ que nós temos hoje vigente. Essa maquininha atualmente não estava refletindo a realidade do nosso mercado. E o grande desafio da SRM juntamente com o relator era construir uma nova maquininha uma nova metodologia que pudesse refletir a realidade do nosso mercado. E, naturalmente, vão ter falhas vão ter aprimoramentos possíveis mas foi o ponto que nós e que a casa conseguiu chegar no seu melhor ponto e acreditamos que reflete o momento do Brasil e o momento de desenvolvimento e o momento que a gente vem vivenciando e acreditamos que esse OQ que está sendo apresentado para a GT e D será, com certeza, conforme diz o doutor Delgado, um grande vetor de desenvolvimento para o nosso segmento do setor elétrico. Só para benizar o doutor Rodrigo Limp pela condição do voto. Bem, bom dia a todos. dado a relevância do tema e da profundidade que foi discutido internamente e das discussões que foram lideradas pelo diretor relator tanto com as áreas como com as diversas empresas e associações que procuraram a relatoria, nós acompanhávamos o trabalho porque o diretor Limp assim compartilhava conosco as reflexões e as discussões. Então, entendo e aí foi um ponto que nós internamente discutimos bastante e foi o ponto que eu acho que foi a grande sacada nesse processo foi não tentarmos desenvolver uma metodologia tentando emular determinadas situações ou determinados resultados. Pelo contrário, fizemos uso de informações que são disponíveis no mercado, entendemos que essa precificação é mais justa, ela é mais, ela ocorre mais adequadamente do que tentarmos fazer emulações internas aqui na agência. Todos os dados, como foi falado pela doutora Fabiane, eles possuem reprodutibilidade e transparência, o que também nos assegura um caminho mais simples para estabelecimento dessas metodologias, dessa metodologia. Acho que é um ponto que eu apenas gostaria de destacar das diversas apresentações que foram feitas a do doutor Gazula, da Enel, onde ele colocou que os WOCs que estão sendo propostos, eles seriam os menores dentro do setor de infraestrutura do país. Entretanto, gostaria de dizer que nós não avaliamos isso apenas isoladamente, temos que avaliar isso em frente a outros aspectos igualmente importantes. Nós também temos no setor de energia, de uma forma geral, um setor mais estável, mais previsível, mais transparente, o que permite com que, ainda que as taxas sejam numericamente, em números absolutos, menores do que outros setores de infraestrutura, ele tem um risco menor, razão pela qual o setor de energia, de uma forma geral, ele tem continuamente assegurado investimentos no setor de energia brasileiro. ou seja, é, sem dúvida alguma, um dos setores de infraestruturas que, se não tem o maior, os maiores walks, são os que mais atraem investimentos. Então, esses são os últimos comentários, o meu único comentário em função do tempo, eu me permitiria apenas agradecer a todas as sustentações orais que foram feitas, parabenizar a toda a equipe técnica que foi envolvida e também parabenizar o diretor-relator na condução desse processo que não é um processo fácil, mas seguramente com a habilidade que lhe é peculiar, conseguiu equilibrar todos os interesses nessas discussões. Bom, também me associo aos colegas diretores que se manifestaram, esse é o principal item da pauta regulatória da agência, é a principal decisão do órgão regulador que, como foi dito por alguns em sustentação oral, deve observar o longo prazo, é uma decisão de longo prazo e parabenizo a todos os envolvidos sobre a liderança do relator do processo, Rodrigo Limpe, e o superintendente Júlio, pela a maneira como conduziram esse processo e eu acho que um ponto que caberia ressaltar aqui, um ponto que foi extremamente exercido nesse processo da UOC foi o diálogo, o diálogo com todo o mercado, com todos os agentes, feito por todos envolvidos, tanto pelos diretores que receberam diversos agentes sobre essa pauta, pelo relator, pela área, e sobressaiu a melhor técnica chegando a um resultado que a gente reputa muito equilibrado e adequado para o mercado na atual conjuntura. Então, acho que é um sinal que o órgão regulador dá, estabelecendo a UOC da AG e da T e da distribuição também. Então, era a principal decisão a ser tomada e essa é uma decisão muito importante porque ela refletia essa taxa de remuneração de equilíbrio. A gente busca remunerar de maneira adequada os investimentos viso o ônus tarifário ao consumidor. Então, é uma decisão que tem que estar sempre sopesando essas duas questões e dando sempre um sinal firme de investimentos para o mercado para que os investimentos possam acontecer e, em última instância, melhorar a qualidade do serviço prestado a toda a sociedade brasileira. Então, hoje, toma-se uma decisão de grande significância para o mercado de energia nacional e a gente entende que o trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas da Agência Nacional de Energia Elétrica estão muito consistentes refletindo do que há de melhor técnica no mercado que é praticado no dia de hoje. Então, mais uma vez, parabenizo o relator pela condução do processo e todo o time da ANEL envolvido. Estou em votação? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL com por unanimidade decidiu aprovar a metodologia de atualização de cálculo da taxa regulatória de remuneração de capital dos segmentos de geração, cotista, transmissão e distribuição. No segmento de geração a OEC se aplica às usinas cotistas, nos outros segmentos é livremente negociado o preço, conforme minuta de resolução anexa, bem como as novas versões dos submódulos 2.1, 2.1A, 2.4, 9.1, 12.3 dos procedimentos de regulação tarifária do PRORET, onde chegamos a um resultado da taxa regulatória de remuneração do capital OEC real depois de imposto sendo 7,32 para o segmento de distribuição e 6,98% para o segmento de G e T. Próximo processo. Informamos que houve uma alteração na pauta. Próximo item de julgamento será o item 27. Processo 48.500.006740.2011-14. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela ação ROC Energia Energética S.A. com vistas à postergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato de uso do sistema de transmissão custe número 15 barra 2016 referentes ao ciclo tarifário 2016-2017 para após a entrada operação comercial da usina hidrelétrica UHE São Roque. Diretor Rodrigo Limpo Nascimento informe que é pedido de sustentação oral. em 4 de março de 2016 foi celebrado o custe entre a São Roque Energia e o ONS contratando acesso à rede básica da usina São Roque no ponto de conexão da substação Abdom Batista 230KV A tabela apresenta os montantes de uso contratados Em 3 de agosto a São Roque interpôs requerimento administrativo com medida cautelar no qual entre outros pedidos solicitou a suspensão cautelar e a postergação da cobrança de encargos e exigência de aporte de garantias financeiras no âmbito do custe com efeitos a partir de junho de 2016 considerando a nova data prevista no cronograma de implantação para entrada em operação em teste da primeira unidade geradora da UHE São Roque O requerimento foi apreciado pela diretoria na 30ª reunião em 2016 tendo sido decidido conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo Em 31 de agosto de 2016 a interessada protocolou o pedido de reconsideração em face da decisão do despacho No âmbito da instrução realizada para análise do pedido de reconsideração a superintendência de regulação de transmissão SRT solicitou à ONS informações acerca de investimentos realizados no sistema de transmissão associados ao acesso da UHE São Roque Em resposta por meio da carta ONS 696 o ONS ratificou que todos os investimentos no SIM associados à implantação da substação abdombatista foram realizados para permitir a conexão da UHE São Roque e dos demais empreendimentos de geração Em 1º de novembro de 2016 por meio do memorando 140 a SRT se manifestou acerca do pedido de postergação do início de vigência do custe da UHE São Roque afirmando a impossibilidade de postergação conforme regulamentação vigente Tal manifestação foi reiterada por meio do memorando 152 Em 8 de novembro de 2016 o ONS informou sobre a eminência de emissão de notificação de suspensão do custe da UHE São Roque devido ao inadimplemento das parcelas já cobradas desde o início do período de contratação e solicitou manifestação da ANEL em virtude das apelações do empreendedor Em 25 de novembro a interessada apresentou um pedido alternativo de suspensão do custe ao menos até 6 de dezembro Em 7 de dezembro o ONS notificou a São Roque acerca da suspensão do custe nos seguintes termos Em 9 de dezembro a interessada reiterou seus pleitos e pediu urgência em razão da notificação do ONS que tratava de possibilidade de rescisão Em 17 de janeiro a São Roque apresentou pleitos subsidiários de postergação do pagamento dos custos do ciclo tarifário 16-17 decorrente do custe Esse pleito ainda foi ajustado em 2017 na qual a interessada solicita postergação do pagamento da totalidade dos encargos para depois da entrada em operação comercial da usina Em 3 de fevereiro o ONS solicitou a Anel orientações quanto a manter a suspensão ou rescindir o custe Em reunião da diretoria em 7 de março de 2017 a diretoria decidiu não conhecer a já vista que exauri da esfera administrativa do pedido de reconsideração e consequentemente manter a decisão nele contida Além disso foi determinada a remessa dos autos do processo a SRT para analisar e instruir com o superveniente sorteio de diretor relator o pleito subsidiário de postergação do pagamento da totalidade dos encargos do custe para após a entrada em operação comercial da usina além da manutenção da suspensão até que seja definitivamente definido o decidido o pleito subsidiário pela Anel ou seja não foi dado provimento a nenhum dos pleitos da São Roque porém foi feita ressalva para o pleito subsidiário que ainda deveria ser objeto de análise e instrução da SRT em 30 de janeiro de 2018 a SRT apresentou a análise do pleito subsidiário concluindo pelo indeferimento do pleito o processo foi encaminhado a diretoria distribuída a relatoria do diretor Tiago de Barros em 5 de fevereiro de 2018 com o término o processo foi a mim distribuído em outubro de 2018 registra-se que em paralelo a essa discussão do custe desde maio de 2016 a fiscalização da ANEL constatou paralisação das obras de implantação da UHE São Roque já em estágio avançado de construção cerca de 80% da usina está pronta situação que não foi solucionada até o momento já tendo sido emitido pela SFG um relatório de falhas e transgressões dando início ao processo administrativo propondo a caducidade da concessão após a lavratura do TI a São Roque foram realizadas diversas reuniões e interações nas quais é interessado informe estar tentando viabilizar a transferência do controle como alternativa à extinção da outorga essa transferência ainda não se concretizou e o assunto está sendo acompanhado pela ANEL também sob minha relatoria em outro processo é o relatório a pedido de sustentação oral convoco o senhor José Antônio Sobrinho e o representante da empresa Bom dia senhores diretores eu não sou o senhor José Antônio Sobrinho ele vai fazer a sustentação eu só vou fazer uma introdução muito rápida eu primeiro antes de mais nada queria agradecer a gentileza por o doutor Antônio estar viajando agora e eu queria chamar a atenção dos senhores para três fatos não tem nada na apresentação ali aquela foto é só o estado atual da usina o que me leva a falar sobre o primeiro fato esse processo certamente é extraordinário extraordinário porque dificilmente teremos uma discussão envolvendo tanto o uso do sistema quanto no outro processo a revogação da outorga com um empreendimento hidrelétrico desse tamanho e com esse estado de conclusão das obras o doutor Rodrigo Limpe manifestou em seu voto na parte final que a usina está praticamente com 80% das obras concluídas faltando muito pouco que o doutor Antunes vai explicar mostra então a extraordinariedade desse processo e peço a análise também com essa perspectiva o segundo ponto que eu queria mencionar para os senhores diz respeito a um fato novo que não foi considerado na instrução desse processo é que a usina na verdade os titulares da usina da UHS São Roque venderam energia no A-6 de 2019 esse eu chamo de um fato novo porque traz um novo cronograma de entrega a usina já tinha descontratado 100% de sua energia então ela agora tem um novo uma nova obrigação de entrega de energia que iniciar em janeiro de 25 esse então é um fato novo que eu peço atenção dos senhores que não consta na instrução desse processo e o terceiro ponto é que também o doutor Antunes vai apresentar uma adequação da proposta para que a gente possa não ter mais um problema na conclusão desse empreendimento que é equacionar o uso do sistema de transmissão não faz sentido a gente ter uma rescisão do custe ou discutir essa as penalidades do custe na medida que ele está suspenso desde dezembro de 16 e há um período efetivamente em aberto nesse sentido a gente pede diante da extraordinariedade desse caso que nos seja autorizado o parcelamento desses valores a partir de uma determinada data como o doutor Antunes vai falar ou do início da retomada das obras o que acontecer primeiro e nós estamos falando aí de um prazo muito curto provavelmente em junho nós colocamos como data fatal para a gente iniciar o parcelamento da parcela em aberto e aí assim que nós entrarmos em operação passarmos a pagar o uso do sistema normalmente então eu passo agora ao doutor Antunes que vai fazer uma explicação para os senhores desse projeto bom dia a todos obrigado pela oportunidade de estar aqui explicando a situação do São Roque devo em primeiro lugar comentar essa usina nós ganhamos uma concessão num período completamente diferente no país isso foi lá por 2012 investimos muito dinheiro nela quase próximo do que os bancos colocaram também e sofremos aí por 5 anos restrições de crédito terríveis as quais também levanto um ponto aqui agora nós conseguimos demover através de um acordo de leniência que o grupo encerrou o ano passado com a AGU e KCGU o que aconteceu é que nós ficamos fora do mercado de capitais a usina pronta evidentemente a conclusão dela remete perdas pesadas mas o nosso objetivo foi sempre concluir a usina de qualquer forma em dois momentos nós tivemos com a usina vendida as empresas vieram aqui falar Canel nessas ocasiões falaram com o BNDES e com o BRDE mas finalmente não se entenderam lá a oportunidade para nós surgiu no leilão A-6 do ano passado que nós colocamos mais de dois terços da energia para colocar em 2025 o projeto está muito adiantado e o fato que nós fizemos um acordo de leniência isso nos colocou na mesa com o BNDES e o BRDE outra vez e nós estamos muito adiantados na reestruturação da dívida com eles e na captação dos recursos necessários para a conclusão do projeto e é isso que eu vou mostrar um pouquinho o sequenciamento eu faço controle pode passar tá bom bom essas são algumas características do projeto ele é um projeto de cabeceira no Rio Canoas e com efeito de regularização o que para o setor elétrico é fundamental só temos feito usinas a fio da água tanto que a energia assegurada dele é de 91 para uma instalação de 141 megawatts é um projeto de um investimento total hoje em torno de um bilhão de reais eu passo aqui aqui mostra exatamente o posicionamento da hidrelétrica São Roque na cabeceira com o reservatório de regularização e que regulariza a vazão e tem benefícios tanto na usina do Rio Canoas como Garibaldi e Campos Novos como também nas grandes hidrelétricas do Rio Uruguai que é Machadinho Itá e Foz do Chapecó então ele tem esse efeito positivo isso aqui é um breakdown aqui da situação da esquerda das obras em si e a direita do reservatório nós estamos com as obras civis 81% concluídas os suprimentos 83% concluídos depois vamos mostrar que a unidade 1 está pronta praticamente o que está um pouco mais atrasado é a transmissão mas estamos com as linhas compradas os equipamentos de pátio também colocados lá e na parte ambiental o que é importante o lado humano a aquisição de terras está 2 terços concluída 66% e o remanejamento de população 80% nós estamos um pouquinho mais atrasados são nos programas ambientais mas de qualquer maneira isso em termos de investimento é quase os 80% aqui mostra como é que foram os recursos colocados a valor histórico o grupo colocou 244 milhões de reais e os bancos financiadores 387% isso aqui é valor histórico hoje o valor do financiamento nos bancos é 560 milhões e essa negociação que nós estamos fazendo com eles sem nenhum haircut para os bancos eles não estão perdendo nada só estão fazendo um alongamento de dívida obviamente que nós não vamos recuperar o capital no projeto e temos mantido a duras penas 6 milhões e meio de reais cada ano a manutenção do projeto preservação inclusive alguma montagem nós fizemos uma negociação com os fornecedores de turbina e gerador antes e WEG que tinham todo o equipamento lá pronto então eles fizeram um acordo conosco vão entregando e nós vamos montando e isso permitiu a usina não parar e ser bem conservada aqui é o que falta investir são 383 milhões de reais chama atenção que a gente o grosso desse investimento vai acontecer em 10, 11 meses aproximadamente até que nós fechemos o reservatório para enchê-lo e depois os testes de máquinas a entrada de cada unidade concluindo com 18 meses a terceira unidade mas 80% do investimento vai ser feito dos 383 milhões de reais num prazo mais curto até porque para encher em 11 meses nós precisamos ter todo o reservatório liberado e esse é o plano e esse é o recurso que nós estamos alcançando através de um lançamento de debêntures no mercado norueguês de high yield que está indo bem o norueguês e o modelo financeiro foi tratado junto com o BNDES e com o BRDE quer dizer está todo mundo falando a mesma língua ou seja estamos trabalhando na mesma no mesmo na mesma linha essas aqui são as condições iniciais do banco BRDE e BNDES como era e agora a nova situação à direita já considerando os valores corrigidos até março de 19 pelo contrato original depois volta a corrigir pela SELIC e aí tem prazos mais alongados de pagamento levando até o final da concessão isso foram feitos como disse desde outubro do ano passado diversas reuniões inclusive com o fundo norueguês o CAPEX vai ser então trazido através dessas debêntures externas que servem como ponte mais o empréstimo de fornecedores e mais um novo capital próprio que nós pretendemos colocar isso aqui totaliza mais de 400 milhões de reais tem que ter uma sobra por pagamento das semestralidades das debêntures aqui uma pequena mostrando aqui um pouco do acordo de leniência que nós firmamos com a AGU e CGU o ano passado o grupo realmente para todas as suas empresas reconheceu os erros pretéritos estruturou uma forte visão de compliance tem uma diretoria forte nessa área e por outro lado se compromete a pagar por 28 anos aquilo que ficou acordado como danos bom para concluir o projeto nós temos uma empresa chamada Art Securities que é especializada em high yield ela está nesse momento trabalhando na captação o projeto pelo fato de ser ancorado em dois terços da energia já no mercado regulado a partir de 25 e possibilitar trabalhar três anos no mercado livre com totalidade isso dá muito interesse aos investidores e aqui temos as principais condições das debêntures os estrangeiros não vão ter a primeira preferência de seguro a primeira preferência de seguro ficou combinado entre os bancos credores e o Arctic Security o norueguês que será o First Lean será em favor dos nossos bancos nacionais essas são as condições evidentemente vamos pagar um pouco mais de margem essa é uma carta da Arctic para os dois bancos sugerindo aos dois bancos que sigam mais rápido com a negociação porque é a captação em high yield e deve ocorrer na faixa de seis e oito semanas só estou trazendo para os senhores aqui tomar ciência quanto a obra em si ela foi mantida como disse a sangue suor e lágrimas isso aqui é um pouquinho lá da base de canteiro sem o que a gente não retoma totalmente todas as áreas de ambulatório refeitório alojamento tudo bem mantido aqui está a central de britagem de concreto de alta capacidade pronta para retomar portanto instalada esse essa figura mostra que a unidade 1 turbina está 95% fabricada desculpe montada na obra 99% fabricada gerador está 100% fabricado 95% montado os senhores vão vendo que dois transformadores de três estão 100% colocados lá a parte eletromecânica está muito evoluída dentro da usina pois nós temos mantido isso pelo acordo que nós fizemos com a André Descavegue bom quanto a essas preservações todas recentemente produzimos um relatório entregue para a Ártic o Dio Diligence completo feito por uma empresa nacional de engenharia intertecne e que demonstra a boa qualidade de preservação e manutenção aqui na sequência vou mostrar algumas fotos do que está acontecendo hoje lá com montagens com manutenção os senhores podem ver temos uma equipe bastante grande lá 60 pessoas o doutor Antunes para concluir que já esgotou o seu tempo eu vou eu estou concluindo 30 segundos é uma falta longa hoje terão diversas sustentações em respeito aos demais que irão promover sustentação também eu só queria comentar então finalmente para concluir que o senhor pode ver pelas fotografias casa de máquinas muito evoluída subestação evoluída parte de reservatório também e os próximos passos que estão aqui que são importantes junto ao BNDES que terá reunião essa semana ainda na aprovação final então nós estamos trabalhando senhores para retomar e gerar emprego e serviço lá na região e o projeto voltar a operar e mais do que isso queremos pagar a conta a conta tem uma proposta concreta de pagamento ou nós retomamos o projeto antes de junho ou começamos a pagar e fizemos uma proposição de pagamento por mês nos próximos 18 meses corrigido como o senhor achara melhor não queremos ficar com esse débito atrás obrigado obrigado agradeço ao doutor Bajo e ao doutor José Antunes Antunes Sobrinho pela sustentação promovida procuradoria procuradoria já tinha emitido dois parecidos nesse processo 525 de 2016 e 618 de 2016 mas ambos trataram de questões de exclusividade e já foram questões decididas pela diretoria o que está sendo objeto de deliberação hoje é um pedido pelo que a gente vê da tribuna para um waiver regulatório uma flexibilização da regulação que ao meu ver é uma questão eminentemente assim como a própria regulação discricionária da agência a agência vai segundo o critério de mérito da administrativa decidir se cabe ou não acolher o pleito do agente então assim não há uma questão propriamente jurídica a ser apreciada nesse momento de deliberação Muito obrigado eu sou procurador agradecer também as sustentações do doutor Bade e do doutor Antunes esse processo da usina São Roque eu também sou o relator do processo que trata do termo de intimação da SFG estamos tratando bem de perto junto com a empresa avaliando todas as alternativas e esforços que a empresa tem conduzido no sentido de viabilizar a usina de fato é uma usina com potência de 140 megawatts já tem cerca de 80% das obras concluídas é importante que essa conclusão ocorra com a maior brevidade possível mas o que estamos tratando aqui hoje se refere aos encargos do custe referente ao ciclo de 2016 e 2017 e também sobre a possível o pleito de postergação do pagamento até a entrada em operação das usinas o tema é tratado na resolução 666 de 2015 conforme a análise apresentada pela SRT o artigo 9º da referida norma estabelece as condições sobre as quais é possível a postergação de início de vigência do custe notas notas que o citado artigo não trata do pleito subsidiário ora em deliberação referente a postergação do pagamento para após entrada em operação mas sim do pleito original que seria uma postergação do início ou uma suspensão do custe de toda forma fica ilustrado que tal solicitação deveria ter sido apresentada antes de 31 de março de 2016 anteriormente ao início da execução do custe que não se aplica no caso concreto ademais haveria ainda uma outra condição para a postergação de um custe que seria somente quando não tenha havido investimento na rede básica associados ao acesso solicitado uma vez que investimentos para a expansão da rede básica relacionados ao acesso comporão a remuneração a ser paga por todos os usuários da rede básica presentes na TUSTE no caso a INS manifestou relacionando os investimentos associados a SEB e Dom Batista para a conexão da UHE São Roque a interessada afirmou que a INS não apontou qualquer investimento decorrente diretamente do acesso da UHE São Roque que apresente algum ônus aos demais usuários do sistema de transmissão também argumenta que todos os custos correspondentes aos investimentos decorrentes diretamente do acesso solicitado foram por ele suportados entretanto a SRT destacou que a previsão normativa não trata de investimentos referentes às instalações de interesse restrito mas sim dos investimentos referentes à expansão da rede básica que são rateados por todos os usuários por meio da TUST a caracterização da expansão da rede básica está apresentada no edital de transmissão 6 de 2011 que tratou da SE Abdom Batista A existência desses investimentos associados à conexão da usina impediria a postergação do custe mesmo no cenário de um pedido apresentado tempestivamente antes de 31 de março de 2016 A respeito do pleito subsidiário de postergação somente do pagamento da totalidade dos encargos para após a entrada de operação comercial destaque se não haver previsão normativa para tal procedimento Sobre o assunto a SRT afirmou que o acatamento desse pleito significaria que os usuários da rede básica precisariam arcar com os custos até a entrada de operação comercial da usina atualmente sem data prevista sem falar dos novos encargos formados até tal momento De fato permitir o pagamento dos encargos para a data de entrar em operação comercial significaria manter as condições contratuais estabelecidas no custe de reserva de rede no ponto de conexão contratado sem a contrapartida de pagamento pela São Roque Nesse inteirinho os demais acessantes suportariam tais encargos financiando os pagamentos da São Roque que só faria seus desembolsos quando o início do seu fluxo de caixa O custe apresenta no capítulo 4 que trata das garantias do pagamento dos encargos comando que prevê a suspensão do contrato e até a sua rescisão conforme transcrito Fazendo uso dessas cláusulas contratual o INS notificou a São Roque por meio da carta 624 suspendendo o custe por 30 dias informando que após esse prazo caso não fossem apresentadas garantias ou realizado o pagamento dos encargos o custe seria rescindido Notes que ultrapassado o prazo de 30 dias de suspensão o INS não executou a rescisão do custe como lhe era facultado tendo preferido consultar a ANEL previamente tal precaução foi razoável diante da inexistência na época de um pleito de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da usina que ainda estava pendente de deliberação na agência eventual dúvida sobre o estado do custe se ainda suspensão e execução após o término do prazo de 30 dias foi dirimida em 7 de março de 2017 quando a diretoria da ANEL indeferiu o pleito de excludente responsabilidade remanescente mas determinou a manutenção da suspensão do custe até a definição definitiva sobre o pleito subsidiário ora em apreciação sendo assim em se confirmando a presente proposta de indeferimento do pleito subsidiário de postergação do pagamento do encargo para após a entrada de operação da usina cairia automaticamente a suspensão do custe passando a ser devido pela São Roque o pagamento de forma imediata dos encargos de uso no período de 2 de junho de 2016 até 6 de dezembro de 2016 além dos encargos mensais futuros caso permaneça inadimplência caberá ao INS proceder com a rescisão unilateral do custe conforme previsto no próprio custe na regulamentação nesse cenário apesar da expectativa inicial de que a rescisão não seria necessária devido a possível retomada das obras da usina diante das incertezas sobre a conclusão das obras e do empreendimento e do insucesso até o momento da transferência de controle não se entende razoável postergar a decisão sobre a situação do custe sob impena de imputar custos aos demais usuários do sistema de transmissão sem a contrapartida da liberação da disponibilidade de potência para potenciais novos acessantes portanto diante do exposto do que consta do processo voto por indeferir o requerimento administrativo interposto pela São Roque com vistas a postergação do pagamento da totalidade dos encargos do custe 15-2016 referentes ao ciclo 2016-2017 para após a entrada em operação comercial da usina voto ainda por declarar o término da suspensão do custe 15-2016 e determinar a ONS que adote as providências para a cobrança do encargo devido pela São Roque e caso pertinente a rescisão do custe em acordo com as disposições contratuais é o voto em discussão ou em votação só um minutinho Rodrigo Limpe há alguma concretude com relação a nova acessante nesse ponto não a gente está falando em reti pelo andar da carruagem que foi apresentado aqui na sustentação oral a gente observa que quer queira quer não a usina 214 megas e com toda uma cascata ali vinculada a todo esse sistema de transmissão que foi associado a ela não temos nenhum concreto pedido de acesso naquela localidade para a gente proteger a reserva de acesso se a gente retirar definitivamente a gente retirou um potencial contribuinte para ratear aquele custo de transmissão da região quando a gente suspende e retira e disponibiliza a gente desobriga por um lado a gente exige o cumprimento do regulamento mas por outro lado a gente tira esse acessante definitivamente a priori do espaço seria o caso de uma rescisão mas o que estamos propondo agora é simplesmente acabar com a suspensão retomar o custo caso ele não faça os pagamentos aí sim o INS procederia seria uma consequência automática de se perder o custo pois é mas agora vamos raciocinar o seguinte a gente tem hoje um ambiente que a priori pelo que foi apresentado e bem colocado aqui na sustentação pelo doutor Bajo no sentido de você tem um fato novo você tem um leilão já com obrigação comercial o que refuta a hipótese de não ter data de entrada em operação comercial você tem um agente dizendo eu quero pagar eu não estou me livrando de nada eu só estou querendo criar um ambiente propício de negócio para mim porque é indiferente se você me tirar eu não vou ter condições se eu não viabilizar a usina vai quebrar jogar um investimento todo desse fora não seria razoável a gente raciocinar ou criar um ambiente de você permitir que lá na frente porque na verdade você não está tirando receita hoje os outros da rede básica já estão suportando isso e se a gente voltar em cenário normal vai suportar isso se a gente cancela a suspensão volta e executa já vai suportar isso será que a gente ao invés de estar abrindo uma porta a gente não está fechando essa entendeu o raciocínio eu creio que se a gente não tivesse com esse patamar e aí eu precisava ter certeza se verdadeiramente a gente está com esse patamar de obras não isso sim a nossa fiscalização esteve em campo é porque a foto ali é a foto de estudo se essas obras não tiveram 80% 83% das obras concluídas nós estamos já algumas tratativas com a gente no sentido de viabilizar a transferência do controle até para com a possibilidade do comando legal de suspender o processo da extinção da outorga é que eu não entendo nesse momento o motivo para mantermos suspenso o contrato de uso do sistema de transmissão na verdade a gente o pedido é a manutenção da suspensão é que na verdade a diretoria quando não houve os pagamentos lá em 2016 o ANS ao invés de proceder a rescisão ele consultou a agência a agência determinou a suspensão determinou a suspensão até que se avaliasse o pleito do agente e os efeitos dessa suspensão retira o pagamento suspende os pagamentos também então hoje o pedido é para manter a suspensão até a entrada em operação comercial o pedido é para é porque a suspensão foi uma decisão da agência o pedido do agente é postergar o pagamento até a entrada em operação da usina quando a usina entrar em operação comercial pois é ou seja então em regra se eu a priori hoje decido pela não suspensão retomo é o que o agente a priori que eu estou entendendo o pedido mas dizendo assim não quero me isentar do pagamento eu só quero pagar lá na frente quando eu entrar em operação comercial que eu já tenho um leilão a priori regulado é mas os meses em que está suspensão eu entendo que não haveria o pagamento os meses que aí não foi decisão do agente foi decisão nossa perfeito então a gente volta para a suspensão e aí podemos tomar a decisão no sentido de criar até um mecanismo de atualização pela mesma regra que é dada hoje está suspenso pois é a gente suspender tirar a suspensão cancelar a suspensão e retomar a obrigação do agente retomar a obrigação e aí na decisão nós estamos dando o direito dele efetuar o pagamento pós entrada em operação comercial não estou negando esse pleito também isso a gente não estaria comprometendo de morte todo o financiamento toda a estrutura de fato é um dificultador a gente entende tanto que estamos nesse trabalho intenso junto com com a gente mas não temos não identificamos aqui amparo para postergar esse pagamento eu raciocino assim é fato a gente está a proteger os contribuintes que estão rateando o sistema da rede básica daqueles custos que foram inseridos para poder escoar a energia daquela cascata já estão pagando então o agente já não está participando o agente não se nega a pagar o agente está dizendo eu quero pagar só me permita pagar no momento que eu vou ter essa energia comercializada que eu já participei de um leilão a priori em dado momento em 2025 ele já é obrigado a entrar para a questão do leilão naturalmente o modelo de negócio dele ele vai operar essa energia no mercado livre ele vai ter que entrar na operação comercial o mais antes possível para poder viabilizar o que foi apresentado aqui não seria razoável da mesma formatação que a gente já teve outros momentos aqui a gente jogar esse pagamento não isentado o pagamento mas considerando toda a envergadura desse empreendimento deixa eu fazer só uma observação esse assunto eu me recordo dele porque em algum momento o ANS identificou que a empresa estava com dificuldades extremas de fazer o pagamento do custo que iria entrar em vigor naquele momento a decisão de suspender foi exatamente para não gerar faturas que não seriam pagos ou seja iria gerar uma inadimplência as empresas não iriam ter aquele recebível e não haveria nenhuma expectativa de receber então você ficaria com faturas gerando tributação de impostos que não fossem abertos que não fossem pagos aí a decisão da diretoria foi de suspender o custo um ponto que eu quando o procurador falou que não há nenhuma questão jurídica eu tenho uma dúvida para poder orientar aqui a minha decisão o custo está suspenso então tem uma dívida até a suspensão do custo mas vamos supor que vamos supor não está suspenso até o ciclo 2017 de 2017 até agora nós temos um custo suspenso mas a pergunta é esses encargos gerados a partir deste momento até agora por exemplo eles são devidos também isso é uma questão jurídica não são se o operador tivesse procedido com a rescisão ia cair na cláusula de penalidade dos 36 meses é outra aí ele teria uma rescisão teria que pagar os 36 meses e pronto acabou a relação contratual ok a agência tomou uma decisão de suspender arque com ônus da decisão nós tomamos com a decisão e aí entendo igual o doutor Rodrigo Limpe esse período suspenso a priori ele gerou todos os efeitos se a gente retoma isso eu entendo perfeitamente como o relator o que no meu posicionamento é que a gente aqui ao invés de criar no modelo após o cancelamento a pergunta é naquele momento nós falamos o seguinte vamos suspender porque esse raciocínio que você acabou de colocar o agente não tem condições de pagar está toda uma trava de financiamento procurando um modelo de financiamento uma estrutura estruturar o modelo de negócio porque se a usina está na casa de 85% do avanço das obras deve ser considerado aí suspendemos agora a gente retoma a suspensão mas o status quo lá para o qual a gente tomou a decisão de suspender ele se mantém ele está igual hoje aí o agente diz assim mas agora eu encontrei uma solução e se você me permitir eu volto eu pago todo o período em aberto e pago a partir do momento da suspensão do cancelamento do cancelamento da suspensão mas eu gostaria de pagar a partir do momento da minha operação comercial que é quando eu vou ter faturamento que é quando eu vou ter dinheiro para sustentar o meu negócio mas então só lembrando a pergunta que eu fiz está correta ou seja só é devido o encargo até o momento entre a vigência do custo e a sua suspensão do momento da suspensão em diante não há nenhuma dívida a partir deste momento tá então só para esclarecer esse ponto aqui e aí o outro ponto é o custo a suspensão sendo cancelada que é o que nós estamos encaminhando aqui ou seja passaria a vigir o custo e aí segue a regulamentação normal se ele não honrar com os pagamentos o ANS decide fazer a suspensão e aí perdendo o custo perde o ponto de conexão e tudo mais é isso não é diretor doutor Limpe tá bom então em votação acompanhe o relator com relação ao ponto de suspensão de cancelamento da suspensão eu acompanho o doutor Rodrigo Limpe com relação ao pedido de 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 operação do pagamento após entrada em comercial abre divergência e concedo eu acompanho o voto do diretor Limpe eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu indeferir o requerimento administrativo interposto pela ação ROC energética com vistas após intergação do pagamento da totalidade dos encargos do contrato do sistema de transmissão CURS 1516 referentes ao ciclo tarifado 1617 para após a entrada em operação comercial da usina São Roque e também decidiu declarar o término da suspensão do CURS 1516 essa que já é por unanimidade e por unanimidade decidiu declarar o término da suspensão do CURS 1516 e determinar o NS que adote as providências para cobrança do encargo do sistema de transmissão devido pela ação ROC energética e caso pertinente a rescisão do CURS em acordo com as disposições contratuais próximo processo próximo item item 1 da pauta processo 48500007023 barra 2019 traço 59 assunto reajuste tarifário anual de 2020 na ampla energia e serviços SA diretor relator Sandoval de Araújo feita ao Zaneto informa que é pedido de sustentação oral A Enel Rio de Janeiro é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica sediada na cidade do Rio de Janeiro e atende cerca de 2,65 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 5,8 bilhões de reais Em 12 de março de 2019 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Enel Rio conforme resolução homologatória 2.523 de 2019 por meio da qual as tarifas foram em média reajustadas em 9,7% Por sua vez em 26 de março de 2019 as tarifas da Enel Rio de Janeiro foram republicadas em função da revisão tarifária extraordinária decorrente da quitação antecipada da conta CR conforme resolução homologatória 2.523 de 2019 implicando em variação das tarifas em 1,92% Em 14 de fevereiro de 2020 a Enel Rio de Janeiro por meio da carta Enel Rio de Janeiro 019 RB 2020 apresentou informações para subsidiar o cálculo do seu reajuste tarifário Em 28 de fevereiro de 2020 a SGT por meio da nota técnica 25 de 2020 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária Em 2 de março de 2020 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Enel Rio de Janeiro as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 é o que se tem a relatar senhores diretores chamo o representante do Conselho de Consumidores em distribuição senhor Manuel Mesquita Neto informa que o senhor tem 10 minutos bom dia senhores diretores bom dia senhora diretora demais participantes eu sou o presidente do Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio de Janeiro e presidente do Conselho Nacional de Consumidores nós estivemos aqui em uma reunião com a SGT para tomarmos ciência do pleito da empresa e vermos o que poderia ser revisto desse reajuste que na realidade o reajuste é apenas uma atualização mas nós temos aqui dois itens básicos os senhores vão ver na apresentação da própria ANEL na tabela 14 que eles nos enviaram componentes financeiros no último item tem lá uma recomposição de custos não compensados de crédito de ICMS então nós fizemos aqui uma pequena análise do quadro que se vai observar que o último item se refere a recomposição de custos referentes a não compensação de 100% dos créditos na compra de energia elétrica pela ENEL Rio de Janeiro de usinas termoelétricas localizadas no estado a ANEL reconhece para incidência nas tarifas que passarão a valer a partir de 15 de março de 2020 o valor de 4.948.644 reais abaixo transcrevemos o que diz a nota técnica é importante também relatar sobre o componente financeiro extraordinário de recomposição de custos incorridos pela não compensação de 100% do crédito aplicáveis à área de concessão o reconhecimento dos custos com ICMS não compensados na compra de energia está associado a modificação na legislação tributária na área de concessão da distribuidora nesta notificação a ENEL Rio de Janeiro passou a pagar ICMS na compra de energia das usinas termoelétricas localizadas no estado a legislação tributária permite que a concessionária possa cobrar ICMS de seus consumidores à exceção dos consumidores isentos da tributação por isso a empresa solicitou que esta parcela não passível de compensação fosse considerada no reajuste tarifário o pleito em questão foi analisado no processo tarifário de 2019 sendo que após a consulta à procuradoria federal junto a ANEL a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF concluiu-se que a parcela não passível de compensação deveria de fato ser considerada dessa forma no presente processo tarifário estão sendo repassados para a tarifa os valores não passíveis de compensação no período de janeiro a dezembro de 2019 resultando assim nesses 4 milhões e 900 mil reais montante obtido a partir da autorização monetária dos valores atualização monetária dos valores confirmados pela SFF por meio do Memorando 51-2020 em que pesem o Memorando 51-2020 emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira dessa agência reguladora reconhecendo a existência dos custos pela não compensação integral do ICMS nas operações de aquisição da energia das usinas termoelétricas pela ENEL e o parecer da Procuradoria Federal junto a ANEL parecer número 00085-2009 Procuradoria Federal PGF-AGU reconhecendo o valor correspondente ao ICMS não passível de compensação como custo recuperável nas tarifas de energia elétrica cuja conclusão transcrevemos a seguir do exposto manifesta-se a Procuradoria Federal no sentido da possibilidade de que sejam reconhecidos custos do ICMS não compensados na compra de energia via tarifa fundamentando o artigo 9º parágrafo terceiro entendemos que a isenção da incidência do ICMS nas faturas de energia elétrica concedida pelo Estado do Rio de Janeiro e determinadas classes consumidoras representam uma mera liberalidade do Estado e portanto não poderá ser compensada via tarifa de energia elétrica aos consumidores devido ao fato de que o objeto da concessão do incentivo restaria desvirtuado ora caso a ANEL reconheça nas tarifas o custo da isenção como pretendido pela distribuidora cria-se um precedente em todo em que o Estado renuncia a uma parcela da sua arrecadação tributária em desfavor dos demais consumidores da área de concessão e não de sua receita tributária portanto a renúncia passa a não ter efeito prático na arrecadação do Estado como seria lógico e correto em outras palavras o repasse desses custos às tarifas de energia elétrica representa a aplicação literal da expressão fazer caridade com chapéu alheio o Estado do Rio de Janeiro faz a caridade e o impacto desse ato é bancado pelos consumidores de energia elétrica da área de concessão não é pertinente o reconhecimento da ANEL de que esse custo existe e deve ser repassado às tarifas de todos os consumidores da área de concessão posto que constitui um subsídio cruzado materializado por um problema em relação bilateral e exclusiva da distribuidora de energia com o Estado do Rio de Janeiro que deve ser equacionado pelas partes administrativamente ou via judicial sem qualquer interferência da agência reguladora reconhecer nas tarifas de energia elétrica seja a que título for o custo decorrente das isenções de tributos concedidas pelo Estado e não compensadas pela distribuidora representa uma BNES que extrapola a esfera de competência da ANEL isto posto solicitamos que seja excluído do item componentes financeiros o valor de R$ 4.948.644 e seja recalculado o índice de reajuste tarifário a ser homologado hoje pela ANEL para que os consumidores de energia elétrica na concessão da ANEL para o período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021 em que pese outra situação o ano passado quando nós estivemos aqui pela segunda vez para tratarmos também da revisão tarifária de 2018 foram postos índices de perdas não técnicas e esses índices de perdas não técnicas ao nosso ver foram extremamente elevados e levado em consideração o pleito da distribuidora naquela data houve até um manifesto do diretor Efraim a respeito disso que ficou-se de se discutir isso novamente e nós gostaríamos de saber se houve a oportunidade de discussão daqueles índices que foram levados e também pelo terceiro ano consecutivo doutor André eu peço a diretoria que a SPE nos apresente um projeto que foi feito em um primeiro momento pela Ampla depois pela Eletrobras Piauí sobre a emissão de um ruído no sistema elétrico para a prevenção de furtos de energia e até o momento nós não obtivemos retorno sobre esse projeto tivemos uma reunião no ano passado com o pessoal lá da SPE que disse que esse projeto ficaria pronto até junho e nos enviaria o resultado desse projeto e até o momento não recebemos nada sobre esse projeto é um projeto que vai beneficiar todos os consumidores de todas as distribuidoras se ele foi concluído com sucesso então as nossas palavras e os nossos pedidos a respeito o ano passado foram 22 milhões se não me engano não é isso? 22 milhões e esses 4 milhões de hoje que a gente está pedindo sobre o ICMS acumulado com o do ano passado chegamos a quase 8 milhões de reais nos próximos dois anos a gente vai chegar a quase 20 milhões de reais pode ser que não represente não tenha um impacto muito grande na nossa tarifa mas é significativo para o consumidor eu vi aqui na apresentação do Oc o representante da Enel falar que o custo é de 6 centavos por consumidor num cenário de 4 bilhões num período de anos então vamos fazer esse cálculo dos 2 milhões qual é o impacto mensal para o consumidor e nessa janela quanto vai ser aí os bilhões que infelizmente é uma prerrogativa da distribuidora com o Estado uma benés do Estado em conceder ou não e não haver a interferência nesse sentido da agência para que o consumidor seja penalizado muito obrigado agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante do Conselho de Consumidores Manuel Neto Procuradoria já há um parecer eu acho que o que cabe aqui a Procuradoria é reforçar aquilo que a orientação que pautou a manifestação da Procuradoria naquele momento claro que se os diretores entenderem que é caso de rever posicionamento acho que é muito salutar que os consumidores venham aqui representantes dos consumidores venham aqui questionar a tarifa acho que a gente não vê isso com frequência então é sempre bom a gente ter essa provocação dos consumidores para ver se o processo tarifário está sendo conduzido da forma mais correta mas nesse parecer 85 o que se entendeu é que uma vez que um custo que onera o serviço não pode ser repassado ele é suportado pela distribuidora esse custo vai ter que ser recuperado de alguma forma e a forma de recuperar um custo que onera o serviço é via tarifa então assim por não e isso já foi feito em outros casos quando a distribuidora não consegue por exemplo aproveitar a crédito de CMS a gente já também destacou que isso poderia ser incluído na tarifa mas que dando incentivo para que a distribuidora no caso ali se não me engano foi em Roraima que ela buscasse a forma de compensar de poder fazer esse creditamento para que não onere a tarifa então assim toda vez que você tem um custo tributário que onere o serviço a forma de recuperar isso é pela tarifa então por não haver alternativa foi que a procuradoria entendeu que se o custo está onerando o serviço para manter o equilíbrio econômico financeiro isso vai ter que ser incluído na tarifa foi isso que pautou nossa análise e claro fica ao critério de vossas senhorias pedir eventualmente uma revisão do nosso posicionamento mas o posicionamento que nós temos hoje foi esse do parecer 85 retomamos a palavra ao relator ok muito obrigado doutor Manuel Neto pela sua exposição muito obrigado senhor procurador adjunto pela sua contribuição foram trazidos aqui na sustentação oral alguns pontos que especificamente a questão do ICMS eu pedi que a área econômica financeira compareça para eventualmente sanarmos isso durante a exposição eu pedi uma apresentação técnica do processo de reajuste tarifário a SGT vai fazer então quem que vai fazer é o Leonardo mas antes também fazer um contraponto com relação à questão de um projeto de P&D que foi suscitado bem a ANEL normalmente não faz não atua junto com a distribuidora para fazer processo de seleção de projetos de pesquisa salvo projetos prioritários que são estratégicos sob o ponto de vista da atuação da agência como um todo então acreditamos que esse é um problema de fato que é bastante sentido na área de concessão tanto da ENEL como da Light então o que eu sugiro é que o conselho de consumidores que tem assento lá junto com a distribuidora continue discutindo isso e colocamos a nossa equipe aqui à disposição para verificar outras experiências que existem que possam ser acolhidas lá na área de concessão da ENEL Rio de Janeiro então eu passo a palavra para o doutor Leonardo e na sequência nós eu queria também pedir que fosse destacar dos pontos que foram trazidos na sustentação oral na medida do possível caso não a área financeira está aqui presente para contribuir muito bem então vou apresentar aqui um resumo dos cálculos efetuados aqui no âmbito da SGT referência ao reajuste tarifário de 2020 da ENEL distribuição Rio antiga ampla então área atendida pela concessionária abrange 66 municípios do estado do Rio de Janeiro cerca de 73% da área uma população estimada de 7,8 milhões de habitantes o número de unidades consumidoras é de 2,65 milhões aproximadamente sendo 2,4 milhões unidades residenciais 47 mil unidades residenciais de baixa renda 140 mil unidades comerciais industriais 63 mil rurais o mercado da distribuidora é da ordem de 11,5 gigawatt hora ano sendo que 21,9% desse mercado é de consumidores livres receita anual da ordem de 5,81 bilhões de reais bilhões de reais então de ponto a gente apresenta o efeito para o consumidor previsto de 2,71% esse efeito é decorrente da variação dos diversos itens que acompanham a tarifa os primeiros itens apresentados aqui no gráfico são os referentes a parcelar encargos transmissão energia na sequência tem o efeito para o consumidor resultante dos custos de distribuição e depois ali tem os custos relativos aos componentes financeiros e também a retirada dos financeiros adicionados na tarifa no ano de 2019 então a gente vai passar na sequência detalhar um pouco mais cada um desses itens antes disso é importante colocar que esse efeito médio de 2,71% não é uniforme para todos os grupos de consumidores os consumidores do grupo A de alta tensão vão perceber um efeito maior de 3,38% enquanto os consumidores do grupo B de mais baixa tensão o efeito é de 2,48% essa diferença decorre principalmente do aumento da CDE que vai ficar mais claro no slide seguinte então a gente passa agora o detalhamento dos valores que estão sendo considerados ali tem a coluna referente aos valores considerados no processo anterior a coluna referente aos valores considerados no processo atual e o impacto no efeito médio a gente destaca desse quadro aqui que tem todos os custos referentes aos encargos o impacto da CDE uso que decorrente da aplicação do novo valor homologado na resolução 2664 de 2019 então impacto para o consumidor de 1,59% um outro item de destaque aqui é a conta CR o fim de recolhimento da conta CR a gente lembra que no ano de 2019 esse impacto do fim de recolhimento da conta CR já foi antecipado para os consumidores então esse item é importante de ser levado em conta juntamente com um componente financeiro específico que a gente vai apresentar num slide específico então da soma de todos os componentes ali a gente tem que o impacto dos encargos para o consumidor é de menos 2,85% Agora a gente passa aos custos referentes ao transporte mais uma vez aqui a gente tem os custos considerados no ano anterior atual e o impacto para o consumidor a gente destaca desse dos custos de transmissão o aumento dos custos referentes à rede básica realizado por meio das resoluções 2562 e 2565 que homologaram respectivamente as novas receitas anuais permitidas e tarifas de uso do sistema de transmissão para a Enel e levando em conta todos os itens aqui relacionados à rede básica a gente tem que o impacto do transporte nesse reajuste é de 0,83% Agora a gente fala dos custos de energia então aqui a gente destaca aqui tem a questão tanto da variação de montante quanto com relação a variação do preço da energia então nessa primeira linha que a gente destaca é o efeito do fim de suprimento da energia relativa às usinas contratadas no 13º leilão de energia existente o fim de suprimento ocorreu em dezembro de 2019 o que justifica aquela variação dos montantes o custo o custo dessa energia também era maior do que os demais contratos que implicou naquela variação de custo de 1,5% e o impacto no processo tarifário para o consumidor é de menos 0,54% um outro ponto de destaque é o custo da energia referente às cotas por meio da resolução 2587-19 o preço dessa energia aumentou 6,7% e só agora os consumidores da área de concessão estão percebendo esse aumento e o impacto para o consumidor é de 0,49% por fim a gente destaca também aqui a variação significativa no preço da usina de Itaipu essa energia o custo dessa energia é vinculado ao dólar a gente considerou para o reajuste o câmbio de 4,33 ele tem uma regra no PROHET que determina como esse câmbio é obtido é uma janela entre D-45 e D-16 da data de aniversário e a aplicação desse câmbio de 4,33 implicou naquele aumento de 1,64% no efeito tarifário então somando todos os componentes aqui das variações de custo de energia o impacto do consumidor é de 1,58% a gente passa agora para a parcela B por se tratar de um reajuste tarifário e não de uma revisão a parcela B é simplesmente atualizada por um indicador econômico deduzido do fator X importante colocar aqui que a parcela B nesse caso é uma parcela B limpa descontando os valores retirados referentes às outras receitas obtidas pela concessionária então essa tabela que resume o cálculo realizado a gente ela parte aqui de um valor da parcela B presente na tarifa de 1,88 bilhão a gente restabelece aquelas outras receitas a partir do fator do R1 aplica o IPCA do período que foi de 3,94% subtrai o fator X de 0,88 e deduz as outras receitas em favor da modicidade tarifária verificadas no período foram de 93,7 milhões como resultado a parcela B passa a ser de 1,94 bilhão uma variação total de 3% levando-se em conta a participação da parcela B na tarifa do distribuidor o impacto disso para o consumidor foi de 0,98% na sequência a gente passa para os componentes financeiros começando aqui pelos itens observados pela conta bandeiras então nesse primeiro conjunto de itens a gente destaca principalmente o risco hidrológico o impacto significativo aqueles 3 itens número 2 ao 4 ali da tabela representam quase 5,5% de efeito para o consumidor sendo que a soma total desses itens observados pela conta bandeiras é de 5,3% então quer dizer se não houvesse uma medida para mitigar isso esse impacto seria transferido para a tarifa agora no reajuste entretanto esse conjunto de custos aquele primeiro conjunto de custos ali ele é pago de forma antecipada pelos consumidores por meio da arrecadação das bandeiras tarifárias e também por meio do financeiro adicionado do processo tarifário lá de 2019 de previsão do risco hidrológico então levando-se em conta esses dois itens tem-se que houve um crédito sobre um crédito residual em favor dos consumidores de 17 milhões que está sendo considerado continuando com relação tem os demais itens não observados pelos contos bandeiras tem os demais itens de CVA energia transporte encargos previsão do risco hidrológico para cobrir o custo previsto com risco hidrológico no próximo ano neutralidade compensação de acordos bilaterais e aqui destaca também o efeito CDS reversão isso é referente a RTE que ocorreu em 2019 que está sendo revertido eu mencionei isso num slide anterior quando eu estava falando de encargos então aquele antes de terminar tem que destacar também custos não compensados de crédito ICM mencionado pelo Manuel de 4 milhões 948 com impacto de 0,09 então nesse processo tarifário a gente procurou não a gente não inovou nesse item a gente manteve o que foi feito no processo de 2019 conforme a orientação da procuradoria e também o que tem sido feito para outros concessionários então nossa manifestação está na nota técnica e o próprio Manuel leu então não tem mais considerações a fazer sobre isso com relação a evolução da tarifa residencial B1 no período de 10 anos essa variou próximo do que variou o IGPM a tarifa B1 variou 82,83% enquanto que o IGPM variou 83,39% o IPCA por sua vez variou teve uma variação menor 73,43% com relação ao ranking de tarifas a gente tem que a tarifa homologada no ano de 2019 foi de 668,22 reais por megawatt hora e agora de 2020 está passando para 683,67 uma variação de 2,31% apesar da variação não ser tão expressiva tendo em vista que a Enel já tinha uma tarifa relativamente alta comparada às demais concessionárias esse aumento é suficiente para fazer com que ela saia da segunda posição do ranking e passe para a primeira colocação no ranking de tarifas ultrapassando a CELPA aqui nesse gráfico a gente mostra a composição das tarifas a gente destaca aqui principalmente o custo de distribuição a gente está os custos de distribuição são 33% do total dos custos lembrando que a tarifa é uma tarifa alta então 33% em cima de uma tarifa alta então os custos de distribuição estão um pouco acima do observado em outras concessionárias contributos no outro gráfico a gente destaca a participação dos impostos de 29,1% o Sandoval pediu para comentar sobre um outro ponto citado pelo Manuel sobre que ele comentou também sobre perdas então com relação a perdas a gente está no processo de reajuste e a gente não reavalia as perdas somente o momento de revisão exato somente o momento de revisão então a gente não realizou reavaliação da adequabilidade dessas perdas consideradas a gente aplicou o regulamento perfeito obrigado Leonardo acho que o ponto acho que a questão do ponto das perdas já foi colocado na realidade nós não temos como rediscutir essa situação agora e eu pediria apenas ao Ed que aqui está da SFF que fizesse apenas com relação ao ponto de ICMS que eu acho que foi um ponto que foi trazido e talvez como é legislação estadual talvez já sirva até para o próximo processo que vai ser relatado pela diretora Elisa Bom dia a alteração que ocorreu em outubro de 2018 na legislação do tributário do Rio de Janeiro ela acabou com o diferimento que tinha em relação a energia produzida térmica no estado do Rio para a distribuidora antes não havia ICMS na nota de venda de geração de energia térmica para a distribuidora ou seja ela comprava sem ICMS e o ICMS era tributado para o consumidor apenas na venda para o consumidor com essa alteração que ocorreu em outubro de 2018 as usinas térmicas começaram a faturar com ICMS para a distribuidora daí o que ocorre a distribuidora recebe essa nota fiscal e ela toma o crédito entretanto como ela tem saídas isentas é uma também é uma questão de legislação do ICMS ela tem que fazer o estorno dessas saídas isentas proporcionalmente ao que ela tomou crédito então por exemplo se ela tirou 1% de venda isenta ela tem que tirar 1% desse crédito que ela tomou então o que acontece esse crédito estornado ela vira uma despesa para a distribuidora ela contabilmente ela ela tem que estornar e isso aí ela joga para a despesa ela não aproveita aquele crédito mais e dessa forma foi por isso que a gente nós analisamos o pedido da PNL Rio né e com 4 milhões e 900 né e efetivamente ocorreu esse custo para a distribuidora Ed esse caso é o mesmo caso que aconteceu no Amazonas também que o governo do estado alterou a lei é diferente tá ou seja então e o tratamento foi rigorosamente o mesmo se tratando de legislação estadual que é uma legislação do governo do estado nós não temos como preferir existe uma alteração também não é exatamente igual mas é parecida ocorre também o estorno né acho que o coelso vai ser para agora próximo mês né vai ser analisado da mesma forma tudo bem torna-se um custo para a distribuidora e efetivo tá bom muito obrigado Edson muito obrigado Leonardo considerando a apresentação a exposição que foi feita eu passarei aqui direto a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta dos autos do processo 48.500007023 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel distribuição Rio de Janeiro avigorar a partir de 15 de março de 2020 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,71% sendo 3,38% para os consumidores conectados em alta tensão e 2,48% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores e usuários da Enel Rio de Janeiro estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo é o voto em discussão bom aqui eu só vou chamar a atenção com a preocupação que nós estamos tendo com essa escalada do dólar como é que isso está impactando na tarifa de energia diante da parcela de Itaipu e aqui o Leonardo em sua apresentação bem pontuou Itaipu representa quase que 20% do mercado de aquisição de energia da concessionária em grandes números e foi considerado nesse processo tarifário um dólar de 4,33 já é um dólar elevado mas o dólar hoje está em função da situação no mercado financeiro internacional está maior mas nós temos uma regra para se pular o valor do dólar ou seja pega-se a média dos valores entre 45 dias antes e 15 dias antes do exercício do aniversário da concessão então isso foi feito o valor encontrado foi 4,33 e nós tivemos um aumento da avaloração da energia de Itaipu de 19% de 2019 para agora para 2020 repercutindo no resultado final de 1,64% impactando no processo tarifário nós temos que ter atenção para essa questão à medida que vamos avançando esse valor do dólar certamente na média móvel vai alcançar um maior valor um valor maior nas próximas concessionárias e é um ponto de atenção no que diz respeito ao impacto na tarifa os demais itens acho que foi muito bem observado e fazer um complemento ao que o diretor Sadoval já colocou a respeito do questionamento do representante do Conselho de Consumidores Manuel Neto no que diz respeito ao nosso projeto de P&D de fato temos um projeto de P&D aqui em andamento cadastrado pelo grupo Enel que se chama Detector de Fraude quem está capitaneando esse projeto é a Enel São Paulo e por informações que obtivemos o projeto está em andamento e será já feito alguns casos pilotos agora na concessão da Enel Goiás então a expectativa é que até o final do ano nós tenhamos alguma análise do piloto e podemos ter uma análise do projeto que se mostrando adequado acho que vai trazer um grande alento para o setor podendo ser praticado em outras concessões porque o projeto está em desenvolvimento só fazer um ponto de reflexão aqui com relação às palavras colocadas pelo presidente do conselho e que conforme o doutor Eduardo coloca é sempre salutar a participação e devemos lembrar que o doutor Manuel além de presidente do conselho da Enel é presidente do CONACEN que é o Conselho Nacional de Consumidores e que o doutor Manuel por mais que o voto tenha vindo conduzido no sentido com relação ao ICMF não está acatando esse momento tarifário mas nada impede e o procurador bem colocou aqui que é o entendimento mas nada impede que seja revisitado esse entendimento que o CONACEN abra um processo específico para tratar disso no bojo das distribuidoras no completo então é possível a casa está sempre a analisar esses pleitos e principalmente quando a gente tem uma participação ativa dos conselhos dos consumidores que é um ponto salutar para a gente e contribui para escrutinar cada vez mais o processo de revisões tarifárias Ok, feitos os devidos esclarecimentos em votação Acompanhe o relator Acompanhe o relator Também acompanhe o relator Também acompanhe o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da ENEL Distribuição Rio que vai vigorar a partir de 15 de março que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,71% sendo 3,38% para os de alta tensão e 2,48% para os de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator Próximo processo Item 2 da pauta Processo 48.500 007064 barra 2019 traço 45 Assunto Reajuste tarifário anual de 2020 da Light Serviços de Eletricidade SA Diretora Relatora Elisa Basso Silva informa que é pedido de sustentação oral Bom dia Antes de iniciar a leitura do relatório eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que ocorreu no último domingo e agora sim feito esses cumprimentos passo a leitura do relatório Trata-se do reajuste tarifário anual de 2020 da Light Serviços de Eletricidade SA a vigorar a partir de 15 de março de 2020 em atendimento ao contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 1 de 1996 Aplicam-se a esse processo tarifário os critérios e as metodologias de cálculo estabelecidos nos procedimentos de regulação tarifária para as concessionárias de distribuição de energia elétrica que atualizaram o modelo do contrato de concessão nos termos do despacho 2.194 de 2016 A Light sediada no município do Rio de Janeiro atende mais de 4 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 11,5 bilhões de reais Em 12 de março de 2019 foi aprovado o reajuste de 2019 da Light conforme resolução homologatória 2.520 por meio do qual as tarifas foram em média reajustadas em 11,12% Em 26 de março de 2019 as tarifas da Light foram republicadas em função da revisão tarifária extraordinária decorrente da quitação antecipada da conta CR conforme resolução homologatória 2.523 com redução média de 2,3% Em 13 de janeiro de 2020 o presente processo foi distribuído à minha relatoria mediante sorteio antecipado Por meio dos ofícios 11 a 14 de 17 de janeiro de 2020 a SGT solicitou à Light bem como as transmissoras acessadas a confirmação dos pontos de conexão da distribuidora na rede básica e nas demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo visando o reconhecimento da correspondente receita anual permitida no processo tarifário em curso Tais informações foram recebidas em 31 de janeiro de 2020 Em 13 de fevereiro de 2020 a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira informou os valores das outras receitas da Light relativas ao período de março de 2019 a janeiro de 2020 a serem revertidas em benefício da modicidade tarifária nos termos do módulo 2 dos procedimentos de regulação tarifária Em 17 de fevereiro de 2020 a SRM forneceu informações atualizadas quanto ao preço de repasse e montante do contrato bilateral de compra e venda de energia firmado entre a Light e a usina termoelétrica Norte Fluminense para fins de consideração no cálculo do reajuste tarifário de 2020 da distribuidora Em 28 de fevereiro de 2020 a SGT por meio da nota técnica 27 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 Em 28 de fevereiro de 2020 a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Light as planilhas de cálculo do reajuste tarifário conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015 É o relatório Convoco para fazer sustentação oral o representante da Light o senhor Diego Azara de Andrade Informe que o senhor tem 10 minutos Bom dia a todos Em relação a parte técnica do reajuste não tem nenhum comentário todas as nossas dúvidas foram prontamente esclarecidas tanto pela equipe da SGT quanto da SFF então gostaria mais de aproveitar a oportunidade para trazer aqui algumas reflexões estruturais sobre os custos que hoje compõem a tarifa da Light Começando por essa figura ela descreve como é composta hoje a tarifa da Light essa já seria a tarifa que está em deliberação para o voto da diretoria colegiada já seria a nova tarifa da Light e antes de mais nada é sempre importante sempre destacar a conta de luz que o consumidor paga do total da conta de luz apenas 16,5% é o que fica com a Light para ela pagar todo o serviço de distribuição de energia elétrica o restante mais de 80% da conta de luz estão associados a custos onde a Light tem muito pouco ou quase nenhuma gestão sobre eles e aí sobre esses itens eu gostaria de pegar um detalhe maior aqui sobre os custos de energia que hoje representam 32,7% da composição tarifária da Light e os encargos setoriais que representam 10,9% começando pelos encargos a maior deles é a CDR conta de desenvolvimento energético aqui o que essa tabela está trazendo são informações que já são muito bem apresentadas de forma muito transparente no site luz na tarifa da agência então a gente está apenas trazendo um pouco mais de detalhes sobre isso como sabe a CDE ela paga gastos com subsídios que são políticas públicas aprovadas pelo Congresso Nacional e aqui um detalhamento sobre o quanto isso pesa na conta do consumidor da Light chamada a atenção o primeiro item ali hoje a tarifa do consumidor da Light é majorada em 3,9% para custear os custos da geração nos sistemas elétricos isolados a chamada CCC também é majorada em 2,3% para pagar o desconto dado a geradores e consumidores de energias eólicas solar PCHs e biomassa que são as chamadas fontes incentivadas é acrescido em 1,9% para pagar descontos de consumidores em áreas rurais irrigação e agricultores e por aí vai até que a gente soma um total de custos de 11,5% que hoje pesa a tarifa do consumidor da Light e aí bom importante destacar que pela natureza desses subsídios muitos deles pagos pelo consumidor da Light eles são transferidos exportados para outras concessões do país então hoje do 1,3 bilhão de CDE uso que o consumidor da Light paga cerca de 978 milhões são transferidos para outras regiões do país e aí é um ponto importante para ressaltar a gente está falando de uma concessão no Rio de Janeiro que é uma das mais complexas do país do ponto de vista econômico e social e hoje o consumidor dessa região ele tem na sua tarifa o peso dessa política pública ressaltando uma política pública do Congresso Nacional a ANEL simplesmente aplica o que determina as leis e aí bom então com isso 75% da CDE que o consumidor da Light paga é transferido para outras regiões e aí aqui só fazendo um exercício livre se esse custo esses 75% fossem retirados da tarifa da Light a tarifa do consumidor do Rio de Janeiro poderia ser reduzida em até 8,6% outro item também que gostaria de chamar atenção é o custo de energia incorporado na tarifa da Light paga pelos consumidores cativos essa tabela ela demonstra o custo médio dos contratos da Light só que incorporando o risco hidrológico então no último número do canto direito da tabela a gente vê que é um custo médio de compra de energia de quase 245 reais por megawatt hora é um custo bastante elevado e ele é muito resultado de uma distribuição assimétrica dos custos começo ali pelo primeiro item da tabela que é a Itaipu que já foi também falado no processo da Enel destacada pelo doutor Pepitone os consumidores da região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil pagam essa energia que recentemente tem sido muito pressionado pela alta do dólar se a gente somar o risco hidrológico ela está somando aí um custo de 308 reais por megawatt hora aproveitando para falar sobre o risco hidrológico além do risco hidrológico de Itaipu o consumidor da Light paga o risco hidrológico das cotas de garantia física e das usinas repactuadas nesse processo tarifário está sendo considerado um custo de 474 milhões para projeção para os próximos 12 meses a gente tem uma referência nos últimos 12 meses esse custo foi de 700 milhões de reais parte foi pago pela tarifa estrutural parte pelas bandeiras tarifárias e aí um ponto importante é que as distribuidoras e muito menos os consumidores elas não têm nenhum instrumento de gestão para mitigar esse risco hidrológico e por fim destacar também um assunto que tem sido muito discutido atualmente no setor que é a separação lastro e energia como todos sabem atualmente o ambiente de contratação regulado o ACR é quem suporta toda a expansão e garantia de suprimento de todo o sistema interligado nacional isso é de certa forma representado ali na penúltima linha o custo médio das térmicas incorporadas na tarifa da light é de 307 reais por megawatt hora então quer dizer todos são itens que requerem uma mudança estrutural do setor para que a gente possa fazer uma distribuição mais isonômica desses custos aqui novamente fazendo de novo esse exercício de simulação se a gente pudesse substituir o custo médio de compra de energia que está na tarifa dos consumidores cativos da light por um custo médio que a gente estimou aqui como seria o custo médio contratual geral de todo o sistema interligado nacional de forma que a gente possa equilibrar de forma mais isonômica os custos de energia entre os consumidores cativos e os consumidores no ambiente livre a gente estima esse custo em torno de 170 reais por megawatt hora se a gente pudesse substituir esse custo a gente teria um potencial de redução tarifária para o consumidor da light de até 16% então assim obviamente esses dois pontos foram feitos exercícios de forma muito simplificada aqui são temas muito complexos que requerem uma análise muito detalhada de todo o setor mas a gente vê aí uma grande oportunidade com a aprovação do projeto de lei 232 na semana passada a gente acompanhou a votação do senado participação do doutor andré pepitone lá na mesa com a diretoria colegiada lá presente também a gente vê aí uma grande oportunidade para endereçar algum desses pontos que foram colocados aqui no sentido dessas mudanças e aprimoramento estrutural do setor elétrico acompanhamos a agenda da ANEL de desoneração tarifária já foram conseguidos alguns resultados importantes temos certeza que vão continuar avançando nesse cenário e é mais para deixar uma mensagem final aqui que a light está junta nessa missão e a para contribuir nesse processo da melhor maneira possível ok muito obrigado feito agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da light o senhor Diego Andrade aproveito para informar que o PL 232 já foi aprovado em segunda votação agora pela manhã na CI não houve apresentação de emendas assim o projeto já seguirá para a câmara dos deputados para seguir sua tramitação procuradoria nós temos mais um caso de reajuste que também não tem um parecer da procuradoria aqui se trata da aplicação das cláusulas contraturais que visam a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato como já havia destacado no outro item e sobre o que foi destacado na tribuna foi sustentado a tribuna como o próprio representante da light reconhece muito desses custos que estão hoje na tarifa não estão fora da esfera de gestão da ANEL então a ANEL apenas aplica políticas públicas de ação previamente estabelecidas pelo congresso e que o foro apropriado para discutir esse custo é o congresso nacional então sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser prejudicado pela diretoria bom reajuste tarifário anual ocorre de modo ordinário nos anos em que não é realizada a revisão tarifária periódica com o objetivo de assegurar adequada prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e a manutenção do equilíbrio econômico financeiro da concessão o RTA de 2020 da light a vigorar a partir de 15 de março de 2020 conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 6,21% sendo de 6,73% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 5,98% em média para os consumidores conectados na baixa tensão para maior detalhamento o Fernando da SGT fará uma apresentação bom dia a todos eu vou trazer aqui alguns pontos específicos do reajuste tarifário da light para não estender muito devido a pauta trazer brevemente os pontos e alguns pontos se assemelham já ao reajuste da ENEL Rio de Janeiro então algumas características da área de concessão trata-se de 32 municípios do estado do Rio de Janeiro incluindo a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense compreendendo 11 milhões de habitantes 4 milhões e 100 mil unidades consumidoras sendo 218 mil residenciais baixa renda 3,3 mil residenciais não baixa renda 322 mil comerciais industriais e 8.100 rurais o mercado de 27,3 gigawatt hora ano desses 26,8% são mercado livre a receita anual em torno de 11,3 bilhões de reais aqui a gente traz a abertura então do efeito médio destacar ali os componentes financeiros de 8,8% positivo positivo e o efeito da retirada dos financeiros do ano anterior de 4,7 esse esse efeito se subdivide em 6,73% para o grupo A e 5,98% para o grupo B em relação em relação aos encargos setoriais a gente destaca então a entrada da o reajuste da CDE a uso de 2,56% e da mesma forma como a a saída da conta CR tem um impacto bem significativo de 4,77% negativo impactando no final um reajuste negativo de 2,47% em relação aos encargos a parcelar a gente destaca que a rede básica de uma maneira geral subiu 0,28% e a fronteira 0,13% e o impacto global de 0,68% no reajuste os custos com compra de energia é importante destacar a questão do dólar já mencionado pelo diretor André assim como o impacto da entrada do aumento de madeira e belomonte de 132% bem impactante no mix da light aqui a gente vê então o impacto global de 2,79% em relação a compra de energia a parcela B como se trata de um contrato novo é atualizado por IPCA menos fator X a gente vê aqui uma parcela B saindo de 2,7 bilhões no ano passado para 2,8 bilhões um impacto de 1,17% no reajuste e a participação dela em torno de 24% na receita global da light aqui a gente traz o impacto dos componentes financeiros já recebidos pela conta bandeira a gente verifica ali o custo total de 700 milhões representando 6,22% no processo mais do que eles 6,30% já foram antecipados pelo recolhimento da conta bandeira e pela previsão dada no processo anterior em relação ao risco hidrológico então a gente tem um recolhimento a mais de 0,08% então o nosso calibre está bem ajustado nesse ponto indo adiante a gente traz aqui a evolução nos últimos 10 anos da tarifa residencial B1 que sai de 317 para 663 uma evolução de 108% contra o GPM de 72 e o IPCA de 69 a parte disso ela sai da sétima posição em 2019 em relação ao ranking de tarifas B1 para a quarta posição é importante ressaltar aqui que como se trata das primeiras distribuidoras os primeiros reajustos do ano esse ranking é móvel e com certeza durante o ano vai se alterando aqui a gente traz a composição das tarifas com e sem tributos a gente verifica ali então sem os tributos a distribuidora fica com 24% a energia a gente vê que é um impacto muito significativo de 48% e os encargos setoriais em torno de 16% era isso obrigado obrigada Fernando pela apresentação também agradeço a sustentação oral realizada pelo Diego Andrade bom acho que a apresentação ela foi bem didática então vou apenas destacar alguns pontos considerar aqui o aumento do encargo da CDE o uso decorrente da aprovação da CDE 2020 do orçamento da CDE 2020 que contribuiu com 2,56% no reajuste mas em contrapartida também com a quitação dos empréstimos da conta CR em setembro de 2019 a retirada desse encargo da cobertura econômica da concessionária contribuiu para uma redução de 4,77% nesse reajuste e como falado também pelo Fernando e pelo diretor André a variação dos custos da energia comprada notadamente a cota de Itaipu indexada ao dólar contribuiu com uma participação de 1,77% nesse reajuste e lembrando aqui que as cotas de Itaipu elas impactam todas as distribuidoras das regiões sul, sudeste e centro-oeste também apesar do saldo superavitário da conta bandeiras tarifárias para light demais custos de energia não cobertos pelas bandeiras tarifárias impactaram negativamente o saldo da CVA Energia com uma participação de 7,78% no reajuste tivemos também a previsão do risco hidrológico para o próximo ano tarifário com uma participação de 4,18% no reajuste é importante destacar também o elevado nível regulatório das perdas não técnicas que representa 36% do mercado de baixa tensão da light sendo o terceiro maior do país devido a complexidade socioeconômica da região o que contribui para o aumento do custo da energia o percentual médio de perdas não técnicas no país é de 11,6% sobre o mercado de baixa tensão e também considerar a elevada alíquota de ICMS no estado do Rio de Janeiro que representa 28,2% da receita das distribuidoras sendo então uma das maiores do país bom passo então ao dispositivo diante do exposto que consta dos altos processos 48.500 007064 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da light a vigorar a partir de 15 de março de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,21% sendo 6,73% para os consumidores em alta tensão e 5,98% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da light estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a light de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto antes de submeter a matéria à discussão vou me associar à diretora Elisa e também registrar nossa homenagem aos dias internacional das mulheres dia da mulher que aconteceu no último domingo a agência vai ter uma solenidade para celebrar na próxima quarta-feira e registrar aqui a nossa profunda admiração a capacidade a sensibilidade e a generosidade das mulheres então submeter agora a matéria à discussão aproveitar e vou me associar às palavras de vocês dois e aqui render as nossas homenagens a todas as mulheres e o legal é ver o olhinho da Elisa brilhando quando a gente tem no Oc duas mulheres fazendo sustentações rorais num tema tão relevante para o setor elétrico doutora Josi diretora da PIN aqui doutora Vládia da Eletrobras então o que a gente tem um time de mulheres no setor elétrico com alta relevância em impostos que estão a decidir muito pelo setor elétrico e contribui muito e diretor Elisa é uma entusiasta de estar sempre defendendo a participação das mulheres em impostos e é natural pelo desempenho que as mulheres vêm tendo é natural que cada vez galguem mais e mais impostos aí com a devida importância no setor elétrico parabéns a todas as mulheres parabéns a doutora Elisa pela condição do voto bom no caso aqui da Light o representante da empresa fez em sua sustentação uma análise sobre a questão conjuntural do setor ele apresentou alemães os importantes a doutora Elisa registrou o Rio de Janeiro hoje é o estado que tem o ICMS mais alto do Brasil é o que mais cobre ICMS e daí o gráfico pizza eu peço que projete o voto da diretora Elisa está abaixo do parágrafo 33 o segundo gráfico gráfico 4 onde a gente pode depreender que a parcela mais alta da tarifa estabelecida para Light é destinada aos cofres públicos ou seja 34% é destinado a atender ICMS do governo estadual e piscofins do governo federal que é 4,4% ou seja mais que duas vezes ao que é destinado a custear atividade fim que é a distribuição de energia que representa 16,5% do tarifa outro ponto também de alerta é o custo de geração que está dentro da agenda de desoneração tarifária da ANEL também tem um NACO muito elevado e conforme a gente já observou tende a ter uma participação maior fruto da elevação do dólar que vai impactar a energia de Itaipu então é uma área que precisa atenção porque a geração de energia no país é barata nós temos 83% renovável em grande medida com usinas hidráulicas entretanto a tarifa da energia é muito elevada a gente precisa de concentrações nesse sentido transmissão está no valor comportado 5,9% mas é um valor que tende a crescer também devido a entrada em operação comercial de diversas linhas que vem agregando RAP que vai ser passado na tarifa para ser pago então isso tudo faz parte de um trabalho setorial que está sendo muito bem conduzido pelo ministro Bento Albuquerque no Ministério de Minas e Energia fazendo toda essas reflexões envolvendo o planejamento e a regulação mas assim a mensagem é que o assunto está endereçado e tem diversas entidades se dedicando a isso inclusive a agenda de modernização do setor também uma das grandes preocupações e fim dessa agenda é justamente a modicidade tarifária a justeza tarifária algum ponto mais então em votação também voto com a relatora também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Light a vigorar a partir de 15 de março que conduz no efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,21% sendo 6,73% para os consumidores em alta tensão e 5,98% para os de baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto antes de chamar o próximo item vou informar também que devido a extensão da pauta nós não iremos ter pausa para almoço que o colegiado vai seguir direto então solicito ao secretário-geral que chame o próximo processo item 6 da pauta processo 48.500.0012.79 barra 2020 traço 96 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a discutir proposta de atualização das faixas de acionamento dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias para o ciclo 2020-2021 diretor relator Rodrigo Limpe nascimento informe que é pedido de sustentação oral trata-se de proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais a proposta de atualização das faixas de acionamento dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias para o ciclo 2020-21 a resolução homologatória 2551-2019 estabeleceu as faixas de acionamento e os adicionais das bandeiras de que tratam o submódulo 6.8 do PRORET com vigência a partir de junho de 2019 em 27 de fevereiro de 2020 a SRG SGT e SRM emitiram a nota 018 propondo a atualização das faixas da sistemática de acionamento e novos valores para os adicionais das bandeiras em 2 de março de 2020 o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria é o relatório chamo o representante da Abrade que está inscrito para fazer sustentação oral nesse item doutor Marcos Delgado muito breve em função do esforço constatado de vocês a bandeira tarifária como foi colocado um instrumento importante ele trouxe mais eficiência modernidade um sinal econômico e ele retrata as condições eletroenergéticas de maneira fidedigna trazendo um resultado positivo seja do ponto de vista das condições financeiras seja do ponto de vista de até ter um efeito final menor no custo da energia haja vista evitar custos financeiros no período então não é uma questão de antecipar e sim mais de sincronizar esse repasse o que a gente gostaria de aproveitar aqui a oportunidade é destacar um ponto que está foi até mencionado pelo diretor-geral na outra menção sobre a questão da variação do dólar então nós temos uma volatilidade que não tem a ver com as condições eletroenergéticas então nós temos um dispositivo legal artigo 19 da lei 12783 que aguarda a regulamentação que fiesse sobre a neutralidade cambial então em 2018 a Abrade apresentou uma sugestão ao poder executivo de regulamentar essa neutralidade cambial que teria talvez um efeito benéfico nesse momento de crise em 2019 mesma coisa então o nosso pleito aqui diretor-geral é que isso também seja observado sabemos que supera a agenda regulatória mas a agenda adensa a pauta de modicidade de estabilidade tarifária então é mais nesse sentido ressaltar esse ponto e oportunamente faremos as contribuições objetivas ao pleito específico da bandeira tarifária era isso que queremos aproveitar a oportunidade obrigado que agradecemos o Marco Delgado pela sustentação oral procuradoria bom aqui se trata também de um resultado de consulta pública não houve um pedido de parecer mas a questão é eminentemente técnica sendo assim a procuradoria deixa de se pronunciar sobre esse item obrigado obrigado a sustentação do doutor Marco Delgado de fato a oscilação por causa das mudanças de câmbio são totalmente indesejáveis temos que sim buscar esforço para tentar buscar essa neutralidade mas agora voltando aqui ao voto vamos ter uma apresentação da SRG especialista em regulação Bruno vai fazer em que vai apresentar tanto o desempenho das bandeiras em 2019 como a atualização de variáveis e parâmetros para 2020 proposta que estamos submetendo a consulta pública alô bom dia a todos diretores secretário procurador geral bem nessa apresentação aqui a gente vai como o doutor limpe adiantou a gente vai trazer um pouquinho do desempenho das bandeiras em 2019 o que influenciou bastante fortemente a proposta de dimensionamento que a gente traz para a diretoria deliberar em relação ao ciclo 2020 2021 nesse gráfico aqui a gente pode acompanhar para fazer uma análise exaustiva disso precisaria de colocar mais variáveis operativas mas a gente fez de uma forma mais simplificada que traz a mensagem que a gente quer passar na curva de baixo a gente tem a trajetória de armazenamento verificada em 2019 e com as bolinhas a cor da bandeira acionada em cada mês e na curva de cima ela indica uma tendência de longo prazo para o armazenamento o que a gente quer mostrar aqui que a bandeira ela trouxe um sinal da conjuntura energética do balanço energético do sistema bastante adequada a gente percebe que quando a tendência de longo prazo era de ter uma ascensão do armazenamento e isso foi verificado em 2019 a bandeira acionada foi a verde quando na tendência de longo prazo a gente já vê uma inclinação para baixo da curva de longo prazo a bandeira já também já começou a dar esse sinal o sinal amarelo e aí a gente tem duas bolinhas que estão com um destaque maior em preto do círculo que é mostrar também quando a tendência conjuntural do próprio ano não segue a risca a tendência de longo prazo foi quando ali em junho a gente já esperaria um arrefecimento do reservatório e não foi verificado isso em 2019 ela comandou de lado até um pouquinho para cima o que foi capturado pela bandeira então como algo positivo uma bandeira verde da mesma forma e depois a gente tem de fato um decaimento dos reservatórios e a bandeira acompanhou isso entregando o sinal amarelo depois o vermelho e lá em novembro ali a gente também ao olhar a tendência de longo prazo a gente percebe já um início de recuperação deveria perceber o início de recuperação do armazenamento e em 2019 isso não ocorreu nesse mesmo tempo foi quando então a bandeira também sinalizou adequadamente um sinal de maior gravidade de vermelho depois a curva voltou a trajetória esperada e aí ela foi palatinamente o sinal da bandeira foi palatinamente capturando isso então para mostrar que do ponto de vista de sinal a bandeira teve um desempenho adequado agora em relação ao desempenho financeiro a gente também acredita que o desempenho foi bastante satisfatório essa métrica com alguns ajustes mas o desenho maior dela começou a ser aplicada em novembro de 2017 quando ali no gráfico naquela curva azul a gente consegue ver que o saldo financeiro da conta era bastante negativo e paulatinamente essa métrica essa metodologia conseguiu trazer o saldo da conta para patamares bastante razoáveis próximos de zero ali no início de 2019 aí tem uma oscilação sazonal também própria também do desenho maior das bandeiras que são os adicionais são fixos então tem um desafio inerente também uma variabilidade natural dos desvios que ao longo de 2019 foi também arrefecendo e chegando e excursionando ali próximo do zero atingindo em dezembro de 2019 um saldo de aproximadamente 700 milhões quando se compara esse saldo com a movimentação financeira total da conta em 2019 foi da ordem de 25 bilhões esse é um desvio relativo de apenas 3% o que indica de forma objetiva que o desempenho foi bastante razoável então diante desse cenário a proposta das áreas é de manutenção do desenho que tem se mostrado muito bem tanto do ponto de vista de sinalização para o consumidor quanto do ponto de vista de equilíbrio econômico financeiro aí o restante da apresentação aqui vai se fiar então só em mostrar as atualizações ordinárias da métrica tal como ela está hoje concebida não estão todas as variáveis aqui as principais que a gente trouxe foi a inflação medida em 2019 os limites do PLD que influenciam também no cálculo dos parâmetros das bandeiras estão ali retratados os novos limites aplicados para 20 tanto e é uma variação em relação ao patamar aplicado no ano anterior e também o ajuste de um fator de mercado para variável GSF é importante o mercado que está comprometido com o pagamento das bandeiras e vis-à-vis o mercado que produz o volume de energia que produz os resultados do risco hidrológico a gente faz uma razão entre esses dois fatores e esse fator de mercado agora está na ordem de 1.1 aí basicamente então foi empregar rodar a metodologia vigente com essa atualização de parâmetros ali a gente traz uma ilustração no caso do acionamento que hoje é 100% ancorado no GSF GSF entenda-se como essa variável valor unitário VU que é uma composição do PLD com o índice de GSF a gente atualizou as faixas ali daquela curva é a curva a mesma com a mesma gradação de risco que já está desde 2017 estabelecida a gente atualizou esses valores e então só contabilizou as variações com a inclusão do ano de 2019 nessa amostra histórica estão ali retratadas as variações para cada uma das faixas tanto limite inferior superior valor esperado de cada uma daquelas faixas dessa curva bem e aí isso endereça a questão do acionamento a única questão que foi passa as áreas sugerem que seja incorporada no dimensionamento dos adicionais é a incorporação dos prêmios de repactuação do risco hidrológico que são regulados pela resolução 684 da ANEL resolução normativa de 2015 esses prêmios lá na repactuação houve uma carência estabelecida para o início do pagamento dos prêmios em função do custo do risco hidrológico percebido ao longo do ano de 2015 esse custo foi revertido em uma carência e essa carência a maioria desses volumes de energia já traduzidos em carência passam a ser essa carência passa a ser completada agora no meio de 2020 em julho primeiro de julho de 2020 é quando então a maior parte dos volumes de contratos de risco hidrológico repactuados vão passar a ter que ser recolhidos os prêmios isso é uma receita importante para as bandeiras não pode ser negligenciada a gente traz nessa tabelinha um balanço ao longo do tempo dos volumes de energia que foram repactuados desde 2016 para cada tipo de produto está aí o resumo e o volume final atingiu a cifra de 14 gigawatts médios de energia repactuada o que levado a escala das bandeiras traz uma receita média esperada de 4 reais e 55 centavos por megawatt hora então esse valor foi considerado um valor importante para abater os custos esperados de risco hidrológico em cada uma das faixas das bandeiras outra questão aí também ordinária foi atualizar os PLDs de referência os PLDs são importantes porque eles ancoram o sinal de custo para as demais rubricas como a gente já falou aqui o acionamento é 100% ancorado no GSF e aí essa metodologia do PLD de referência ela faz uma conexão do acionamento que é em cima do GSF com as demais rubricas mediante o estabelecimento de um PLD de referência para cada faixa então a gente só atualizou a amostra a métrica exatamente a mesma então está ali retratada tem a bolinha ali da amostra do ano 19 que foi incluída faz-se a regressão e extraem-se os valores de referência para cada uma das faixas que estão ali retratados na tabela em conjunto com as variações relativas bem dito isso foi processado o cálculo ordinário para cada uma das rubricas as quatro principais GSF CCRD reserva e resultado do mercado de curto prazo onde a única diferenciação que tem além da atualização ordinária dos parâmetros históricos da amostra histórica dos parâmetros relacionados é a inclusão do prêmio de risco que vai passar a ser importante a partir de julho de 20 e está ali na linha 3 da tabela GSF onde ele com valor trocado valor negativo para explicitar que é uma receita estrutural que os adicionais vão passar a perceber em cada uma das faixas e aí ele é um dos fatores que justificam o índice final ser proposto para 2020 ser inferior aos que estão vigentes agora ainda em 2019 então está aqui o detalhamento do cálculo de cada uma das rubricas a nota técnica traz em detalhes essa memória de cálculo os dados utilizados para tanto a composição desses adicionais leva então a essa proposição final de adicionais para o próximo ciclo a se iniciar em meados de 20 a verde é um tratamento da cobertura tarifária a parte e ali estão explicitados os adicionais para os demais patamares amarela um decaimento de 3% para vermelha 1 um decaimento de 22% e vermelha 2 uma diminuição de 16% então era esse o resumo muito obrigado Bruno então agora estamos caminhando para abrir a etapa de consulta pública para revisão dos valores de bandeiras a serem aplicados no ciclo a partir de primeiro dia julho de 2020 iniciamos conforme colocado com uma apresentação do desempenho das bandeiras em 2019 em que o desempenho mostrou-se muito satisfatório tanto no aspecto de sinalizar ao consumidor aqueles momentos em que a energia está mais cara foi demonstrado no gráfico comparando com o reservatório do sistema e também em termos financeiros em que observamos que a arrecadação foi muito próxima os valores dispendidos com a geração de energia agora para essa consulta pública atualizamos os valores e parâmetros da metodologia em que temos uma novidade em relação aos anos anteriores que é que a partir de primeiro de julho de 2020 a maior parte dos prêmios de repactuação do risco hidrológico conforme resolução 684 passarão a ser pagos a partir de primeiro de julho integrando o volume de receitas fixas que comporão a conta bandeiras e essa receita ela permite o alívio de custos vinculados à exposição ao risco hidrológico no curto prazo ou elevação de receitas quando em cenários de apuração de energias secundárias sistêmicas no âmbito do MRE não vou passar novamente todos os pontos que o Bruno muito bem explicou mas sobre os valores finais notas que a proposta é uma diminuição de todos os adicionais de bandeiras sendo mais expressivo do patamar 1 da bandeira vermelha com redução de 22% em que se propõe o valor de R$ 32,40 por MWh para o patamar 2 da bandeira vermelha a redução de 16% e para a bandeira amarela redução de 3% passando portanto ao dispositivo diante do exposto que consta nos autos do processo voto por instaurar consulta pública entre 12 de março e 27 de abril de 2020 com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à proposta de atualização das faixas de acionamento e dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias para o ciclo 2020-2021 é o voto em discussão a partir 1º de junho vamos só colocar que estamos abrindo uma audiência pública o resultado final vai entrar em vigor a partir de 1º de junho e observe que conforme já dito pelo diretor relator há uma redução em todos os patamares a mais expressiva é a vermelha 1 que é uma redução de 22% na vermelha 2 uma redução de 16% e na amarela uma redução de 3% os números que estão sendo submetidos a audiência pública cabe lembrar aqui qual que é o maior motivador dessa redução entre outros pontos começa a entrar em eficácia agora no ano de 2020 com mais intensidade o valor do prêmio pago pelos geradores então em 2019 os geradores pagaram praticamente 500 milhões de prêmio agora em 2020 estão pagando 1 bi 300 de prêmio e os maiores pagadores são a usina de Belo Monte Telepires São Manuel Intubiara e Porto Primavera lembrando que Intubiara e Porto Primavera já começaram a efetivamente pagar o prêmio da repactuação do risco hidrológico agora nos primeiros meses de 2020 então há uma expectativa de se arrecadar 1 bi 300 com o prêmio pago pela repactuação do risco hidrológico dos geradores no período de junho de 2020 a maio de 2021 e considerando que temos um saldo também da conta desse período que se encerra em junho de 2020 de praticamente 700 milhões de reais então a associação do prêmio mais esse saldo então isso faz em grande medida dentre outros fatores a redução dos patamares da bandeira mas vamos debater melhor aqui na audiência pública para chegar com o resultado mais robusto fruto da análise e a contribuição de toda a sociedade para ser praticada a partir de junho de 2020 mas o resultado é positivo é positivo para o consumidor então veja que estamos fazendo aqui um trabalho em que em 19 a média de arra-ajuste no país foi inferior a 3% agora uma redução nos valores da bandeira então só destacar toda essa agenda de desoneração tarifária e ressaltar que estamos tendo resultados concretos então que continue essa vigilância esse empenho e a criatividade para a gente conseguir avançando na tarifa em um cenário hoje que até adverso fruto desse aumento do dólar e que vai impactar para cima no curso de Itaipu então em votação acompanho o relator acompanho o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública entre 12 de março e 27 de abril de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais a proposta de atualização das faixas de acionamento e dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias para o ciclo 2021 próximo processo item 9 da pauta processo 48.500 005054 barra 2018 traço 94 assunto resultado da audiência pública número 62 barra 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão do parágrafo 3º do artigo 18 da resolução normativa número 614 barra 2014 referente ao cálculo do índice de disponibilidade de referência e de diretor relator Rodrigo Limpio Nascimento diretor relator com voto visto doutor André Pepton da Nobre trata-se do encerramento da audiência pública 62 2018 então instaurada propondo que o índice de disponibilidade de referência fosse composto por é que já estaria na fundamentação ter um pedido de sustentação bom não tem problema assim é um voto visto então a regra de lei é que não tem sustentação mas esse é opcionalmente diante do pedido então a gente faculta a sustentação sim para a sustentação doutor Davi Waltenberg é vamos estabelecer o prazo de cinco minutos doutor Davi pois não começando senhor diretor geral senhores diretores senhora diretora senhor procurador federal senhor secretário geral senhor senhores preliminarmente agradeço a acolhida do nosso pedido de sustentação que tem a ver com a preservação de direito de defesa e direito devido ao processo legal num processo paralelo que é um processo vinculado a este de pedido de reconsideração quanto a parte indeferida do pedido da eletronorte no âmbito do despacho 3090 que dizia a respeito a retroação matéria que está sob a relatoria da doutora Elisa a missão aqui se não é impossível é das mais difíceis porque como dito já é o segundo tempo deste jogo o julgamento começou na sessão anterior na assentada anterior e o placar estava 3 a 0 contrário então não é das missões mais fáceis e para poder enfrentar num prazo tão curto uma missão tão difícil eu vou deixar para o segundo momento os argumentos técnicos e jurídicos e vou procurar provocá-los com vista a ter votos favoráveis do doutor Sandoval que não estava presente do doutor André que pediu visa e quem sabe contar com uma reconsideração dos demais senhores diretores da senhora diretora e o meu argumento digamos assim de provocação é o seguinte senhores a prevalecer essa linha de não acolher a proposta de transição formulada pela Eletronorte de manter o rigor da norma estabelecida no novo mecanismo de revisão da garantia física nós vamos chegar ao seguinte paradoxo será penalizado um agente que tem um track record de operação de grau ótimo é verdade nós estamos diante de um agente que tem um track record de operação de geração ótimo até 2017 a usina de Tucuruí sempre gerou acima de garantia física nunca precisou apelar para o MRE o que aconteceu ocorre que no passado recente em que ela tem verificado em que ela tem obtido um grau de qualidade de operação ótimo ele está pouco abaixo do grau de operação que ela tinha anteriormente que era um grau excelente ora ela saiu do patamar excelente veio para o patamar ótimo e a aplicação desta regra que está em discussão sem nenhuma consideração sem nenhuma modulação implicará exatamente isso nós penalizarmos um agente que tem um histórico de grau de operação de 88% porque ele não atingiu aquele histórico de operação da época do patamar excelente que era de quase 92% é isso que nós estamos discutindo aqui senhores de forma prática pois bem e isso é confirmado pelo que nós verificamos ali os índices que são apresentados o índice anterior que era satisfeito com sobra era de quase 86% passou a ser exigido um índice de 92% quase 92% em função do histórico operacional no período 2011-2015 que foi o período de apuração dos índices que estão sendo utilizados agora pois bem nós temos aqui o gráfico que demonstra na linha vermelha a operação desempenho da operação na linha verde o índice médio que era exigido na época a usina sempre operando acima desse índice médio nós estamos aqui com o período 2010 a 2017 vem 2018 e repentinamente drasticamente a usina deixa de atender aos requisitos regulatórios evidentemente que há alguma impropriedade evidentemente que há algo a ser revisto nessa proposta essa proposta em termos jurídicos ela contraria o princípio do gradualismo estampado na própria resolução 614 de 2014 ele fala lá no artigo 2º que o ONS vai apurar os indicadores levando em conta o gradualismo ou seja levando em conta a média móvel de 60 meses e também ela transgride o princípio da segurança jurídica porque era natural que os agentes assim como a Eletronorte contassem com a aplicação de uma metodologia que levasse em conta o gradualismo e não que operasse como um verdadeiro cada falso como uma guilhotina que corta de um momento para o outro todo o histórico de bom rendimento de boa operação por parte da usina levando a este resultado senhores a um resultado de um prejuízo que se aproxima da casa dos 600 milhões de reais há pouco nós tivemos a discussão sobre os investimentos para a usina de São Roque algo da casa de 400 milhões de reais nós estamos dizendo que a Eletronorte será penalizada com uma São Roque e meia vejam bem o quão é drástica a aplicação sem modulação sem gradualismo dessa regra que está em discussão esse será o prejuízo que a Eletronorte terá que suportar em função da não aprovação da regra transitória proposta desse modo fica aqui o pleito aos diretores que ainda não votaram o doutor Sandoval e o doutor Pepitone que aprovem a proposta transitória de regra de transição e o pleito aos diretores que já votaram doutor Limpe doutora Elisa doutor Efraim que reconsiderem o seu posicionamento para que nós não tenhamos um agente que tem esse grau de excelência prejudicado nesse julgamento eventualmente se não for acolhido esse pleito que ao menos se considere uma modulação na exigência daquela soma astronômica de 600 quase 600 milhões de reais que será imposta a um agente que tem repito um grau de excelência na operação da geração muito obrigado agradeço ao doutor Davi Valdemberg a sustentação oral promovida e digo que é uma grande alegria para essa casa vê-lo de volta aqui a nossa tribuna realizando essa sustentação oral bom vou retomar aqui o voto visto na fundamentação então trata-se do encerramento da audiência pública 62 2018 então instaurada propondo que o índice de disponibilidade de referência fosse composto por média móvel de 60 meses e resultando em transição gradual da exigência antiga para nova cuja conclusão ensejou recomendação da SRG para manutenção da norma vigente e que foi acompanhada pelo diretor relator da matéria doutor Rodrigo limpe então na sessão plenária de 17 de dezembro de 2019 quando realizada a 47ª reunião pública ordinária desse colegiado enunciou-se o exame do feito ocasião em que o diretor relator manifestou corroborando o entendimento consubstanciado a nota técnica 52 2019 da SRG assim concluiu o diretor relator da matéria que foi doutor limpe em prol da previsibilidade da segurança jurídica na medida em que a regra proposta alteraria condições que subsidiaram as decisões dos agentes à época da declaração de seus ideios para fingir revisão ordinária de garantia física e que muitos agentes adequaram suas operações inclusive realizando investimentos de forma a se ajustarem à nova realidade e após análise o relator submeteu a julgamento do colegiado a proposta de manter então disposto no parágrafo 3 do artigo 18 da resolução normativa 614 de 2014 não se implementando alteração proposta na audiência pública 62 de 2018 e por determinar a CCE que recontabilize as operações do mercado de curto prazo de acordo com o normativo vigente com efeito retroativo ao mês de dezembro de 2018 em atenção ao despacho 3090 de 2018 e após o voto do diretor relator iniciou-se então o debate entre os diretores seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma de organização 18 aprovada pela resolução normativa 468 de 2011 de início manifesto que não tenho discordâncias quanto ao mérito da proposta submetidas pelo diretor relator tendo em vista entretanto eventual repercussão decorrente da recontabilização retroativa a dezembro de 2018 possivelmente envolvendo vultosos montantes financeiros pediu-se vista dos autos para melhor exame das medidas mitigadoras avaliando precedentes da ANEL relativo ao parcelamento de valores no âmbito da CCE encontramos os seguintes julgados tem um julgado de 2016 em que se recomenda a CCE em até 90 dias avaliar a conveniência de estabelecer regras para concessão de parcelamento que deverão se versar minimamente sobre alguns pontos tem um julgado de 2017 do despacho 34-34 relativo a CHESF em que se diz que oportuniza a CHESF no prazo de 10 dias contado da publicação do despacho apresente a CCE proposta de parcelamento em até 60 parcelas mensais dos valores a serem recolhidos com incidência de juros de IGPM mais 1% ao mês enviando cópia da proposta da ANEL tem um julgado de 2018 do despacho 1146 em que se autoriza a CCE a analisar e decidir quanto ao eventual parcelamento de débitos da SAESA sem condicionantes propostos pelo agente e caso aprovado definir as condições para sua operacionalização em 45 dias da publicação do despacho tem outros julgados enfim a gente encontra diversos julgados em que alguns mais os mais para trás em que a ANEL ela já chega a dizer como seria o parcelamento como no caso da CHESF mas ultimamente a gente está consolidando em que a CCE tem a prerrogativa de fazer esse parcelamento então considerando esses precedentes proponho aqui ao diretor relator Rodrigo Limpe acrescer o item 3 a proposta de seu dispositivo de voto reconhecendo que os agentes da CCE afetados pelo item 2 no caso Eletronorte possa solicitar o respectivo parcelamento de valores ao conselho de administração da CCE que avaliará a possibilidade dos critérios de seu deferimento inclusive no exercício da relatoria da vista a gente conversou com a CCE com o próprio conselho e chegamos a essa redação em comum para que Eletronorte peça a CCE ao parcelamento e trate os termos desse parcelamento com a CCE algo muito factivo era o parcelar a dívida ao longo da concessão de Tucuruí a concessão vence antes dos 60 meses agora em 2024 o Limpe que a gente tinha conversado então que possa parcelar até o fim da sua concessão portanto num prazo inferior a 60 meses então é o voto então submeto a matéria à discussão não concordo com o encaminhamento não tem nenhuma objeção naturalmente essa ponderação é importante que o parcelamento ocorra até o final da concessão que não perpasse o término da concessão de fato a CCE já possui competência já para fazer esses parcelamentos de acordo com os critérios e limites de prazo estabelecidos no normativo não vejo o óbvio de incluir esse item não então submeti a votação concordo com o encaminhamento do diretor André então acompanho a proposta acompanho a proposta eu também acompanho a proposta do voto vista apresentado pelo diretor geral então proclamar também sim voto por acompanhar o diretor limpo acrescendo esse item 3 que é facultando a empresa a buscar a CCE para ter prazo para realizar o pagamento então proclamar que a diretoria da ANEL decidiu por anonimidade dos votantes manter o disposto no paráforo terceiro do artigo 18 a resolução 614 de 3 de junho de 2014 não se implementando a alteração proposta da audiência pública 62 de 2018 decidiu determinar a CCE que recontabilize as operações do mercado de curto prazo de acordo com o normativo vigente com efeitos retroativos ao mês de dezembro de 2018 em atenção ao despacho 3090 de 2018 que foi a redação original do diretor relator o diretor limpo e agora crescer que a diretoria da ANEL reconhece que os agentes da CCE afetados no item 2 podem solicitar o respectivo parcelamento de valores ao conselho de administração da CCE que avaliará a possibilidade dos critérios para seu deferimento próximo processo informamos que a pauta sofreu alteração e o próximo item a ser deliberado será o item 49 processos 48.500.0050.81 barra 2018 traço 67 e 48.500.0025.17 barra 2019 traço 47 assunto aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitações de contratação com a agência nacional de energia elétrica em desfavor da EletroSul centrais elétricas S.A. no termos do inciso 5 do artigo 2 da resolução normativa número 63 barra 2004 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que é pedido de sustentação oral bom como o item já estava o relatório já estava disponível apesar de ter alterado o voto o relatório manteve-se inalterado gostaria de solicitar a dispensa da leitura do relatório podemos passar a sustentação oral chamamos o representante da empresa da EletroSul para fazer a sustentação oral senhores diretores senhor procurador senhor secretário vou guardar o retorno do diretor Pepitone para registrar o meu agradecimento pela saudação simpática que ele me fez mas de qualquer forma hoje como eu brinquei os senhores vão ter que me aturar dose dupla indo de norte a sul da EletroNorte para a EletroSul este processo da relatoria do diretor limpe tem a ver com dois contratos de concessão de transmissão 001 de 2015 002 de 2015 também que não performaram não atingiram o cumprimento de todas as suas obrigações e que foram portanto objeto de procedimentos de caducidade das outorgas a proposta formulada pelo diretor relator doutor Rodrigo Limpe no sentido de aplicação da pena de suspensão temporária de participação participar em licitações de contratar com a ANEL pela pena máxima de 24 meses a partir da recomendação da caducidade do contrato de concessão que ocorreu lá em setembro de 2018 o que significaria uma pena que iria até setembro de 2020 pois bem nós gostaríamos de ponderar que nós temos presentes nestes dois casos atenuantes que devem ser consideradas no sentido de ou afastar completamente a punição ou de mitigar a punição que ela não venha no seu grau máximo de dois anos especificamente com relação ao contrato de concessão 001-2015 a Eletro-Sul já havia obtido as licenças ambientais o que foi objeto de registro de mérito na nota técnica emitida pela SCT e que também possibilitou abreviar de forma expressiva a implantação dos empreendimentos por parte dos seus sucessores esses empreendimentos foram relicitados e os seus sucessores que negociaram e se valeram das licenças ambientais obtidas anteriormente pela Eletro-Sul puderam obter ganhos significativos de mais de ano no processo de implantação dos seus empreendimentos portanto nós temos aqui uma atenuante que deve ser levada em consideração com relação ao contrato de concessão 002 também está presente uma atenuante na medida em que houve diligência por parte do agente houve diligência por parte da Eletro-Sul que procurou uma solução de mercado para dar continuidade à implantação do empreendimento essa busca de solução de mercado foi exitosa a transferência da concessão para a Jaac foi aprovada pela Nel salvo engano primeiro caso dessa natureza aprovado aqui pela agência uma legislação que já está em vigor há algum tempo e o relatório de falhas e transgressões foi arquivado pela Nel não havendo motivos para a continuidade da penalização além dessas atenuantes específicas tanto num caso quanto no outro nós gostaríamos de citar uma atenuante genérica que é o desempenho que a Eletro-Sul demonstrou nos últimos três anos na implantação de reforços de transmissão sempre obtendo antecipação nos cronogramas de implantação então nós temos aqui um agente que tem que se esforçado com vistas a prestar da melhor forma possível os serviços de transmissão em função das atenuantes levantadas nós gostaríamos que fosse considerada a aplicação do tratamento dado a precedentes em que também não foi aplicada a pena máxima no caso da Eletro-Norte no processo citado foi aplicada uma pena de 12 meses no caso de Furnas e uma SPE aplicada também a pena de 12 meses por quê? porque nesses casos também estavam presentes atenuantes os agentes foram inadimplentes porém não totalmente estavam presentes atenuantes que justificaram a aplicação de uma penalidade reduzida ao contrário do caso da Isolux que recebeu uma pena máxima porque foi um caso em que não houve qualquer providência não houve a verificação de atenuantes em favor do agente em função disso considerando as atenuantes e considerando os precedentes o pleito formulado pela Eletro-Sul é no sentido de que seja afastada a punição considerando dando o devido valor para as atenuantes ou no máximo que ela seja reduzida de forma significativa sugestivamente para o prazo de 12 meses como ocorreu nos casos anteriores que também contavam com atenuantes os citados casos da Eletronorte e de Furnas é o pedido senhores muito obrigado procuradoria saudar o doutor Martinberg pela brilhante exposição na sua sustentação dizer que a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 164-2019 e ali o que foi analisado o tema analisado foi um pouquinho diferente do que foi sustentado aqui da tribuna relativo a uma alegação de bis em id pelo fato de estar sendo aplicada a pena de caducidade garantia de fiel de cumprimento e multa de até 10% do investimento o que a procuradoria destacou nesse parecer é que não há nenhum nenhum é vedação a aplicação cumulativa de sanções administrativas desde que haja uma previsão normativa para isso e não estaria incorrendo no princípio do não bis em id e aí nós citamos jurisprudência do TRF4 que confirma que nos termos do artigo 87 é possível aplicar mais de uma sanção para o agente pelo mesmo fato havendo essa previsão normativa e nós também analisamos a questão da excludente e não consideramos que o fato alegado efetivamente caracteriza uma excludente de responsabilidade que foi essa questão do atraso da obra então assim a procuradoria opinou pelo não acolhimento da manifestação apresentada pela Letro Sul aplicando-se a penalidade de suspensão temporária de participação e licitações para obtenção de novas concessões permissões e autorizações bem como impedimento de contratar com a NELD e de receber autorizações para serviços e instalações de energia elétrica por dois anos sem atingir seu acionista controlador nos termos propostos pela SFE Obrigado senhor subprocurador agradeço também a sustentação do doutor Waltenberg esse voto ele foi disponibilizado na quinta-feira por isso que eu dispensei a leitura do relatório e no teor do voto eu vou pular uma parte dele no que se refere às motivações tanto para a recomendação da caducidade do contrato 01 e do contrato 02 2015 apresentando onde foram demonstrados os prejuízos causados pela não implantação nos prazos mas depois de uma reflexão junto com a com a equipe interna com o gabinete também reuniões que fizemos nós fomos aprofundar nos precedentes inclusive alguns citados pelo doutor Waltenberg por isso que eu já vou passar para a leitura a partir do voto do item 60 que no decorrer do voto até esse ponto que a gente aborda é o ponto que o subprocurador doutor Eduardo colocou da não existência de bis em idem pelo fato da legislação possibilitar a penalidade tanto de multa como de suspensão em casos de caducidade e também os itens específicos tanto pelo lote na região sul como pelo caso da paraíso transmissora que teve a transferência concedida para a JAC que hoje é um contrato que está em vigor sendo acompanhado normalmente pela nossa fiscalização entretanto entende-se importante avaliar a existência de atenuantes que possam contribuir para mitigar o alcance máximo da penalidade de forma a dar um sinal de incentivo ao cumprimento do contrato e ao mesmo tempo reconheça os esforços empreendidos pela empresa na tentativa da consecução do objeto dos contratos de concessão nessa linha em casos recente deliberado pela diretoria foi aplicada a penalidade de suspensão a eletronorte pelo período de 12 meses tendo em vista a evolução da empresa na implantação de seus empreendimentos o que também se observa no presente processo ao se verificar o painel de desempenho na execução de empreendimentos disponível no portal da ANEL de 12 empreendimentos em andamento apenas um está atrasado ou seja 8% da sua carteira de obras abaixo da média do setor de transmissão que é da ordem de 30% além disso há que destacar também os esforços empreendidos pela eletro sul na condução dos licenciamentos ambientais dos empreendimentos do contrato de concessão 01 que foi objeto de reconhecimento no âmbito da análise da SCT no processo que apura a penalidade pela decretação da caducidade no referido contrato é outro processo em relação ao contrato 02 vale destacar também os esforços na busca de alternativas à caducidade como já inclusive trazido aqui e transcrito no decorrer do voto nesse caso a diretoria aprovou o plano de transferência de controle da Paraíso para a Jaque tratou-se do primeiro caso de sucesso na troca de controle de concessionária como alternativa à extinção da outorga o que permitiu celeridade na implantação do empreendimento comparado com a eventual nova licitação caso tivesse ocorrida a declaração da caducidade assim conforme atenuantes apresentados e deliberações anteriores da diretoria entende-se haver elementos que justifiquem a redução do período de suspensão de participação e licitações para a obtenção de novas concessões bem como do impedimento de contratar com o anel entretanto por se tratar de penalidade oriunda de dois contratos de concessão o período de suspensão não seria o mesmo considerado no caso da Eletronorte em que foi tratado como 12 meses dessa forma propõe-se a aplicação de 18 meses para a suspensão de contratação pela Eletro-Sul nesse caso a diferença do 12 para o 18 é porque nesse caso estamos tratando de dois contratos diferente do caso da Eletronorte em que era somente um e também no exemplo citado de Furnas que era uma autorização que foi revogada que também era somente uma seguindo também outro entendimento deste colegiado a penalidade deve ter como referência o fato gerador e não a data de deliberação deste processo pela diretoria da ANEL que poderia prolongar o período pelo qual a empresa deve ficar impedida de participar de novos certames licitatórios desde o encaminhamento da recomendação de caducidade do contrato de concessão ao MME consubstanciada por meio do despacho 2.194 de 25 de setembro de 2018 a Eletro-Sul tem sido impedida de participar de leilões para a implantação de novas instalações de transmissão por força de dispositivos previstos nos próprios editais assim considerando que o impedimento decorrente das condições de participação dos editais de transmissão tem aplicação imediata quando da recomendação da declaração de caducidade ao MME a aplicação da penalidade em debate com prazo a contar a partir da presente deliberação implicaria em dupla penalização a Eletro-Sul com suspensão de participação em certames licitatórios por período eventualmente superior ao máximo estipulado pela lei 8666 que é de dois anos exatamente esse mesmo entendimento que trouxemos diretor Efraim foi o relator no caso da Eletro-Norte nesse sentido baseado pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a proposta de encaminhamento trazida ao colegiado é para aplicação da penalidade em desfavor da Eletro-Sul suspensão temporária de participação em licitações e de contratação com a ANEL por 18 meses contados da recomendação por parte da ANEL MME da declaração de caducidade do contrato 01-2015 portanto diante exposto e do que consta nos autos do processo voto por aplicar a Eletro-Sul centrais elétricas S.A. penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões bem como de impedimento de contratar com a ANEL por 18 meses contados da recomendação por parte da ANEL ao MME na declaração de caducidade do contrato de concessão 01-2015 caracterizada pelo despacho número 2194 de 25 de setembro de 2018 é o voto em discussão bem acho que eu vou colocar aqui uma observação já que o diretor Límpio pediu destaque do voto acho que o que está em discussão aqui é uma modulação é o que nós já fizemos em outros casos alguns desses julgados aí se eu me recordo bem um deles até eu mesmo relatei e que nós tivemos nós temos a situação extrema que é os 24 meses e temos situações intermediárias que decorrem ali de precedentes e também de resposta da própria empresa para um sinal regulatório então acredito que o encaminhamento aqui ele no primeiro momento foi realmente proposto 24 meses dado o impacto que foi ocasionado pela não execução do lote A do lote A do edital de 2015 se eu não me engano e que a eletro sul naquele momento realmente era uma situação que quando foi elaborada a instrução nós tínhamos um cenário realmente bastante desfavorável da empresa e essa situação mudou grande parte dos do encaminhamento da obra foi aproveitado pela nova empresa então acredito que já concordando com o encaminhamento trazido pelo diretor Rodrigo Link doutor Waltenberg você saiu do norte para ir para o sul mas teve que voltar no norte para pegar o precedente só para a gente trazer aqui um ponto importante e que começou lá quando a gente começou a tratar o processo da eletronorte em que há uma mudança e que eu trouxe no voto da eletronorte no sentido do entendimento que a declaração que o prazo passa a contar da declaração de caducidade que a ANEL encaminha para a OME tendo em vista que é a partir dali que os efeitos já passam a gerar naturalmente independente do julgamento ou não da agência os nossos leilões já não permitem então esse foi um ponto inovador e que essa casa vem mantendo o entendimento e que naturalmente tem um efeito muito prático a gente observa que a Eletro Sul passou esse tempo todo sem poder participar do leilão mas com o julgamento que estamos aqui hoje a priori ela já está desimpedida para poder participar dos leilões e isso tudo muda o entendimento que nós tínhamos antes na casa porque passaria a contar de agora e com o entendimento que foi inaugurado no processo da Eletronorte a gente passa a ter um entendimento que é quando da efetiva geração do impedimento e que é a partir do momento da declaração encaminhada ao MME então só não poderia votar diferente que a gente iniciou esse entendimento junto com a procuradoria e estou aqui em total concordância com o dispositivo de voto do doutor Rodrigo Limpe então em votação acompanha o relator eu também acompanho o voto do diretor relator já que eu estou aqui na senão também vou votar eu acompanho o voto do diretor relator a diretoria decidiu por unanimidade dos presentes aplicar a EletroSul a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões bem como de impedimento de contratar com a ANEL por 18 meses contados da recomendação por parte da ANEL ao MME da declaração de caducidade do contrato de concessão 01-2015 ANEL caracterizada pela emissão do despacho 2.194 de 25 de setembro de 2018 próximo item item 16 da pauta processo 48.500.0052.83 barra 2016 traço 47 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar entreposto pela PCH Montovilhos SPSA com vista ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso da implantação da PCH Montovilhos e outras providências diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que é pedido de sustentação oral A portaria 94 de 17 emitida pelo MME autorizou a PCH Montovilhos a estabelecer-se como produtor independente PIR mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico da pequena central hidrelétrica Montovilhos com potência instalada de 5.200 localizada no Rio Mutum município de Santo Antônio Leverger no estado do Mato Grosso O ato autorizativo decorreu da comercialização da energia elétrica a ser gerada pela usina no leilão 3 de 16 De todo modo em razão das paralisações no decorrer das obras de implantação do empreendimento e em função de dificuldades e entraves na renovação da licença ambiental de instalação a PCH Montovilhos apresentou em fevereiro de 20 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar visando suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva e da portaria 9417 bem como reconhecer a exclusão de responsabilidade do requerente pelo atraso em 17 de fevereiro de 20 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria é a fundamentação é o relatório representante da empresa Montovilhos para fazer sustentação oral informe que o senhor tem 16 minutos doutor 16 minutos desculpa gostei dessa ampliação de prazo 10 minutos desculpa muito boa tarde já avançamos a tarde o senhor diretor geral André Pepitone excelentíssimo senhor relator doutor Efraim doutor Sandoval iluso procuradoria geral secretário mais presentes especial cumprimento meus constituintes aqui Leonardo Maluf Ralf Rueda acionistas da da PCH que estão presentes acompanhando esse julgamento a PCH Mantovilhos ela vem vem de uma uma disputa né aqui nessa agência na agência nacional foram daqueles poucos casos que houve disputa de seleção por critério fundiário e ela sagrou se vencedora aqui pela pela ANEEL isso ainda no ano de 2015 e ela já tinha o licenciamento ambiental dela já tinham várias providências tomadas estava com um projeto bem avançado razão pela qual no ano seguinte a seleção da ANEEL ela se sagrou vencedora no leilão de energia de reserva no A-3 de 2016 e portando as licenças necessárias já deu início no ano seguinte as obras de execução da da PCH Mantovilles agora os problemas que começaram a surgir na renovação da licença de instalação dela foram totalmente inusitados porque era uma usina que tinha se cercado de todos os cuidados especialmente com relação à tramitação da questão indígena de uma terra indígena que está situada a 13 quilômetros e meio de distância e no momento da renovação da licença de instalação já com obras em andamento simplesmente o órgão ambiental passou a querer rever toda essa situação tinha uma informação lá que essa área possivelmente era objeto de uma ampliação e essa ampliação traria uma alteração de 13 quilômetros e meio para 9.8 e isso o órgão ambiental passou a se debruçar exaustivamente a respeito desse tema passou a passou a tratar esse assunto como impedimento de renovação da licença de instalação trouxe óbvices passou no momento de renovação da licença de instalação a se inserir no âmbito de competência dessa agência ao querer indagar ao empreendimento a respeito da localização da compatibilidade entre o projeto dele e a usina que está a montante um projeto de uma CGH enfim veio uma série de situações inusitadas contra o empreendimento e totalmente injustas e que passaram então a criar dificuldades a empresa sempre continuou tocando as obras e continuou tentando enfrentar todas essas adversidades mas chegou num momento em que houve um segundo indeferimento da renovação de licença de instalação e a empresa entendeu que não tinha mais como seguir e não bastasse isso alguns dias depois veio o embargo aí foi foi que a empresa não teve outra situação a não ser entrar com o mandato de segurança teve um reconhecimento judicial dessa situação e permitiu ainda uma sequência de obras o estado de Mato Grosso passado uns 10 meses conseguiu um efeito suspensivo e inusitadamente a própria procuradoria que ingressou com o agravo de instrumento depois deu razão no mérito do licenciamento a todas as 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 alegações que fazíamos com relação a regularidade do licenciamento mas não bastasse isso logo após a procuradoria dar razão total ao empreendimento o Ministério Público Federal em conjunto com o estadual ingressaram como ação civil pública repisando novamente esses fatos que já estavam superados no âmbito administrativo e então tivemos que partir então para uma para uma questão judicial mas com todos os os elementos reunidos e favoráveis nós logramos isso em celebrar um acordo logo no início da ação civil pública com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Estado e desde então cumprimos esse acordo a risca mas mesmo assim não tivemos não tivemos a celeridade que esperávamos do órgão ambiental que veio a renovar a licença de instalação somente no final do ano passado permitindo a retomada da execução das obras então essas obras estão retomadas mas como o prazo contratual do contrato de energia de reserva prevê o início da entrega de energia agora dia 1º de março passado recentemente o empreendimento então ingressou não só com reconhecimento de excludente de responsabilidade por esses atrasos todos provocados por asas do poder público mas também pede a essa diretoria a concessão de uma medida cautelar para suspender essas obrigações até análise de mérito do pedido de reconhecimento uma vez que não foi possível graças em decorrência de todas essas adversidades encontradas na renovação da licença de instalação e por isso estão presentes os requisitos tanto da fumaça do bom direito como do perículo imora porque salvo o contrário a empresa estará sujeita às sanções e penalidades decorrentes do não cumprimento do contrato de energia de reserva celebrado esse é o nosso pedido a PCH Mantovilles reitera os seus propósitos de terminar o empreendimento como de fato demonstrou com provas que está em plena execução das obras assim que obteve a renovação da licença de instalação e o desembargo da Secretaria de Meio Ambiente no entanto não foi possível alcançar o prazo contratual em decorrência dessas adversidades razão pela qual postulamos a essa diretoria a concessão do efeito suspensivo para suspender as obrigações decorrentes do contrato muito obrigado Agradeço a sustentação oral feita pelo doutor Quintana Procuradoria Bom para esse pedido de medida cautelar não houve um pedido formal de aparecer a Procuradoria mas só destacar que a previsão de concessão de medidas cautelares ela está prevista no artigo 45 da 9.784 e se aplica por força do artigo 15 do novo CPC as normas daquele diploma para supletivamente naquilo que faltar na legislação administrativa Para formar um juízo sobre a procedência do pedido sobre o preenchimento dos requisitos a Procuradoria deveria ter conhecido os fatos mais a fundo então por isso não tem condição de formar um juízo sendo assim a Procuradoria opina pela pregunção de legitimidade do ato que vinha a ser praticado pela diretoria Passando aqui a fundamentação Tratos de análise de pedido de concessão de medida cautelar visando suspender as obrigações decorrentes do contrato de energia de reserva 416 e da portaria 94 emitido pelo MME Não vou adentrar aqui ao mérito da fundamentação jurídica quanto a concessão o procurador já explanou de forma bem resumida ao meu voto aqui porque ia demorar uns 10 minutos doutor André eu passo direto a questão dos requisitos autorizadores da concessão cautelar que são a fumaça do bom direito e o perículo da imora e suposto em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença desses dois requisitos nesta feita me cumpre me registrar nesse momento meu entendimento de estarem presentes os quesitos basilares para antecipação da tutela pretendida explico quanto a matéria propriamente em exame denota-se dos fatos narrados pela requerente a impossibilidade na continuidade das obras de implantação da PCH Montovilhes em função do indeferimento dos pedidos de renovação da licença de instalação conforme cronograma consignado no ato autorizativo emitido pelo MME o prazo para a entrada em operação comercial da usina era de 1º de novembro de 19 e 1º de janeiro de 2020 em suma a autorizada alegou que o atraso da implantação da PCH Montovilhes ocorreu por motivos não imputáveis autorizada ao apresentar vasta documentação a requerente defendeu o seguinte e aqui eu cito ao que o doutor Quintana na sua explanação já bem colocou neste momento destaque que a requerente apresentou documentação que indica a dificuldade enfrentada na renovação da LI perante o órgão licenciador e ao Ministério Público Estadual e Federal tal como o termo de embarco de interedição número 111133 emitido pela SEMA no Mato Grosso no inquérito civil 112597 de 2017 instaurado pela promotoria de justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso e a recomendação notificatória MPF MPE número 002 de 18 que recomendou ao Secretário de Meio Ambiente o sobrestamento do licenciamento ambiental da PCH nesta senda as obras da PCH tiveram que ser paralisadas de maneira que o reestabelecimento do diploma ambiental necessário ao andamento das obras concretizou-se apenas em outubro de 19 ou seja na iminência de previsão de entrada em operação da usina assim de forma a caracterizar os motivos por não ter logrado o êxito na obtenção da renovação da LI e por consequência a impossibilidade do cumprimento dos prazos estabelecidos na portaria MMA 94 a empresa apontou diversos entraves que iniciaram em agosto 2017 e perduram como já mencionado perduraram até o final do ano de 2019 por derradeiro frise-se o fato de o empreendimento estar compreendido com a entrega de energia de reserva cujo valor da venda foi na casa de 223 hoje atualizado 251 e nessa modalidade de contratação como sabido diferente dos leilões de energia nova espera-se entrega de energia para ampliar as fontes e recursos destinados à segurança o lastro sistêmico ou seja o recurso para suprir os requisitos comerciais dos consumidores cativos é contratado nos leilões de energia nova desse modo tratando-se de um empreendimento hidrelétrico com possibilidade de geração não intermitente contribuindo com maior efetividade ao princípio da contratação de energia de reserva julgo oportuno permitir melhor escrutínio da matéria tendo por consequência a concessão de prazo a cautelatório de seis meses assim considerado materializada a fumaça do bom direito o mesmo acontece no tocante ao perigo da demora se não vejamos observa-se na documentação apresentada pela requerente que a renovação do licenciamento ambiental da IPCH esteve paralisada por entraves no órgão licenciador e por questões judiciais assim de fato apenas após a homologação do acordo judicial pela segunda vara federal do Mato Grosso o processo de licenciamento ambiental da usina prosseguiu de modo que o desembargo final das obras foi apenas em outubro de 19 desta maneira considerando o tempo decorrido da paralisação do processo de licenciamento ambiental da usina e a proximidade da vigência das obrigações de entrega de energia decorrente do contrato de energia de reserva a não concessão da medida cautelatória implicaria em impactos regulatórios e contratuais derivados do atraso da implantação da IPCH tais como penalidades administrativas compensações e penalidades contratuais podendo acarretar no limite a resolução do contrato situação que seria de difícil reparação posterior em caso de confirmação da excludente responsabilidade do agente em suma portanto entendo cabível a concessão da cautela pleiteada eis que presentes os requisitos da fumaça do bom direito e o perigo na demora sem prejuízo o mérito da questão tendo por base as alegações apresentadas pelo requerente deve ser objeto de análise pormenorizada da SCG devendo os autos serem remetidos para apreciação da matéria por este relator com posterior submissão ao juízo do colegiado da casa por fim destaco que o pedido ora em análise se assemelha a cautelar concedida por esse colegiado na primeira reunião pública de 20 que suspendeu as obrigações decorrentes do CER na portaria 19817 referente a PCH Estivadinho 3 pelo exposto diante da demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora voto por conceder a medida cautelar no sentido de suspender as obrigações e os direitos decorrentes do CER 416-2016 o que inclusive estende a apuração de receita por parte do agente entretanto cumpre-me fazê-lo de maneira parcial por tempo determinado limitado a seis meses contados a partir do início do suprimento do CER ou até a deliberação sobre o mérito da excludente de responsabilidade pleiteada o que ocorre antes e aqui senhores diretores como já cessou a causa que impedia ao final de 2019 o prazo de seis meses é o suficiente para a gente ter a instrução por parte da SCG agora já podendo analisar toda a excludente e deliberarmos o mérito do pedido diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48 500 5283 de 1647 voto por conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pedido de cautelar interposto pela PCH Montovilles SPE no sentido de suspender por prazo limitado as obrigações decorrente do contrato de energia de reserva número 416 referente à pequena central hidrelétrica Montovilles até 1º de setembro de 2020 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido da excludente de responsabilidade da PCH o que ocorrer primeiro e encaminhar aos autos a superintendência de concessões e autorizações para a conclusão da análise a respeito do requerimento de excludente de responsabilidade com posterior devolução do processo para a deliberação acerca do mérito é o voto em discussão aqui doutor Efraim esse contrato é um contrato de SER é o SER número 416 2016 exato a usina tinha que entrar em operação quando? ela tinha que entrar em operação agora no dia 1º de março 1º de março assim diferente de um CCAR como é que funciona a dinâmica do SER eu peço ao procurador que me corrija que se estiver errado ou seja ela entra em operação 1º de março ela faz jus a receber uma receita exatamente independente se está em operação ou não ela receberia a partir de 1º de março essa receita aí no final do ano seria feita uma verificação check balance e aí o empreendedor teria que devolver esse recurso para a conta ao se conceder essa cautelar a gente está impedindo de ter a penalidade e também ele não recebe nada agora só que quando nós analisarmos o mérito o mérito volta no status quo o mérito volta no status quo não há prejuízo nenhum não há prejuízo nenhum até porque também a liquidação das penalidades doutor André seria no final do ano no final do processo ou seja antes do prazo que ele julgar o mérito exatamente e aqui até um ato interessante porque também deixa de receber a receita exatamente o consumidor não precisa pagar esse dinheiro enquanto a usina não tem operação ok em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito dar provimento parcial ao pedido de medida cautelar interposto pela PCH Montanviles no sentido de suspender por prazo limitado as obrigações decorrentes do SER número 416 2016 da PCH Montanviles até 1º de setembro de 2020 ou até a deliberação sobre o mérito do pedido excludente de responsabilidade da PCH Montanviles que ocorreu primeiro encaminhar os autos à SCG para a conclusão da análise a respeito do requerimento de excludente de responsabilidade com posterior devolução do processo para deliberação acerca de mérito e como se trata aqui de uma cautelar então solicitar da SCG toda a prioridade na análise desse processo próximo item item 17 da pauta item 17 da pauta processo 48.500 0.062 50 barra 2018 traço 86 assunto análise do termo de intimação número 2 de 2019 lavrado pela SFE em desfavor da transmissora de energia sub-brasil limitada tesb de modo a avaliar a aprovação do plano de recuperação como alternativa ao relatório de falhas e transgressões associadas ao controle de concessão número 1 de 2011 anel diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que é pedido de sustentação oral a tesb é signatária do contrato de concessão 01 de julho de 2011 oriunda do lote do leilão 8 de 10 que tem por objeto a construção operação e manutenção de instalações de transmissão para atendimento energético da região metropolitana de Porto Alegre estado do Rio Grande do Sul conforme consignado na cláusula segunda as instalações descritas a seguir constituem o objeto principal do supracitado contrato de concessão linha de transmissão de 230 KV circuito simples com extensão aproximada de 12 km com origem na subestação de Porto Alegre 9 termina na subestação de Porto Alegre 8 e aqui as demais linhas também fazem parte do objeto contrato de concessão número 001 2011 anel nos termos da primeira subcláusula da cláusula segunda as subestações Porto Alegre 12 atual Jardim Botânico e Porto Alegre 13 a entrada em operação comercial das instalações de transmissão estava prevista para ocorrer em até 24 meses posterior a assinatura do contrato ou seja estar caracterizado a atraso superior a 6 anos de toda sorte a construção dessas instalações encontra-se em curso como será apresentado em maiores detalhes adiante inclusive algumas delas encontram-se em operação dentre as quais a linha de transmissão 230 KV Restinga via mão 3 e S.R. Stinga O início da operação dessas instalações teve análise pormenorizada na agência ainda em 18 culminando em decisão do colegiado em caráter excepcional para o operador nacional do sistema proceder com os tâmites necessário à integração desses ativos de transmissão ao sistema elétrico nacional nesse contexto até mesmo até mesmo pela conexão com a presente matéria e análise merece ser sumarizada tal instrução pretérita mencionada e aqui senhor só para lembrar foi quando nós decidimos foi um voto da minha lávra quando a gente tratou de energizar essa Restinga via mão onde tinha obrigação de ter sido construído em circuito duplo e foi construído em circuito simples mas por uma questão que o operador precisava desses ativos a gente acabou autorizando de forma precária a energização em junho de 17 o ANS informou a SCT a desobediência ao contrato de concessão 01 no tocante ao projeto básico 230 KV Restinga Porto Alegre 13 decorrente do compartilhamento em circuito duplo próximo a SR Restinga com a linha de transmissão 230 Restinga via mão 3 situação não prevista no edital do leilão 008 de 2010 diante da comunicação do operador de pleito da TESB após realizar diversas interações com as partes envolvidas a SCT em outubro de 18 recomendou a diretoria da ANEL excepcionalmente a energização da linha de 230 Restinga via mão 3 e da subestação Restinga em decorrência da recomendação a diretoria colegiada na 43ª reunião realizada em 20 de novembro de 18 ao analisar o requerimento da TESB deliberou conforme a seguir vejamos que conforme o dispositivo transcrito acima além de tratar da condição excepcional de integração das instalações ao sistema a diretoria consignou expressa determinação à superintendência de fiscalização da eletricidade para instaurar o procedimento para avaliar as transgressões e falhas das obrigações contratuais apurar as ações da concessionária que culminaram com o descumprimento do objeto do contrato sem anuência prévia da agência suposto identifica-se que a supracitada determinação é o fato motivador da instrução hora em análise pois em janeiro de 19 mediante termo de intimação 2 de 2019 a SFE encaminhou a TESB o relatório de falhas e transgressões à legislação aplicável aos agentes do setor elétrico e ao contrato de concessão 001 de 11 estabelecendo prazo de 15 dias para manifestação da concessionária e regularização das falhas e transgressões apontadas em tempo a apuração das ações da TESB atinente ao descumprimento do objeto do contrato sem anuência prévia da agência transcorre em outro processo administrativo em 25 de fevereiro de 19 o processo foi distribuído por sorteio antecipado a minha relatoria após diversas postergações do prazo para manifestação e interações realizadas com a concessionária a SFE fez proposta definitiva da concessionária para regularização das falhas e transgressões ao contrato de concessão número 001 de 11 ato subsequente a SFE registrou em nota técnica 7.2 de 19 a análise das informações apresentadas pela TESB concluindo por e aqui trago as citações da SFE na nota técnica posteriormente a expedição da nota técnica da superintendência minha assessoria recebeu em reunião em julho de 19 representantes da concessionária ocasião em que foram destacados os aspectos do plano de recuperação acerca da implantação dos empreendimentos otorgados a TESB mais recentemente em final de novembro de 19 a concessionária protocolou em razão da conclusão do desenlace contratual com a prestadora de serviço também antiga acionista da companhia a atualização do cronograma constante do plano de recuperação avaliado pela SFE na nota técnica 72 diante desta instrução solicitei a inscrição da matéria para a deliberação na quinta reunião realizada em 18 de fevereiro de 20 não obstante decidir pela retirada de pauta de modo a realizar interações adicionais com a SFE por essa razão a SFF foi instada a manifestar-se de maneira complementar SFE perdão tendo apresentado sua análise adicional da matéria por meio da nota técnica 32 de 20 na qual assegurou que embora tenha ocorrido ajuste na programação originalmente avaliada aceitar o cronograma de recuperação proposto com subsequente suspensão dos processos de caducidade é a alternativa que se mostra com maior factibilidade para a implantação dos empreendimentos no menor prazo possível é o que se tem a relatar senhoras diretores o representante da empresa para a sustentação oral o senhor Ricardo de Oliveira a transmissora de energia Sul Brasil informa que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação ok boa tarde senhores diretores boa tarde demais colegas serei breve tem uma apresentação será que pode colocá-la ok bom vamos adiante trata-se do nosso plano de recuperação o que eu quero dizer para vocês ali já foram investidos nessa obra 375 milhões e vão ser investidos mais 87 milhões até 2021 quando ela se completa tá desses 87 milhões 53 milhões são a fax do seu maior controlador que é a CEGT e 34 com recursos próprios o que nós estamos falando é o seguinte das obras que já foram energizadas nós temos a subestação Viamão 3 Jardim Botânico Restinga em forma precária todas elas e Candelária Candelária 2 foi energizada no domingo agora e a EGE já se conectou a essa subestação para fazer o seu despacho receber a sua energia tá na questão da subestação Restinga ela está pronta desde 26 de 10 de 2019 com circuito duplo trata-se de um trecho de 4,6 km de circuito duplo que não estava previsto no projeto básico da ANEL nós já fizemos um novo projeto básico já submetemos o INS que já aprovou e já enviou isso para a ANEL então esse requisito de não termos mais o projeto básico nós agora temos esse circuito vai ser desmembrado e ele vai ficar pronto em março do ano que vem mas hoje ela já tem capacidade de operação tá efetivamente nós temos duas linhas de transmissão que vão ser iniciadas agora que é a Campo Monta Clara e Pau 8 e Pau 9 mas as obras com exceção dessas duas linhas de transmissão e uma que está praticamente em fase de conclusão que termina agora em 12 e 16 que é a Nova Santa Rita e Pau 9 as demais estão entregues que vocês tenham uma ideia nós tivemos 11 projetos emergenciais para fazer essa última substituição mais 15 projetos de pregão que vão acontecer para complementar as obras tá e todos os projetos se são desdobrados nós temos mais de 21 projetos básicos concluídos e outros 5 em andamento linha de transmissão do Restinga Pau 13 ela foi construída em circuito duplo em desacordo com o projeto básico da ANEL que agora já foi desmembrado mas ela está pronta e nós pedimos e ela pode ser energizada e nós pedimos uma autorização excepcional para sua energização em função da necessidade eu vou abordar um pouco mais adiante que a zona sul de Porto Alegre tem a questão da Restinga Pau 13 em circuito simples ela já iniciou o processo de contratações de projeto executivo já protocolamos o projeto básico do novo trecho na ANEL e encaminhamos a ONS para análise e manifestação a ONS concluiu pelo aceite em conformidade com o projeto e aguardamos a manifestação da ANEL quanto a sua aprovação então a pendência que nós tínhamos de projeto básico salvo a ANEL não concorde já nós sanamos subestações candelária 2 e linha de transmissão candelária 2 e ramal essa linha de transmissão e ramal de conexão foi energizado como eu falei para vocês agora o dia 8 e a distribuidora local já está conectada desde o dia 9 então as quatro subestações que nós tínhamos estão concluídas em trex faltando apenas duas linhas três linhas de transmissão para vocês terem uma ideia aí está uma foto das subestações e da linha do ramal de conexão as demais substrações já estão em Nova Santa Rita a Pau 9 nós estamos contatando um pacote de obras nós já estamos com a publicação do edital em andamento linha de transmissão Nova Santa Rita a Pau 9 nós já estamos com a questão de aquisição de materiais projetos executivos estamos em fase de orçamento liberação fundiária temos um pequeno ajuste de liberação fundiária subestações de Campo Bom Taquara e Pau 8 e Pau 9 também tem um pacote de obras que estão em fase de contratação dessas subestações a licitação vai ser lançada agora em dia 6 de abril linha de transmissão Campo Bom Taquara nós temos o projeto de executivo já está assinado o projeto está aprovado temos serviços de arqueologia em execução o projeto já está protocolado junto ao IFAM temos serviços fundiários em um pregão que ocorreu agora no dia 12 de 2 está em fase de homologação e estamos na questão de aquisição de materiais para essa linha e trâmites de autorização de publicação de licitação Pau 8 e Pau 9 é um projeto executivo de linha de transmissão o contrato também está assinado a primeira revisão do processo foi recebida estamos na questão da aprovação do projeto executivo para a questão de liberação ambiental serviços fundiários estão orçados o pregão ocorreu no dia 2 estamos em fase de homologação e todo o projeto de finalização desses projetos de aquisição de materiais já estão na prefeitura municipal com esse traçado para aprovação para que a gente possa então dar seguimento comprovada pela transparência que a gestão atual tem requer-se aprovação do plano de recuperação como alternativa ao relatatório de falhas e transgressões associado a esse contrato de concessão especificamente a questão da linha em circuito duplo que é Restinga-Pau 13 nós temos sim um trecho de 4,5 km 4,6 km que vai ser desmembrado que hoje está pronto pode ser atendido esse trecho faz falta à zona sul de Porto Alegre nós podíamos estar operando não de forma radial mas no critério de N-1 da subestação Restinga para Porto Alegre o mais recente desligamento provocou um desligamento de 4 horas e meia na região e poderia ter sido evitado se essa linha tivesse sido precariamente energizada afetou 49 mil consumidores ficou 4 horas e 14 minutos e o que nós estamos pedindo é que até que a gente possa fazer esse desmembramento e essa linha desmembrada vai ficar concluída em março de 2021 nós possamos energizá-la de forma precária para atender melhor a zona sul face aos problemas que se tem ao longo do tempo porque ela já está pronta ela pode estar sendo digamos assim utilizada e hoje ela não está utilizada então nós temos a subestação toda energizada de Restinga mas esse trecho dessa linha de transmissão que vai de Restinga até a Pau 13 não está operando Jardim Botânico está operando Via Mão está operando e Candelária está operando faltando simplesmente essas três linhas de transmissão duas que estão começando a ser licitadas e uma que está praticamente pronta que a gente não acabou antes por uma questão fundiária mas agora se acertou isso e a gente está indo para a parte final desse processo para poder concluí-la essa é a demanda que nós temos para esse momento muito obrigado só para a gente separar agradecer a sustentação oral do representante da TESB que com relação ao processo de energização a gente trata em processo separado que está sendo instruído pela SCT e esse processo a gente está julgando o cronograma só para dar essa explicação mas volta ao rito Procuradoria bom novo pedido aparecer nesse caso sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade e essa praticada pela diretoria feita a explicação da separação dos processos passamos a avaliar a questão do cronograma para iniciar mais detidamente lida-se com a avaliação a respeito da conveniência e oportunidade de reconhecimento do referido plano de recuperação alternativamente a continuidade da instrução do processo de caducidade com a correspondente recontratação do serviço de transmissão contratado para iniciar cumpre sumariar os pontos centrais do relatório de falhas e transgressões do contrato de concessão hora em julgamento descumprimento da data de entrada em operação comercial pactuada em compromisso contratual e deficiência na estrutura financeira frisa-se que a conduta da concessionária na implantação em desconformidade ao projeto básico sem anuência da ANEL não foi aventada como aspecto motivador para a lavratura do termo de intimação hora em apreço conforme eu já disse está sendo analisado em processo separado no âmbito da SCT ao se compulsar os autos identifica-se no bojo da emissão do relatório de falhas e transgressões o condão de se estar o concessionário para apresentar plano factível na mitigação do atraso constatado na implantação das obras além do mais o plano deveria ainda contemplar aspectos relacionados à questão físico-financeira contendo as fontes dos recursos necessários os cronogramas as ações junto às instituições e a fornecedores por complementar deveriam estar claras as premissas a viabilidade de ampliar frentes de trabalhos as restrições e os riscos permitindo monitoramento pormenorizado por parte da ANEL desta feita após interações com a superintendência a TESB apresentou o requerido plano de recuperação em suma o programa proposto para sanar as falhas e transgressões apontadas pela SFE está centrado em dois aspectos centrais cronograma de conclusão das instalações ainda não operacionais e uma reformulação societária no tocante ao cronograma destaca-se as atividades e os marcos principais para a conclusão do objeto integral do contrato de concessão 01 conforme tabela 1 aqui a gente traz os cronogramas que também já foi apresentado na sustentação oral para a regularização da estrutura financeira do projeto a TESB trouxe como uma alternativa a modificação na cadeia societária da companhia esclareceu que para fazer frente às obrigações assumidas no contrato a TESB originalmente foi formada em regime de consórcio composto pelas empresas Insigma e Procable acionistas majoritárias responsáveis pela gestão técnica e financeira e pela companhia estadual de geração e transmissão CEGT acionista minoritário a cargo da operação e manutenção dos ativos de toda sorte em razão das dificuldades financeiras dos sócios majoritários a CEGT passou a ampliar sua participação na gestão e composição societária culminando com a decisão de o conselho de administração da companhia em realizar um aditamento para o futuro aumento de capital a FAQ assumindo assim o controle societário da TESB essa foi portanto a alternativa para equacionar as questões financeiras que impactavam a implantação das funções de transmissão objeto do contrato de concessão desta feita presume-se terem sido apresentadas alternativas para sanar os pontos destacados pela SFE no relatório de falhas e transgressões contudo complementarmente uma ponderação foi registrada pela SFE em sua avaliação do plano de recuperação apresentado é preciso decidir entre aceitar o cronograma de recuperação proposto pela TESB e seus acionistas controladores e suspender o processo tendente a caducidade ou dar prosseguimento ao processo de caducidade e recontratar os empreendimentos objetos do contrato de concessão 001 em futuro leilão de transmissão ora depreende-se de toda a instrução a importância e relevância dessas instalações contratadas ao incremento das condições de confiabilidade e segurança do atendimento à região metropolitana de Porto Alegre e aqui a gente cita o caso de a gente ter autorizado a energização precária na linha já citada nesse cenário no tocante a ponderação registrada pela superintendência de fiscalização deve-se perseguir uma decisão que permita maior agilidade na implantação dos ativos objeto do contrato de concessão buscando mitigar os rebatimentos dos atrasos já registrados e melhor atender ao interesse público neste contexto não se pode afastar que o colegiado já reconheceu mesmo que de forma precária a excepcionalidade para início da operação comercial de parte do objeto do contrato de concessão em face da mencionada relevância das obras para o suprimento da região metropolitana de Porto Alegre assim tomando por base a existência de instalações do contrato em operação comercial ainda que parcialmente a eventual complexidade na caducidade de instrumento contratual já atendido em parte e a necessária celeridade em concluir as instalações em andamento e o pleno atendimento pela TESB e seu atual acionista controlador dos requisitos apontados no relatório de falhas e transgressões entendo cabível a aprovação do plano de resultados apresentado e a consequente suspensão do processo de caducidade em que pese existam comportamentos e condutas não conformes da TESB na condução das atividades do cumprimento do contrato de concessão 001 de 2011 que poderiam ser aventados para assustar o reconhecimento do plano de recuperação tratado nesta análise processual como já explanado anteriormente existem diversos processos administrativos em instrução na agência próprios para a devida responsabilização da companhia com efeito posteriormente a avaliação do plano de recuperação constante da nota técnica 72 foram realizadas interações adicionais desta relatoria com a equipe da SFE eis que no final de novembro de 19 a TESB protocolou a atualização do cronograma originalmente proposto esta modificação nas datas do plano de recuperação se deu em razão da conclusão da rescisão contratual com a prestadora de serviço pro cable também antiga acionista da TESB em certa medida pode-se afirmar que tal atualização era mesmo esperada pois conforme apontado na ocasião do protocolo do plano de recuperação por questões comerciais a TESB informou que estava impedido de firmar novos contratos correlacionados à realização das obras enquanto não ocorresse a formalização da rescisão com a mencionada fornecedora de equipamentos e serviços e também antiga acionista assim sendo a TESB realizou uma explanação geral sobre a atual situação das obras ainda em estágio de implantação sendo possível apresentar conforme tabela 2 as datas atualizadas para a conclusão das funções de transmissão ainda pendente de início e operação com efeito percebe-se que a ocorrência de ajustes para algumas instalações com a postergação das datas limites para a conclusão das obras porém sem qualquer modificação do horizonte final para o encerramento de todas as atividades neste contexto permanecem as ponderações registradas anteriormente sendo factível a aprovação do plano de recuperação em linha com esse posicionamento apresenta-se as considerações complementares registradas pela superintendência de fiscalização conforme se denota de sua manifestação mais atual a SFE esclareceu em sua nota técnica 32 ser ainda viável e cabível considerar o plano de recuperação nos termos atualizados como melhor opção para sanear a implantação de todo objeto do contrato de concessão no menor prazo possível ademais em que pese as previsões atualizadas a respeito da substação Candelária 2 para operação em fevereiro de 20 tais ativos não estão operacionais no presente momento de toda sorte a SFE identificou com base em informações do operador nacional do sistema o recente início do procedimento de integração dessas instalações ao sistema interligado nacional ocorrido no começo deste março conforme também já foi citado pela sustentação complementarmente diante das evidências presentes no processo conclui-se que estão em curso pela transmissora as diligências necessárias ao cumprimento do plano de recuperação proposto no mais aqueles projetos já em fase final de conclusão não precisam constar das obrigações da TESB em face do plano de recuperação proposto cabendo apontar as seguintes etapas na tabela 4 no mais frisa-se que as atividades indicadas no cronograma do plano de recuperação bem como o cumprimento de suas respectivas datas são de gestão da TESB devendo recair à empresa as responsabilidades pela inexecução tempestiva em tempo mostra-se imprescindível a adoção pela SFE de acompanhamento e monitoramento diferenciado dos prazos do plano de recuperação de modo a permitir em caso de eventual descumprimento do cronograma aprovado a célere identificação da situação não conforme e consequente retomada do processo referente à caducidade do contrato de concessão 001 diante de todo exposto entende-se cabível a aprovação do plano de recuperação apresentado pela TESB cujo marco final para a implantação de todo empreendimento objeto do contrato de concessão 001 é 26 de março de 21 com posterior remessa dos autos SFE para o acompanhamento e monitoramento havendo a identificação de descumprimento do correspondente cronograma por qualquer motivo no prazo assinalado os autos devem retornar a esta relatoria para a decisão final da diretoria colegiada diante do exposto passo ao dispositivo de voto a partir de tal análise do que consta no processo 48 500 62 50 2018 traço 86 voto por aprovar o plano de recuperação apresentado pela transmissora de energia de energia sul brasil tesb referente a implantação dos empreendimentos do contrato de concessão 001 2011 anel como alternativa de regularização dos pontos apresentado pelo relatório de falhas e transgressões notificado a concessionária sobrestar a instrução do termo de intimação número 2 de 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço da eletricidade em desfavor da tesb com proposta de caducidade do contrato de concessão 001 de 2011 da anel até 26 de março de 2021 e devolver os autos do processo punitivo objeto do citado termo de intimação a sfe a qual deve realizar monitoramento diferenciado das instalações objeto do referido contrato e caso haja descumprimento do correspondente cronograma por qualquer motivo os autos devem retornar esta relatoria para a decisão final da diretoria colegiada é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanha o relator também acompanha o relator eu também acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o plano de recuperação apresentado pela tesb referente a implantação dos empreendimentos do contrato de concessão número 1 2011 como alternativa de regularização dos pontos apresentados pelo relatório de falhas e transgressões notificando a concessionária sob estar a instrução do termo de intimação número 2 lavado pela sfe em desfavor da tesb com proposta de caducidade do contrato de concessão número 1 2011 até 26 de março de 21 e devolver os autos do processo punitivo objeto do citado termo de intimação a sfe a qual deve realizar monitoramento diferenciado das instalações do objeto do referido contrato e caso haja descumprimento do correspondente cronograma por qualquer motivo os autos devem retornar essa relatoria para decisão final da diretoria colegiada próximo item falamos que houve uma nova modificação na pauta próximo item será o item 15 processo 48500003805 barra 2010 traço 81 processo 48500006599 barra 2013 traço 11 assunto pedido de recondidoração interposto pela norte energia se há em face do despacho número 3067 barra 2018 que autorizou a celebração do segundo termo aditivo ao contrato de concessão número 1 de 2010 MME UHE Belo Monte diretor relator sondavual de Araújo feita ao Zaneto informe que é pedido de sustentação oral em 26 de agosto de 2010 foi celebrado o contrato de concessão 1 de 2010 MME usina hidrelétrica de Belo Monte entre a norte energia NESA e o ministério de minas e energia MME em decorrência de parte da energia proveniente dessa usina ter sido comercializada no leilão de energia 6 de 2009 por meio da carta CM069 de 2017 a NESA solicitou a ANEL concatenar o cronograma de implantação das usinas geradoras da UHE Belo Monte a partir da unidade geradora UG8 com as datas oficiais de entrada em operação comercial dos bipolos 1 e 2 da S. Xingu doravante denominadas ao longo desse voto como bipolos 1 e 2 o referido pedido foi complementado pela carta 092 de 21 de novembro de 2017 em 19 de dezembro de 2017 a ANEL por meio do despacho 4.303 autorizou a concatenação do cronograma de implantação das UG 13 a 18 da UHE Belo Monte com a data de entrada em operação comercial do bipolo 2 em 24 de janeiro de 2018 a SCG por meio da nota técnica 33 encaminhou para análise da diretoria minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 2010 referente a alteração do cronograma das unidades geradoras 13 a 18 em 24 de outubro de 18 por meio da carta 83 a Norte Energia apresentou nova manifestação aos autos em 28 de dezembro de 2018 a diretoria por meio do despacho 3067 autorizou a celebração do segundo termo aditivo ao contrato de concessão em 9 de janeiro de 2019 a Nesa interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 3067 requerendo a inclusão de dispositivo ou cláusula que estabeleça na hipótese de confirmar se eventual antecipação da entrada em operação do Bipolo 2 a concatenação do cronograma de implantação das UGs 13 a 18 da UHE Belo Monte para a data de 2 de dezembro de 2019 data de operação comercial do Bipolo 2 da SS Xingu estabelecida em seu contrato de concessão 7 de 2015 em 14 de janeiro de 2019 o processo foi a mim distribuído em 3 de outubro de 2019 minha assessoria por meio do memorando 319 formulou os seguintes questionamentos da Procuradoria Federal junto a NEL primeiro a concatenação encontra-se vigente tendo em vista o disposto no despacho 4.303 de 2017 e 3.067 de 2018 em caso afirmativo estaria caracterizado o atraso na implantação deste empreendimento 3.003 no âmbito do pedido de reconsideração ora analisado o diretor relator poderia conhecer o que foi requerido pela geradora ou deveria ser instruído processo apartado para analisar tal requerimento e 4.003 tendo em vista os casos precedentes e as alegações do gerador a NEL poderia afastar a aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão 1 de 2010 MME ou HE Belo Monte que assim prevê conforme destacado aqui no voto a pronta referência e tem 10 em resposta a consulta a Procuradoria Federal emitiu o parecer 4.96 de 4 de dezembro de 2019 é o que se tem a relatar para a sustentação oral o representante da empresa Paulo Roberto Ribeiro Pinto diretor presidente informa que o senhor tem 10 minutos boa tarde a todos prezado diretor geral André Pepitone prezado Sandoval relator do nosso processo vou ser bem breve com relação a esse tema mas vale aqui recordar que em 2018 nós negociamos com a agência uma concatenação da máquina 13 à máquina 18 e essa concatenação levou em conta o contrato do segundo do segundo bipolo da linha de transmissão de Belo Monte e o contrato previa a entrada em operação do segundo bipolo em dezembro de 2019 começamos a obra foram seis máquinas ainda para colocar numa velocidade extremamente desafiadora para os senhores terem uma ideia nós levamos dois meses e meio na montagem de cada máquina essas turbinas são turbinas 618 megawatts o equivalente aproximadamente a uma angra 1 é como se nós tivéssemos montando a cada dois meses e meio uma usina angra 1 quando chegou em junho de 2018 de 2019 nós tomamos conhecimento da antecipação do cronograma do segundo bipolo ao invés de dezembro falou-se em setembro e acabou ocorrendo no mês de agosto então nós recorremos junto ao anel no sentido de mostrar da inviabilidade física e financeira de colocarmos ainda naquela ocasião eram três máquinas que faltavam rodando para o mês de agosto quer dizer era impossível do ponto de vista como eu disse aqui anteriormente tanto financeiro como como físico recorremos ao INS para entender melhor a questão da operação e naturalmente a INS confirmou a posição da empresa de que ainda que nós conseguíssemos colocar todas as máquinas em setembro junto com o segundo bipolo nós não teríamos água para gerar ou seja se todas as 18 máquinas de Belo Monte estivessem prontas para operar no mês de setembro não daria para rodar porque a usina estava literalmente desligada naquele momento por falta d'água nós estamos rodando agora na sua plena capacidade porque estamos num período úmido essa usina como os senhores sabem ela roda seis meses e fica praticamente desligada seis meses então os argumentos que nós apresentamos a ANEL além da inviabilidade física e financeira de se antecipar três máquinas dessa magnitude desse porte também a questão que ainda que fosse possível nós não teríamos água para gerar a usina foi esse o nosso pleito e um ano depois do ANEL ter aprovado o pedido de concadenação veio a proposta de assinatura do aditivo contratual quando nós já conhecíamos a situação da antecipação do bipolo e aí foi o recurso que nós entramos aqui na agência então basicamente são essas considerações senhores diretor-geral senhores diretores da ANEL que eu queria fazer três pontos importantes a inviabilidade físico-financeira de três máquinas serem antecipadas de dezembro para setembro levando em conta que nós batemos um recorde é difícil encontrar no setor no histórico de montagem máquinas desse porte sendo montadas a cada dois meses e meio e adicionalmente a questão que ainda que possível amontar e entregar em setembro junto com a em agosto junto com a nossa com o segundo bipolo nós não teríamos como rodar essa máquina basicamente é isso aí agradeço ao presidente da Norte Energia o Paulo Roberto assentação promovida procuradoria senhores diretores a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 496 de 2019 já mencionado aqui pelo diretor relator e basicamente as questões que foram submetidas a apreciação da procuradoria são de duas ordens uma em relação a concatenação em si e outra sobre o afastamento de uma cláusula do contrato de concessão que prevê penalidade em caso de atraso cláusula 10 do contrato de concessão a primeira pergunta ela se refere ao fato de que apesar de Anel ter deferido a concatenação não foi assinado o termo aditivo justamente por conta desses fatos que foram alegados aqui da tribuna que o que se queria era deixar claro que a concatenação era com uma data fixada no contrato do segundo bipolo e não com a data efetiva de entrada em operação do segundo bipolo que foi antecipada em relação a data que estava fixada no contrato e também para deixar claro que não se aplicaria a penalidade da cláusula 10 do contrato de concessão bom quanto ao primeiro ponto que a procuradoria destacou é que apesar de não ter sido assinado o termo aditivo que de certa forma é até um pouco contraditório porque foi um pedido da própria de Belo Monte para que fosse feito esse aditivo mas ele não fez justamente porque tinha essas dúvidas se estaria válida com a cantenação e a procuradoria entendeu que o mero despacho os despachos que foram definidos nesse sentido já tornavam válidas a concatenação que foi requerida quanto à configuração do atraso em razão de não ter sido de não ter ocorrido a entrada em operação das UGs no prazo da que foi ocorreu a efetiva entrada em operação do segundo bipolo e sim na data que foi fixada com o trato atualmente do segundo bipolo a procuradoria entendeu que a concatenação que foi deferida foi com a entrada em operação efetiva do segundo bipolo por isso entendeu que se for adotado esse critério que estariam atrasadas as três as três UGs que entraram após esse prazo que foi fixado em dezembro de 2019 que foi fixado na verdade o prazo de julho que é considerado que o segundo bipolo entrou em efetiva operação comercial e quanto ao afastamento da cláusula 10 basicamente o que a procuradoria encampou o entendimento da SFG que entendeu que essa cláusula ela visa ela tem uma finalidade de fazer com que a partir do momento em que a integralização da garantia física que trata-se aqui de um projeto estruturante que tem uma antecipação da consideração da integralização da garantia física que a partir do momento que ele atinge a máquina que dá esse direito da integralização que ele não pare as obras e no caso a SFG entendeu que ele continua com as obras e que não teria sentido de aplicar essa penalidade que poderia afastar então a procuradoria entendeu que seria razoável esse entendimento por isso quanto aos primeiros pontos que a concatenação é com a data efetiva de entrar em operação comercial do segundo bipolo e em relação a esse segundo ponto que é possível encampar o entendimento da SFG bem gostaria inicialmente de agradecer a sustentação oral do doutor Paulo César Paulo Roberto desculpe agradecer a manifestação do procurador adjunto vamos a leitura do voto este processo analisa pedido de reconsideração interposto pela Norte Energia por meio do qual a geradora solicita que conste em despacho ou em cláusula do segundo termo aditivo do contrato de concessão previsão de que em caso de antecipação da entrada em operação do bipolo 2 da SS Xingu o compromisso de entrada em operação comercial das unidades geradoras 13 a 18 da UHE Belo Monte seja fixado em 2 de dezembro de 2019 data de operação comercial do bipolo 2 da SS Xingu estabelecida em seu contrato de concessão 7 de 2015 pelas razões que serão apresentadas e motivadas ao longo do voto encaminham decisão no sentido de primeiro indeferir o pedido de reconsideração 2 determinar assinatura do termo aditivo aprovado por meio do despacho 4.303 de 2017 e do despacho 3.067 de 2018 3 afastar a aplicação da subcláusula 2 da subcláusula segunda da cláusula 10 do contrato de concessão 1 de 2010 e determinar a instrução do processo de fiscalização para apuração de responsabilidade diante da configuração do atraso na implantação das máquinas 16 a 18 admissibilidade considerando que o pedido de reconsideração foi protocolado em 9 de janeiro de 2019 quarta-feira tem-se que é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual razão pela qual deve ser conhecido quanto ao mérito a NEL aprovou em 19 de dezembro de 2017 a concatenação das máquinas 13 a 18 da OHE Belo Monte com a entrada em operação comercial do Bipolo 2 mantendo as datas estabelecidas no respectivo contrato de concessão 1 de 2010 Belo Monte para a entrada em operação das máquinas 6 a 12 naquela ocasião a previsão de entrada em operação do segundo Bipolo era aquela contida no contrato de concessão da transmissora qual seja 2 de dezembro de 2019 entretanto em 24 de outubro de 2018 ou seja praticamente mais de um ano antes a Norte Energia apresentou manifestação expondo preocupação em relação a eventual possibilidade de antecipação da entrada comercial do Bipolo 2 abre o parêntese não havia notificação formal da transmissora acerca da antecipação do Bipolo 2 e o seu impacto no cronograma constante no segundo termo aditivo tendo em vista a concatenação das obras a obra do segundo Bipolo por ser uma obra de extrema importância para o setor elétrico nacional era uma obra que era acompanhada por todos os agentes o acompanhamento ele é feito de forma transparente pela Agência Nacional de Energia Elétrica os cronogramas ficam à vista de toda a sociedade então naquele momento a Belo Monte Energia a Norte Energia identificando a possibilidade da antecipação sinalizou preocupação com relação aos impactos no termo aditivo do contrato de concessão isto é na eventualidade da aludida antecipação vir a se confirmar a interessada requereu que fossem resguardados seus direitos abre aspas considerando que o cronograma de concatenação levou em conta o cronograma inicial de implantação do segundo Bipolo fecha aspas a despeito da preocupação externada pela Norte Energia em dezembro de 2018 a celebração do segundo termo aditivo foi aprovada pois tratava-se de mera formalidade que visava refletir no contrato de concessão a alteração do cronograma de implantação leia-se concatenação que fora aprovada em 19 de dezembro de 2017 isto é aquela decisão não estava estabelecendo qualquer novo compromisso a não ser que o que já se encontrava vigente em seu pedido de reconsideração a Nesa indicou que primeiro a proposta de concatenação se deu no contexto do cronograma então projetado para entrada em operação do segundo Bipolo e dois o escoamento total da energia gerada pela OHE Belo Monte não seria possível no período de antecipação tanto por limitações nos reforços do sistema de 500 KV como também pelo período sazonal de baixas vazões do rio Xingu que reduz consideravelmente a capacidade de geração da usina conforme sustentado pelo doutor Paulo Roberto dessa forma a recorrente solicitou que fosse incluído dispositivo ou cláusula que fixasse a data de concatenação do cronograma de implantação das UGs 13 a 18 da OHE Belo Monte para 2 de dezembro de 2019 ou alternativamente que fosse assegurado à geradora a aplicação do critério de aproveitamento energético de forma que a aplicação de quaisquer penalidades aplicáveis à concatenação associada a essa OHE deveriam ser presididas pelo critério de eficiência representado pela abre aspas plena conversão energética da disponibilidade hidráulica do sítio fecha aspas ao longo de 2019 foram realizadas diversas reuniões com a secretaria de energia elétrica do ministério de minas e energia superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE e serviços de geração SFG para discussão da evolução da implantação do bipolo 2 da SE Xingu e das UGs da UHE Belo Monte o bipolo 2 entrou em operação comercial em 22 de agosto de 2019 antes da data prevista no contrato de concessão que era dezembro de 2019 mais precisamente dia 2 daquele mês e as UGs 13 a 18 entraram em operação comercial no ano de 2019 sendo que a última unidade geradora entrou em operação comercial em 20 de novembro de 2019 veja aqui que entrou até inclusive antes do prazo do contrato de concessão da transmissão que era 2 de dezembro de 2019 de acordo com essas datas verifica-se que o descasamento de cronograma se restringiu as datas de entrada em operação comercial de três máquinas a 16 17 e 18 conforme indicadas na tabela 1 a seguir indicando respectivamente para cada máquina 34 58 e 90 dias de atraso como citado na sessão dos fatos desse voto solicitei manifestação da procuradoria federal quanto a aspectos e reflexos contratuais do processo abaixo repisados permitam não citá-los porque já fiz na leitura da fase de relatório em sua análise a procuradoria manifestou-se acerca de cada um dos itens trazidos nesta consulta para alcançar a conclusão do item A a procuradoria defendeu que todas as decisões tomadas pela ANEL permanecem válidas e eficazes pois até o momento os despachos 4.303 e 3.067 respectivamente de 2017 e 2018 não foram reformados ou anulados tanto na esfera administrativa como também na judicial isto é a ausência da assinatura do termo aditivo ao contrato não altera portanto os compromissos propostos pela concessionária e aprovados por esta diretoria quanto ao item B a procuradoria apresentou o entendimento de que abre aspas o diretor relator deve conhecer e julgar tudo o que for requerido pela concessionária Norte Energia em seu pedido de reconsideração sendo desnecessária a abertura de um novo processo administrativo para tanto em relação a conclusão dos itens C e D a procuradoria indicou que a SFG já havia se manifestado em relação à aplicação da cláusula 10 quando do atraso da entrada em operação da UG9 naquela ocasião a superintendência indicou que a intenção do poder concedente com a inclusão desta regra contatual foi de evitar que a concessionária deixasse de implantar alguma unidade geradora após receber a integralidade da sua garantia física cujo montante é de aproximadamente 4.400 megawatts médios ou seja a cláusula 10 não tem como objetivo penalizar a concessionária por atraso na entrada em operação comercial mas sim garantir a continuidade na implantação das unidades geradoras após a entrada em operação da última máquina geradora que integralizou a garantia física haja vista que o mesmo contrato possui como incentivo o recebimento integral da garantia física contratual e a empresa poderia não intensificar a integração das demais máquinas já tendo assegurado a totalidade da sua receita entendimento semelhante para o afastamento da cláusula 10 expressaram a SCG e a SRG na análise do atraso da implantação da 40ª unidade geradora da usina hidrelétrica de Santo Antônio no Rio Madeira conforme nota técnica conjunta 342 de 27 de maio de 2016 também me permitam não fazer a leitura mas encontra-se no voto registrado para futuras consultas para desincentivar o atraso na implantação de unidades geradoras a ANEL por meio do processo de fiscalização monitora a implantação do empreendimento e quando necessário aplica o disposto na resolução normativa 63 de 2004 aqui não é 14 é 2004 essa resolução não sei porque eu tenho ela decorada que foi substituída pela resolução 846 de 2019 o que se depreendeu das manifestações das áreas técnicas é que a imposição deste tipo de penalidade contratual poderia ser desproporcional em situações em que a concessionária a despeito de ter atraso na implantação de unidades geradoras após a integração de sua garantia física consegue dar continuidade às suas obras e concluir com sucesso um determinado empreendimento portanto o objetivo da cláusula é garantir que a concessionária não se comporte de forma oportunista e continue implantando as demais unidades geradoras mesmo quando já tenha conseguido atingir a totalidade da sua garantia física para evitar o abandono ou desídia por parte da concessionária desta forma seguindo este racional se a concessionária mesmo com atraso concluiu a implantação das unidades geradoras subsequentes seria desproporcional penalizá-la com a redução da sua garantia física com impactos severos e desarrasoados para a sustentabilidade econômico-financeira da empresa entendo que além da exposição acima retratada há também de se considerar outros aspectos relevantes como o fato de que todas as máquinas foram implantadas ao longo do ano de 2019 ou seja a expectativa original de conclusão está assegurada para o prazo previsto inicialmente apesar de não ter havido a concatenação física em si e aqui eu reforçaria também que a última máquina entrou em operação antes do prazo final previsto no contrato de concessão da transmissora que seria 2 de dezembro de 2019 importa também destacar que o fato das unidades geradoras finais terem entrado em operação comercial em data posterior do sistema de transmissão não comprometeu a segurança operativa tampouco implicou prejuízos financeiros a terceiros em especial ao MRE isso porque dado o regimento o regime hidrológico do Rio Xingu basicamente entre agosto e novembro as vazões afluentes do ano de 2019 não foram suficientes para a geração média superior a uma única unidade geradora como se depreende da figura extraída do sítio eletrônico do ANS então percebam que uma usina de aproximadamente 11 mil megawatts de potência instalada nesse mês de agosto ela não conseguiu gerar o equivalente a uma única unidade em torno de 600 megawatts de potência instalada e suposto reforça-se que em julgamentos realizados pela ANEL essa agência já afastou cláusula semelhante em contextos similares como mencionado no caso da 40ª unidade geradora da UHE Santo Antônio e da unidade geradora 9 da UHE Belo Monte em ambos os casos as áreas técnicas sustentaram com que concordo que o objetivo da cláusula era garantir que a usina fosse implantada em sua integralidade e que o agente não se aproveitasse da antecipação da sua garantia física para ser omisso com a conclusão da obra atrasos ordinários de cronograma devem ser avaliados hoje no âmbito da resolução normativa 846 de 2019 é resolução essa que antecedeu que sucedeu a resolução 63 de 2004 não se observa no presente caso conduta do agente no sentido de se beneficiar indevidamente da antecipação da garantia física não concluindo as obras da usina até mesmo porque todas as unidades geradoras já foram implantadas dessa forma se configuraria desproporcional e desarrasado a aplicação da subcláusula segunda da cláusula décima do contrato de concessão assim acompanho o entendimento da procuradoria no sentido de que cabe a diretoria o julgamento quanto a violação ou não do princípio da proporcionalidade na aplicação da segunda cláusula da segunda da subcláusula segunda da cláusula décima do contrato de concessão no caso concreto e proponho que o requerimento da Norte Energia seja parcialmente acatado de modo que primeiro mantenha os marcos do cronograma de implantação da UHE Belo Monte com a concatenação aprovada por meio dos espaços 4.303 de 2017 e 3.067 de 2018 dois reconhecer o afastamento da penalidade prevista nas subcláusulas segunda e terceira da subcláusula décima do contrato de concessão 1 de 2010 da UHE Belo Monte e 3. determinar a SFG que realize a apuração de responsabilidades pelo atraso verificado na implantação das unidades geradoras 16, 17 e 18 da usina assim diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 003805 de 2010 48.500 006599 de 2013 voto por conhecer e no mérito primeiro indeferir o referido pedido de reconsideração dois determinar a assinatura do termo aditivo por meio do despacho 4.303 de 2017 afastar a aplicação da subcláusula segunda da cláusula décima do contrato de concessão 1 de 2010 da UHE Belo Monte e 4. determinar a instrução de processo de fiscalização para apuração de responsabilidades referente aos atrasos na implantação das unidades geradoras 16, 17 e 18 é o voto Em discussão Só fazer umas ponderações aqui Só um pouquinho de arredor A gente precisa só e é um ponto que eu vou trazer de reflexão para o colegiado para a gente tentar um pouco que o primeiro ponto enfrentado no voto é a questão da inteligência da cláusula se verdadeiramente ela segue o intuito da interpretação dada pela SFG como incentivo à construção ou se ela tem alguma inteligência no sentido de a gente estar trabalhando uma parte comercial e aí é preciso a gente ler a subcláusula que é a cláusula décima No caso da não entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras nas datas previstas no cronograma do empreendimento constante no inciso 14 da subcláusula primeira da cláusula sétima além da penalidade pecuniária prevista na subcláusula primeira desta cláusula a concessionária estará sujeita à redução temporária da garantia física do empreendimento e inclusive a caducidade da concessão e aí vamos para a cláusula terceira subcláusula terceira a penalidade a aplicação da penalidade prevista na subcláusula segunda desta cláusula consiste além daquelas regulamentadas pela ANEL na redução temporária da garantia física do empreendimento em montante equivalente ao da primeira unidade geradora para cada uma das unidades geradoras que não entrar em operação comercial após a entrada da unidade geradora que agregar garantia física ao HE Belomonte até o cronograma da entrada em operação comercial constante no edital seja restabelecido e aí por final vem ainda a inteligência do que está escrito aqui no contrato as penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo guardando proporção com a gravidade da infração assegurando a concessionária o direito da ampla defesa e do contraditório e aí é importante a gente também ter a leitura do parecer da procuradoria com relação ao afastamento da cláusula ela diz da possibilidade desde que seja instaurado um processo que avalia se não aí é importante a gente ler o item 27 do parecer com efeito de acordo com a SFG a intenção do poder concedente com a inclusão desta regra contratual foi de evitar que a concessionária deixasse de implantar alguma UG após a integralização total da garantia física da UGAE Belo Monte cujo montante é 4.418 megawatts médios em outras palavras na visão da SFG a cláusula décima tem o objetivo de garantir a implantação das usinas geradoras após a entrada da UG que integralizou a garantia física e não simplesmente se esta entrou no prazo estabelecido então a gente aí esse é um dos primeiros pontos do Sandoval se a cláusula não tem nenhum objetivo de medir se ela não entrou em atraso ou não se simplesmente foi para dizer que ela vai cumprir o cronograma que ela construiu então é indiferente eu analisar um mês de atraso e um ano se o sentido da cláusula for dizer o seguinte que o que está-se a incentivar com a cláusula não é em hipótese alguma questão comercial e sim o incentivo a continuidade da usina sob o argumento que ela poderia parar nos 4 mil megas porque ela já cumpriu a garantia física não seria bem verdade porque a gente sabe que motorização em 4 mil não permaneceria uma garantia física de 4 mil então essa verdade ela por si só não se sustenta então não há como eu dizer que ele por si só parando os 4 mil ele já não precisaria então a cláusula veio como um incentivo de infraestrutura não isso aí não me parece que a inteligência da cláusula buscou em momento algum isso pode em alguma medida ter se não ela não entraria em garantia física ela não garantaria em redução aí é que vem a pergunta nós vamos interpretar a cláusula única e simplesmente dizendo que ela tem um incentivo de construção então seria eu afirmar que aqui a gente está dizendo em dois momentos ela teve um atraso da concatenação o que que a gente está falando Belomonte atrasou primeiramente fez um pedido nós concedemos o primeiro pedido concatena com o bipolo e aí está bem claro no parecer e está bem claro também no voto do diretor do diretor relatou a época doutor André Peptoni que a concatenação está atrelada ao que está atrelada à entrada do bipolo é uma benesse que o regulador deu em detrimento a um atraso já configurado aí o benesse você entra juntamente com o bipolo o bipolo pode adiantar pode não está doutor Sandoval relacionado ao a celebração do contrato não foi isso que está escrito no voto do doutor André Peptoni e não é isso que está escrito nas notas técnicas consignadas nos autos então é um ponto que a gente deve considerar e outro ponto que a gente precisa entender é o porquê da inteligência do poder concedente em colocar a cláusula décima porque tem alguém que paga a conta o incentivo de nós trazermos a ideia de motorizou até x máquina você ganha 100% da garantia física é um incentivo é um incentivo sim aqui é um incentivo por ela ser estruturante não é o perdão a de eterno por ela ser estruturante aqui é que está o incentivo o incentivo é motorizou a décima máquina ganha garantia física de 100% aqui é que está o incentivo aí agora vamos lá porque alguém paga essa conta o argumento de dizer que eu não tinha água lá é argumento físico não é argumento comercial com ou sem água a Belomonte ganhou 100% da garantia física agora só que tem um problema gente sem água o que que acontece sem água o MRE é puxado e o que que acontece GSF é alargado quem paga o GSF essa é a pergunta quem paga o GSF nesse caso só o consumidor cativo só o consumidor ou seja aí a primeira pergunta doutor Sandoval a gente está julgando um caso tão grande e aí é preciso saber nós temos o cálculo de quanto isso custou para o consumidor a nível de GSF quanto que isso está custando a gente está falando em atraso de três meses e ontem a gente falou aqui que isso pode só os três meses se a gente não for considerar da 13 a 18 a gente está falando em algo se a gente fosse modular que eu acho que num primeiro momento a meu ver não cabe afastamento da cláusula entendo o respeito do posicionamento da procuradoria mas o posicionamento da procuradoria está muito bem respaldado a não afirmar categoricamente isso está acompanhando o posicionamento da SFG sobre o entendimento de que que a cláusula tem um incentivo construtivo e não é se fosse incentivo construtivo a penalidade era outra agora aí eu vou determinar a fiscalização se a fiscalização é a própria aplicação da cláusula então são pontos que eu gostaria de ver esclarecido sob o ponto de vista de a gente estar aqui hoje imputando ao consumidor de forma geral aquele que repactuou o GSF um custo que a meu ver não está calculado a gente não sabe o que nós estamos julgando aqui agora sob o ponto de vista de julgar conceitos e aí a gente ainda tem um segundo problema um segundo problema que aí aqui é uma eu vou reendereçar o doutor Eduardo nós tivemos o primeiro pedido do pleito na alçada do doutor André Peptoni que era o afastamento da aplicação da penalidade da cláusula negado tivemos o mesmo pedido na alçada do doutor Limpe negado cabe esse pedido ser reapreciado nesse exato momento pela terceira vez ou cabe você analisar a aplicação da cláusula décima e aí sim aplicar os princípios da proporcionalidade da razoabilidade enxergar o que que isso impactou no consumidor o que que não impactou porque também impactou nos geradores olhar essa cláusula com a singela interpretação de que é um incentivo construtivo eu admitir que poderia passar um ano e se eu entreguei as UGs todas funcionando a cláusula por si só não tem mais eficácia e se a ideia fosse essa ela não teria subcláusulas tratando como tratando como ela deve ser aplicada e protegendo o consumidor sob o ponto de vista e também protegendo os outros geradores do MRE sob o ponto de vista de garantia física a cláusula não teria tratado disso a cláusula teria conseguido teria interpretado com a inteligência no sentido construtivo não necessariamente no sentido construtivo e comercial então são esses pontos que eu gostaria de pôr para a reflexão dos senhores diretores só para ir ver qual o posicionamento do diretor relator em relação aos pontos colocados no sentido de que a gente precisa só estar um pouco esclarecendo esses pontos para que a gente possa estar julgando o processo muito obrigado pelas observações na realidade aqui foram muitos pontos que foram trazidos vamos tentar fazer aqui um por pontos tentei anotar mas assim imagino que quando o processo foi julgado da concatenação que foi julgado pelo diretor relator diretor André na época não se consegue conceber uma obra desse porte sem que haja uma coordenação entre geração e transmissão ou seja o pagamento do bipolo as instalações de corrente contínua elas não fariam sentido não fariam sentido se não houvesse na outra ponta quem seria a principal motivação desta obra então se naquele momento que houve o atraso e aí nós estamos fazendo uma análise retrospectiva que eu nem sei se caberia mas vamos supor que naquele momento lá não se acatasse o pedido de concatenação ou seja se exigiria que as obras fossem concluídas naquela época elas não conseguiriam ser cumpridas por uma questão eu não tenho todos os fatos da época mas não conseguiriam ser cumpridas e o bipolo que foi a obra o segundo bipolo que foi construído depois ele teria que ser remunerado por essas instalações de geração que o que o diretor André fez na época e o que os diretores acompanharam foi exatamente concatenar quem quem dar causa ao custo e quem vai pagar nesse caso a linha de transmissão seria os ativos de transmissão que seriam implantados e tentou-se fazer um perfeito casamento entre a geração e a transmissão lembrando que a metade do custo de transmissão é pago pelos geradores e a outra metade é pela carga se não houver esse balanço uma das partes será será prejudicada então acho que apenas para colocar o racional que eu imagino que tenha sido feito na época que foi feita a concatenação o outro ponto que eu coloco é que com todas as incertezas que havia na época em 2017 quando foi julgado esse pedido de concatenação há ao mesmo tempo incentivos diferentes esse contrato de transmissão ele é diferente dos outros da maioria dos contratos que só prevê uma antecipação quando há um ganho efetivo para aquela antecipação neste caso aqui foi colocado um incentivo congruente no sentido de que qualquer momento que você concluir suas instalações de transmissão será será pago imediatamente a receita ou seja foi concluído em agosto como foi falado e de agosto a dezembro com ganhos tangenciais ou periféricos esse bloco de transmissão foi remunerado por todos os consumidores da rede básica passando a pagar apenas a geradora no momento que foi integrando lá todas as suas instalações então esse é um primeiro ponto o outro ponto quando coloca assim que o consumidor está pagando essa é uma afirmação que a gente precisa melhor motivá-la porque o que que acontece no momento que foi integralizada a garantia física lá na máquina 9 desde lá o consumidor já está pagando desde a máquina 9 ele já está pagando a 8 são incentivos então mas está pagando desde a máquina 8 ou seja máquina 8 9 10 e assim sucessivamente o que nós então não verifico nessa perspectiva que o consumidor está sendo prejudicado não consigo ver um outro ponto há um impacto no momento em que aí passando para uma questão física que é o que nós estamos colocando a geradora ela não por questões físicas eu nem colocaria financeiras eu digo físicas antecipação de máquinas de 600 megawatts não sou especialista na área de geração mas me fio me confio confio bastante na análise técnica feita pelas áreas olha o ritmo de obra lá está intenso e não seria possível antecipar essas máquinas em em três meses e o que nós verificamos no caso concreto foi que a última máquina entrou em operação no dia 2 de dezembro de 2019 desculpe ela entrou no dia 20 de novembro de 2019 e a data do contrato de concessão era 3 de dezembro de 2019 então veja que sob o ponto de vista físico eu entendo que a decisão que fora tomada lá atrás pelo diretor André Piptoni e os demais diretores foi uma questão física só será possível concluir isso de fato com esse cronograma e é o que foi verificado um outro ponto o fato da cláusula lá existir e aí eu não não estava lidando com esses temas na diretoria e as áreas técnicas me colocaram o histórico dessa cláusula nós tivemos uma usina também importante no segmento no setor elétrico que após integralizar a sua garantia física ela simplesmente parou as obras então nesse momento o regulador imaginou olha vamos colocar uma cláusula aqui para incentivar que as obras concluam é claro que se nós estivéssemos falando aqui é um exercício que nós estamos fazendo olha ela atrasou três meses mas se ela tivesse atrasado três anos eu também não iria aplicar eu acredito que não isso já fugiria ao razoável então não não acredito que isso poderia ter ocorrido então e aí acho que o último ponto que foi colocado é com relação ao fato de que esse tema ele estaria sendo apreciado mais do que deveria eu também não entendo desta forma porque o que o que ocorreu foi no momento que o diretor André propôs o voto ele concatenou ele na realidade ele indeferiu lá o pedido se eu não me engano da máquina 1 a 12 não é isso indeferiu perfeito e deferiu de 13 a 18 naquele momento ali poderia ter sido houve o pedido para o afastamento ele não foi enfrentado foi enfrentado o diretor e está no voto dispositivo está escrito não aceito o afastamento indeferiu o afastamento não perfeito mas sob essa perspectiva ele foi trazido agora na assinatura do pedido aditivo fizemos a consulta à procuradoria que se manifestou no sentido de que todas as informações trazidas podem ser aceitas o relator acatou a argumentação para enfrentar o debate esse é o ponto só fazer um esclarecimento se você se manifestar estão se referindo tanto ao voto que proferi em dezembro de 2017 acho que são duas decisões tomadas ali uma está muito bem compreendida que a gente deferiu a concatenação daquelas máquinas que seriam despachadas pelo segundo do bipolo que seria da 13 a 18 então não faria sentido exigir a entrada na operação dessas máquinas se não tinha meio físico para escoar essa energia então o colegiado acompanhou a proposição de concatenar então a máquina 13 ao 18 a liberação do bipolo e o segundo ponto que não está bem compreendido aqui no colegiado que diz respeito ao afastamento da cláusula 10 só concluindo apesar de no dispositivo estar correto a compreensão indeferir o pleito de afastar de imediato a aplicação da cláusula 10 o voto tem que ser interpretado em toda a sua conjuntura e na fundamentação está bem claro dizendo assim que a aplicação da cláusula 10 do contrato de concessão não deve ser afastada de imediato nesse momento com o pleiteado pela Norte Energia a Norte Energia pleiteou naquele momento devendo sua aplicação ser avaliada na eventualidade de atraso na implantação da unidade de geração a depender das razões que levaram a essa situação e que o estabelecido na cláusula 10 visa assegurar a implantação de todas as unidades geradoras conforme bem historiou o relator doutor Sandoval mesmo após a entrega da última unidade geradora que agregou a garantia física no caso ao G8 é portanto medida útil para incentivar o comportamento que busca a implantação diligente da obra até a sua conclusão total e a gente destaca que a aplicação do mecanismo não ocorre pelo simples fato de uma unidade geradora não entrar em operação comercial na data do contrato será sempre então avaliada a razão para que isso tenha ocorrido e o estágio que se encontra a implantação onde a gente denota aqui a compreensão que esse dispositivo ele busca exigir que a empresa implante todas as unidades geradoras e não pare a sua obra quando atinja a garantia física que no caso de Belo Monte seja o G8 então fazendo uma compreensão do voto a gente acaba concluindo que naquele momento não era o momento de analisar a facilidade da cláusula 10 só para voltar e aí é ponto bom então fica claro doutor André que no seu voto a concatenação está com a entrada do Bipolo e não com a entrada do contrato estabelecido no Bipolo correto? ou seja não é a data prevista para a entrada do Bipolo mas a concatenação com a previsão que haveria antecipação então é fato consumado é fato consumado isso ficou bem claro no teor daquela decisão não é com a data do contrato é com a data de entrada em operação do Bipolo ou seja então está configurado o atraso de três meses sim está configurado o atraso e é o que consta no parecer o segundo ponto no seu voto consta o indeferimento da afastabilidade da cláusula e diz que a cláusula será aplicada no momento que ocorreu o atraso você indefere e olhando o contexto do voto no todo não estou indo para o dispositivo do voto em que pese o dispositivo do voto ser o despacho mas a questão é tem que ver o dispositivo como um todo o dispositivo diz assim indeferir o pleto e afastar a cláusula 10 devendo sua aplicação ser avaliada na eventualidade de atraso na implantação da unidade geradora ou seja já joga que ela deve ser avaliada caso ocorra atraso na implantação da unidade geradora perfeito aplicação da cláusula o indeferimento do afastamento foi concedido aí agora vamos para o segundo ponto para o segundo ponto doutor Sandoval e é importante a gente ler a cláusula a oitava subclausa do contrato da transmissora para afastar a ideia de que está vinculado que ela também poderia antecipar e receber a qualquer momento está aqui não nem em relação a janeiro olha o que que é a inteligência da cláusula bem colocada nesse contrato a transmissora poderá com relação a antecipação da data em entrada em operação comercial das instalações de transmissão antecipar a entrada em operação comercial das instalações de transmissão desde que a data de entrada em operação comercial seja posterior à data da necessidade ela trava gente quem redigiu isso aqui redigiu já entendendo toda a concatenação ele não simplesmente ah eu posso entrar e outra coisa que a gente tem que separar muito bem é um contrato de concessão do outro em que pese haver interdependência sistêmica que só dá para transmitir se tiver a transmissora a lá pronta a transmissão pronta versus a geradora mas são dois contratos extintos dois contratos extintos com obrigações comerciais extremamente distintas eu não posso se não todos aqueles julgamentos que nós tivemos aqui um dia nós tiramos aqui receita de uma transmissora porque ela deixou de fazer uma questão de telecom a questão de telecom em que pese a conexão dela não estar pronta mas nós afastamos rápido dela dizendo o seguinte ela tinha que ter cumprido a parte dela até o brinco com a doutora Elisa a gente tinha que estar com os ganchinhos tudo pronto para conectar no vento e a inteligência da nossa cláusula regulatória que diz o seguinte quem deu causa vai pagar na transmissão aqui a pergunta que a gente está eu não posso alocar minha excludente no fato de estar a transmissora entrado ou não entrado já está tudo concatenado contratualmente a pergunta que a gente tem que fazer é se a relação comercial se atrela uma a outra porque alguém paga essa conta agora outro ponto doutor Sandoval que não é não não me não consigo conceber é se há alguma dúvida com relação a quem paga essa conta porque a regra do ICCR é o que não entregou tem toda uma penalidade contratual se você não conseguiu entregar as usinas pelo incentivo na qual você teve 100% da garantia o que que é agora vamos para a consequência física o que que é consequência física dentro do MRE mas ele está garantido com a receita de 100% da garantia física e qual a consequência disso a consequência é simples cristiano e a SFG sabe disso a gente vai ter problema no GSF e quem paga o GSF é o livre não gente é o cativo quem repactou o GSF foi quem só teve um um e que a gente costuma dizer foi a dona Maria que repactou o GSF então é a dona Maria em certa medida e alguns dos geradores que estão pagando essa conta a pergunta é quanto é a conta agora aí aí doutor Sandoval bem afirmado se fosse um ano não seria razoável eu teria que analisar três meses também não é razoável eu tenho que analisar a aplicação da cláusula não afastá-la o que que eu tenho que fazer não é pegar e dizer assim eu vou fazer uma fiscalização pela 63 a 63 senhores 2% do faturamento 2% do faturamento olha a lógica comercial que eu vou tratar um empreendimento 2% do faturamento sob o prisma de penalidade não é razoável o que é razoável aqui é nós aplicarmos a cláusula décima e aí sim a gente analisar sobre o prisma de ser um estruturante sob o prisma de ter ou não ter água aí penso que esse fato deveria ter sido escrutinado de tal forma a gente ter elementos para a gente dizer assim porque do contrário eu não entendo que o parecer está claro com relação a afastar a cláusula ele diz o seguinte o colegiado é soberano claro que é soberano mas é um ponto que eu acho que merece ser e fica claro aqui os pontos trazidos atraso está confirmado excludente já foi julgada pela SFG negadas todas pela informação que foi trazida para mim excludente foram negadas e a gente está afastando a cláusula nega a excludente afasta a cláusula que poderia ser a causa da excludente para conceder alguma coisa então aí só excludente não foi julgado da 9 para frente nós não tivemos julgamento era bom falar no microfone mas assim eu estou entendendo que o voto do diretor Sandoval está indo numa linha e do qual até concordo de que a cláusula 10 não guarda qualquer relação com o excludente de responsabilidade a excludente de responsabilidade é uma questão física para atraso de obra cláusula 10 é uma questão de incentivo regulatório e se o afastamento ou não não guarda relação com o excludente então para que eu mandei fiscalizar doutor André o cronograma da obra no dispositivo do voto entendo que a sua argumentação você pensa diferente mas para que eu mandei fiscalizar se a excludente vai ser em ambiente de 63 para que eu mandei fiscalizar se eu já neguei excludente e não cabe mais recurso a fiscalização está sendo determinada porque o prazo não foi alterado o prazo é agosto de 2019 que foi a data que a transmissora concluiu suas obras o que nós estamos dizendo não foi agosto 20 de agosto se eu não me engano 20 de agosto de 2000 a data que eu tinha era setembro mas 20 de agosto então assim é fato o que ultrapassou 20 de agosto configura-se atraso e vai se abrir processo específico para apurar o atraso perfeitamente agora sim a questão da que a multa é alta ou baixa sim primeiro que nós não estamos falando de multa não é multa são duas coisas diferentes e assim o incentivo regulatório que nós colocamos nas nossas ações aqui não é levar não é o incentivo de arrecadar valor porque a multa é pequena dois é alto dois é baixo não é esse o espírito e esses dois apesar de que tem efeito pecuniário a natureza é diferente mas o objetivo não é multa com o objetivo de arrecadar multa não o objetivo aqui é que se a gente tomar uma decisão e aplicando em que não houve a concretude de ter o direito a um incentivo vai ser recontabilizado não é multa para a agência não a gente só está fazendo justiça com aquele que pagou e não foi pagou para um produto que não foi entregue e que não foi cumprido o contrato a gente não está falando em penalidade que vai trazer uma receita para a agência nem é o nosso objetivo olha o que nós fizemos hoje aqui nós penalizamos por FID 600 milhões eletronorte e o que é aquilo aquilo não é aquilo é só gerador aquilo ali não é penalidade da meia três e que não é vai ser a penalidade se porventura ficar configurado desempenho da geração não é isso desempenho desempenho é uma ação mera e essencialmente regulatória mas aquele valor doutor Sandoval entre geradores aqui também se concretizou e reduzir garantia física o que que acontece impacto no MRE novamente vai ter que fazer uma reorganização pela CCE doutor André acho que o doutor Gentil vai se pronunciar só para concluir essa última parte não é só sobre o excludente para esclarecer houve um pedido de excludente pelo próprio gerador já no início das primeiras máquinas em razão de problemas que eles enfrentaram de greves e outras situações esse pedido se restringir àquela situação que foi apresentada na época tinha rebatimento no cronograma como um todo da UHA Belo Monte e foi negado transitado e julgado administrativamente essa decisão isso mas ok algo mais então submeter a matéria à votação voto com o relator vou pedir vista do processo então vista do diretor Efraim próximo processo item 19 da pauta processo 48.500 0 0 51 0 3 barra 2016 traço 27 assunto análise das manifestações da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a companhia de eletricidade do Acre Eletroac no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informa que há pedido de sustentação oral em 24 de outubro de 2016 a SFF instaurou o presente processo administrativo relativo à fiscalização dos benefícios mensais recebidos da CCC pelo Eletroac no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 denominado primeiro período da fiscalização à época a Eletrobras era gestora dos recursos da CCC cujos procedimentos para planejamento formação processamento e gerenciamento deveriam seguir as regras previstas na 427 a fiscalização foi realizada com o auxílio da SFG e da SRG após diligências da fiscalização em 29 de maio as superintendências detalharam os resultados preliminares dos trabalhos mediante a nota número 90 que apurou o valor de 275 milhões a ser restituída à CCC os resultados preliminares foram submetidos à avaliação das interessadas que se manifestaram em 28 de dezembro de 2017 foi publicada a medida provisória 814 que dentre outros alterou o artigo segundo da lei 1211 dispensando da regra geral que licitava a prorrogação dos contratos de fornecimento nos sistemas isolados realizados sem processo solicitatório os casos reconhecidos pelo CMSE como de comprometimento do suprimento de energia elétrica tal alteração trouxe efeitos nas contratações realizadas pelo Eletroacre por meio do ofício 3 de 2018 o CMSE encaminhou a deliberação ocorrida na 1904 reunião ordinária realizada em 4 de janeiro de 2018 no qual reconheceu a necessidade de manutenção dos contratos de compra de energia pelo Eletroacre e pelas centrais elétricas de Rondônia Seron a que se refere as alterações promovidas na medida provisória 814 após a análise das manifestações envolvendo também a SGT por meio da nota 38 as superintendências apresentaram o resultado revisado da fiscalização que resultou no valor de 163 milhões a preço de dezembro de 2017 a serem reembolsados a Eletroacre pelo fundo em 26 de março de 2018 o processo foi encaminhado à diretoria sendo distribuído à relatoria do diretor Tiago de Barros por meio das cartas 1751 a Eletroacre destacou os pleitos que em seu entendimento ainda necessitavam de revisão por parte da ANEL em 1º de junho a medida provisória teve sua vigência encerrada não sendo votada com o término do mandato do Tiago o processo foi distribuído a mim por sorteio em 17 de setembro em 23 de outubro foi solicitada à procuradoria uma manifestação acerca do pedido de reconhecimento pela CCC da contratação da geração emergencial realizadas pela CERON e pela Eletroacre no prazo de vigência da MP em 31 de outubro a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia encaminhou ao ANEL parecer 540 da Conjur daquele ministério a respeito do referido pedido de reconhecimento a procuradora da ANEL se manifestou em 6 de dezembro por meio do parecer 516 opinando no sentido de que a ANEL deve reconhecer a validade das prorrogações dos contratos de suprimentos celebrados pela CERON e Eletroacre respeitando os efeitos jurídicos produzidos durante a vigência da medida provisória foi solicitar a SFF com apoio das demais superintendências a avaliação sobre a pertinência e impacto dos pleitos remanescentes da Eletroacre foi solicitado que nessa avaliação fossem considerados os entendimentos emanados pela Procuradoria no citado parecer em 3 de setembro por meio da nota 149 as superintendências apresentaram os resultados revisados com o valor de 191 milhões a preço de juros de 2019 a serem reembolsados a Eletroacre pelo fundo CCC é o relatório chamo o representante da empresa para fazer a sustentação oral o senhor Marcos do Nascimento Pereira vamos se eu tenho 10 minutos boa tarde cumprimento a todos senhora diretora demais diretores essa manifestação na verdade ela serviria também para os itens 20 e 22 a exclusão do item 21 que seria a CEA todos eles tratam do mesmo tema relacionado a fiscalização em homenagem a pauta não ultrapassaremos 10 minutos primeira coisa a se colocar e aí o relato feito lembrou bem que essa matéria ela está aí na ANEL há bastante tempo teve vigência de medida provisória na verdade duas e isso foi na verdade postergando a questão do julgamento do processo então assim nós reconhecemos a complexidade do tema a ANEL foi incansável em permitir na verdade todas as manifestações da Eletrobras ora como fundo ora como interessada diretamente haja vista que ela era controladora da Eletroacre Seron e Amazonas Energia então eu queria aqui assim prestar essa homenagem a ANEL nesse sentido de ter cumprido aí de forma brilhante e muito salutar a questão da ampla defesa do direito ao contraditório e fazer menção a SFF e ao diretor Olimpia assim que permitiu que isso fosse feito na sua extensão mais plena e eu acho que isso é digno de menção mas a Eletrobras para a venda das distribuidoras aí falando no contexto geral teve que fazer um aporte de 8.5 bilhões para que elas fossem vendidas cada uma por 50 mil reais então essa é a dimensão da importância do tema para a Eletrobras ou seja um tema importante de peso e aí lembrando que a Eletrobras é sempre vista como um player um ente estatal e tudo mais mas também é um ente de mercado tendo aí os seus compromissos e a sua perseguindo o direito dos seus acionistas em relação aos seus melhores interesses então colocado o tema de importância a gente coloca aí de uma forma geral e aí lembrando da minha fala em que essa manifestação ela atinge as outras empresas então dentro dessa linha de manifestação que foi colocada da nota técnica da SFF a gente tem aí um valor atualizado de 195 milhões para a Eletroac um valor positivo para a Seron de 1 bilhão e 900 milhões e um valor negativo para a Amazonas Energia porque aí só lembrando foi julgado já o primeiro período da Amazonas Energia e agora há o julgamento do segundo período se encerrando essa fiscalização de forma total tendo 451 milhões a devolver para o fundo CCC no caso da Amazonas Energia e aí para o caso da Eletroac no primeiro período estaria com efeito positivo de 195 milhões e a Seron 1 bilhão e 900 milhões e aí a gente faz essa menção da necessidade de perseguir o melhor interesse da Eletrobras ora com essas manifestações ora com o tema da ineficiência econômica e energética que também era alvo da medida provisória mas que ainda está no bojo das questões relativas à Eletrobras passando aí a segundo slide então a fiscalização da Amazonas ainda falando em temas totais ela lamenta não ter sido acatado os pleitos da potência contratada e os custos financeiros dos CCDs essa matéria ela foi tanto julgada no primeiro período como no segundo período e aqui assim fica o nosso lamento de não ter sido levado a sua extensão do tema e ter acatado os seus pedidos a gente precisa colocar e aí é uma questão conjuntural da Eletrobras que a medida provisória 879 não foi convertida e aí havia uma manifestação da própria ANEL colocando o ponto ou seja aí fazendo menção aos valores que eram colocados e destinados a questão da ineficiência da eficiência econômico-financeira e aí esperamos que isso seja de novo trazido no voto essa manifestação a fiscalização da Eletroac como dissemos ela parte ao segundo período tanto da Eletroac quanto da Seron e aí a gente tem o que foi discutido no âmbito da SFF é que então seria levado tanto a questão do primeiro como do segundo período a questão dos custos financeiros dos CCDs de 2014 e as glosas de reembolso de energia garantida e consumo específico dos contratos Guasco e Rovema anteriores à lei 12.111 então a gente espera tratar esse tema num próximo período de fiscalização e aí também fica aí o apelo da Eletrobras para que isso seja feito o mais rápido possível a interação continua com as áreas mas a gente precisa aí pontuar essa questão para que se finalize então essa essa questão da fiscalização partindo então a finalização aqui do terceiro slide a gente tem matéria né que foi colocada que foi objeto de manifestação tanto da conjura do Ministério de Minas e Energia como da própria Anel a questão da prorrogação dos contratos além dos 36 meses né a fundamentação ela foi colocada no voto acho que ela é um ponto pacífico mas assim é algo que merece todo o a chamada de atenção para isso e a pontuação e na verdade talvez até aqui um esforço em trazer né esse pedido de reconhecimento dos 36 meses em nome da Eletrobras eu agradeço a oportunidade de colocar aqui toda essa extensão de questões tão importantes para a empresa Procuradoria Bom senhores diretores a Procuradoria analisou ela respondeu na verdade uma consulta formulada pontualmente pelo diretor relator acerca dos efeitos da qual que seria o tratamento a ser dado em razão da perda de eficácia da MP que disciplinava o pagamento o reconhecimento de custos de determinados contratos de compra que abrangia os sistemas isolados bom então o que nós tínhamos com a lei 2.111 uma transição de um período em que nos sistemas isolados havia contratação direta de energia para um modelo em que deveria ser realizado um procedimento licitatório só que como você havia ali uma necessidade de regulamentação se previu que os contratos que até então estavam vigentes poderiam ser prorrogados até o prazo de 36 meses acontece que essa regulamentação não veio no prazo que foi que foi assim estipulado para que houvesse uma folga para que esses contratos de 36 meses pudessem perder a vigência e serem substituídos para os contratos decorrentes dos certâmetros licitatórios e aí nós tivemos essa situação as 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 distribuidoras elas teriam que prorrogar sem um amparo legal para o reconhecimento do custo desses contratos além dos 36 meses e o que a MP 814 fez foi justamente reconhecer desde que houvesse isso é o ponto importante o reconhecimento do CMSE do comprometimento do suprimento se não houvesse essa prorrogação dos 36 meses que poderia ser reconhecido até que os novos contratos decorrentes do certâmetro licitatório entrasse em operação e iniciasse o suprimento acontece que essa MP que previa isso ela perdeu a validade ela caducou e aí a discussão era tendo em vista que nesse caso havia já uma decisão do CMSE dizendo que a prorrogação além dos 36 meses era necessária em razão do comprometimento do suprimento se se poderia pagar reconhecer esse custo na CCC mesmo estando a MP caducada mesmo tendo a MP 814 caducada e o que a procuradoria fez foi interpretando a constituição que diz que em caso de MP que caduca o correto é haver um decreto legislativo regulando essas relações jurídicas mas se o congresso no prazo de 60 dias não faz não emite esse decreto que continua a ser regulado as relações jurídicas continuam a ser reguladas pelo disposto na MP que caducou então o que a procuradoria apontou foi justamente isso o que constituía o direito ao reconhecimento do custo era a decisão do CMSE dizendo que havia comprometimento do suprimento se não houvesse a prorrogação está aí porque a procuradoria entendeu que era possível aplicar a MP mesmo ela tendo caducado muito obrigado seu procurador Eduardo é esse processo que tem 19 da pauta ele trata da fiscalização da Eletroac no primeiro período e temos na sequência o processo que refende a Seron também no primeiro período primeiro período quando eu falo é 2009 e 2016 esses dois as duas distribuidoras tem um segundo processo entre julho de 16 até abril de 17 que está sendo tratado em outros processos e temos ainda na sequência que é o item 22 o processo da Amazonas o segundo período sendo que o primeiro período de 2009 a 2016 foi deliberado em 2019 onde lá afirmamos os principais conceitos dessa fiscalização da CCC esse caso tem alguns pontos específicos como bem trazido pelo procurador mas de forma a apresentar esses pontos que foram tratados tanto na fiscalização no primeiro que serão replicados agora como os valores e critérios da fiscalização nós vamos ter uma apresentação técnica da SFF referente aos quatro processos aí vamos fazer pedir licença aqui para fazer somente nesse processo que se aplica também para os demais processos o Alexandre o coordenador Alexandre vai fazer por favor Boa tarde a todos eu vou dar um panorama geral das fiscalizações que estão na pauta de hoje bom os processos que estão na pauta de hoje é da Eletro Acre que é de julho de 2009 a junho de 2016 serão também do mesmo período que a gente chama de primeira fase a Amazônia distribuidora que é do segundo período e a CEA que é do período integral para as distribuidoras Seron Eletro Acre Amazonas e Boa Vista também apesar de não estar na pauta mas só para a gente enfim para ficar bem claro foram dois períodos cada processo porque quando a fiscalização começou foi no final de 2016 e aí quando a gente os processos do primeiro período foram encaminhados à diretoria e aí o tempo passou e a gente teve que abrir logo um processo do segundo período que para pegar justamente todo o período de gestão da Eletrobras até a passagem para a CCE no entanto os demais processos que é o caso da CEA por exemplo a gente já pegou o período integral abarcando desde julho de 2009 a abril de 2017 e só para a gente passar pela metodologia aplicada pela fiscalização que ela é a mesma metodologia que nós utilizamos no processo de fiscalização do primeiro período da Amazonas que já foi deliberado pela diretoria o trabalho que nós fizemos foi o reprocessamento mensal do CTG de cada uma das distribuidoras ou seja o quanto de fato ela teria direito de receber e como é que nós fizemos isso pegamos todos os custos todos os dados de medição geração contratos tributos etc e mensalmente a gente apurou o custo que cada uma das distribuidoras deveriam receber naquele mês isso para a apuração do custo total de geração verifica-se o custo aplica-se desconto a CRMED fator de corte etc e chega lá no mês a definição do custo e o financeiro a gente pegou o financeiro o financeiro foi por caixa ou seja foi o desembolso efetivamente efetuado pela Eletrobras naquele mês a metodologia foi que a gente só andou um mês para trás para concatenar com a competência do mês do CTG porque a gente pensou assim na metodologia bom um mês seria o suficiente para a distribuidora mandar informação para a Eletrobras e para a Eletrobras realizar o pagamento então essa foi a única forma possível da gente efetuar a fiscalização do financeiro porque não teve outro caminho tanto é que a gente teve que ir nas distribuidoras e fazer o reprocessamento mesmo mensal como se fosse no gestor do fundo então pegamos as informações com os beneficiários montamos o CTG de cada uma das distribuidoras e fizemos auditoria do financeiro executado pela Eletrobras por caixa fizemos também os ajustes de decisões judiciais porque cada um desses processos tinha diferentes decisões judiciais e a gente tinha que porque o custo total de geração ele envolve a partir de 2009 a partir dali de 2011 uma série de custos não é só combustível é combustível é contrato de aluguel aí tem geração própria tem limite de consumo específico para combustível tem limite de operação e manutenção receita fixa enfim uma série de questões e aí vai longe e aí tem distribuidor que tem decisão para A para B para C para D então decisão judicial fizemos os ajustes conforme as decisões judiciais enfim exatamente os mesmos procedimentos que já foram deliberados lá no no primeiro período do Amazonas e aí o que nós fizemos pegamos lá o resultado o que é o resultado é o processado do mês versus o financeiro executado do mês que gera uma diferença e a gente atualiza essa diferença pelo IPCA e carrega até o último momento que foi apurado ali pela fiscalização e aí pode ser positivo ou seja positivo no sentido que a empresa tem direito a receber ou negativo no sentido de restituir a conta e aqui entra nos resultados só que antes só para a gente alinhar a questão das distribuidoras que a gente chama de ex-distribuidoras da Eletrobras que é o seguinte que de acordo com a resolução 20 lá do CPPI e que foi aprovado lá pela Assembleia da Eletrobras os débitos e créditos das fiscalizações de CCC até a posição de junho de 2017 que é justamente até o Evaluation lá são de competência da Eletrobras então qualquer crédito ou débito que resultar da fiscalização da Serum Amazonas Eletroacre e Boa Vista é de direito ou dever da Eletrobras o resultado final tá e foi dessa forma que na condução da decisão do processo do primeiro período da Amazonas ficou lá que o processo deliberado foi o valor lá de 1 bilhão 591 isso a preço de setembro de 2018 mas que a efetivação do reembolso desse valor só será de fato executada após o resultado final de todas as fiscalizações que estão em andamento para Serum Eletroacre e Boa Vista ou seja desde o período de julho de 2009 até abril de 2017 tá a gente colocou aqui a questão dos impactos das medidas provisórias porque durante todo esse processo de fiscalização surgiram as medidas provisórias 814 a 855 e a 879 a 814 ela trata especificamente com relação aos contratos que a procuradoria já mencionou lá que afeta Serum e Eletroacre que nada mais é a possibilidade de reconhecer os custos dos contratos que a gente chama de contratos antigos ou seja são aqueles contratos que entraram em operação antes da lei 2111 é que o que que dizia a lei falava ó esses contratos anteriores a lei 2111 só podem ser prorrogados por uma única vez em até 36 meses e aí a medida provisória 814 ela falou não ele pode ser reconhecido pela CCFC até a entrada em operação dos PIS contratados via leilão desde que o CMSE referendasse que de fato é necessário essas usinas enfim conforme a procuradoria afirmou e falou ali e de fato o CMSE encaminhou e se manifestou teve uma ata específica mandou um ofício para a gente tá uma outra questão da medida provisória 814 que ela trouxe foi a questão da ineficiência que a própria Eletrobras falou aqui que eram as glosas de combustíveis que seriam pagos pelo Tesouro Nacional no limite de até 3.5 bilhões quem seria quem seriam os distribuidores que seriam beneficiados com essa com essa ineficiência que a gente a gente denomina ineficiência porque justamente são as glosas daqueles combustíveis que não foram pagos pela CCC seria Amazonas Ser Boa Vista e a CEA também por quê? por uma questão que a lei colocou lá de data de interligação então você pega a data de interligação e justamente cai nessas distribuidoras e ele trouxe a ineficiência só que caiu a medida provisória 814 aí veio 855 também trouxe a questão da ineficiência caiu a medida provisória 855 e 879 que também caiu ou seja hoje a ineficiência a ser paga para o Tesouro ela não é ela não é ela não não está valendo digamos assim ela não pode ser paga de qualquer forma se lá na frente tiver uma outra uma outra uma outra lei ou enfim outro ordenamento jurídico a gente já tem os valores todos calculados para todas as empresas que tem glosas de combustível bom e a 855 e 879 no aspecto da CCC elas impactaram diretamente na Amazonas que é com relação ao chip or pay lá do gás que já foi no primeiro período da Amazonas o processo foi deliberado na vigência da MP855 então foi considerado no processo já que a 855 falava lá expressamente que a CCC deveria reconhecer o chip or pay do contrato da Amazonas então já foi deliberado e foi superado tá bom agora eu vou entrar nos resultados dos processos que estão hoje para a deliberação no caso da Amazonas foi o período que é o segundo período que é do período de julho de 2016 a abril de 2017 o resultado final é de 2 bilhões de 61 milhões na posição de março de 2019 a ser devolvida ao fundo a conta da CCC tá foi uma fiscalização normal não teve como a medida provisória 879 caiu ela não impactou aí ou seja não foi reconhecido o chip or pay a glosa do chip or pay porque não tem para esse período não tem a validade da ineficiência do gasoduto então o apurado é este valor utilizando a mesma metodologia já mencionada tá da fiscalização ou seja não tem nada nada além nenhum nenhum assunto a ser tratado de forma diferente do conforme o processo da Amazonas do primeiro período bom a Seron a Seron ficou um resultado positivo positivo no sentido de de reembolsar né a a Eletrobras no caso aqui como eu falei tudo isso vai para a Eletrobras não é para para a concessionária em 1 bilhão 904 é a preço de setembro de 2018 isso é o resultado apurado do primeiro período e aí os principais impactos é a questão da Termonorte 2 que foi que é uma história da usina que até que até então não havia sido reconhecida como beneficiária da CCC no âmbito da Seron no âmbito da Seron mas ela foi reconhecida pela Anel lá em 2003 enfim aí na fiscalização como a gente está fazendo um processamento de fato do que a beneficiária deveria ter direito a receber evidentemente a gente colocou todos os custos da Termonorte 2 lá no CTG da Seron e o impacto dela de custo dentro do CTG da Seron na nossa fiscalização é de 1 bilhão 304 milhões aproximadamente em valores históricos e também tem o impacto da MP814 que é a questão dos contratos dos 36 meses que dá 440 milhões em valores históricos eu não vou repetir aqui a questão das premissas dos contratos porque a própria procuradora já se manifestou então acho que não é necessário tá bom para o Acre para a Eletroacre quer dizer a fiscalização referente a Eletroacre que vai impactar no resultado lá a ser disponibilizado para a Eletrobras é de 191 milhões também não tem nenhuma questão pontual do Acre é basicamente o impacto dos contratos dos 36 meses que é da ordem aproximada de 306 milhões de custos em valores históricos bom e aí o encaminhamento dessas fiscalizações Amazonas e Eletroacre que serão em Boa Vista como é que a gente está dando tá bom a gente está com a previsão de encerramento dos processos da Boa Vista primeiro e segundo período na verdade a gente já encerrou a gente finalizou na SFF lá a Boa Vista o primeiro período mas eles entraram com recurso e aí o processo desceu lá a gente está analisando uma série de questões pontuais e a nossa previsão para terminar o primeiro e segundo período da Boa Vista bem como serão em Eletroacre o segundo período é até maio agora de 2020 e aí após a gente concluir esse trabalho da Boa Vista serão em Eletroacre e após a deliberação da diretoria dos processos e desses processos pendentes a gente vai atualizar os valores de todos os processos inclusive aqueles que já foram deliberados pela diretoria atualizado pelo IPCA para fim de tratamento no âmbito do orçamento da CDE cujo resultado final apurado é objeto da Eletrobras tá bom e como está na pauta e também o processo da CEA que daí não tem nada a ver com o resultado para a Eletrobras é um processo de fiscalização normal a CEA nós já fiscalizamos todo o período ou seja desde julho de 2009 a abril de 2017 não tem nenhuma questão pontual de impacto ela tem um direito a receber de 181 milhões a preço de setembro de 2018 essa diferença toda de valor assim por que ele não recebeu tudo isso é porque justamente no nosso processo de fiscalização a gente apurou o quanto de fato a distribuidora teria direito a receber então para isso a gente pegou geração a gente verificou teve geração teve energia não foi pago porque teve algum problema no sistema naquele período então a gente pegou essa energia a gente considerou através de aplicação de metodologia de auditoria específica uma série de coisas e aí na CEA chegou nesse valor de 181 milhões a ser reembolsado para ela é isso obrigado muito obrigado Alexandre queria aproveitar e agradecer e parabenizar o Luciano o Bruno o Malu toda a equipe da SFF é um processo que a primeira reunião que eu fiz como diretor da ANEL foi sobre esse processo ainda do primeiro período de fiscalização da Amazonas que deliberamos ano passado e hoje trazemos mais quatro para a deliberação ainda faltando como colocado pelo Alexandre distribuidor Roraima e o segundo período tanto da Seron como da Eletroacre aqui passando ao voto para a questão da Eletroacre sobre os critérios utilizados que já foram abordados então vamos permitir pular a leitura que são os mesmos do processo de fiscalização aprovado pela diretoria agora sobre o ponto que é uma particularidade do caso da Eletroacre e da Seron que é sobre o pleito de reconhecimento dos custos dos contratos de geração com os produtores independentes que ultrapassaram o prazo previsto em 814 até a apuração inicial em 2017 não existia base legal para o reconhecimento das despesas associadas ao contrato de geração firmado com a Guásco logo a fiscalização inicialmente havia desconsiderado o montante referente às despesas de aquisição de energia e de combustíveis associadas ao referido contrato pela regra estabelecida na lei 12.111 somente poderiam ser reconhecidos para fim de reembolso os contratos aditados com a limitação de 36 meses do seu vencimento ao regulamentar tal dispositivo o artigo 10 do decreto 7246 reforçou essa possibilidade limitado a 36 meses naturalmente em 29 de maio de 2017 a situação da usina contratada pela Eletroacre foi informada ao Ministério de Minas e Energia pela diretoria da agência em 28 de dezembro de 2017 foi publicada a medida provisória 1814 que alterava a lei 12.111 viabilizando então a possibilidade do reconhecimento dos custos com o contrato da Guáscor a nova redação transcrita a seguir permitia esse aditamento especial no parágrafo terceiro que disposto no parágrafo segundo não se aplica aos aditamentos realizados até a licitação de que trata o artigo primeiro desde que o comprometimento do suprimento de energia elétrica seja reconhecido pelo CMSE como se nota com o MP814 houve a possibilidade do reconhecimento dos contratos aditados com prazo superior a 36 meses do vencimento desde que reconhecido o comprometimento do suprimento pelo CMSE fato que ocorreu conforme já relatado pouco depois da publicação da MP o CMSE por ocasião da sua centésima e anagésima quarta reunião expressamente reconheceu o comprometimento no suprimento de energia elétrica nos sistemas isolados atendidos pela CERON e pela Eletroacre consoante o cicório da seguinte deliberação assim sendo com a medida provisória 814 associada ao reconhecimento expresso pelo CMSE abriu-se a possibilidade de reconhecimento do reembolso pela CCC do contrato da Guascor que foi considerado nos resultados apresentados na nota técnica 38 de 2018 ocorreu porém que a MP não foi convertida em lei e teve a sua vigência encerrada em 5 de junho de 2018 nessas condições foi solicitada a Procuradoria Federal junto a ANEL que examinasse quais os efeitos jurídicos que foram produzidos pela medida provisória 814 durante o período em que esteve vigente em manifestação mediante o parecer 516 a Procuradoria explicou que segundo expressamente previsto pelo parágrafo terceiro do artigo 62 da Constituição a medida provisória perde eficácia desde a sua edição se não for convertida em lei dentro dos prazos estipulados de acordo com o mesmo dispositivo a não conversão da medida provisória opera efeitos retroativos restaurando-se o regime jurídico anterior a sua edição contudo a Procuradoria frisou que a Constituição também prevê que nos casos em que o Congresso Nacional não edita um decreto legislativo para regulamentar as regulações as relações jurídicas decorrentes da medida provisória que perdeu sua eficácia as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas isto é não sendo editado o decreto legislativo pelo Congresso valerão as regras da medida provisória para regulamentar as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante o período em que produziu efeitos neste contexto a Procuradoria analisou o caso concreto após a avaliação detalhada dos prazos de vigência dos contratos e seus respectivos aditivos a Procuradoria destacou que a Eletroacre e também a Serom mesmo sem um amparo legal prorrogaram a vigência de seus contratos de fornecimento dos sistemas isolados fato esse que a despeito do risco envolvido contribuiu para que não houvesse interrupção do abastecimento de energia nessas condições a Procuradoria avaliou que foram preenchidos os requisitos previstos na legislação durante o período de vigência da MP em complementação a aparecer mediante o despacho 612 Procurador-Geral Daniel complementou no sentido de que enquanto vigorou a MP 814 produzia efeitos portanto criou direitos os quais devem ser preservados por força não apenas do artigo 62 mas também do artigo 5 da Constituição que dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido em conclusão o que importa registrado esse verdadeiro arsenal teórico de amplo conhecimento dos profissionais direitos é que o plano da eficácia apesar de possuir relação com o plano da existência não depende por completo do primeiro e ambos podem ocorrer em momentos distintos para o caso em questão essa questão teórica importa porque o surgimento do direito ao reembolso surgiu com o advento da MP 814 a qual como já se viu ao não ser convertida em lei e em razão da não edição de decreto legislativo teve a incidência preservada por força constitucional assim a incidência da norma sobre os suportes fáticos durante a sua vigência produziu fatos jurídicos e constitui direitos de modo completo ainda que a produção desses seus efeitos não haja ocorrido ainda conclui assim fica muito claro observar que o plano da existência do direito ao reembolso da CCC foi percorrido durante a vigência da MP e por meio do preenchimento do suporte fático o que a ANEL fará nesse momento é apenas reconhecer que o suporte fático foi iluminado pela norma que produziu o direito ao reembolso da CCC pelo Eletroacre e pela CEROM portanto a Procuradoria avaliou que durante a vigência concretizou o direito adquirido pelo Eletroacre em ter os custos de geração decorrente do contrato com a Aguascor reconhecido para fim de CCC não sendo a perda de vigência da referida MP suficiente para desconstituir tal direito concordo com a manifestação da Procuradoria e destaco a manifestação da Conjur do MME também avaliou ser lícito o reconhecimento dos referidos contratos dessa forma após a verificação dos prazos quantidades e preços dos aditivos a fiscalização considerou no resultado o montante 306 milhões exclusivamente a esse fato das despesas dos contratos com a Aguascor aqui os demais pontos já foram apresentados pelo Alexandre na apresentação então vou passar diretamente ao dispositivo só destacando também aquele ponto que também foi trazido questão que apesar de estarmos escrasando a distribuidora esses ou créditos ou débitos são destinados a Eletrobras por uma decisão constante na tomada em assembleia da Eletrobras e constante na resolução do PPI diante do exposto de conta do processo voto por aprovar os resultados da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a Eletroac no período de 30 de julho de 2019 a 30 de junho de 2016 no sentido de fixar o valor a ser reembolsado pelo fundo a Eletroac em 191 milhões 610 mil 318 reais e 4 centavos a preço de julho de 2019 a efetivação do reembolso deverá aguardar o resultado final das fiscalizações análogas realizadas nas distribuidoras Amazonas e Eletroac serão em boa vista relativas aos períodos de junho julho de 2019 a junho de 2016 e julho de 2016 a abril de 2017 conforme apresentado no cronograma até o final do primeiro semestre todas deverão estar concluídas voto ainda por registrar que os pleitos apresentados pela Eletroac quanto ao reconhecimento pela CCC dos custos financeiros dos CCDs e quanto ao reembolso da energia garantida e consumo específico do contrato com a Aguascor serão analisados somente no âmbito de outro processo é o voto em discussão só trazer um ponto bem importante com relação a esse período descoberto da medida 814 mas não antes aqui fazer o agradecimento ao doutor Marcos Nascimento na qual tive a oportunidade de trabalhar na Eletrobras naturalmente eu lá em Rondônia em Acre e ele no Rio mas um profissional que a gente tem a alegria de estar aqui hoje no colegiado assim como os outros colegas advogados que nós já tivemos hoje aqui doutor Serrão está ali doutor Waltenberg que também estiveram aqui mas aqui senhores diretores tem um ponto bem importante que diz respeito a esse período descoberto pela medida provisória que teve sua vigência encerrada e não foi convertida em lei e tem um ponto a ser informado que a competência para efetivar o leilão para suprir essas regiões essa competência ela não era das concessionárias essa competência era do poder concedente então assim quando e como eu estava lá quando se avizinhou o momento de substituição desses contratos ainda não tinha sido feito o leilão nesse momento delega-se para as concessionárias e o prazo não foi o suficiente então só parabenizar a decisão do doutor Rodrigo Limpe acertada do seu ponto de vista de estar reconhecendo até porque é aquilo que a gente conversou aqui no colegiado você tinha duas opções ou deixa ligado essas localidades ou desliga todas as localidades e aí quando você vai para Rondônia você tem 16 cidades não é localidade são cidades você tem Machadinho com carga de 11 megas você tem Buritis com carga de 12 agora quando você vai lá para o Acre você tem Cruzeiro do Sul só então assim é uma consequência drástica não havia a possibilidade tanto é verdade que o CMSE na hora do momento de deliberar deliberou pelo atendimento dessas cargas assim como foi o caso de extremidade como aconteceu lá em Roraima em que o CMSE também se posicionou só esse ponto também doutor Efraim quero cumprimentar e parabenizar pela sustentação oral do doutor Marcos Nascimento conforme o Rodrigo Limpe disse que sua primeira reunião como diretor foi tratando desse assunto o Marco Nascimento está aqui há quanto tempo também tratando desse assunto alguns anos mas finalmente a gente chega ao fim dessa discussão acho que teve um avanço importante essa questão do atendimento de Rondônia e Acre a decisão que passou pelo CMSE foi fundamental para trazer conforto para a deliberação aqui hoje porque de fato havia necessidade de uma contratação para que atendesse essas localidades a concessionária na época não tinha essa competência e aí via-se diante do seguinte lema eu vou deixar cidades como no estado de Rondônia e o estado do Acre no escuro não há menor sentido então como era administrada por uma empresa pública então tomou-se a iniciativa de se atender incorrendo em custos e depois foi buscar a reparação desses custos a agência apesar de entender legítimo e correto o que foi feito mas não tínhamos aqui no ordenamento jurídico respaldo para reconhecer e aí o comitê de monitoramento do setor elétrico o CMSE que é o órgão máximo deu então todo o conforto e agindo corretamente com a aprovação do ministro de estado que esse serviço que foi praticado para atender essas localidades nesses dois estados da federação agora pudessem ser ressarcidos e o que ora se o faz mediante conta CCC então também parabenizá-lo pela condução do processo toda a equipe da SFF todo o time da SFF na pessoa da superintendente a Tiziana foi um trabalho hercúleo de muita análise muito processamento e troca de informação diria que foi feita até a exaustão com a comprovação desses gastos mas finalmente a gente conseguiu encaminhar para a deliberação mais algum ponto então em votação acompanhe o relator senhores diretores eu vou me declarar impertido porque eu assinei a maioria desses contratos também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes impedido o diretor Efraim decidiu aprovar o resultado da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a Eletroacre e aqui é no período no primeiro período de fiscalização que é de 30 de julho de 2009 e 30 de junho de 2016 no sentido de fixar o valor a ser reembolsado pelo fundo CCC Eletroacre em 191 milhões 610 reais 610 mil reais 318 reais e 4 centavos a efetivação do reembolso pela CCC deverá aguardar o resultado final da fiscalização análoga para o período de julho de 2016 a abril de 2017 e decidiu ainda registrar que os pleitos apresentados pela Eletroacre quanto ao reconhecimento pela CCC dos custos financeiros do contrato de confissão de dívida e quanto ao reembolso de energia garantida e consumo específico do contrato com a Guasco serão analisados somente no âmbito do processo 48500003243 2018 dígito 22 próximo processo antes de anunciar o próximo processo informo que o item 18 foi retirado da pauta pelo diretor Sandoval próximo processo item 20 48500005104 barra 2016 traço 81 assunto análise das manifestações da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC as centrais elétricas de Rondônia S.A. serão no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 24 de outubro de 2016 a SFF instaurou o processo administrativo relativo à fiscalização dos benefícios mensais da CCC pela CERON no período de 30 de julho de 2009 a 30 de junho de 2016 a fiscalização foi realizada com o auxílio das superintendências da SFG e SRG após dirigentes da fiscalização as superintendências detalharam mediante a nota técnica 110 de 2017 que apurou o valor de 733 milhões a preço de maio de 2017 os resultados preliminares foram submetidos a avaliação das interessadas a Eletrobras e a CERON se manifestaram após a análise das manifestações das interessadas envolvendo também a SGT por meio da nota técnica 37 as superintendências apresentaram revisão do resultado com o valor de 1 bilhão 641 milhões a preço de dezembro de 2017 a serem reembolsados a CERON pelo fundo além disso foram realizadas recomendações que fossem repercutidos os efeitos do cálculo da CVA energia e do mercado de curto prazo nas tarifas da CERON a partir do processo tarifário subsequente em 26 de março de 2018 o processo foi encaminhado à diretoria sendo redistribuído para mim em 17 de setembro de 2018 aqui tem alguns itens que são exatamente iguais os fatos do voto anterior por isso que eu estou pulando em 20 de agosto de 2019 por meio da nota técnica 134 as superintendências apresentaram os resultados das avaliações solicitadas pelo memorando 385 2018 revisando novamente o resultado da fiscalização que passou a representar o montante de 1 bilhão e 904 milhões a serem reembolsados a CERON pelo fundo CCC a preço de julho de 2019 é o relatório a apresentação já foi feita a procuradoria já se manifestou por todos também eu não falei expressamente mas como é o mesmo assunto a mesma manifestação que eu fiz no item anterior vale para todos esses que tratam o mesmo assunto até o 22 e ao mesmo parecer que eu novamente estou acompanhando como as premissas são basicamente as mesmas mudam apenas os valores e já foram apresentados tanto no voto anterior como na apresentação da superintendência eu vou passar direto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por aprovar os resultados da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a Ceron no período de 30 de julho de 2019 a 30 de junho de 2016 no sentido de fixar o valor a ser reembolsado pela CCC a Ceron em 1 bilhão 904 milhões 5 mil 165 reais e 7 centavos a preço de julho de 2019 autorizar que seja considerado pela SGT a partir do próximo evento tarifário da distribuidora os valores resultantes do recálculo da parcela de CVA energia relativa ao período de 2010 e 2014 da liquidação da energia referente à UTE Termo Norte no MCP em 2013 além das ocorrências de custo total de geração no exercício de 2016 os quais poderão ser incorporados de forma parcelada nos processos tarifários a critério da ANEL caso seja necessário racionalizar eventual impacto nas tarifas da distribuidora e revogar o artigo 10 da resolução homologatória de 1826 de 2014 a efetivação do reembolso deverá aguardar o resultado final das fiscalizações análogas e voto ainda por registrar que os pleitos apresentados pela Ceron quanto ao reconhecimento pela CCC dos custos financeiros dos contratos de confissão de dívidas e quanto ao reembolso da energia garantida e consumo específico dos contratos Guásco e Rovema serão analisados em outro processo é o voto em discussão em votação acompanhe o relator também me declaro impedido nesse processo porque assinei um bocado de contrato dentro desse processo também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes impedido o diretor Efraim decidiu aprovar o resultado da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a Ceron nos termos do dispositivo de voto do relator próximo processo item 21 processo 48.500 0000 24 2017 traço 19 assunto análise das manifestações da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a companhia de eletricidade do Amapá CEA no período de 30 de julho de 2009 a 30 de abril de 2017 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 2 de janeiro de 2017 a SFF instaurou o presente processo administrativo relativo à fiscalização dos benefícios mensais recebidos da CCC pela CEA no período de 30 de junho de 2019 a 30 de abril de 2017 observem que aqui é somente um período à época a Eletrobras era gestora dos recursos da CCC a fiscalização foi realizada com o auxílio da SFG e SRG após dirigências em 6 de novembro de 2017 as superintendências detalharam os resultados preliminares dos trabalhos mediante a nota técnica 198 que apurou o valor de 93,6 milhões de reais a ser reembolsado pelo fundo a CEA os resultados preliminares foram submetidos à avaliação das interessadas que se manifestaram após a análise das manifestações por meio da nota técnica 42 as superintendências apresentaram o resultado revisado da fiscalização que resultou no valor de 177 milhões a serem reembolsados a CEA pelo fundo CCC os novos resultados apresentados na nota 42 foram novamente submetidos à avaliação das interessadas que se manifestaram em 6 de dezembro de 2019 por meio da nota 212 foram apresentados os resultados consolidados da fiscalização que passou a representar um montante de 181 milhões de reais a preço de outubro de 2019 em 16 de dezembro de 2019 o processo foi a mim distribuído é o relatório a procuradoria já se manifestou esse é o caso que é o talvez o mais simples deles que não teve nenhuma discussão pontual com relação a efeitos tarifários efeitos de medidas provisórias eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto de consta do processo voto por aprovar os resultados da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a CEA no período de 30 de julho de 2019 a 30 de abril de 2017 no sentido de fixar o valor a ser reembolsado pelo fundo CCC a CEA em 181 904 528 89 a preços de outubro de 2019 valor que deve ser considerado no orçamento da CDE de 2021 para fim de pagamento pela CCE a partir de janeiro de 2021 em 12 parcelas mensais com atualização pelo IPCA até a data do pagamento apesar de nesse caso não ter nenhuma discussão conceitual diferente dos demais tem um ponto que é a questão do pagamento como ele não está vinculado aos demais processos da Eletrobras estamos propondo é que esse pagamento ocorra no orçamento de 2021 porque não foi previsto no orçamento de 2020 que ele ocorra em 12 parcelas mensais com atualização pelo IPCA é o voto em discussão em votação acompanhe o relator eu também acompanho o relator só registrar que aqui é o caso da CEIA e aqui é o período todo é de 2009 até abril de 2017 que já é o resultado concreto isso e tem esse valor essa diferença também na forma de pagamento que a gente já está estabelecendo que vai ser no orçamento de 2021 até porque não teve arrecadação nem previsão no orçamento de 20 exatamente bom então proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o resultado da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC a CEIA que é o período integral de 30 de julho de 2009 a 30 de abril de 2017 no sentido de fixar o valor a ser reembolsado pelo fundo CCC a CEIA de 181.904.528,89 reais a preço de outubro de 2019 valor que deve ser considerado o que o relator dizia no orçamento de 2021 até para ser inserido e recolhido em 2021 considerando que o orçamento de 2020 está em plena vigência e não contemplou esse valor para fim de pagamento pela CCE a partir de janeiro de 2021 em 12 parcelas mensais com atualização pelo IPCA até a data do pagamento próximo processo item 22 processo 48.500.0032.42 barra 2018 traço 88 assunto fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da conta de consumo de combustíveis gerida pelas centrais elétricas brasileiras pagos à Amazonas distribuidora de energia S.A. no período de julho de 2016 a abril de 2017 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento em 10 de julho de 2018 a SFF instaurou o presente processo administrativo relativo à fiscalização dos benefícios mensais recebidos da CCC pela Amazonas no período de 1º de julho de 2016 a 30 de abril de 2017 Após diligências da fiscalização as superintendências detalharam os resultados preliminares dos trabalhos mediante a nota 40 de 2019 com valor de 1.944.000.000 a ser restituído pela distribuidora à CCC Na 8ª Reunião Pública Ordinária de 2019 realizada em 19 de março no âmbito do processo específico a diretoria apreciou os recursos administrativos interpostos pela Eletrobras e Amazonas em face do despacho de 2.504 referente à fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios reembolsados pela CCC Amazonas no primeiro período conforme deliberado pela diretoria foi determinado a SFF que excepcionalmente os pleitos que foram apresentados naquele processo no que diz respeito a ajustes decorrentes de diferença de reembolso no início e fim do período fiscalizado fossem analisados no âmbito do presente processo da fiscalização do segundo período em 27 de março o processo foi a mim distribuído por sorteio no 27 de março de 2019 em 29 de março a Eletrobras encaminhou a carta com suas manifestações em 2 de abril a Amazonas encaminhou a carta 39 com suas manifestações e ainda em 2 de abril 2019 foi realizada a reunião entre as superintendências e representantes das interessadas em 8 de abril a Amazonas encaminhou a carta complementando suas manifestações em 18 de abril mediante nota 60 as superintendências apresentaram a análise das manifestações da Eletrobras e Amazonas quanto aos resultados preliminares da fiscalização foi concluído pelo acolhimento do pleito de realização de ajustes decorrentes de diferença de reembolso no início e fim do primeiro período conforme decisão já mencionada da diretoria da ANEL assim o valor apurado foi revisado para 1 bilhão 723 milhões em 12 de junho por meio do memorando foi solicitada a SFF a atualização dos valores da fiscalização em razão do fim do prazo de validade da medida provisória 855 que não foi convertida em lei bem como da publicação da medida provisória 879 além disso com base nos encaminhamentos decorrentes da reunião realizada em 2 de abril considerando pedido da distribuidora foi orientada a SFF que as questões relativas ao pleito de reembolso pela CCC de desembolso para pagamento de dívidas derivadas de ações judiciais movidas por PIS fosse objeto de instrução apartada em outro processo uma vez que tais custos não se relacionam com o objeto da fiscalização em resposta a SFF emitiu um memorando no qual apresenta atualização dos resultados da fiscalização do segundo período com isso o valor apurado da diferença de reembolso que deveria ser restituído à CCC foi revisado para 2 bilhões e 61 milhões de reais a preço de março de 2019 na oportunidade a SFF também informou os valores atualizados relativos a despesas comprovadas porém não reembolsadas por força das exigências de eficiência econômica e energética de que trata a lei 12.111 com a aquisição de combustíveis a denominada ineficiência de combustíveis considerando os efeitos da MP 879 ainda a superintendência informou que fora instaurado processo para tratar de forma separada desse pedido de reconhecimento dos desembolsos realizados para pagamento de dívidas derivadas de ações judiciais movidas por PIS no relatório procuradoria já se manifestou novamente direto ao dispositivo diante do exposto que consta no processo voto por aprovar os resultados da fiscalização e reprocessamento mensal dos benefícios da CCC gerida pela Eletrobras pagos à Amazonas distribuidora no período de julho de 2016 a abril de 2017 no sentido de fixar o valor a ser ressarcido pela Amazonas ao fundo CCC em R$ 2.061.360.021,40 a preço de março de 2019 a efetivação do ressarcimento deverá guardar o resultado final das fiscalizações análogas realizadas nas distribuidoras Eletroax Seron e Boa Vista relativas aos períodos de julho de 2009 a junho de 2016 e julho de 2016 a abril de 2017 é o voto em discussão em votação Voto com o relator Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o resultado da fiscalização da CCC gerida pela Eletrobras pagos à Amazonas no período de julho de 2016 a abril de 2017 que é o segundo período considerando que o primeiro já tinha sido deliberado no sentido de fixar o valor a ser ressacido pela Amazonas ao fundo CCC de 2 bilhões 61 mil 360 reais de 2 bilhões 61 milhões 361 mil 21 reais e 40 centavos a pressão de 2019 e que a efetivação do ressacimento deverá aguardar o resultado final das fiscalizações análogas para as distribuidoras Eletroacre Serão em Boa Vista relativas aos períodos de julho de 2009 a julho de 2016 e de julho de 2016 a abril de 2017 de só sorte que vai se fazer um grande encontro de contas por conta de ser tudo Eletrobras Bom, conseguimos finalizar também essa discussão próximo processo Informamos que o item 36 foi retirado de pauta O próximo o próximo item é o item 11 da pauta Processo 48.500.0029.19 1998-29 Assunto Resultado da audiência pública número 37 de 2019 instituído e com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de alterações no Estatuto do Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz informe que é pedido de sustentação oral Só um pouquinho o sistema está travou aqui Desde de manhã Nada no in um em 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 Ele está aqui numa lentidão. O sistema nunca tinha visto uma pauta tão grande. Ele meio que está resistindo. Deu, deu. Está abrindo aqui. O Operador Nacional do Sistema é órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados. Instituído com a personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, o ANS foi criado pela Lei nº 9.648, de 1998, alterada pela nº 10.848, de 2004, e regulamentada pelo Decreto nº 5.081, de 2004. Nos termos do supracitado decreto, a aprovação do Estatuto Social da ONS é de competência da ANEL, razão pela qual o regimento foi originalmente aprovado pela Resolução 307, de 1998, com alterações introduzidas via Resolução Autorizativa 328, de 2004, e, por último, modificado pela Resolução Autorizativa 1888, de 2009. Com efeito, desde a última aprovação do mencionado Instituto, sucederam diversas alterações legais e normativas de competências, atividades e composição do Conselho de Administração do operador. Pode-se sumarizar os principais dispositivos, conforme escrito a seguir. A Lei nº 13.360 incrementou as atividades de previsão de carga e planejamento da operação de sistemas isolados, SISOL. O Decreto nº 9.022, de 2017, regulamentou a inserção das atividades agregadas pela Lei nº 13.360, bem como alterou as atribuições privativas da diretoria e regramento a respeito do mandato de diretor-geral. A Resolução Normativa 780 normatizou os critérios para o desempenho das atividades de gestão orçamentária. A Resolução 455, de 2011, regulamentou a obrigatoriedade de contratação pelo operador de empresa de auditoria independente. E o Decreto nº 9.143, de 2017, alterou a composição do Conselho de Administração. Diante da proposta de alteração do Estatuto Social encaminhada pela ONES, uma vez transcorrida a consolidação das mudanças sugeridas e respectivas fundamentações, a SRG emitiu a nota técnica 37, de 2019, com a recomendação de abertura de audiência pública, de modo a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das propostas de modificação do regimento. Em 21 de janeiro de 2019, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Nesse cenário, por ocasião da 34ª reunião, a diretoria colegiada decidiu por instaurar a P37 por intercâmbio documental no período de 18 de setembro a 18 de outubro de 2018. Transcorrido o prazo da audiência, a agenda recebeu 20 contribuições de 9 interessados listados na tabela 1. Em linhas gerais, o total das contribuições recebidas, metade se concentra em dois pontos, composição dos membros participantes da ONES, critério de não coincidência dos mandatos dos diretores daquele operador, e os demais apontamentos estão relacionados em outras propostas de alteração do Estatuto. Perante três contribuições, em especial aquelas que afetam a coincidência de mandatos, do corpo diretivo, ainda no âmbito da análise conduzida pela SRG, a Procuradoria, junto à ANEL, foi consultada. Tal questionamento residiu no apontamento do operador apresentado após o encerramento da audiência, onde se salientou a eventual necessidade de reexame pela Assembleia Ordinária daquele operador em caso de acolhimento de determinadas contribuições recebidas na audiência, exceto ao critério de não coincidência de mandatos. Por seu turno, em resposta ao referenciado questionamento, a EPF opinou, pela possibilidade jurídica da ANEL, alterar o Estatuto do Operador, de modo a contemplar critérios de não coincidência de mandatos dos diretores, sem necessidade de retorno da matéria para apreciação da Assembleia Geral do Operador. Sendo assim, mediante a nota técnica 20, a SRG fundamentou sua análise e concluiu pela aprovação da alteração do Estatuto, considerando o texto aprovado em Assembleia, excetuando o disposto no parágrafo 7º do artigo 26, para a qual recomendou redação alternativa, tratando do quesito atinente à coincidência dos mandatos. É o que se tem a relatar. Chamo o representante da Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energias, São Alexandre Lopes, vice-presidente para a Sustentação Rural. Informa que o senhor tem 10 minutos. Boa tarde, senhores diretores, demais presentes. Prometo ser bem objetivo aqui, dado o avançado da hora, deixar alguns minutos para o mercado secundário. Então, o que nos traz aqui hoje é um ponto específico da nossa contribuição, é um pleito antigo da associação, que diz respeito à participação dos comercializadores no Conselho do NS. Então, primeiro vou falar aqui brevemente da motivação que nos traz, e depois chamar a atenção para um ponto, que é a existência de um parecer da Procuradoria da ANEL, que é favorável à nossa participação. Eu vou mencionar aqui, e acho que é um ponto importante que deveria ser analisado também junto desse processo. Primeiro, em relação à motivação, um dos pontos de preocupação de atenção histórica da associação, como o comercializador hoje não é um agente do NS, é a isonomia no acesso às informações no NS. Então, é um trabalho contínuo que a gente vem fazendo junto ao NS. Temos tido uma receptividade muito boa nos últimos anos junto ao NS. É um trabalho muito próximo do operador. Vários pontos que a gente tem pleiteado ao operador, a gente tem conseguido esse acesso, então acho que tem que ser feito esse reconhecimento. Mas, oficialmente, nós não somos membros do NS. E como essas informações do NS são extremamente sensíveis para a formação de preço, praticamente todas as informações da formação de preço vêm do NS, essa preocupação, esse desejo do comercializador de estar mais próximo do operador. Aqui, fazendo um breve histórico, esse não é um pleito recente da associação, é um pleito que remete a 2008, já tem mais de 12 anos esse pleito. Na época, esse processo do Estatuto do NS estava em audiência pública. A ANEL negou o pleito da Bracel, na época, em 2009. Isso até é mencionado na nota técnica da SRG, de análise da audiência pública. Mas, após essa nota técnica de 2009, 029 de 2009, motivada até por um parecer também apresentado pela Bracel, a Procuradoria da ANEL emitiu um parecer. Eu vou passar rapidamente aqui o parecer 280, se não me engano, de 2009, onde ele afirma que há previsão para os comercializadores participarem do NS e com direitos também a uma vaga no conselho do operador, enquadrados aí na categoria consumo. Então, o pleito que a gente traz aqui é que esse pedido de participação seja efetivamente avaliado no âmbito desse processo, uma vez que, na avaliação técnica, houve simplesmente uma remissão a essa nota técnica de 029, de 2009, que já havia negado o pleito. Mas tem um fato superveniente aí, que é justamente esse parecer 380 da Procuradoria da ANEL, que ele é posterior a essa nota técnica e que ele atesta a viabilidade jurídica da participação dos comercializadores no Conselho do NS, enquadrados especificamente na categoria consumo. Muito obrigado. Há um outro pedido pelo Sindicato dos Urbanitários no Distrito Federal, que representa sindicatos de várias outras localidades do país. O senhor Ailton Andrade. Boa tarde, diretor e relator doutor Efraim. E ao cumprimentar, eu cumprimento todos os membros da mesa. Boa tarde aos presentes. Eles que acompanham essa transmissão dessa reunião. Bem, a nossa representatividade como diretor do Sindicato dos Urbanitários aqui do Distrito Federal, ela tem também o conjunto de trabalhadores do NS em todas as bases pela intersindical NS. Então, os sindicatos que estão representados aqui é o SEMS de Rio de Janeiro, SEMS de Pernambuco, Sintergia do Rio de Janeiro e Sinergia de Santa Catarina. Na audiência pública 037, o conjunto de contribuições que foram colocadas pela intersindical foi um conjunto de nove. A gente vai fazer aqui rapidamente um comentário sobre essas nove, em que a gente fez aqui quatro blocos para poder tentar agilizar nesse curto tempo. A primeira das contribuições que a gente vai colocar ali seria a questão basicamente de semântica, que era uma alteração de termo, que hoje é neutralidade por um termo que se coloca como isonomia. E eu quero aqui registrar que ontem nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com a assessoria do doutor Efraim e nessa oportunidade a gente pode se dizer que essa questão ficou bem pacificada e dentro da realidade das funções do NS que já são colocadas de uma maneira muito íntegra, que zela exatamente para que os assuntos sejam sempre tratados com a maior neutralidade e a imparcialidade, a gente entende que esse termo está pacificado, era uma questão apenas de semântica que a gente entenderia que ficaria melhor ou neutralidade ou imparcialidade. Na sequência, são dois blocos, três dizem respeito a situações que envolvem o Ministério das Minas e Energia e duas, assim como os colegas da Braceu aqui colocaram, dizem respeito a um pleito antigo dos trabalhadores do NS, que é um assento no Conselho de Administração. Esses dois conjuntos, nós temos consciência que há necessidade de um embasamento legal, que ainda hoje não se tem, mas a toda oportunidade que temos nessas audiências ou nas reuniões, nós procuramos fazer essa provocação, porque a gente entende que ambos são bastante importantes. No caso do Ministério das Minas e Energia, houve a revogação do artigo 25 do decreto 2655 de 1998, quando entrou em vigência, o decreto 5081 de 2004, em que, anteriormente, o Ministério fazia parte da Assembleia e também como membro participante. Isso não se dá mais em função desse novo decreto, mas as entidades colocam aqui o seu registro, que entendem que o poder concedente é fundamental nesse processo, inclusive na nossa Constituição, no artigo 22, tem a definição que o poder privativo da União legislar sobre as águas e energia. Então, a gente compreende que era muito importante a manutenção do Ministério das Minas e Energia nesse meio, tanto como membro associado, como participante da Assembleia. Enfim, como temos grande dificuldade de diálogo hoje com o Poder Executivo, a gente sabe que tem que se buscar isso em forma de legislação, mas, apesar dessas dificuldades, nós vamos continuar tentando buscar que haja uma legislação que dê esse embasamento. E, da mesma forma que seriam as questões, essas duas contribuições que dizem respeito ao assento dos trabalhadores no Conselho de Administração. É um pleito que a gente também coloca junto à ANEL, porque a ANEL, como um ente regulador, conhece várias empresas que ela regula, como as do Grupo Eletrobras, Chesf, Eletronorte, Furnas, Eletro-Sul, que já possuem essa condição e são representadas no Conselho pelos seus trabalhadores. O último item das nossas contribuições, os últimos três itens, a gente gostaria, inicialmente, de colocar que esses três itens, eles, na nota técnica 020, de 2020, no item 40, foi colocado esses três itens dentro de um mesmo conjunto. Então, mesmo que houve a negativa por parte da agência de fazer qualquer alteração nesse momento, mas foi ventilado que isso venha a ser visto no futuro. E, antes de falar dos três itens em si, eu gostaria, exatamente, de iniciar comentando sobre esse item da nota, que um pleito dos trabalhadores é que nós possamos, como foi colocado lá, que essa negociação se daria entre o INS e os agentes associados, que a agência pudesse fazer com que houvesse a garantia da participação dos representantes, dos trabalhadores, nessa discussão, para futuros momentos de alteração do Estatuto. Bem, são três itens, eu vou procurar ser bem rápido quanto a eles, e o primeiro é o que a gente entende, que é o mais importante, inclusive, do conjunto das nossas contribuições, que era uma proposta de acrescentar o item no artigo 17. Esse item, ele versa sobre questões relativas à glosa de orçamentos, orçamento extraordinário assumido pelos associados. E aí, para justificar essa importância e o porquê de nós termos colocado esse item como contribuição, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, em 25 de junho de 2019, quando foi aprovado aqui, na ANEL, o orçamento trienal, de 2019 a 2021. Bem, naquela ocasião, foi feito uma glosa nesse orçamento, desses três anos, de 84,79 milhões. E, à época, o diretor-relator, o doutor Sandoval, fez um comentário dizendo que isso não iria impactar nas ações do INS nem em relação aos trabalhadores. nós fizemos aqui também, na época, uma sustentação oral e externando a nossa preocupação. Na medida que foi colocado dessa maneira pelo relator, esse orçamento foi aprovado e, infelizmente, passado alguns dias, no início de setembro de 2019, pelo fato dos associados não terem assumido toda essa glosa, houve um corte de 84 e eles assumiram em torno de 50. Então, esses 34 milhões restantes acabaram trazendo sérias consequências, inclusive a demissão em massa de 18 trabalhadores do INS. Então, a gente queria, nesse momento, fazer esse registro porque foi uma situação que levou a se pensar que não haveria consequências e, por conta dessa consequência, é que nós fizemos essa preposição. Ainda falando desse item, a gente percebe que, na tabela da nota técnica 020 de 2020, o item 6 das páginas 17 e 18. Da forma como está ali justificado, a questão de salários e benefícios do INS passa-se a impressão que eles se distoam por completo do mercado. E essa questão do mercado, hoje em dia, é algo que nos preocupa muito porque grande parcela das empresas do mercado, às vezes, até nem tem feito, tem ferido a lei. Nós temos a questão do piso salarial dos engenheiros, que é a lei 4950 de 66 e, hoje, a gente vê com clareza a contratação de engenheiros como analistas e isso para não pagar o valor do seu piso. Então, isso certamente impacta no mercado e numa comparação de mercado. E, como é de conhecimento aqui de todos os diretores, nós já percebemos várias vezes o entendimento de quanto é importante a ação do INS, as funções desempenhadas e a capacidade técnica dos seus trabalhadores. Então, essa comparação em que se vê o INS como um centro de custo, ela é muito difícil de entendimento para os trabalhadores. Inclusive, a Intersindical propôs e o INS está em curso de um trabalho exatamente para demonstrar o quanto as ações do INS representam de economia para a sociedade no processo, por exemplo, da operação integrada, as ações de otimização. Esperamos que esse processo se dê rapidamente para que a gente possa demonstrar essa questão em números, que eu acho que vai poder desmistificar um pouco essa condição de ver os operadores, os trabalhadores e os operadores como um centro de custo. E as últimas duas são a respeito de divulgação de atas do Conselho de Administração e uma outra que seria sobre nova forma de gestão de recursos. Essas duas, como eu falei, elas estão dentro do conjunto do que foi colocado na nota técnica 40, o item 40 da nota técnica 020 e a gente só reforça o pedido inicial que essa agência procure garantir a participação dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores na discussão que foi proposta que seria entre o INS e os agentes associados. Bem, finalizando, nós sabemos que não há tréplica aqui nesse instante, mas várias situações que nós colocamos aqui, a gente gostaria de aprofundá-las, inclusive, temos sempre sido recebidos em reuniões, mas a gente pretende fazer uma reunião com o diretor-geral aqui, doutor André Pepetoni, vamos solicitar em breve para poder aprofundar alguns assuntos que nos preocupam. A Intersindical, então, agradece a oportunidade, expressando o elogio a esse processo costumeiro que a agência faz de ouvir a sociedade. Boa tarde. Perfeito, agradeço a sustentação oral promovida, as duas sustentações promovidas, procuradoria. Os senhores diretores, a Procuradoria, ela respondeu aqui uma consulta pontual feita pela SRG a respeito desse caso de aprovação do Estatuto do ANS, que se referia a uma questão do fato de não ter sido contemplado no Estatuto o critério de não coincidência do mandato dos diretores. E aí, houve uma dúvida jurídica se a ANEL poderia ela determinar que o Estatuto contivesse essa cláusula de forma que não passaria pela Assembleia Geral essa alteração estatutária. Sobre esse ponto, e até porque isso também vai, essa análise também ela serve para outras questões aqui que foram abordadas nas sustentações orais, O entendimento de regra da Procuradoria em relação a esse tema de alteração estatutária do ANS, ele está consubstanciado no parecer 290 de 2013, que basicamente diz que a iniciativa para alteração estatutária ela não é da ANEL, a iniciativa de alteração estatutária são dos órgãos competentes do ANS. A gente está tratando aqui de uma associação, embora seja uma associação cuja criação foi autorizada por lei, mas de uma pessoa jurídica que vestiu o figurino de uma associação. E a gente tem até uma proteção constitucional à associação que, no artigo 5º, inciso 18 da Constituição, que diz que o Estado deve garantir a livre criação de associações sendo vedada, o termo utilizado pela Constituição é esse, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Por isso que é preciso ter muita cautela quando nós, na condição de reguladores, vamos impor algo no estatuto do ANS. Então, por isso que, no parecer 290, a gente estabeleceu essa premissa. A função da ANEL em relação ao estatuto é regulatória e no sentido de aprovar ou não aprovar aquilo que é deliberado pelos órgãos competentes do ANS, no caso, a Assembleia Geral, que fixa o estatuto. Então, se alguma coisa não está em acordo, o que cabe a ANEL é não aprovar. Dizer, desse jeito, eu não aprovo. Ou é necessário fazer alguma alteração e submete ao órgão competente para isso. Porém, nesse caso específico da não coincidência de uma... E aqui, é bom frisar que foi especificamente para esse caso. A Procuradoria interpretou o artigo 10 do Decreto 5.081 de 2004, que diz basicamente o seguinte, a ANEL deverá regular e fiscalizar o processo de adequação do ANS, inclusive com a alteração de seu estatuto social, contemplando o critério de não coincidência de mandato de seus diretores. Então, exclusivamente para essa questão, a Procuradoria entendeu que haveria competência da ANEL para determinar que o estatuto contivesse essa determinação, esse comando, sem a necessidade de passar pela Assembleia Geral, que era o pleito que era defendido pelo ANS. Realmente, esse parecer que foi tratado aqui sobre a primeira sustentação da Bracel, ele não vislumbrou nenhum óbvio se a que a Bracel pudesse participar, que os agentes comercializados não pudessem participar. A questão toda é sobre a forma com que isso deve ser encaminhado. Como eu já destaquei aqui no parecer 290, a gente disse que essa competência para o outro estatuto é privativa dos órgãos competentes do ANS. Então, por isso que nós esbarramos nesses óbvios. Esse que é o problema nesse caso. Mas, assim, a ANEL pode, na qualidade reguladora, determinar que o ANS regularize essa situação e submeta novamente o estatuto para aprovação da ANEL. Então, sendo assim, eu atendo certa questão que foi submetida à Procuradoria, que foi objeto do parecer 025 de 2020, a Procuradoria, ela considerando o disposto no artigo 14, para a primeira da lei 9.648, e combinado com o artigo 10 do decreto 5081, opina pela possibilidade jurídica da ANEL alterar o estatuto do ANS para completar, contemplar, critério de não coincidência de mandato de diretores, sem a necessidade de retorno à matéria para apreciação por parte da Assembleia Geral do Operador. Senhor diretor, eu só agradecer aqui a sustentação do doutor Alexandre, da Bracel, e também do representante da Intersindical, a qual a nossa assessoria ontem teve a oportunidade também de conversar e dialogar sobre o processo e escutar todos os anseios daqueles que representam os colaboradores que verdadeiramente fazem com que o operador atue da forma que atua e tenha os resultados que a gente já bem conhece. Com relação, antes de entrar aqui muito no mérito, ontem a gente conversou um pouco com a Procuradoria, nós temos alguns pontos que dão uma divergidazinha em alguns pontos, mas vou fazer aqui, vou tentar me fazer entender aqui no decorrer do voto. O Operador Nacional do Sistema Elétrico é o órgão responsável pela coordenação. Perdão, já estou na fundamentação aqui. Trata-se de análise das contribuições recebidas na P37-19 realizada com vistas a obter subsídios para o aprimoramento das propostas de alteração do estatuto. A nota técnica número 20 emitida pela SRG expôs a avaliação das contribuições encaminhadas no decorrer da audiência. Tais contribuições, conforme já apontado, podem ser agrupadas em três blocos, composição de membros participantes, não coincidência dos mandatos de diretores e outras propostas de alteração do estatuto. A seguir, apresento minha análise embasada nos principais resultados dessa avaliação, detalhada conforme o agrupamento supracitado. dos membros participantes do ONS. Os sindicatos urbanitários do Distrito Federal apresentou discordância às propostas de alterações encaminhadas pelo operador em relação ao parágrafo segundo do artigo sexto do inciso sétimo do artigo sétimo e parágrafo quarto do artigo três do estatuto, as quais tratam da exclusão do Ministério de Minas e Energia como membro participante do operador. Em sua argumentação, a entidade de representação sindical sustenta ser de extrema importância a participação do Ministério no ONS. Em que pese a argumentação apresentada, não se vislumbra fundamentação para o seu acolhimento. Conforme se denota da instrução processual, o ONS fundamentou sua proposta da alteração do estatuto em acordo com o dispositivo legal vigente. O decreto 5.081 de 2004 define o Ministério de Minas e Energia como integrante do Conselho de Administração do Operador, mas não como membro associado participante da Assembleia Geral. Aqui a gente cita o decreto. Como dito, considerando a conformidade perante a legislação setorial da proposta do ONS, as contribuições do sindicato atinentes à inclusão do MME como membro integrante do operador não foram acatadas. E aqui é só para a gente, nas colocações aqui, ao ponto que nós convergimos com a Procuradoria, é que por se tratar de questões atinentes à lei, ferir a lei nos sairia muito caro e não é competência da agência. Além dessa contribuição, o sindicato manifestou-se no sentido de inclusão de representantes dos trabalhadores no operador no Conselho de Administração, com alterações propostas de redação dos artigos 18 e 19 do Estatuto. Ocorre que a constituição do Conselho e, por consequência, a definição de sua representatividade está consignada no Decreto 5.081 de 2004 e não prescreve a participação de membros designados pelos colaboradores da instituição. Aqui o sindicato citou o caso das empresas do Grupo Elotro Bais, que tem o Instituto de Economia Mista em que há, sim, uma previsão legal e há uma legislação no sentido de contemplar, sim, no Conselho de Administração, representantes dos empregados, em que é feita uma eleição, há todo um procedimento. No entanto, a gente não tem esse mesmo dispositivo legal para com o operador, que no caso aqui é regido pelo Decreto 5.081, onde não há previsão, até porque está muito claro. Em sentido análogo às contribuições supracitadas, houve contribuição da Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Bracel para a inclusão de representantes do segmento de comercialização no Conselho de Administração do operador. De modo sintético, a Associação defendeu interpretação legal para a participação dos agentes comercializadores como membro do ONS em virtude de serem titulares de autorização e comercializarem energia como consumidores finais. Há exemplo dos agentes de distribuição apontando o disposto do artigo 13º da Lei 9.648 de 1998 e parágrafo único do artigo 8º do Decreto 5.081 de 2004. Em uma primeira avaliação, tendo como fundamento o fato de pleito similar ter sido negado na última oportunidade onde a agência submeteu à sociedade a proposta de alteração do regimento estatutário do operador, a SRG entendeu por recomendar o não acolhimento da propositura da Bracel. Acontece que, com a devida venha ao registrado pela superintendência, compreendo a contribuição da associação, que a contribuição da associação é razoável à vista do que dispõe a legislação em vigor. Além do citado artigo 13º que trata da inclusão de categorias que detenham autorização, note-se que o artigo 14º parágrafo 3º da Lei 9.64898 possibilita a participação do Conselho de Administração de representantes que não sejam de geração, transmissão e distribuição. Por sua vez, o artigo 8º inciso 3º do Decreto 5801 de 2004 admite que comercializadores participem na categoria de consumo. Há efetivamente, portanto, expresso fundamento para a inclusão dos comercializadores, inclusive, não só no Conselho de Administração, mas, a priori, até na Assembleia Geral do Operador Nacional do Sistema. Tal questão, inclusive, foi debatida no parecer 380 de 2009 da Procuradoria, cujo teor fundamentado nas mesmas bases legais aqui expostas robustece a posição que defenda. Além do mais, não se ignora ainda a portaria 465 de 2019 do MME, a qual admite que, a partir de janeiro de 2023, consumidores com carga igual ou superior a 500 KV, miguem para o mercado livre, podendo optar pela compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, dentre esses, o agente de comercialização. Com efeito, o princípio da abertura do mercado norteia também a determinação constante da citada portaria, na medida que estabelece a própria ANEL e a Câmara de Comercialização, prazo até 31 de janeiro de 2022, para apresentação de estudo versando sobre as medidas necessárias para os consumidores com carga inferior a 500 KV atuarem no ambiente de contratação livre. Essa tendência de abertura de mercado está consignada no projeto de lei do Senado Federal 232 de 2016, recentemente aprovado no âmbito da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e é que hoje é anunciado pelo nosso diretor-geral, aprovado também em segundo turno, já indo para a Câmara. No bojo da proposta legislativa encontra-se descrito o critério de redução gradual dos requisitos de carga e tensão para o consumidor escolher seu fornecedor de energia elétrica, na medida em que propõe nova redação do artigo 16 da 9.074 de 95, alterando os requisitos para o exercício do direito da livre escolha do consumidor. Nesses cenários, torna-se evidente a relevância da atuação dos agentes de comercialização no mercado de energia elétrica em construção face ao processo em curso de modernização do setor. A atuação desses agentes permitirá maior liquidez ao mercado, propiciará aos consumidores melhor gerenciamento de suas necessidades de aquisição de energia, contribuirá à melhor alocação de riscos e oportunizará relações mais eficientes de compra e venda de energia, contribuindo para a modicidade dos preços da energia elétrica. Pois bem, nessas condições, em minha interpretação de momento, os agentes de comercialização, seja por ausência de vedação legal, seja pelo exercício de uma atividade autorizada, dentre aquelas feitas as ações de planejamento, programação e operação do sistema interligado nacional, possuem respaldo para compor os órgãos superiores do operador na classe de consumo nos termos atuais da legislação vigente. E aqui, senhores, é importante a gente entender a colocação da Procuradoria quanto à coincidência de mandatos. Aqui nós não estamos inovando nem alterando o estatuto. Nós estamos dando a interpretação à lei, assim como a gente está dando a coincidência de mandatos. Então, nós estaríamos em consonância com o parecer que hoje foi emitido no caso para a coincidência de mandatos. Considera-se ainda que, à luz do previsto no artigo 8º, combinando com o artigo 10º do decreto citado, a ANEL compete regularmente o processo de adequação e alteração do estatuto social do ANS, contemplando não somente o critério de não coincidência, mas, naturalmente, todos os aspectos legalmente estatuídos. Assim sendo, trata-se de uma previsão legal, como revela-se ser o caso. Compete a agência identificar a forma de dar efetividade à participação dos agentes comercializadores como membros integrantes do operador. De todo modo, diante de todas as considerações citadas anteriormente, compreendo prudente esmiuçar a matéria em maior profundidade, permitindo uma avaliação mais aprofundada específica do ponto de vista da composição dos órgãos deliberativos do operador, como correspondente identificação da melhor maneira de se promover eventuais necessárias modificações estatutárias. A mover o mecanismo regulatório apropriado para obter subsídios à proposta de consideração da inclusão dos agentes de comercialização de energia elétrica como membro integrante do operador, seja na Assembleia, seja no Conselho, como nas respectivas alterações do estatuto social, é a submissão da matéria via abertura de uma segunda fase da audiência pública a 37. Por que eu falo isso, senhores diretores? O parecer 380 e é um parecer que a gente foi ler é de lávra do doutor Luiz Eduardo, hoje o nosso atual procurador-geral, ele esmiuça todo o entendimento do critério de entrada na Assembleia. E ali ele enfrenta um tema bem interessante. Uma que está contemplada porque é um agente autorizado, duas, porque o requisito de conexão à rede básica ele não é um requisito extremamente obrigatório nem mandatório. Haja vista que a gente tem gerador que está conectado nas distribuidoras e não está conectado em rede básica. Então, por si só, já afasta qualquer interpretação literal no sentido de afastar os comercializadores no campo de consumo da composição do estatuto do ONS. Então, ao final, a gente vai estar superando nessa situação e, portanto, a gente entende como razoável a abertura de uma segunda fase da AP, em que, pese a gente ter todo esse arcabouço, tanto um parecer 380 e essa possibilidade, o que não foi enfrentado pela SRG todo o fundamento do parecer, até porque saiu em momentos diferentes das análises. E, nesse momento, agora, aqui também nós não tivemos o enfrentamento. Por essa razão, nós estaremos propondo. da não coincidência dos mandatos dos diretores do operador. Conforme a alteração do estatuto proposta pelo operador, houve proposição de exclusão da disposição regimental sobre a não coincidência dos mandatos dos diretores. O ONS sustentou a revogação pretendida na medida provisória 643 de 2014, que possibilitou a extensão excepcional do mandato de diretor-geral por dois anos, resultando na coincidência do mandato deste com os demais diretores não indicados pelo poder concedente. Já na abertura da audiência pública, restou consignada a necessidade de maior discussão a respeito do tema, pois, embora a referida medida provisória tenha gerado efeitos, ela modificou excepcionalmente apenas a dinâmica do mandato, apenas o diretor-geral. Além disso, todas as demais disposições legais atinentes à questão estão em vigor, quais sejam. O parágrafo primeiro do artigo 14, da 9.648, que ele é claro, o ONS será dirigido por um diretor-geral e quatro diretores em regime de colegiado, sendo três pelo poder concedente, incluindo o diretor-geral, e dois pelos agentes com mandato de quatro anos não coincidentes, permitindo a única recondução, incluído pela lei 10.848, de 2004. E o parágrafo primeiro do artigo 7º do decreto 5.081, o prazo de mandato dos membros da diretoria será de quatro anos não coincidentes, permitido a uma única recondução. Tal ponto foi abordado por diversas contribuições. A Enges sugeriu manter a redação atual do estatuto, por entender que a sugestão de exclusão do critério de não coincidência dos mandatos estaria em desacordo com a legislação vigente. Por outro lado, a Bracel recomendou a manutenção do referenciado critério, porém com redação alterada. Os mandatos dos diretores-gerais e dos diretores indicados pelos agentes de mercado seriam não coincidentes com os demais diretores definidos pelo poder concedente, o que, a meu ver, fere o que está escrito na lei e não é competência dessa casa alterá-la. Em linha com a contribuição da Bracel, o próprio operador reformulou a proposta de alteração do disposto do parágrafo 7 do artigo 26 do estatuto conforme segue. O texto original do estatuto diz o seguinte, parágrafo 7, os mandatos dos diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia e dos diretores indicados pelos agentes serão coincidentes, serão não coincidentes, incluído pela resolução Anel 1888 de 22 de 4 de 2009. Trecho, texto proposto para o estatuto, os mandatos do diretor-geral indicado pelo Ministério de Minas e Energia e os diretores indicados pelo mercado serão não coincidentes com os demais diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia. Aqui, ao meu ver, seria uma interpretação ao acaso do que está acontecendo. eu modifico a lei ao fato concreto que eu estou vinculando, o que não me parece muito adequado. Ademais, no transcurso da instrução, houve interação da SRG com a Procuradoria de modo a analisar a competência da agência modificar esse ponto do estatuto, sem prévia submissão da matéria à nova apreciação da Assembleia. E aí, o procurador já colocou o entendimento que não há necessidade, uma vez a diretoria deliberando, não há necessidade de voltar para a apreciação do ANS. Nota-se das informações registradas anteriormente, momentos distintos quanto ao critério de não coincidência dos mandatos dos diretores do operador. Inicialmente, quando da edição da 9.648 e 98, não havia prescrição legal explícita a respeito da matéria. Posteriormente, com a promulgação em 2004 da 10.848, foi instituído o critério de não coincidência de mandatos dos diretores. Embora não definido na legislação, o estatuto social em sua versão aprovada pela agência em 2009, consignou não coincidência os mandatos dos diretores indicados pelo poder concedente e os dos designados pelos agentes do mercado. Além disso, com a edição da medida provisória de 14, na prática, a não coincidência dos mandatos do corpo diretivo do operador tem se materializado de forma destoante da disposição estatutária. De toda sorte, em que pesem as avaliações expostas no artigo 14, parágrafo 1º da 9.648, estabeleceu a não coincidência e, a seguir, o parágrafo 1º do artigo 7º do decreto 5.801 de 2004, regulamentou a previsão. Impõe-se considerar que a legislação em vigor é eficiente e suficiente ao tratar do tema, de tal forma que não há necessidade que conste previsão no estatuto do operador a respeito. Primeiro, poderia incidir em limitação à aplicação da lei, avorando-se na competência do legislador, vez que este não especificou grupos de diretores para fins de não coincidência, bastando que ocorram mandatos com períodos de mandatos não concomitantes. Em segundo, pois soaria redundante. Dessa forma, voto pela alteração do estatuto, sendo feita expressa a submissão ao disposto na legislação em vigor o texto original do estatuto. Parágrafo 7º Os mandatos dos diretores indicados pelo Ministério de Minas e Energia e dos diretores indicados pela gente serão não coincidentes, incluídos para resolução anel 1888 de 29 de 4 de 2009. Texto final para o estatuto. O parágrafo 7º Os mandatos dos diretores serão não coincidentes nos termos dispostos do parágrafo 1º do artigo 14 da 9.648 e no parágrafo 1º do artigo 7º do decreto 5.801 de 2004. Atentem-se que aqui, senhores, a gente só está repetindo a lei. Nós não entramos porque a lei por si só já exaure o problema. Atentem-se, finalmente, conforme apontado pela Procuradoria, nos termos o parecer supracitado, como se trata de não coincidência dos mandatos, uma das matérias de fiscalização da ANEL, não há necessidade de devolução do processo operador para ajuste desse ponto, podendo-se promover da alteração de pronto. Os demais propostos de alteração do estatuto, ainda no bojo da audiência pública 37, foram recebidas contribuições de ordem mais geral e abrangente no tocante a aspectos relacionados ao estatuto social do ONS. A Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia, ABAP, centrou suas considerações nas atividades designadas ao operador de previsão de carga e planejamento da operação de sistemas isolados, defendendo que as mesmas deveriam ser repassadas aos agentes de distribuições operadores desse sistema. Por certo, não se mostra plausível o acolhimento dessa contribuição, pois tal atividade foram delimitadas como de competência do operador por força do dispositivo legal, a saber a Lei 13.360, regulamentada pelo Decreto 9.022 de 17. Em outra frente, o sindicato propôs modificações na redação do parágrafo 1º do inciso 10 do artigo 3º, o qual versa sobre as atribuições do operador. Embora a proposta seja de cunho redacional, não merece acolhimento, pois identificou-se da alteração proposta pelo operador à plena semelhança com o disposto do capítulo do artigo 1º da Resolução Normativa 780, de 2017. No mais, a mencionada representação sindical apresentou contribuições no sentido de prever no Estatuto Social mecanismo de recomposição orçamentária em caso de eventual glosa aplicada pela agência e critérios de destinação dos recursos do operador. Como bem assentado na instrução, essas contribuições não podem ser acatadas, eis que as disposições do Estatuto no tocante a tais aspectos estão em linha com a disposição normativa vigente nos termos da Resolução 780. A EDP, por sua vez, não somente manifestou apoio às propostas do ONS por vislumbrar alinhamento das alterações com o processo de melhoria contínua das práticas do operador no sentido de transparência aos dados e ao processo decisório. No mais, pode-se ainda consolidar ao final contribuições submetidas à agência associadas à questão de governança do operador. EletroSul, a IEP, a Norx, Hidro e o sindicato também propôs algumas modificações. E diante do conteúdo dessas contribuições, as quais vestam essencialmente sobre temas de gestão interna do operador, opina-se pelo não acolhimento no âmbito do processo em curso. Essas questões devem ser submetidas e discutidas no âmbito da governança do operador perante seus associados, cabendo remessa posterior à agência daquelas alterações julgadas pertinentes nos termos do rito definido. E aqui é bom e importante frisar, diretores, que todo outro campo, orçamentário e estatuto, a gente sempre abre consulta pública com total participação, com total governança, com total transparência. As partes internas corpus do operador, assim que conforme colocado pelo nosso doutro procurador, são questões atinentes à associação em que não cabe ingerência, só cabendo entrar em aspectos que estejam contemplados em lei, como é os dois casos em que a gente aqui acaba de citar. Assim, senhores, diante do exposto e do que consta no processo, voto pela abertura da segunda fase da audiência pública por intercâmbio documental com duração de 45 dias, no período de 13 de março a 27 de abril, com o objetivo de especificamente receber subsídios à proposta de considerações dos agentes de comercialização de energia elétrica, como membro integrante do Operador Nacional do Eletro Sistema, com respectivas alterações do Estatuto, e aprovar a emissão de resolução autorizativa minuta anexa, que aprova a alteração do Estatuto do ONS, aprovado pela Resolução Autorizativa 328, de 12 de agosto de 2004, sem prejuízo ao dispositivo 1º. Em discussão? Bom, acho que esse debate do Estatuto do Operador, ele foi bem intenso, passou por diversas fases aqui na ANEL, e a gente hoje tem um material muito sólido para ter toda a segurança em sua deliberação. Queria fazer duas observações, primeiro, no que diz respeito à forma como o diretor relator da matéria tratou a questão da não coincidência dos mandatos do ONS. Essa é uma questão que está estabelecida na lei, e não cabe à agência fazer qualquer encaminhamento diferente do que está na lei. Então, é apenas replicar o que está na lei, é no Estatuto, e eu estou entendendo que é como o diretor relator está encaminhando e me associo plenamente ao que está sendo colocado. Esse foi um tema que houve grande discussão em reuniões e até na audiência, mas aqui não tem o que fazer. Tem uma lei versando sobre a matéria e vale o que está na lei. E aí fica a interpretação da lei para ser debatida. Agora, outro ponto é que no que diz respeito aos componentes do Conselho, dos membros participantes do ONS. Aqui eu quero explorar o entendimento. Tem um entendimento, tivemos alguns pareceres, um em 2009, um em 2013, e tem uma compreensão de que a ANEL não cabe determinar participação, não é nem participação de membro, não cabe alterar o regimento do ONS. Ou seja, temos duas alternativas aqui. Então, o ONS encaminha seu regimento, o seu estatuto para aprovação. E aqui nós já afirmamos, hoje, ter um entendimento predominante de que não cabe a ANEL impor obrigações no estatuto diferente do que veio do ONS. A gente tem uma alternativa. Se não acatar, volta o estatuto para o ONS e que o ONS, então, com a deliberação do seu conselho, avalie e encaminha esse seu estatuto novamente para a ANEL. Ou, então, por meio de um decreto, e o decreto, sim, teria a competência de, então, impor alguma coisa diferente que não veio do estatuto. Esse é o entendimento, hoje, dominante, até com o último parecer da Procuradoria. Essa é uma discussão que remonta a 2009. Então, doutor Efraim, eu fico com dúvida da eficácia da proposição do item 1 do voto, porque nós vamos fazer uma audiência pública e se essa audiência pública, durante essa audiência pública, se demonstre de maneira sólida que os comercializadores devem fazer parte do conselho. Mas, assim, não tem resultado de eficácia. Talvez, se isso fosse para buscar a efetividade desse encaminhamento, seriam essas duas alternativas. E já se debateu muito, já se tem maturidade no conselho, que no debate, no material que é encaminhado para cá do estatuto, nunca vem com a participação dos comercializadores. É importante, doutor André, eu discorrer um pouco sobre o parecer 380 do doutor Luiz Eduardo. O que acontece? Hoje, já há previsão da categoria de consumo com cinco assentos titulares e cinco assentos suplentes. Aqui, quando a procuradoria faz a análise que a gente pode tratar da coincidência de mandatos, é porque a gente está dando a aplicabilidade da lei. Nós não estamos inovando nem criando nada no estatuto. nós estamos dando a interpretação da lei em que, até a dúvida, se o parecer último, ele contraria o de 2013. Por quê? Eu... Vamos raciocinar sob o ponto de vista de pragmatismo. A prova, eu digo só, não aprovo. Não aprovo, mas não aprovo por quê? E qual é a minha sugestão? Então, a interpretação da lei, ela é um pouco fechada, sob o ponto de vista literal, se a gente for olhar só o de 13. O doutor Luiz Eduardo, na exploração do voto 380, ele entra e ele abre um pouco o entendimento e ele não altera em momento algum o estatuto da ONS. Apenas diz e interpreta o decreto dizendo o seguinte, na categoria de consumo, as comercializadoras também participam. Não há nada que vede e a interpretação a ser dada é essa. agora lá as condições é por carga. Quem? O voto é por carga, o voto é por energia comercializada. Então, como o parecer está muito robusto e o parecer é conclusivo e não há alteração, por essa razão, eu nem trouxe a proposição de entendimento no voto. Por isso que eu volto a uma audiência pública e se no final dessa audiência pública nós concluirmos que a interpretação, a gente vai ter dois caminhos. se a gente entender que é uma interpretação legal, a gente decide pela aplicação imediata. Se a gente entender que não é um entendimento de interpretação da lei, a gente pode encaminhar a recomendação para o operador, para o operador estatuir no seu estatuto de tal forma que volte para ser aprovado assim como o doutor Eduardo acabou de colocar. A gente pode recomendar. agora o que a gente não pode tirar de tela é que hoje com a modernização do mercado os comercializadores eles provêm liquidez ao mercado. O comercializador hoje opera muito mais energia que muitos geradores. E em certa medida eles entregam essa energia. Uma coisa é você só aponte de meio. Agora outra coisa é comercializador efetivamente comercializando energia sem verdadeiramente ser apenas um corretor de meio. então é a discussão por isso que a gente diz assim vamos supor vamos submeter uma segunda AP que não há prejuízo algum submeter uma segunda AP vamos escutar mais a SRG não enfrentou o caso do parecer da procuradoria não existe nenhum enfrentamento das nossas áreas técnicas do posicionamento da procuradoria quanto à inclusão da comercializador vamos escrutinar mais a matéria e não há prejuízo a gente já está aprovando o estatuto já estamos aprovando o estatuto a gente só vai deixar esse item para debater com a sociedade de forma mais específica diretor Efraim assim a gente em 2009 teve até um posicionamento das áreas técnicas que concluiu que não tinha elementos para que esse segmento de comercialização participasse do ENS e aí os comercializadores eles vendem energia eles colocam o uso da rede nos preços que comercializam energia para um grupo de consumo então não estaria já nesse grupo de consumo que tem direito ao assento os comercializadores eles já não estariam abarcados ali parecida justamente essa categoria doutora Elisa em seu entendimento ele senta ao lado ele não é substituído ele é parte do grupo de consumo o parecido doutor Luiz Eduardo ele esmiúça esse tema por isso que ele diz o seguinte não altera o estatuto as comercializadoras elas são integrantes da categoria de consumo já prevista no estatuto vai disputar por cargas é porque o decreto ele já diz que tem duas vagas para o decreto de 2004 ele diz que tem duas vagas destinadas à categoria de consumidores é nessa não entraria aí é exatamente aí agora o problema é que hoje mas já não estão representados essa questão não como comercializadoras pois é essa discussão remonta a 2004 mas é porque lá praticamente 16 anos tratando disso e o entendimento majoritário é que não cabe os comercializadores terem assento no conselho do ANS eu até doutor Efraim não tenho objeção a que isso possa vir a acontecer mas isso aí precisa de uma costura maior precisa de uma conversa com o ANS com o ministério eu acho que é precipitado assim na minha avaliação é precipitado a agência abrir essa audiência pública nesse momento prejuízo de uma audiência pública e a gente vamos pensar eu lhe perguntaria o contrário acho que é prematuro qual é o prejuízo de se fazer essa articulação primeiro e num momento seguinte a gente abriria a audiência pública mas doutor André cabe a ANEL a interpretação da lei e a aplicação ao estatuto não cabe ao MME não cabe mais ao legislador o que eu penso e que é muito fático é o que a gente tem hoje a gente está com um procedimento aberto que não há prejuízo e que a gente está analisando a aplicabilidade da lei não foi enfrentado e vamos pensar 2004 gente o que nós tínhamos de mercado livre o que nós temos em 2019 e o que está sendo analisado para 2023 o que eu entendo é a questão de oportunidade se a gente está tratando de modernização então que vem uma discussão mais ampla com outras instituições e que isso vem numa alteração em decreto no âmbito da modernização até no comitê da modernização mas vamos pensar o seguinte se a gente acabou de falar que a gente está fazendo interpretação a gente precisaria que por exemplo as comercializadoras são autorizadas está no decreto as autorizadas aí vem o segundo enfrentamento então ok eles estão lá e por que que eles não fazem parte com assento e com direito a voto porque há necessidade de conexão na rede básica sim mas e aqueles geradores que são conectados nas distribuidoras então eu não vejo razão para a interpretação do decreto e aí o que que acontece hoje hoje a gente submete a uma AP vamos escutar as contribuições da sociedade porque mesmo que venha de lá pra cá qualquer coisa a gente também vai ter que fazer isso então hoje eu não vejo prejuízo de a gente discutir com a sociedade de sociedade agentes operador vamos falar sobre esse tema porque o operador nesse momento vamos observar tudo e aí se a gente vê das contribuições o que que a gente observa o operador estava preocupado em pegar o arcabouço legal que estava solto o arcabouço regulatório trazer para dentro do estatuto e estava preocupado com a não coincidência de mandatos o tema que está que a gente solucionou o tema da Bracel vocês vão observar dos comercializadores que lá atrás nem sequer o parecer foi citado o parecer simplesmente não 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 teve enfrentamento esse processo André ele pode ter sido assentado mas ele não foi escrutinado em momento algum não há nenhum ambiente dentro da agência porque quando veio a voto a sugestão lá atrás da Bracel era dizer assim eu entro sem direito a voto aí no colegiado falou assim não só tem direito sem entrar se for com voto a Bracel disse assim agora eu quero com voto aí veio o parecer 380 e ninguém enfrentou então o que que é a ideia aqui a ideia é qual o prejuízo da gente abrir um AP questão de oportunidade mas como assim oportunidade se essa questão de mérito ela é discutível por causa da modernização porque os anos se passaram agora o mercado aumentou não mas não só isso doutora Elisa não eu acho que isso tem que estar num outro fórum mas doutora Elisa isso só robustece o que a gente está é uma interpretação da lei o que eu estou fazendo aqui é uma interpretação da lei à luz do que o parecer 380 interpretou qual que é a lei que o senhor está fazendo interpretação do decreto 5 do 4 olha aqui só me dá um minutinho que eu vou abrir de novo o voto aqui qual que é o ato legal que você está se referindo calma que eu vou puxar o parecer aqui que o parecer traz eu não vejo porque se se é o decreto que define as vagas o que a gente vai tratar em consulta pública esse que é o meu ponto eu não estou entendendo qual que é o objetivo da consulta pública se a consulta pública chegar à conclusão que deve participar o que é que nós vamos fazer eu não vejo razão pelo seguinte hoje nós temos entendimento e até manifestação formal da procuradoria que cabe a Assembleia Geral do ANS ou seja a Assembleia Geral do ANS possui competência privativa para aprovar a alteração do seu estatuto o estatuto não contempla então é inócuo essa audiência mas essa é a pergunta André a gente está interpretando que o estatuto já contempla nós não vamos mudar o estatuto a questão é a interpretação o estatuto contempla na categoria de consumo certo mas é que eu pareci eu não quero abrir aqui não os comercializadores não a gente está falando aqui do conselho de administração do ANS os comercializadores não fazem parte do conselho de administração do ANS perfeito e como a composição do conselho tem categoria de consumo onde se enquadra o comercializador na categoria de consumo o que eu quero dizer é o seguinte que essa não é uma discussão nova é algo novo que nós estamos debatendo aqui isso aqui vem de longa data são vários anos e a compreensão sempre foi essa então não estou identificando nenhum fato André não existe que sejasse a mudança de interpretação da agência mesmo considerando até que a gente não foi incitado nem pelo ministério nem pelo próprio ANS podemos até avançar mas na linha do que a diretora Elisa coloca isso aí poderia ver até diante da participação dos consumidores no mercado avanço no mercado livre hoje nós estamos com 30% do mercado da energia comercializada no mercado livre a toda já o ecossinamento de abertura no mercado mas isso teria que vir de um ambiente de modernização do setor e não a iniciativa agora na aprovação do estatuto que já foi apresentado que não contempla essa iniciativa que já passou para o amplo escrutínio mas André o fato de não fazer agora não tira oportunidade do momento esse ponto está sendo discutido na AP fortemente não só está sendo discutido na AP como está sendo trazido de outros momentos e aí quando diz assim esse assunto foi debatido de forma veemente não foi enfrentado foi afastado de forma simplória sem enfrentar estou tentando puxar que o sistema aqui não está puxando o parecer não de pronto o que a gente está a analisar se na colocação hoje estatutária há previsão se há previsão da categoria de consumo a questão é nessa categoria está enquadrado os comercializadores hoje a gente tem fundamentação para isso tem um parecer jurídico e que não há nenhum outro parecer jurídico na casa afastando e o que eu estou propondo é que é simplesmente abrir um AP abrir não perdão eu estou eu estou dentro de um AP que eu estou na relatoria em que eu estou julgando o estatuto sem prejuízo de dar andamento a tudo que é necessário andar por questão do prazo de março estamos aprovando todas as questões colocadas um dos pontos eu estou achando que é necessário a gente escrutinar um pouco mais porque AP não foi capaz de escrutinar um pouco mais tendo em vista os elementos que foram trazidos ultimamente é só isso que a gente está propondo reabrir a AP a AP já foi aberta já discutiu o assunto só que a AP deu atenção para outros assuntos quando agora a gente foi se debruçar e ver que tinha esse parecer ver que tinha um posicionamento ver que o posicionamento de o último posicionamento da agência depois do de 2013 pela visão da procuradoria que é possível eu olhei assim tem chance de escrutinar um pouco mais em prorrogação dessa AP amanhã eu vou de novo abrir um outro AP um novo relator para discutir isso só para reforçar aqui é que eu não consigo entender o conteúdo dessa consulta pública porque o que a gente vai discutir uma mudança de decreto um descumprimento de decreto não doutora Elisa aplicação do decreto a gente discutiu nessa AP o que? aplicação do decreto da não conhecidência de mandatos e o que a gente chegou a conclusão aqui agora que eu estou defendendo não há que se discutir a lei por si só é alta e clara o que eu estou querendo dizer de novo eu vou discutir aplicação do decreto e aplicação do estatuto o decreto já dá assento o estatuto diz que tem a categoria de consumo eu vou a pergunta que a gente diz o seguinte a sociedade entende que essa categoria de consumo as comercializadoras também fazem parte da forma que há um entendimento da procuradoria que ela está dentro da categoria de consumo e a divisão de votos vai ser pela carga essa é a pergunta o mesmo racional que eu estou usando para não conhecidência de mandatos que é o que? a não conhecidência de mandatos é uma aplicabilidade daquilo que está escrito na lei eu estou justamente só analisando a aplicabilidade da lei e do estatuto e que é nossa função não é competência de mais ninguém então assim é simplesmente isso que a gente está e foi discutido do bojo da P isso está vindo do bojo da P é só eu acho que o tema não está maduro para eu dizer não até porque tem muito mais elementos para eu dizer sim do que verdadeiramente dizer não o tema não foi enfrentado na nota técnica simplesmente afastou porque esse tema já vem essa discussão de longa data mas André mesmo vindo a única longa data que tem é um parecer dizendo que sim e qual que é o instrumento legal que inova não tem por isso que eu lhe perguntei qual que é o instrumento legal deve ser de 2004 mas não tem instrumento para legal a questão é a aplicabilidade a questão é dizer assim o estatuto o que tem de inovação e que nunca foi enfrentado é um parecer da procuradoria dizendo é categoria de consumo está enquadrado e não tem nada que impede veja só a preocupação que eu tenho é se pegar um assunto que já vem um debate de longa data sempre teve esse entendimento que não caberia esse assento a gente tem um entendimento aqui que a Assembleia Geral do ANS possui competência privativa para aprovar alteração no estatuto então nós estamos com um estatuto aqui que não contempla isso então assim é um pouco de oportunidade se criar expectativa no mercado para algo que não foi conversado não foi tratado assim mas foi tratado poderíamos até avançar nesse sentido mas isso ensejava um ambiente melhor de conversa com o ANS e com o Ministério e não chegar agora numa decisão nossa sem essa conversa mais ampla criasse toda uma expectativa no mercado para abrir uma audiência pública a audiência pública tem um objetivo princípio eu não estou entendendo qual que é o objetivo se a audiência pública for entender que o comercializador tem que ter assento no conselho de administração o que é que nós vamos fazer mas deixa eu fazer uma pergunta o regimento o estatuto não contempla vamos inverter vamos inverter tem interpretação e hoje a interpretação dominante da nossa procuradoria é que não cabe André vamos inverter a AP foi aberta com isso sem gerar expectativa nenhuma a AP foi a 37 abril e recebeu essas contribuições a AP já discute isso eu não estou inovando eu não estou trazendo aqui uma expectativa para o mercado eu não estou trazendo nada o que eu estou trazendo é a AP discutiu a participação do sindicato que foi trazido a gente refutou porque não tem dispositivo legal a AP discute a participação dos comercializadores a AP discute a integralidade dos regulamentos e das leis que foram feitas no período aí nesse interregno entre aprovação e hoje no sentido de incorporar o estatuto e a lei discutiu a não coincidência de mandatos o que eu estou falando quanto aos itens x, x, x eu estou emitindo um voto de concordância e dando meu posicionamento quanto ao item tal eu acho que não está maduro o suficiente o que é que a expectativa que a gente está criando perfeito acho que já estamos na fase assim eu entendo a sua compressão porém penso diferente acho que os elementos estão todos na mesa o diretor limpo chegou agora não sei se calma ó aparecer vamos se me permitem a gente não está no avanço da hora me dá um segundinho doutor André doutor Ramalho resolveu a minha eu vou só para a conclusão do parecer que é para a gente entender um pouco olha só no tocante ao conselho de administração a categoria de consumo permanece com cinco titulares e cinco suplentes sem que haja acréscimo decorrente das considerações dos representantes do agente de comercialização sob pena de violar o decreto a representação do conselho obedecerá a quantidade de energia comercializada com consumidores finais e exportadores do parágrafo único do 5.081 e aí ele não há previsão para que os comercializadores integrem o ONS seja a uma não há não desculpa há previsão para que os comercializadores integrem o operador seja a uma porque é desnecessário estar conectado da rede básica seja a duas porque os comercializadores são titulares de autorização e que se encontram vinculados aos serviços e às instalações de energia e agora vamos só ao que está escrito no decreto olha o que está escrito no decreto 5.081 o conselho de administração será integrado por 15 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes eleitos em assembleia geral para cumprimento de mandato de dois anos permitida e indicado da seguinte forma aí ele vem um titular e um suplente para o MME um titular e cinco suplentes pelos agentes de produção quatro titulares e quatro suplentes para o de transporte cinco titulares e cinco suplentes para o de consumo aí ele vem no estatuto será aprovado para determinados votos à assembleia os membros deverão compor em as três categorias categoria de consumo proporcional à quantidade de energia consumida diretamente ou comercializada com os consumidores finais e exportadores então ou seja a gente está falando de uma coisa que está dentro do decreto está dentro do estatuto e agora a gente vai aqui para o que olha o que está escrito no artigo 13 da 9648 as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica integrantes do sistema interligado nacional serão executados pelo operador pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos mediante autorização do poder concedente fiscalizado e regulado pela ANEL a ser integrado olha aqui esse ponto por titulares de concessão permissão ou autorização o que o comercializador é e consumidores e não é ou 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 é e e consumidores que tenham exercido a opção prevista no artigo 5 e que sejam conectados à rede básica aí que o parecer na inteligência enfrentou a questão se é pré-requisito estar na rede básica conectado então o parecer enfrenta todas as condições então o que que eu estou falando eu não estou inovando eu estou apenas dizendo o seguinte vamos analisar isso sob o ponto de vista da sociedade a sociedade não contribuiu só quem contribuiu de tal forma aqui até porque a atenção estava voltada para o outro lado foi a Bracel eu analisei dentro da P e estou dizendo esse item eu acho importante a gente analisar um pouco mais se o colegiado entender que é possível não sei se o doutor Olimp entendeu a proposta Olimp o que eu estou propondo é com relação a integralização as comercializadores passarem a integrar eu estou propondo manter a reabertura da audiência pública você teria que ter uma alteração do decreto? não não tem alteração do decreto não parecer ele analisa doutor Olimp o parecer da procuradoria que dá esse entendimento ele diz o seguinte que a interpretação é pela literalidade da lei equipara os comercializadores ao consumo então já está dentro o estatuto está dentro porque é conforme eu acabei de ler aqui ele fala o seguinte doutor Olimp ele ele traz na lei no artigo 13 ele diz o seguinte será integrado por titulares de concessão permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a opção prevista no artigo 15 da 970 então o doutor Luiz Eduardo que exarou esse parecer lá em 2009 ele escrutinou toda essa possibilidade e disse o seguinte os comercializadores e aí eu vou aqui só para a conclusão ele coloca assim a previsão para que os comercializadores integrem o ANS seja uma porque é desnecessário estar conectado seja duas porque eles já são titulares e não altera nada do estatuto e nem do decreto porque eles estão enquadrados na categoria de consumo e só uma dúvida diretor Efraim pelo que eu entendi na primeira etapa da audiência já tinha essa previsão e teve contribuições aí eu acho que como já passou para a audiência pública não estaremos a ponto é que é o seguinte esse parecer ele a gente agora no final da audiência esse parecer surgiu a gente a nossa relatoria identificou o parecer a fomos analisar quando a gente olha o final do parecer com relação a coincidência de mandatos o parecer traz uma uma questão interessante o de 2013 diz o seguinte doutor Limpe não compete a agência alteração estatutária compete a agência aprovar ou não aprovar a alteração feita pelo operador pelo seu pela sua assembleia no caso da não coincidência do mandato a procuradoria agora emitiu o seguinte entendimento como a gente está falando de aplicabilidade da lei a gente pode sugerir a redação e não a necessidade de voltar para o operador isso pode ser uma inovação para a coincidência de mandatos porque a gente apenas está enxergando a aplicabilidade da lei então em cima de todo esse bojo a minha proposta é a gente discutir e aprofundar mais um pouco o tema tendo a ver isso o seguinte lá atrás a gente tinha o que de comercializadores hoje a gente tem um mercado extremamente dois, três, dois avançando no sentido de mercado livre nós temos a portaria do ministério é fato que as comercializadoras hoje são provedores de liquidez do mercado e atuam de forma tem comercializador atuando a gente pegou o contrato de margem de forma muito mais forte do que verdadeiramente um pequeno gerador a proposta é eu aprovo o estatuto do jeito que está do jeito que está do jeito da proposta com todos os tópicos sem prejuízo a continuidade de todas as atividades do operador tendo em vista que tem desdobramento lá e esse tema por si só eu reabro a consulta no sentido de estar levando o parecer está levando o parecer atual que a procuradoria deu com relação à aplicabilidade da lei e escutar o mercado porque agora se a gente levar com esse tema nós vamos escutar todos os agentes do operador agora se a gente levar esse tema todo mundo vai se manifestar bom eu acho que está em compressão a gente está em fase já pode caminhar para votação só que o decreto 5081 é de 2004 assim nós vamos até hoje entendeu-se que não então não vejo nenhum fato novo que ocorreu para permitir o encaminhamento é distinto talvez diante da preocupação do novo comportamento e avanço do consumidor isso aí poderia possa ser tratado no âmbito das discussões que estão tendo de modernização e até recomendar a Bracel que leve ao ministério esse pleito que insira essa agenda no âmbito da modernização mas doutor André o 5081 é a mesma coincidência de mandato que a gente está tratando agora também mas acho que está vamos lá então assim poderia ter sugerido aqui o que depreende dos debates dois encaminhamentos de votos tem um do relator que é o item 1 abrir a segunda fase para tratar a pertinência ou não do comercializador ter assento no conselho do ANS e aprovar o regimento que veio o regimento não perdão o estatuto que veio e uma outra proposição de voto que seria só o item 2 do relator aprovar a alteração do estatuto do ANS aprovado pela resolução autorizativa 32 32 32 32 328 de 2004 ponto final eu não estou enfrentando eu estou deixando para enfrentar o tema em nova abertura de reabrindo a AP enfrenta já tem uma resposta que é não acertar que é o que já está tratado então a minha alternativa 1 é o voto do relator alternativa 2 é aprovar a emissão de resolução autorizativa que aprova a alteração do estatuto o ANS aprovado pela resolução autorizativa 32 328 de 2 de agosto de 2004 ponto final então submetem a votação eu voto pela proposta 2 de apenas o item 2 de negar de não abrir a segunda fase de audiência pública também voto somente pela aprovação da emissão de resolução autorizativa que é o item 2 do dispositivo eu também voto na proposta 2 que é aprovar a emissão da resolução autorizativa que aprova a alteração do estatuto do ONS aprovado pela resolução 328 de 2004 então proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu aprovar a emissão de resolução autorizativa que aprova a alteração do estatuto do ONS próximo item item 23 da pauta processo 48.500 00.40.99 2006 traço 18 assunto alteração de características técnicas da usina termoelétrico TE Boa Vista otorgada a usina Boa Vista S.A. localizada no município de Quirinópolis estado de Goiás diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento informe que a pedido de sustentação oral Ação Martinho é o A-5 04-2006 que é o A-5-2006 e do leilão 01-2008 que foi o leilão de energia de reserva comercializando 11 megawatts médio em cada certame em 15 de setembro de 2017 autorizada solicitou por meio do sistema de alteração de características técnicas integrada a CATE alteração da característica técnica da UTE Boa Vista visando a transferência de uma das unidades geradoras do empreendimento para uma nova sociedade com consequente redução da capacidade instalada da UTE para 40 mega A EPE ao analisar o pleito manifestou-se favoravelmente a alteração O MME por sua vez solicitou complementação de informações a ANEL visto que os editais restringiam a redução da potência instalada Em 21 de novembro a SCG em atendimento a manifestação do MME solicitou manifestação da procuradoria junto ao ANEL sobre a possibilidade jurídica da redução da potência instalada Em 3 de dezembro de 2008 por meio da cota número 01963 foi solicitada a manifestação da superintendência regulação econômica e estudo de mercado quanto ao pleito avaliando-se do ponto de vista comercial haveria impedimento ao acolhimento do pleito A SRM se manifestou favorável alteração de característica técnica desde que não cite alteração nos resultados dos leilões Em 14 de abril de 2019 a procuradoria emitiu o parecer 188 cuja posição foi retificada pelos despachos 250 e 258 a fim de recomendar o indeferimento do pedido do agente Por meio da nota técnica 896 de 28 de novembro de 2019 a SCG analisou o pleito da UTA Boa Vista Em 2 de dezembro o processo foi ministribuído Em 27 de fevereiro de 2020 foi proferida a decisão no âmbito do mandado de segurança interposto pela São Martinho SA determinando que a agência delibere o mérito do presente processo em até 30 dias ou seja até 3 de abril de 2020 É o relatório A pedido de sustentação oral pelo representante da empresa o procurador Sr. Rafael Janix Doutor Você tem 10 minutos Obrigado Boa tarde Srs. Diretores Vou tentar ser rápido depois dessa longa tarde de todos Esse pleito a UTA Boa Vista ela é uma usina da São Martim que tem de fato duas unidades geradoras de 40 megawatts de capacidade instalada cada totalizando 80 e 38.9 megawatts de garantia megawatts médios de garantia física Ela comercializou energia elétrica nos leilões como o diretor relator mencionou no leilão A-5 de 2006 14 anos atrás e no leilão de energia de reserva 01 de 2008 12 anos atrás 11 megawatts médios de energia em cada um desses certames O que acontece? O que acontece é que o grupo São Martins está passando por uma reestruturação profunda dos últimos 4 anos buscando maior eficiência fiscal maior eficiência operacional maior eficiência societária E antes disso ela protocolou nessa anel um requerimento de alteração de característica técnica que na prática é uma segregação dessas unidades geradoras formais uma segregação formal dessas unidades geradoras uma de 40 megawatts permaneceria dentro da usina boa vista e a outra de 40 megawatts de capacidade instalada seria alocada em outra usina Aqui eu estou dizendo que é uma segregação formal por quê? Porque do ponto de vista técnico essas duas unidades geradoras já são independentes é jurisprudência pacificada dentro dessa diretoria da ANEL que no mesmo cluster duas usinas termoelétricas podem subsistir com suas individualidades e outorgas desde que comprovada a individualidade técnica que é o caso tanto que não é nem pauta de discussão aqui nesse julgamento a inexistência de individualidade técnica apenas para exemplificar senhores diretores uma unidade geradora é conectada e faz o escoamento de energia nas instalações da distribuidora local a outra unidade geradora faz o escoamento de energia e é conectada à rede básica a substação e à rede básica então de fato é inquestionável que do ponto de vista técnico essas unidades geradoras são independentes elas são usinas individualizadas então aqui é uma segregação aqui é um pleito de alteração de característica técnica para uma segregação formal qual que é o problema? o problema desculpe-me o problema aqui é que nessa comercialização de energia elétrica realizada nos leilões já menos 5 de 2006 e LER de 2008 existe uma vedação uma regra obsoleta que não existe nos leilões de energia desde 2010 que é que veda a redução de capacidade instalada de garantia física das usinas provocada a se manifestar a EPE se manifestou favoravelmente como bem relatou o diretor Rodrigo Limpe posicionada a se manifestar a SRM também do ponto de vista comercial se manifestou favorável diante dessas vedações originais de 14 anos atrás dos editais de 14 e 12 anos atrás a procuradoria foi foi se manifestada foi provocada a se manifestar e o procurador parecerista apontou logo de início que essa diretoria que o Escolegiado Daniel já tinha no passado tomado decidido sobre uma situação idêntica eu falo idêntica pelo fato de que era uma usina termoelétrica biomassa acredito que dentro desse colegiado apenas o diretor André Pepitoni já estava lá já com mandato o Té Biopave o Té Biopave você lembra disso o Té Biopave e o Té Chapadão onde esse colegiado já julgou uma matéria era uma usina eram duas usinas termoelétricas a biomassa também de cana-de-açúcar e também venderam energia elétrica no mesmo certame ou seja possuíam a mesma vedação de redução de capacidade instalada naquela época voto do diretor relator Edvaldo Santana acompanhado por unanimidade por esse colegiado foi afastada essa regra regulatória por ela na época já ser obsoleta e em relação ao princípio do interesse público se manteve o princípio do interesse público então aprovou a redução da capacidade instalada dessas usinas inclusive esse parecerista da procuradoria que vale mencionar ele também participou da análise dessa questão no passado e no passado a procuradoria se manifestou contrária a esse pleito da UTE Biopave desse precedente da UTE Chapadão sob o argumento de que o princípio da vinculação ao edital não permitiria essa redução o parecerista que participou daquele parecer no passado mudou de opinião nesse parecer obviamente uma evolução oito anos se passaram uma evolução do ordenamento jurídico obviamente essa regra não faz nenhum sentido hoje dentro do nosso ordenamento jurídico regulatório a ANEL aprova esse tipo de situação e diante desse contexto ele opinou pela aprovação do pleito da UTE Boa Vista de segregação de novo formal não técnica porque técnica já existe formal das unidades geradoras dessa usina o meu colega o procurador geral o doutor Luiz ele se manifestou mantendo o posicionamento do passado e alegou o princípio da vinculação ao edital de novo reprovou esse parecer apesar desse parecer constar dentro do processo o parecerista opinou pela aprovação aqui vale voltar um pouco desse precedente o doutor André Peptoni já lembrou de qual era esse caso essa discussão foi intensa foi uma discussão onde se afastou essa regra regulatória por unanimidade a diretoria da ANEL permitiu a redução da capacidade instalada dessa usina UTE Biopave e UTE Chapadão afastando essa regra que impedia essa vedação até porque naquele caso como também acontece na UTE Boa Vista os contratos regulados nos quais eram vinculados as tais usinas continuariam sendo não seriam comprometidos ou seja o fornecimento continuaria sendo complementado e não teria qualquer prejuízo ao consumidor cativo aqui eu tenho três ponderações então a fazer senhores diretores a primeira repetir que de fato é uma segregação formal que tecnicamente essas unidades geradoras já são independentes a segunda essa vedação ela não faz mais parte dos editais desde o ano de 2010 ou seja é uma vedação é uma regra obsoleta absolutamente sem necessidade dentro da evolução do ordenamento jurídico não faz sentido ela existir inclusive foi assim que se pensou no julgamento desse único precedente existente nesse colegiado segundo não tem violação da competitividade o próprio parecerista da procuradoria apontou que não existe nenhum tipo de efeito à competitividade as usinas de biomassa que venderam energia nesses leilões simplesmente venderam todas não existe alteração de agente competidor ou qualquer afetado o fornecimento continuará sendo complementado até porque a própria EPE na hora que analisou o caso da UTAI Boa Vista se manifestou dizendo que uma unidade geradora é suficiente para os dois contratos regulados que existem ou seja não existe também afetação no objeto do leilão qual é o objeto do leilão? vender energia ao menor preço ao mercado cativo isso aí vai continuar sendo cumprido pelo empreendedor segunda ponderação e é exatamente foi o racional desse colegiado Tata Vene aqui a opinião da procuradoria a opinião final da procuradoria o princípio da vinculação edital não pode se sobrepor ao princípio do interesse público ao princípio da razoabilidade da proporcionalidade da realidade mais ainda da finalidade da eficiência qual que é a lógica de ter uma vedação dessa se manter uma vedação dessa em detrimento do empreendedor quem que é o único prejudicado numa decisão negativa dessa só o empreendedor digo até mais até porque isso está escrito dentro do processo hoje a perda de 15 milhões de reais a perda fiscal por ano pela impossibilidade de segregação formal ou seja o único que perde é o empreendedor é o sistema é o desequilíbrio que se causa dentro de uma situação absolutamente corriqueira porque se não fosse essa vedação dentro desses editais essa anel está acostumada a dar esse tipo de decisão sem nenhum problema colei inclusive alguns parágrafos inclusive do parecer da consultoria jurídica do ministério de minas e energia apontando a questão do interesse público sobre os demais princípios inclusive o princípio da vedação ao edital que é que é o único princípio indicado pela procurador-geral a última ponderação só para relembrar aqui não se pode dizer de maneira nenhuma que esse precedente que o colegiado já se debruçou teve algum tipo de vantagem ou finalidade ou um caso seria diferente pelo contrário o caso é idêntico na verdade na outra é boa vista não existe perda para o sistema porque no final do dia existem duas unidades geradoras com a mesma capacidade instalada em duas usinas que vão ser otorgadas a que existe e uma nova no caso da UTE Biopave da UTE Chapadão existe uma redução de 140 megas para 65 no caso da Biopave e de 192 para 92 então lá existia uma perda então senhores diretores considerando todos esses contextos aqui vale só uma observação até para concluir questão final essa diretoria é inquestionável a autonomia e a competência dessa diretoria para decidir esse tipo de situação aqui eu posso relembrar de cabeça que há pouco tempo atrás essa diretoria afastou a cláusula 14 dos contratos regulados inclusive apoiado pelo racional da procuradoria racional jurídico da procuradoria no sentido de que aquela cláusula tinha natureza regulatória ou seja se a diretoria da ANEL tem competência para afastar uma cláusula de natureza porque tem natureza regulatória de um instrumento jurídico de natureza privada quanto mais não poder afastar uma regra que também tem natureza puramente regulatória que não é aplicada ainda mais no sistema na evolução do ordenamento jurídico ela ficou no passado afastar essa regra para privilegiar o sistema o equilíbrio a isonomia e os princípios elencados nesse caso obrigado agradeço agradeço a sustentação oral promovida pelo representante da empresa o senhor Rafael Janix procuradoria bom a questão a questão já está bem delimitada até pelo que foi sustentado da tribuna trata-se aqui unicamente de analisar a possibilidade de afastamento de uma regra digitalícia uma regra digitalícia que segundo a avaliação dos subscritores tanto do despacho 250 de 2019 quanto 250 de 2019 ela certamente tem uma justificativa técnica para estar dentro de um edital de licitação por isso que é preciso muito cuidado quando a gente vai afastar uma regra de um procedimento licitatório porque todas essas regras elas são levadas em conta quando os agentes vão participar e vão fazer os bids no procedimento licitatório por isso que é preciso redobrar da cautela toda vez que se quer afastar uma disposição editalícia em razão dessa circunstância é que como já foi destacado aqui tanto o despacho 250 quanto o 258 falaram que é necessário respeitar essa vinculação esse princípio da vinculação ao instrumento convocatório por isso que o parecer 188 de 2019 que fez uma construção que é louvável também é defensável mas na avaliação tanto do coordenador quanto do procurador geral não aplicaram o melhor direito à espécie por isso que a procuradoria tanto no parecer 250 quanto no despacho 250 quanto no despacho 258 opinou pelo não acolhimento do pleito do agente só antes de encerrar é porque esse processo é bom citar foi consignado no relatório a um mandato de segurança que foi interposto pela parte interessada em que ela requeria o julgamento no prazo de 30 dias desse processo porque está desde 2008 aguardando o julgamento então a liminar foi deferida porém tendo em vista que nós vamos julgar hoje praticamente o interesse de agir da ANEL para recorrer dessa decisão vai estar exaurido obrigado senhor seu procurador também agradeço a sustentação do doutor Rafael a UTE Boa Vista utiliza o bagaço de cana como combustível e é constituída de duas unidades geradoras de 40 mega de potência cada uma totalizando 80 de capacidade instalada os termos da portaria MME 354 o empreendimento possui o total de 38.900 kW de garantia física dos quais 11 megawatts médios foram comercializados no leilão 04 de 2006 e 11 megawatts médios no leilão de energia de reserva 1 2008 em seu pleito é interessado a busca e a segregação de duas unidades geradoras da usina com a redução da capacidade instalada da UTE Boa Vista para 40 mega e a subsequente constituição de um novo empreendimento otorgada a outra sociedade do grupo São Martinho que será titular da capacidade instalada da segunda unidade geradora a imagem abaixo ilustra a alteração pretendida pelo agente conforme a análise realizada pela EPE no âmbito do sistema ACAT não se vê óbvios técnicos para a mudança pretendida pelo agente tendo em vista que apesar da indicação de redução da garantia física da UTE Boa Vista não há indícios de comprometimento dos lotes negociados nos leilões supramencionados conforme destacado a seguir em subsequente análise a SRM pondera que em caso de aprovação das alterações das características técnicas os CCAR e os SER firmados com a UTE Boa Vista devem ser aditivados com vistas a compatibilizar a receita fixa com nova garantia física do empreendimento mantendo-se assim o ICB obtido no leilão e do índice de classificação dos empreendimentos obtido no leilão de energia de reserva sobre esse aspecto interessada em reunião presencial realizada na agência manifestou-se favorável eventual redução da receita fixa proporcional alteração da garantia física do empreendimento acatando assim as condicionantes impostas pela SRM não obstante a possibilidade técnica do pleito os editais dos leilões nos quais o empreendimento comercializou parte de sua energia apresentava em suas disposições vedação expressa quanto a redução de potência instalada dos projetos participantes como já trazido pelo subprocurador aqui transcrevo os dois editais tanto o leilão 04-2006 como o 01-2008 em que se expressamente fala que não se altere a capacidade instalada mínima prevista no respectivo ato de outorga de autorização no contrato de concessão em razão da vedação expressa a SCG indeferiu o pleito do agente conforme nota 896 irresignada a São Martim apresentou nova manifestação buscando afastar os dispositivos digitais conforme os argumentos listados abaixo no sentido de que a agência já decidiu pela redução da potência de empreendimento que comercializou energia no leilão de energia de reserva quando autorizou a alteração de potência da UTE Biopav 2 e da UTE Chapadão os editais leilões de geração tem sido aprimorados ao longo dos últimos anos e atualmente prevêem a possibilidade de redução de potência e energia a ser disponibilizada ao sim pelo empreendimento desde que seja mantida a capacidade de atendimento da energia contratada nos leilões o administrador público deve à luz do princípio da realidade adaptar as normas à realidade dos fatos cumpre primeiramente analisar a alegação de suposta similaridade entre o processo sem voga e os requerimentos das UTE Biopav 2 e Chapadão quando tratamos de eventual afastamento de obrigação e de talícia existem quatro integrantes possivelmente afetados poder concedente o gerador as distribuidoras e os consumidores razão pela qual durante a análise de requerimentos que tenha essa pretensão cabe ao regulador sopesar os possíveis impactos a cada um desses agentes foi exatamente essa análise que embasou a decisão nos casos de Biopav 2 e Chapadão naquele caso a diretoria avaliou que os empreendimentos corriam o risco de não serem implantados caso não fosse deferido o pedido de alteração de características técnicas das usinas e ao sopesar os eventuais impactos de se manter a aplicação das clausas do edital e não dispor da energia ofertada pelas UTEs contra a alternativa de se permitir a redução da capacidade a diretoria por unanimidade concluiu que era de interesse sistêmico da distribuidora e dos consumidores viabilizar o desenvolvimento dos empreendimentos transcreve-se por oportuno o trecho do voto proferido no processo assim como objetivo de manter fornecimento de energia de reserva resguardando interesses dos consumidores e das distribuidoras a diretoria da ANEL utilizou-se de argumentos econômicos para demover o instrumento do próprio edital aprovando as alterações nas características técnicas das usinas em questão percebe portanto diferença entre supostos precedentes e o pleito da UTA Boa Vista o processo em voga não trata de requerimento de alha extraordinária que busca afastar a disposição editalícia com vistas a proteger o sistema dos consumidores e as distribuidoras contratadas mas sim de pleito apresentado mais de 10 anos após a publicação dos editais cujo objetivo é garantir um benefício financeiro e econômico adicional exclusivamente para o empreendimento da UTA Boa Vista sobre esse aspecto vale lembrar que o edital é um instrumento que rege o procedimento licitatório vinculando a administração pública seus termos conforme estabelece a lei 8666 sendo certo que o edital é a lei do certame não se mostra razoável afastar as limitações aludidas no pedido de alteração de características técnicas apresentado pela UTA Boa Vista com base em justificativa de suposto ganho econômico adicional notas que o agente teve conhecimento da restrição da possibilidade de redução da capacidade instalada quando da publicação dos editais e ainda assim optou por participar da competição pudesse ainda afirmar que a existência de limitações alterações de características técnicas não deveria estar prevista em editais de venda de energia ou que as limitações seriam inoportunas e impertinentes se as limitações são impertinentes caberia ao agente ter se manifestado quando as audiências públicas abertas à época com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o processo de elaboração dos editais super mencionados não se pretende afastar a realidade de que tal cláusula não se repetiu nos leilões subsequentes conforme sugere o agente por meio dos argumentos já citados apenas busca-se afirmar que esta constatação não tem o condão de suscitar a reforma de regra passada e de conhecimento de todos os interessados quando da realização dos leilões o edital baliza uma competição específica e rege certos competidores assim cada leilão tem regras próprias o que se reflete nos contratos dele oriundos equiparar a situação da alteia boa vista à situação de outros agentes que celebraram contratos posteriores e decorrentes de outros certames seria ignorar que o edital e o contrato referem-se a um leilão específico em outros termos cada edital caracteriza uma competição específica e o contrato dele decorrente é também específico sendo assim em razão dos possíveis rebatimentos para os demais interessados e à luz do princípio da segurança jurídica e da vinculação edital a jurisprudência da ANEL tem prezado pela preservação do princípio da vinculação edital e por consequência da estabilidade dos contratos notas que esse entendimento é compartilhado pelo procurador junto à ANEL que por meio do despacho indicou exatamente esse ponto de vista conforme já trazido pelo doutor Eduardo Ramalho conclui-se portanto que a decisão dos processos não podem ser utilizada como jurisprudência administrativa para decidir o caso da UTE Boa Vista cabe ao administrador público zelar pelo cumprimento das normas editalícias em consonância com o princípio da segurança jurídica e da vinculação edital que só devem ser afastadas em casos excepcionais e inexistem elementos jurídicos e factuais que demonstrem a vantajosidade ao sistema para o afastamento das regras passando então ao dispositivo com base no exposto voto por conhecer do pedido apresentado pela São Martinho S.A. para redução da potência instalada da UTE Boa Vista e no mérito negar-lhe provimento devido a vedação expressa nos editais dos leilões é o voto portanto coloco em discussão só explorar um pouco essa questão colocada com relação ao princípio da vinculação edital a gente até entende e penso que ele não é absoluto no entanto uma coisa que a gente também procura muito proteger e a gente está falando em uma solução comercial que imputa uma redução de custo tributário que é o que eu pude depender da colocação então que naturalmente solução colocada de tal forma imputaria também uma bidagem diferente uma redução de custo uma redução de bidagem por outro lado a gente tem alguém dizendo o seguinte que eu posso ter alguém falar o seguinte se eu soubesse que era aceito no meio do caminho virar o jogo eu teria bidado de tal forma diferente o princípio da vinculação edital ele verdadeiramente não é absoluto tanto é que a gente vai ter aí em jurisprudências no país sob o ponto de vista que o princípio da razoabilidade ele se impõe ao princípio da vinculação edital em muitos casos o feitor do leilão ele não está para jogar pedra no caminho ele está para abrir o caminho agora só que quando a gente se depara numa situação que envolve alteração de proposta comercial eu penso que a vinculação edital ela deve ter alguma presunção de de absoluta vinculação porque senão a gente está criando uma modulação pós leilão em situações que a gente está claro que se mostrou mais vantajoso dividir a usina em dois parques do seu ponto de vista tributário então só essa só essa conotação entendo que a solução talvez e a inteligência já se mostrou conforme você bem colocou no sentido de os novos novos leilões já virem assim mas o que a gente está aqui a defender é uma competitividade que houve à época e que quer queira quer não todos participaram com essa regra então eu acho que a condução em que pese entender todas as colocações trazidas aqui na sustentação oral entendo que o posicionamento do relator no sentido de manter as condições do edital as condições editalícias aí protegidas sob o ponto de vista da competição comercial o que corrobora também com o pensamento da procuradoria e outros processos que a gente também já julgou acho que está em estrito cumprimento ao que a legislação determina submeter a matéria então a votação já que o debate já está por demais exaltivo então em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do pedido apresentado pela São Martinho S.A. para redução de potência instalada da OTEB Boa Vista no mérito negar o provimento devido a vedação expressa nos editais dos leilões próximo processo item 24 processo 48.500 002568 barra 2003 traço 95 assunto ressarcimento do custo encorrido na conta de desenvolvimento energético CDE decorrente de registro irregular de contrato bilateral celebrado entre compradora Energiza Mato Grosso S.A. e a vendedora Novo Mundo S.A. Informo que a pedido de sustentação oral o diretor relator Rodrigo Limpo Nascimento Bom, esse processo senhores como ele estava no bloco vão permitir não fazer a leitura do relatório poderíamos ir para a sustentação oral sustentação oral do representante da empresa o senhor Frederico Acom Boa tarde quase boa noite senhores diretores senhora diretora tentar ser breve como todos os outros tentaram também quase assisti a reunião toda não só destacando já que Rodrigo Limpe prefiro não falar o relatório destacar alguns pontos só para contextualizar do tema que a gente está tratando tem questão trata de uma operacionalização do contrato de compra e venda de energia um contrato anterior em 2004 onde o gerador mesmo tendo a energia registrada como incentivada acabou por registrá-la como convencional e a decisão final da diretoria no voto disponibilizado determinou que tanto a geradora contra a distribuidora energia da Mato Grosso ressarçam esse prejuízo a conta CDE que teria sido ocasionada desse registro equivocado nesse ponto a gente trouxe um quadro só para destacar o entendimento que a gente foi buscar junto a CCE sobre o tema a CCE dividiu o grupo de contratos em dois contratos diferentes um deles o primeiro contrato que seriam os contratos de GD de chamada pública de desverticalização de sistemas isolados e nesse tipo de contrato a CCE na sua manifestação que eu vou mostrar e seguir destacou que a apuração do lastro era feita se a energia era incentivada ou não e da mesma forma a apuração do desconto também era no mesmo sentido por sua vez nesse mesmo resposta ao chamado da CCE a conclusão foi diferente com os contratos anteriores celebrados anteriores a lei 10.848 nesse tipo de contrato a apuração do lastro ela verificava ela deixava de verificar essa questão se era convencional ou incentivada e no mesmo sentido a apuração do desconto e é nesse aspecto que a gente a interpretação que a gente teve da manifestação da CCE que independente de como esse contato fosse efetivamente registrado ele não ele traria ônus para o CDE independente se ele fosse registrado como convencional ou incentivado eu destaquei um outro ponto do voto já disponibilizado pelo diretor relator o ponto grifado ali e negritado foi destacado no próprio voto e que peço licença aqui para reproduzir rapidamente e que conclui entretanto caso o CBR não faça parte desse conjunto específico de contratos as obrigações contratuais podem ser lastreadas para fins de penalidade até mesmo como energia não especial ou seja no nosso entendimento o diretor relator se apegou a esse trecho do voto para concluir que apenas no caso de penalidade que poderia haver esse registro de energia diferente de toda forma na sequência nessa resposta ao chamado da CCE a CCE dispõe que de forma análoga para fins de descontos esses contratos também não exigem associação com a usina ficando só garantia física disponível para comercialização ou seja para efeitos de desconto que é o caso concreto a própria CCE diz que não há essa vinculação ou seja independente da forma que esse contrato for registrado a energia vai ficar disponível para comercialização que foi o que realizado pelo Novo Mundo nesse caso no âmbito desse processo também foi emitido um parecer pela procuradoria numa consulta da SRM que a procuradoria concluiu terem duas possíveis soluções para o caso o primeiro deles seria anular o registro desse contrato desde seu início e enfim todos os efeitos dessa anulação e o segundo seria acatar a proposta da SRM no sentido de pôr aos agentes a obrigação de ressarcir a conta CDE e na sequência a procuradoria dispôs que cabia ao administrador decidir por uma ou outra solução com base no poder discricionário e aí o que a gente traz aqui é um precedente também recente da diretoria da ANEL de um caso no nosso entendimento totalmente semelhante envolvendo a distribuidora eletro onde as usinas também estavam conectadas na redistribuição da eletro estavam modeladas no perfil incentivado e acabaram por registrar a energia como convencional e até pegando o gancho nesse último processo que foi que foi deliberado nós não observamos nesse processo nem na manifestação da procuradoria da SRM e no voto do relator uma fundamentação de por que que o nosso caso está sendo tratado aqui difere do caso da eletro para ter uma uma conclusão distinta tá no caso da eletro foi foi optada pela primeira primeira opção concedida pela procuradoria que seria a anulação do contrato desde seu começo e enfim com depois a correção dos impactos decorrentes disso enfim aí só repetindo o parecer da procuradoria naquele caso e enfim nossos pedidos ao final é nosso entendimento resta claro uma dúvida do entendimento da interpretação de como esse tipo de contrato é operacionalizado na CCE então a nossa sugestão seria uma consulta formal da ANEL à CCE para que seja dirimida essa dúvida e na sequência o nosso primeiro pedido seria retirado do processo de pauta para análise dessa questão principalmente envolvendo a questão desse precedente levantado e por que que o nosso caso seria diferente dessa decisão tomada e ao final entendimento ao princípio da hisonomia que seja reconsiderada essa decisão que vai ser julgada agora e seja aplicada a medida semelhante ao adotado no caso da ELECTRO é isso obrigado agradeço a sustentação oral promovida por com adiantar da hora o cansaço começa a prevalecer procuradoria bom senhores diretores a procuradoria analisou esse caso por meio como já citado para ser 215 de 2017 basicamente só para rememorar os fatos o que nós tínhamos aqui nós tínhamos um contrato entre Energiza Mato Grosso e a Novo Mundo que estava vinculado no próprio contrato o suprimento a partir de uma usina que é considerada usina de energia incentivada só que há uma particularidade nesse regime incentivado que quando o laço está comprometido com uma distribuidora se vende energia para essa distribuidora o desconto que é normalmente tanto na ponta produção quanto na ponta consumo ele só é experimentado na ponta produção na ponta consumo ele não é percebido pela distribuidora então é indiferente para a distribuidora do ponto de vista financeiro comprar essa energia de um perfil convencional ou de um perfil incentivado a distribuidora não percebe nenhum desconto então o que no caso a Novo Mundo fez como o contrato estava vinculado à distribuidora ela retirou esse lastro do perfil incentivado dela e substituiu por uma energia proveniente de um lastro convencional e aí pelo que eu estou entendendo ela não deixou de ter penalidade por falta de lastro ela substituiu o laço mas ela pegou aquele laço que já estava comprometido com a distribuidora e vendeu no livre para quê? para poder maximizar o ganho conseguir vender essa energia num preço mais elevado no mercado livre basicamente foi essa estratégia que foi adotada pela Novo Mundo e o que a procuradoria disse? olha segundo as áreas de comercialização o registro ele tem que refletir o objeto do contrato e como esse contrato estava sendo registrado na CCE no entendimento da procuradoria não refletia que ele estava sendo no contrato e aí a solução passa a ser como solucionar como remediar essa irregularidade e aí surgem essas duas possibilidades na primeira solução o que nós temos é anular o registro do contrato e aí eu teria que recontabilizar aquilo que foi vendido no livre e aí eu prejudicaria ter sido de boa fé porque eles adquiriam energia tensão de boa fé que aquela energia era incentivada que dava direito ao desconto porém se eu recontabilizar como de fato é que ela não tinha essa energia disponível não tinha essa energia disponível incentivada para vender no livre eles vão ser prejudicados porque eles vão ter que devolver dinheiro que eles receberam de desconto então a questão toda aqui é se nessa primeira solução a gente vai prejudicar terceiro de boa fé ou a gente vai adotar a solução da SRM que a SRM engendrou que é a seguinte olha considerando que a CDE teve um dispêndio adicional em razão de ter dado também o desconto na ponta consumo que ela não daria se tivesse vendido para a distribuidora como estava disposto no contrato original então esse prejuízo da CDE vai ser rateado entre distribuidora e entre geradora basicamente foi essa solução que a SRM colocou e que a procuradoria apenas destacou que ok a geradora tinha pleno conhecimento que a que a energia dela era incentivada agora a gente não tinha como afirmar que a distribuidora também tinha o mesmo nível de conhecimento então para responsabilizar a distribuidora que a procuradoria diz é que seria necessário demonstrar que ela tinha o conhecimento que aquele registro não era correto que deveria ter sido registrado no perfil incentivado da geradora e não fez ela validou mesmo sabendo que não deveria ser validado no perfil incentivado basicamente foi isso que a procuradora disse e pelo que a gente já leu do voto que já foi disponibilizado aparentemente o relator considerou que a distribuidora tinha esse conhecimento por isso pode ser responsabilizada pelo ressarcimento desse custo adicional que essa transação ocasionou para a CDE perfeito doutor Eduardo também agradeço a sustentação do doutor Frederico está aqui acompanhando toda a reunião hoje a extensa reunião aí o processo trata-se de determinações interessadas para a realização do ressarcimento de prejuízos causado a CDE no valor de 3,7 milhões de reais em razão de contrato de energia entre a Energia da Mato Grosso e Novo Mundo ter sido registrado na modalidade incorreta no período de 2013 a 2016 aqui fizemos a análise sobre 3 sobre 3 aspectos registro incorreto do contrato as repercussões para a conta CDE e a solução proposta sobre o registro incorreto do contrato o contrato de compra e venda de energia elétrica 299 de 2003 estabelece na cláusula terceira que a Novo Mundo deveria realizar o fornecimento de energia proveniente única e exclusivamente da PCH Braço Norte 4 pouco mais à frente alerta a SRM que o contrato inteira foi operacionalizado na CCR no perfil convencional da Novo Mundo embora a PCH Braço Norte 4 possua desconto nos valores de encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição o que demandaria a operacionalização do mesmo no perfil incentivado da vendedora também destaca que o procedimento de comercialização enfatiza que o registro de contratos no SCL cujo comprador seja agente de distribuição deve refletir o originalmente registrado na ANEL ainda que o agente possa utilizar outras fontes de energia para cumprir com as obrigações de lastro esse permissivo não exime a Novo Tempo e Energias da Mato Grosso de cumprir com os termos do contrato celebrado ou seja entrega de energia incentivada gerada pela PCH Braço Norte 4 exatamente o ponto que o doutor Frederico trouxe que se para efeitos de obrigação de lastro seria possível mas não para a entrega de energia precisaria ser cadastrada como incentivada aqui destaco o posicionamento do parecer da procuradoria conforme já apresentado que se a energia incentivada é comercializada o contrato daí adivindo deve ser registrado na CCE no perfil incentivado do vendedor de outro modo essa energia incentivada pode ser negociada com outro agente situação que gera perplexidade já que a mesma energia incentivada não pode ser negociada em dois contratos portanto aqui eu apresento a posição de que sim havia uma incorreção uma imprecisão no registro do contrato que deveria ser registrado como fonte incentivada agora o segundo ponto que são as repercussões para a CDE naturalmente esse laço de energia incentivada negociando no mercado livre gera um desconto de 50% na tarifa de uso sistema de distribuição e transmissão para aquele agente comprador no caso um consumidor livre ou outro agente que comercializasse a energia aqui eu vou trazer a conclusão da SRM acho que a Novo Mundo ao registrar o registro irregular do contrato proporcionou o aumento fictício da disponibilidade de energia incentivada e consequentemente a aplicação de descontos na parcela do consumo indevidamente resultando em aumento do montante do subsídio a ser suportado pelos consumidores por meio da CDE esse subsídio não acarreta prejuízo da distribuidora uma vez que é repassado o valor integral do desconto nos reajustes e revisões tarifárias importante reiterar que o desconto não existiria caso a energia negociada com a distribuidora tivesse sido operacionalizada conforme estabelecido no contrato registrado perante a agência esse fato terminou gerando um prejuízo à CDE pois caso o contrato houvesse sido registrado no perfil incentivado teria sido direcionado a agente de distribuição e por sua vez a conta não realizaria dispêndio algum a SRM apresentou os valores de impacto a CDE pela incorreção no registro total de 3.7 milhões de reais e o terceiro ponto que a solução proposta seria ratear esse valor entre os dois agentes responsáveis pelo contrato tanto o agente gerador como a distribuidora então não vou passar a leitura de todos os detalhes do voto que já estava disponível desde quinta-feira na internet passando ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo voto por determinar que Energiza Mato Grosso S.A. e a Novo Mundo S.A. ressarçam prejuízo de 3.726.865,89 causado a CDE acrescido de atualização monetária com base na variação do IGPM no período de julho de 2016 até a data do respectivo pagamento devendo ser rateado igualmente o valor entre as partes determinar que essa decisão seja cumprida no prazo de 15 dias úteis a partir da sua publicação e determinar que Energiza e a Novo Mundo encaminhe a superintendência da ANEL a comprovação do pagamento no prazo de até 15 dias é o voto é o voto em discussão em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu decidiu só um momento que travou aqui vou ler aqui no vídeo decidiu poder determinar que a Energiza Mato Grosso e a Novo Mundo ressarçam o prejuízo de 3 milhões e 700 mil reais aproximadamente causados a conta de desenvolvimento energético CDA e demais itens de acordo com o dispositivo de voto do relator próximo processo item 7 da pauta processo 48.500.001194 barra 2019 traço 74 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública atividade número 4 da agenda regulatória 2020-2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz em 29 do 1 dezenove o meio da portaria 5571 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BN 19-20 contemplando a atividade 6 com o objetivo de aprimorar as disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública seu cronograma previu a realização de consulta pública atualmente denominada tomada de subsídios no decorrer de 19 em 18 do 3 dezenove o processo foi a mim distribuído em 21 do 6 foi emitida a nota técnica 43 instaurando a consulta pública 15 no período de 26 do 6 a 26 do 8 dezenove na qual foram colhidas contribuições para o questionário que foi respondido por 35 participantes manual de instrução do artigo 26 da resolução 414 e que recebeu 286 contribuições de 19 participantes em 2 de 9 de 19 realizei reunião por solicitação da secretaria do programa de parceria dos investimentos PPI na qual seus representantes representantes do ministério de desenvolvimento regional MDR expuseram em suas contribuições os temas objeto da CP 15 de 2019 e solicitaram celeridade na condução dos estudos e indagaram sobre a possibilidade de realização de projeto de pesquisa e desenvolvimento e ou eficiência energética sobre o tema por meio da portaria 6171 de 10 ou 12 de 19 foi aprovada a agenda regulatória 20 e 21 que manteve a referida atividade 6 mas com antecipação do cronograma inicialmente previsto o que levou à dispensa da análise do impacto regulatório o novo cronograma prevê a conclusão dos estudos com a emissão de resolução normativa até o final do primeiro semestre de 20 conforme o cronograma ao longo de 19 a ANEL participou das reuniões de comissão técnica de metrologia legal instaurada pelo Inmetro para discutir a aprovação dos dispositivos de controle de carga de iluminação pública no final de 19 foram realizadas ações para promover a melhoria da iluminação pública em bairros selecionados nos municípios pilotos pelo Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta e o programa Em Frente Brasil do Ministério da Justiça e Segurança Pública nos municípios de Ananideua Cariacica Goiânia Paulista e São José dos Pinhais no Paraná ainda em 2019 a ANEL por intermédio da SRD tratou com a distribuidora Electro EDP Espírito Santo e Semiga a realização de projetos de faturamento a partir das informações coletadas de sistemas de gestão de iluminação pública nos municípios de São Luís de Paraitinga São Paulo Cariacica e Belo Horizonte Minas Gerais em 17 de 12 de 19 após análise das contribuições e subsídios recebidos na CP 15 de 19 a SRD emitiu a nota técnica 90 de 19 em 17 de 12 de 20 a ANEL a presidência do Inmetro e o MDR participaram da reunião a convite da SPPI para tratar da avaliação dos dispositivos de gestão de iluminação pública e do manual de instrução da ANEL por meio do despacho da SRD 368 de 11 de 2 de 20 com fundamento na nota técnica 7 foi aprovado o manual de instruções do artigo 26 da 414 para opressionalizar o faturamento destinado à iluminação pública caso sejam instalados equipamentos automáticos de controle de carga em 2 de 3 de 20 a SRD emitiu a nota técnica 10 de 20 da SRD da ANEL recomendando à diretoria a instalação da consulta pública por intermédio documental com o propósito de submeter à sociedade a proposta que aprimora as condições gerais de fornecimento resolução normativa 414 no que diz respeito especificadamente às disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública é o relatório procuradoria trata de uma proposta de aprofício da resolução 414 de 2010 especificamente em que diz respeito às posições relacionadas a fornecimento de energia elétrica para a iluminação pública é a questão eminentemente técnica regulatória a procuradoria opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9 da lei 13.848 só relembrar os diretores aqui também está tratando um assunto quando a gente recebeu aqui o próprio ministro Sérgio Moro foi um dos pedidos que foram feitos e a gente teve uma interação muito interessante com a secretaria da PPI todo o time da PPI a qual a gente agradece agradece também ao Ministério de Desenvolvimento Regional e a todo o governo do presidente Jair Bolsonaro no sentido que a gente está tentando juntamente com a agenda promover uma agenda propositiva nessa área de iluminação pública por meio das PPPs que as prefeituras estão realizando a PPI que está aqui o time todo presente que a gente já teve algumas reuniões está aí no sentido de fomentar com que as prefeituras consigam ter êxitos nas PPPs e um dos processos que a gente está tendo dificuldade é justamente fomentar e pavimentar o caminho dessas PPPs sobre o ponto de vista de iluminação pública haja vista que um dos pontos detectados pela PPI é no sentido de que há alguns entraves no regulamento com relação a medição com relação a modelos de medição e outras características bem específicas que esse regulamento busca tratar o que também no manual também já foi tratado pela SRD mas eu só queria deixar para os diretores que há uma cocatenação entre o regulador entre o formulador da política pública entre as prefeituras o que demonstra aí uma ação cocatenada no sentido de ajudar o desenvolvimento do Brasil não somente no aspecto do setor elétrico mas aqui influencia o desenvolvimento dos municípios influencia na retirada de uma preocupação que é a manutenção desses parques de iluminação que as prefeituras muitas vezes não tem condições e a PPI vem no sentido de montar projeto fomentar e por outro lado aquilo que eu sempre falo a iluminação pública ela tem um condão todo especial na área de segurança pública por essa razão o ministro na estada dele aqui Sérgio Moro comentou sobre o assunto e pediu celeridade para a gente poder avançar porque já é fato eu citei no discurso da presença do ministro uma pesquisa feita na Inglaterra quando a gente tinha 50% de iluminação pública isso reflete diretamente na criminalidade então é um ponto que o setor elétrico pode avançar no sentido de ajudar aí o Brasil em aspectos que são exógenos ao setor elétrico mas que vão contribuir muito para a sociedade vou pedir aqui para a SRD fazer o Beigo vai fazer uma apresentação no sentido de explorar tudo o que a gente vai estar botando na nossa consulta no sentido de fechar e poder propiciar um ambiente adequado de desenvolvimento das PPPs e também do ambiente regulatório com relação à iluminação pública então boa tarde a todos um rápido panorama aproximadamente hoje temos 17 milhões de luminárias de iluminação isso é 5% do mercado de distribuição e com predominância de faturamento por estimativa sem medição qual que é o cenário hoje que se vislumbra a modernização do parque com a troca para LED e a instalação de telegestão pelos municípios num conceito de smart cities ou cidades inteligentes um exemplo em Belo Horizonte está trocando todo o parque de iluminação a economia atingida já é acima de 50% no consumo e a previsão é até o final do ano a instalação de 32 mil pontos de telegestão com uma economia adicional esperada de mais 12% no consumo das luminárias fizemos a tomada de subsídios para tratar o tema iluminação pública além da tomada de subsídios fizemos diversas reuniões e recebemos material de diversas associações como a BRAD a BDIB a BICIP a BILUX a Federação Nacional dos Engenheiros de Fabricantes e do Inmetro avaliamos também reclamações de municípios ações civis públicas conduzidas pelo Ministério Público e também ações no Judiciário fizemos visitas técnicas a alguns municípios Porto Alegre Belo Horizonte e Santo André além de participação em seminários e workshops chegamos a um conjunto de temas que precisariam ser aprimorados no regulamento além dos temas trazidos também pela SPPI indicados como necessários para o aprimoramento entrando então já na proposta em relação ao contrato de iluminação pública atualmente o contrato de iluminação pública ele é um contrato do Grupo A com cláusulas específicas sobre alteração de carga faturamento falhas perdas uso de postos e COSIP a proposta é que para IP sejam adotados os mesmos contratos dos grupos A e B inclusive o Grupo B é o contrato hoje de adesão iluminação pública sem medição sendo tratada como unidade consumidora única com fatura única mais demonstrativo e que aspectos de conexão condições comerciais e falhas que hoje são tratados nesse contrato passam a ser regulados pela resolução 414 e pelo PRODIST então disciplinando de maneira uniforme esses aspectos em todo o Brasil em relação ao acordo operativo então hoje existe a obrigação de celebração de um acordo operativo ele não está delimitado pela resolução 414 e a proposta é que o acordo operativo seja substituído pela norma técnica da distribuidora delimitada pela resolução 414 isso retiraria a necessidade de assinatura de um acordo operativo com cada um dos 5 mil e poucos municípios essa norma da distribuidora ficaria restrita ao padrão técnico para a conexão dos ativos de iluminação e aspectos como intervenção na rede segurança responsabilidades em casos de acidentes e a maior parte das concessionárias já possui norma de iluminação pública em relação a conexão das instalações de IP apenas alguns aspectos principais a proposta explicita que a faculdade do município escolher como conectar o ativo de iluminação à rede de distribuição isso pode ser feito por uma conexão individual em baixa tensão ou por meio de circuito exclusivo a proposta também deixa clara que a instalação desse ativo de iluminação pública em poste da distribuidora não é compartilhamento então essa instalação é sem ônus uma outra alteração hoje o município paga 100% do custo das obras nas redes de distribuição quando essa carga exigia realização de obras então a ideia é dar o tratamento das demais cargas então passa a ser necessário o cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora e a participação financeira do município então não vai ser mais não seria mais de 100% em relação aos projetos de iluminação e necessidade de autorização a proposta dispõe que ele é dispensado em casos de redução de carga então por exemplo uma substituição para LED em potência menor seria dispensado esse projeto prévio também em casos de manutenção ou ampliação abaixo do limite ou urgência emergência nos demais casos esse projeto ou autorização seriam obrigatórios mas a resolução disciplina o prazo de análise em até 10 dias úteis tanto do projeto como da necessidade de obras na rede de distribuição e esse projeto seria automaticamente aprovado em caso de decurso do prazo ou seja de não observação do prazo pela distribuidora em relação ao cadastro atualmente a gente tem quatro informações em relação ao parque de iluminação pública tem a informação de campo tem a informação do cadastro do município e na própria distribuidora existe a informação da BDGD da base georreferenciada e existe a informação da base que é faturada todos os meses para o município então como é que a gente concilia essas informações então a proposta prevê que na distribuidora essa informação passa a ser unificada então a base georreferenciada passa a ser utilizada para o faturamento então a base física para o faturamento e esse é um ponto importante quando o município fizer uma nova instalação de uma luminária ou uma troca ou uma modernização toda a comunicação feita até o dia 15 de cada mês ela entra no faturamento do ciclo seguinte isso passa a ser feito por um formulário online de modo a facilitar essa entrada de informação para o município se o município precisar da base georreferenciada a distribuidora então teria até o quinto dia útil para fornecer essa base então a ideia é que essa informação possa ser atualizada de lado a lado para que se caminhe para uma informação única entre o município e a distribuidora é importante também prever regras em caso de descumprimento então se a distribuidora atrasar o faturamento de uma informação de uma instalação feita pelo município então a regra deixa claro a aplicação do artigo 113 faturamento incorreto da mesma forma se o município não comunicar uma instalação para a concessionária isso passa a ser considerado uma instalação a revelia gerando o direito da distribuidora a recuperar esse consumo não faturado em termos de medição e faturamento para circuito exclusivo a proposta explicita que essa medição passa a ser obrigatória então o consumo apurado igual outras o CES com medição para os demais pontos sem medição a proposta deixa claro que faturamento seria meio civil e essa estimativa calculada com o tempo de cada município desconsiderando a interrupção que sofreu essa unidade consumidora de iluminação pública a metodologia para apurar essa interrupção está sendo proposta para o módulo 8 do PRODIST para a telegestão instalada pelo município atual artigo 26 da 414 a proposta mantém essa possibilidade de apuração do consumo a partir dessa telegestão e para a discussão na consulta pública a proposta prevê também para iluminação pública a possibilidade de medição amostral com o consumo sendo extrapolado para os demais pontos em relação a COSIP ele é um tributo com arrecadação na fatura prevista na constituição qual é o cenário qual é o cenário hoje tem distribuidoras que cobram um percentual fixo para arrecadar a COSIP esse percentual chega às vezes a 10% em média 3,44% que as distribuidoras cobram tem distribuidoras que cobram valor fixo até 6,42% foi verificado no levantamento feito em média 38 centavos por fatura mas em 10% dos municípios a COSIP é arrecadada na fatura mas não tem cobrança por essa arrecadação e o PRORET ainda prevê a captura desse valor cobrado pelas distribuidoras esse percentual de captura é de 60% desse valor cobrado qual a solução dos municípios em função dessa cobrança que chega às vezes a ser muito elevada definir a distribuidora como substituta tributária da COSIP então isso está na lei por exemplo na lei 10.411 aprovada no município de Goiânia no final do ano passado existe um parecer da procuradoria dizendo que é possível a definição da distribuidora como substituta tributária da COSIP e isso também tem sido decidido de igual maneira pelos tribunais e pelo STF então qual é a proposta tratamento isonômico com os demais tributos acompanhando a jurisprudência e definindo que a arrecadação da COSIP não é atividade acessória da distribuidora ela tem que ser se assim for definida em lei municipal arrecadada na fatura sem cobrança de taxa pela distribuidora um tratamento como tributo em relação ao encontro de contas atualmente feito por 67% dos municípios também tem um parecer da procuradoria que é possível desde que haja previsão legal a proposta então ela veda a realização do encontro de contas salvo autorização expressa na legislação e também define regras gerais aplicadas se não houver disposição diversa na legislação então a proposta prevê o repasse para o município até o quinto dia útil do mês subsequente ao de arrecadação e também a aplicação do artigo 126 em caso de descumprimento do repasse pela distribuidora mesma regra aplicada em caso de inadimplência dos consumidores a proposta está estruturada na forma de um capítulo na 414 consolidando as disposições de iluminação pública e prevendo prazos de acordo com a complexidade de cada medida medidas imediatas a partir da vigência e algumas medidas em até 24 meses essa então é a proposta para aprimoramento do regulamento agradeço perdão é a complementação de seu voto nessa implementação só que agradecer agora nominando o doutor Manuel Renato da PPI Júlia que já é bem conhecida na casa e André Arantes o time lá da PPI que vem tratando conosco e aqui senhores feita toda a explanação pela SRD também a qual a gente parabeniza pelo trabalho feito aqui só para a gente contextualizar a previsão da agenda ela estava aí para o segundo semestre mas houve um pedido da PPI para a gente dar uma acelerada na análise e é um tema muito sensível e é como eu já disse para os senhores esse tema aqui é um embrião mas é um negócio muito interessante a concatenação do governo com a entidade privada com prefeituras com o regulador criando um ambiente propositivo de ações que visam aí sobretudo a melhoria da qualidade de vida do cidadão e também dar um pouco mais de qualidade financeira para as prefeituras que precisam muito estarem muito mais vinculadas às suas atividades do que verdadeiramente cuidando de IP e conforme já foi colocado pela SRD alguns pontos que a gente vai estar tratando é a conexão das instalações vamos estar dando tratamento assim como é dado na 414 vamos estar tratando do cadastro do parque de IP hoje há uma confusão de BDGD do que é faturado do que é apresentado então há uma solução proposta pela SRD que facilita muito isso eu falo isso porque quando eu estava como diretor de distribuidora isso aqui é uma brigada eterna entre prefeitura e a distribuidora então há uma solução proposta aqui pela pela SRD muito salutar e que vai destravar um pouco mais esse caminho aí a questão de medição e faturamento também é um ponto que a gente precisa avançar porque nesse novo modelo de PPP a gente está falando em inserção de tecnologias e tecnologias que permitem a telegestão desses ativos todos de tal forma que a gente precisa refletir também no regulamento então são pontos de aprimoramento bem interessantes e por último tem a questão do contrato de fornecimento de IP que não fazia sentido ter uma modelagem de contrato tão complexa haja vista que já ele deve ser tratado como consumidor normal e já um regramento previsto na 414 outro ponto a questão da contribuição para o custeio de eliminação pública bem colocada aqui pela SRD no sentido de que já há algumas questões com previsão legal mas a procuradoria já emitiu um entendimento e que a gente agora está para discutir isso com a sociedade naturalmente vai ter aqui um estresse muito grande por parte da distribuidora não achamos que isso vai ser algo simples de tratar mas a gente vai estar aqui num ambiente de participação da sociedade e no final a gente vai poder dar um tratamento adequado para isso outra questão é a apuração dos indicadores de continuidade também no mesmo tratamento que já é feito hoje pela 414 a questão da dispensa do AIR é justamente por causa da antecipação da severidade que a gente queria o processo então feitas as apresentações pelo nosso funcionário Bego lá da SRD agradeço já de antemão toda a SRD o Matar vem conduzindo também isso queria estar aqui mas teve que se ausentar em viagem com o diretor Sandoval mas eu agradeço em nome do Matar em nome do Hugo toda a SRD pelo trabalho feito agradeço ao governo em nome da PPI em nome do MDR toda a articulação que vem sendo feita com a agência a gente acha que é salutar e eu vou dizer que senhores isso aqui é uma desburocratização total do modelo que a gente tem hoje de IP no sentido de avançar a exemplo do que a gente está tendo no governo federal de desburocratização a ideia é a gente pavimentar o caminho da facilidade no ambiente de iluminação pública e tirar algumas travas que prejudicam o ambiente das PPPs que estão sendo promovidas pelas prefeituras e que conforme o B colocou aqui a gente tem o caso de Minas Gerais já estão indo para 180 mil pontos é algo fantástico e que a gente precisa incentivar feito essas colocações passa o dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo 48.500.11.94.2019.74 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental entre 12 de março e 27 de abril de 20 a fim de colher sugestões e contribuições com vista ao aprimoramento das disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública atividade número 4 da agenda regulatória 20 e 21 conforme minuta de resolução normativa em anexo é o voto antes de submeter a discussão quero cumprimentar o time do PPI aqui presente a Júlia o Manuel e o André Arantes muitos bem-vindos aqui a nossa reunião e submetam a matéria ao debate só registrar então a importância desse tema agora em janeiro tive oportunidade de ir à Universidade de Barcelona falar sobre eficiência energética e a gente mostrava algumas das cinco ações que devem ser estimuladas para que se desenvolva eficiência energética em um determinado país e um dos pontos abordados foi justamente esse a questão da parceria pública ou privada para a eficiência energética e na ocasião doutor Efraim a gente citou dois exemplos ainda está acontecendo de maneira muito tímida aqui mas agora com um regulamento trazendo-se um marco que ele será conferido toda a segurança regulatória segurança jurídica isso terá uma oportunidade então de ganhar penetração em diversos municípios mas eu gostaria de ressaltar aqui dois casos de sucesso que a gente teve oportunidade de apresentar para o público espanhol que é a PPP com a Prefeitura do Rio de Janeiro em que nós temos 436 mil luminárias sendo todas repostas para LED e com telegestão um investimento de aproximadamente 300 milhões de dólares em 15 anos em que vai reduzir 50% do consumo da iluminação pública da Prefeitura no Rio e está previsto também o enterramento de 30 quilômetros de linha de rede para atender as necessidades de município outro exemplo de sucesso que apresentamos foi a PPP também já bem exitosa feita pela Prefeitura de Belo Horizonte duas capitais importantes do país em que em Belo Horizonte estão sendo trocados 180 mil pontos de iluminação pública para LED uma modernização de 100% da iluminação telegestão em 30 mil pontos investimento de 230 milhões de dólares em 20 anos e a eficiência que se almeja é de 45% então são experiências exitosas conforme nos disse o relator diretor Efraim quando da presença do ministro Moro aqui na agência ele citou a experiência de levar a iluminação para aumentar a segurança dos municípios e diminuir a criminalidade então esse é um ato de fato de grande relevância grande dimensão e que ganha boa repercussão dentro do governo então parabenizar o relator e toda a equipe da SRD capitaneada pelo superintendente Matar e pelo assessor Hugo e parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido nesse tema que é de grande importância para o país algo mais então submeter a matéria a votação acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 12 de março a 27 de abril de 2020 a fim de colher sugestões e contribuições com vistas ao aprimoramento das disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação atividade número 4 da agenda regulatória 20-21 conforme minuta de resolução de normativa e anexo então vamos instaurar a consulta para aprimorar e dar mais densidade ao regulamento próximo processo gostaríamos de informar que o item 12 foi retirado da pauta e agora vamos ao item 4 processo 48.500.000.755 barra 2019 traço 18 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da eletro sul centrais elétricas S.A. conversora uruguaiana o âmbito do processo de sua primeira revisão periódica de receita anual permitida RAP diretor relator Efraim Pereira da curso proposta de abertura de consulta pública eletro sul centrais elétricas sul foi autorizada a implantar e operar as instalações de transmissão associada a estação conversora de uruguaiana nos termos da portaria 17983 portaria 32494 ambas editadas pelo extinto Departamento Nacional de Água de Energia Elétrica de NAI Ricardo só chama para mim o pessoal para fazer a apresentação técnica a estação conversora de uruguaiana localizada no município de uruguaiana no estado do Rio Grande do Sul destina-se a conversão de frequência entre os sistemas elétricos do Brasil e Argentina caracterizando-se como ativo de transmissão essencial ao intercâmbio internacional de energia elétrica entre esses países em 2014 o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 624 equiparando a citação da estação conversora e demais instalações de transmissões associadas para efeitos técnicos e comerciais ao regime dos concessionários de serviço público de transmissão naquela ocasião dentre outras exposições restaram estabelecidas o valor devido da receita anual permitida e os critérios de reajuste e revisão tarifária conforme artigo 6 da portaria definiu-se a periodicidade de 4 anos para as revisões e em 1º de julho neste contexto a primeira revisão periódica da RAP para as citadas instalações possui como marco referencial 1º de julho de 2019 pois bem a metodologia utilizada para o cálculo da presente revisão encontra-se estabelecida no submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária aprovado 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 pela resolução normativa 816 de 2018 em 11 de março de 2019 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria e diante das informações apresentadas pela EletroSul em julho de 2019 a superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF informou a superintendência de gestão tarifária em fevereiro de 2020 os dados referentes à base de remuneração regulatória em sumo essencial o processo de revisão tarifária em voga naquela ocasião a SFF informou ainda informou estar em curso as atividades de fiscalização dos relatórios de avaliação e conciliação físico-contábil protocolados pela empresa transcorrida a instrução processual a SGT posicionou-se pela instalação de consulta pública visando aprimorar o cálculo do reposicionamento da receita anual nos termos da nota técnica 23 de 2020 tendo apresentado a apuração preliminar da revisão da RAP é o relatório Procuradoria que trata-se de uma proposta de abertura de consulta pública a questão eminentemente técnica numa questão de liga se apreciada Senhores diretores considerando que trata-se de abertura de consulta pública a gente convidou a nossa área técnica para fazer uma apresentação de tal forma para apresentar aqui os principais temas que nós estamos os principais itens que estão sendo levados para acolher subsídios Boa noite a todos a gente fez uma apresentação bem parecida com essa aqui na semana passada por causa da NLCEN a EletroSul conversora uruguaiana é uma transmissora equiparada então ela é bem similar ao caso da NLCEN conceitos gerais passando aqui no caso das transmissoras nós temos os contratos que são oriundos de licitação cujas receitas são provindas dos leilões de transmissão e temos os contratos não licitados que vem de todas aquelas transmissoras que foram prorrogadas pela lei dos 783 ou por transmissoras que foram equiparadas são casos aquelas das transmissoras que tem interligação internacional ou transmissoras que foram desverticalizadas e designadas e as receitas que são incomum aos dois tipos de contratos são as autorizações que podem ser tanto de reforços ou melhorias o regulamento que nós seguimos para revisar as receitas são para as transmissoras licitadas o submódulo 9.2 do PRORET e para as transmissoras não licitadas o 9.1 no caso das transmissoras dos contratos licitados estão em andamento esses processos aí estão em andamento ainda revisões de 2018 19 e agora de 2020 e dos contratos não licitados temos esses processos e o objeto dessa deliberação é da EletroSul a portaria 624 de 2014 contextualização geral os contratos de concessão de transmissão com revisão prevista entre 2018 a 2020 são esses aqui então são nove contratos prorrogados três contratos equiparados dentre eles o da EletroSul dois contratos desverticalizados a Fluent e Light revisão prevista para 2020 e um contrato designado que a Amazona GT que nós já revisamos no ano passado foi uma revisão provisória e que resta apenas o Oc que foi deliberado hoje então esse próximo ciclo 2021 a gente já pode aplicar definitivamente a revisão da Amazona GT para os contratos licitados então restam oito contratos com revisão pendente em 2018 95 contratos com revisão pendente em 2019 e 21 agora para 2020 então para os novos contratos prorrogados que a revisão depende do Oc que foi decidido hoje e dos custos operacionais no âmbito da AP 41 de 2017 para os contratos equiparados e desverticalizados a dependência apenas do Oc e no caso dos designados a revisão depende também apenas do Oc e já foi feita a revisão provisória então nossa proposta de encaminhamento assim como no caso da NLCM é que a gente abra a abertura faça abertura de consulta pública de 45 dias a partir da base de remuneração regulatória preliminar esse lado está ainda em avaliação pela SFF e com os valores disponibilizados de Oc e OIM nas devidas consultas públicas e audiências durante o período da consulta a SFF prosseguirá com a fiscalização até a finalização da base de remuneração caso não haja pendências antes da deliberação de fechamento da CP a revisão será processada em caráter definitivo caso as definições de Oc e OIM permaneçam até a data de deliberação e aí teríamos um limite operacional para que nós possamos incluir esse resultado no reajuste de todas as transmissoras que seria essa data aí a revisão será deliberada em caráter provisório na deliberação de fechamento da CP será estabelecido que após as definições das citadas pendências eventuais ajustes sejam processados na forma de parcela de ajuste a ser incluído no próximo reajuste da transmissora diretrizes o que o ProRet o submódulo 9.1 que é o que rege as transmissoras não citadas segue essa entrada de dados precisando da taxa de depreciação da base de remuneração revelatória do UOC e no caso da da EletroSul não necessita de um estudo de benchmark mas apenas de uma relação de custos operacionais sobre valor novo de reposição então calculamos aqui a cota de reintegração regulatória a partir da base de remuneração bruta e taxa de depreciação remuneração de capital a partir do UOC e da base de remuneração líquida e da relação K1 por VNR temos os custos operacionais calculamos o custo anual das instalações móveis e imóveis o KM e obtemos o custo anual dos ativos que é o CA encargos setoriais dedução de outras receitas e a junção de dois componentes temos a receita revisada então no caso da base de remuneração da EletroSul a gente destaca aqui principalmente o item 4 onde a gente compara o processo anterior que foi o estabelecimento original de receita então ela está passando pela primeira revisão o processo anterior não foi uma revisão foi um estabelecimento inicial de onde constaram as receitas na portaria 624 então essa comparação a gente vemos aqui uma depreciação considerável então a gente não tinha nada e agora tem um valor bem considerável isso faz com que a base de remuneração líquida caia consideravelmente é o processo de base mesmo de remuneração que temos aqui a depreciação acumulada nesse período e esse é o impacto que dá realmente no reposicionamento da receita o que impacta a justificativa maior para o resultado está aqui nessa nesse resultado da base de remuneração líquida que cai em valores nominais cerca de 44% em valores reais cerca de 60% então os resultados preliminares nós temos a receita ela é composta por essas três componentes o AIM o custo tonal dos ativos e os encargos setoriais então estão cada um deles aqui discriminados resultando na receita de em torno de 7 milhões de reais então em termos de reposicionamento nominal tem uma redução de 32% reposicionamento real descontando inflação 35,06% muito obrigado agradecer o Denis agradecer toda a SGT SFF aqui representada pela Malu pela condução do trabalho vocês observaram a questão da da redução de receita mas algo extremamente natural diante de um cenário de depreciação assim muito bem colocado pelo Denis feito todos esses pontos senhores e como a gente está abrindo a consulta passo ao dispositivo de voto tendo em vista que o Denis conseguiu de forma mais didática expressar o que a gente está trazendo aqui no voto e até porque a gente já falou muito durante o dia uma voz diferente facilita a compreensão com base no exposto e no que consta no processo 48.500 755 de 2019 18 voto por instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 13 de março a 27 de abril de 20 com a finalidade de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo de reposicionamento tarifário da Eletro Sul conversor uruguaiana no âmbito do processo de sua revisão periódica de 2019 da receita anual permitida é o voto em discussão em votação acompanhe o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 13 de março a 27 de abril com a finalidade de colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento tarifário da Eletro Sul conversora uruguaiana no âmbito do processo de revisão tarifária periódica de 2019 da receita anual permitida RAP o próximo processo item 8 da pauta processo 48.500 0036 65 barra 2017 traço 17 assunto resultado da audiência pública número 80 barra 2017 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a consolidação dos normativos relacionados às outorgas de empreendimentos de geração diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento na revisão da agenda regulatória indicativa ciclo 2015 2016 foi incluída atividade de elaboração dos procedimentos de geração nos termos da portaria 3604 de 2015 englobando todas as fontes de geração de energia elétrica em 26 de fevereiro 2016 foi proposta a alteração da metodologia de desenvolvimento dessa atividade subdividindo-a em fontes de geração cada uma delas compondo o módulo do PROGER com a fonte eólica primeira elaborada seguida pelas fontes térmica hidráulica e fotovoltaica em 30 de junho 2016 por meio da nota 452 a SCG encaminhou a SRG proposta para subsidiar a elaboração do PROGER para a fonte eólica e posterior submissão à audiência pública após discussões com a procuradoria e a SGE foi identificada a necessidade de inicialmente consolidar normas relacionadas a outorgas de empreendimento de geração com conteúdo normativo assim foi incluído o novo item na agenda regulatória 1618 de consolidação dos normativos em 15 dezembro de 2017 por meio da nota 170 SRG e SCG propuseram a consolidação das resoluções 389 390 e 391 todas de 2009 e número 672 de 2015 em um único normativo de modo a simplificar os procedimentos de submissão e análise dos requerimentos e a gestão de outorga dos empreendimentos de geração na 48ª reunião pública realizada em 19 de dezembro a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 80 de 2017 com vistas a colher subsídios sobre a referida proposta de consolidação no curso da AP foram recebidas contribuições de 10 agentes com o término do mandato do diretor André Peptoni mediante sorteio o processo foi redistribuído a minha relatoria após a análise das contribuições entendeu-se pertinente reformular a proposta para a consolidação das resoluções relacionadas às outorgas de geração dessa forma por meio da nota 426 a SRG e a SCG apresentaram uma nova proposta para a consolidação passando a consolidar somente temas relacionados aos procedimentos e requisitos para autorização de empreendimentos de geração bem como recomendaram a reabertura da audiência pública na 29ª reunião em 13 de agosto de 2019 a diretoria instaurou a segunda fase da audiência pública em 4 de março de 2020 por meio da nota as áreas apresentaram análise das contribuições recebidas é o relatório procuradoria aqui se trata de uma proposta de consolidação das normas não houve pedido para isso sendo assim a apresunção que não é questão jurídica a ser apreciada bom esse aqui é um processo relativamente simples em que não analisamos mérito basicamente consolidação das normas de outorga em que hoje nós temos vigentes sete normas estamos propondo transformar em duas normas a gente vai ter uma apresentação a apresentação técnica que o Álvaro vai fazer por favor para apresentar as contribuições e os marcos principais da consolidação boa noite agradeço a diretoria a oportunidade de expor nosso trabalho aqui fazendo um breve histórico o Dr. Limbe já explicou bem no voto dele a consolidação teve início em 2015 e 2016 na agenda regulatória foi uma iniciativa da SCG de tentar consolidar as normas com que trabalhava na forma de um procedimento posteriormente durante esse processo com tratativos com a secretaria geral com a procuradoria e com o apoio do CRG essa proposta evoluiu para ser uma norma única e foi inscrita na agenda regulatória seguinte 2016-2018 essa norma única foi para a audiência pública colheu 89 contribuições e em dezembro de 2018 a gente teve a oportunidade de rever esse trabalho de tentar aprimorar na forma de que a consolidação fosse por grupos temáticos a gente apresentou em março de 2019 essa proposta ao Dr. Limbe e ele apoiou junto com o CRG então formamos o grupo de trabalho a audiência pública foi reaberta colhemos 73 contribuições e hoje aqui a gente apresenta os resultados desse trabalho a gente propõe a revogação de 11 normas e a emissão de duas novas que vamos detalhar à frente essa segunda fase da audiência pública nós tivemos 48 contribuições aceitas 8 parcialmente aceitas 4 não aceitas e 3 inaplicáveis das aceitas tratavam-se somente sobre padronização do tema melhoria na redação alguma alocação de algum dispositivo de forma a melhorar os grupos temáticos e das não aceitas obviamente era alteração de mérito ou temas que fugiam do escopo dessa consolidação a proposta em resumo seriam 7 normas vigentes atualmente que tratariam sobre estudos de inventário PSH e OHE um total de 141 artigos que passaria a ser uma única norma com 61 artigos a parte das fontes não hídricas é órica fotovoltaica e térmica essa consideração atualmente com 4 normas vigentes 102 artigos passaria a ser uma única norma com 33 artigos aqui detalhando melhor por exemplo sobre o HE nós temos 3 normas a 395 de 98 a 765 e a 412 sobre o PCH nós temos duas normas 3 normas com a de recomposição de prazo de outorga a parte de termoelétrica duas normas é órica e fotovoltaica e como é que ficaria seria uma única norma consolidando a parte de procedimentos e requisitos para emissão de outorgas das fontes hidráulicas uma outra norma do mesmo modo só que para as demais fontes e algumas realocações por exemplo 5 dispositivos na resolução 389-2009 que trata de obrigações e direitos de agentes autorgados e na 583 que trata de definições de potência líquida instalada dentre outros temas aqui só relembrando que em dezembro teve a emissão do decreto 10.139-2019 que ele estabelece a obrigatoriedade de revisão e conciliação das normas até maio de 2021 ele propõe a revogação expressa de normas exauridas fusão dos dispositivos repetitivos atualização de normas e atualização de linguagem e homogeneização de terminologia o que é uma feliz coincidência com o trabalho que está sendo apresentado de forma antecipada atendendo o decreto é essa a apresentação muito obrigado Álvaro esse foi um grande trabalho bastante discutido conduzido tanto pela SCG quanto pela SRG aproveito para parabenizar as duas equipes está totalmente em linha com a proposta da ANEL de redução do estoque regulatório desburocratização simplificação de regras sem dúvida é um avanço significativo que estamos propondo com base na análise com base na proposta das superintendentes SCG e SRG acho que o Álvaro apresentou bem as contribuições e as propostas até destacou que a vigência ocorrerá no primeiro dia útil do próximo mês que é a determinação do decreto vou passar portanto ao dispositivo diante do exposto que consta do processo voto por emitir as resoluções normativas na forma das duas minutos anexas que objetivam consolidar as seguintes normas relacionadas aos procedimentos e requisitos para outorga de geração de energia elétrica resolução 395 de 98 resolução 343 672 673 680 765 412 390 391 564 e 676 é o voto em discussão só parabenizar a gente acabou de falar aqui do processo de desburocratizar tudo só parabenizar Álvaro pela apresentação bem didática toda a equipe da SCG e da SRG porque eu acho que esse é o sentido que a gente busca não somente no ambiente das outorgas em que pese hoje a gente tem uma caiu algumas pautas em virtude disso mas esse é que o ambiente que a gente procura propiciar não somente na questão das outorgas mas em todo o arcabouço regulatório dar uma simplificada olha o que a gente está falando de sair de tantas normas para um ambiente consolidado e que vai resultar conforme o Álvaro colocou na mesma efetividade mas na efetividade daquilo que verdadeiramente a gente busca proteger não criar um arcabouço de normas só para criar problemas só para criar embaraço só para criar dificuldade para aquele que quer empreender só parabenizar o diretor na verdade são 11 normas só parabenizar o doutor Rodrigo Limpe toda a equipe da SCG e toda a equipe da SRG pelo trabalho um trabalho muito bonito também me associo a manifestação do diretor Efraim parabenizo a SRG e a SCG pelo trabalho cumprimentar Álvaro pela sustentação pela apresentação técnica que promoveu e é um trabalho de desburocratização a gente consegue consolidar 11 normas e é um sinal importante do avanço em prol da eficiência e da desburocratização então em votação acompanha o relator acompanha o relator também acompanha o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu emitir resoluções normativas que objetivam consolidar as normas relacionadas aos procedimentos requisitos de outorga de geração de energia elétrica conforme dispositivo de voto do relator próximo processo item 13 da pauta processo 48.500.0051.71 barra 2019 traço 39 assunto resultado da consulta pública número 33 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária diretor relator rodrigo limpo nascimento na 42 rpo da diretoria ocorrida em 12 de novembro 2019 a diretoria decidiu pela abertura da consulta 33 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária em 12 de dezembro encerrou-se o prazo para envite contribuições tendo sido recebidas 17 manifestações em 5 de março de 2020 a SRG solicitou a CCE a realização de simulações e resultados sobre metodologia de alocação de energia bem como proposta de modificação nos cadernos das regras de comercialização por meio por meio da carta 293 a CCE atendeu o pedido em 6 de março de 2020 a SRG exarou a nota 023 consolidando as contribuições recebidas na consulta pública e recomendando alteração nas regras de comercialização é o relatório procuradoria aqui também um resultado de audícia pública questão eminentemente técnica a procuradoria entende que não há questão jurídica ser dirimida bom esse é um processo de trata da consulta pública número 33 com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da regulamentação sobre as exposições financeiras de energia secundária em que nós colocamos em consulta pública três alternativas que a primeira seria não fazer nada manter a regra como está e as outras duas que seria permitir o alívio disposições financeiras decorrente de energia secundária para todas as usinas participantes do MRE que seria uma alternativa e a seguinte que era permitir somente para aquelas usinas que declarem a sazonalização conforme a sazonalização média do MRE recebemos diversas contribuições para apresentar as contribuições e a proposta de encaminhamento que na verdade seria uma alteração na regra de comercialização vamos ter uma apresentação que o especialista em regulação Rafael vai fazer por favor boa noite traz um tratamento específico para cinco itens que engloba cinco itens quatro relativos a contratos que são o contrato de Itaipu as cotas do Proinfa contratos de autoprodutores e contratos de direitos especiais as exposições financeiras desses agentes advêm do registro de contratos em diversos mercados e o quinto item é a energia alocada do MRE cuja exposição financeira se origina da alocação de energia nos diversos mercados especificamente quanto a energia alocada no MRE nós podemos separar essas exposições financeiras em duas partes primeiro a exposição financeira decorrente de energia alocada até a garantia física esse montante que origina essa desculpa a exposição financeira originada pela energia alocada até a garantia física recebe o tratamento de exposições e a energia alocada acima da garantia física de energia secundária não recebe o tratamento de exposições conforme a regra de comercialização nós vamos explicar daqui a pouco como se dá esse tratamento de maneira mais bem simplificada o outro conceito que eu preciso conhecer nesse processo é o conceito do surplus que é excedentes financeiros o surplus ele também tem origem na diferença de PLDs em supermercados e ele se origina também da transferência física de energia de intercâmbio entre os supermercados então sempre quando há transferência física de energia entre os supermercados e há uma diferente PLD entre os supermercados há uma produção de recurso financeiro que é denominado surplus na CCE como é dado então o tratamento dessas exposições financeiras na CCE esse gráfico mostra de maneira bastante simplificada como é dado as regras de comercialização determinam então que o somatório do surplus com as exposições positivas façam a cobertura das exposições negativas desses cinco itens e então o que sobra de recurso é utilizado para alívio de ESS caso a soma do surplus com exposições positivas não seja o suficiente para efetuar a cobertura das exposições negativas há uma exposição residual que é rateada entre os geradores do MRE bom isso aqui é o contextualização são os conceitos então de exposições e excedentes então o ano passado como já apresentado pelo diretor relator foi aberta a consulta pública 33 com o objetivo de obter subsídios para aprimoramento de regulamentação de que trata exposições financeiras de energia secundária vou apresentar então como foi instruído o processo aquela época em novembro nós apresentamos na nota técnica o comportamento do PLD nos últimos anos e esse comportamento a gente verifica que ele é sazonal e apresenta diferenças entre diferentes PLDs entre os submercados e esse comportamento ele vem da expansão da matriz hoje com uma característica sazonal bastante elevada e baixa capacidade de armazenação e também esse comportamento vem das restrições de transmissão que origina então a diferença de PLD entre os submercados de modo a fazer frente a esse comportamento do PLD os agentes podem sazonalizar a garantia física a capacidade de sazonalização de garantia física dos agentes ela é dada foi dada no ano de 2000 pela resolução de 1990 então desde aquela época é possível que os agentes façam a sazonalização de garantia física para as usinas de Taipu e Cotas elas devem obrigatoriamente seguir a média dessa garantia física do MRE e os agentes também podem optar por seguir essa geração média essa sazonalização média do MRE ao seguir a média a energia alocada para esses agentes passa a ter um perfil de geração exatamente o perfil de geração do MRE ou seja um caráter físico passa a ter um perfil físico de geração e o que aconteceu no ano de 2019 no ano de 2019 nós notamos uma sazonalização bastante baixa das OHS na região norte no período de alta geração que seria o primeiro semestre e essas sazonalizações de comportamento voltou a se repetir agora no ano de 2020 ocorreu também no passado a entrada do NUB do número de unidades base da UHE Belo Monte o que permitiu que ela efetuasse essa sazonalização de garantia física e ela tem um volume de garantia física bastante elevado e também em 2019 aconteceram grandes diferenças de PLD entre os submercados especialmente entre o sudeste e norte que tem origem nas restrições elétricas entre os submercados bom esse contexto essas situações essas condições originaram então exposições financeiras de energia secundária que significa que o volume de energia foram alocadas a certas usinas em outros submercados e esses volumes de energia eles correspondem a montantes acima da garantia física e como dito no primeiro slide esses montantes de garantia física montante de alocação de energia secundária não tem direito a livre disposições como já previamente informado foi isso que originou o pleito dos agentes para que houvesse um tratamento para essa energia secundária bom também como já adiantado pelo diretor relator o processo contou então com três propostas de encaminhamento uma primeira proposta seria manter as regras conforme elas estão mas essa primeira proposta ela estaria desalinhada com os efeitos da evolução da matriz e das restrições de transmissão e uma segunda proposta haveria um estabelecimento de limite físico que seria essa zonalização flat para tratamento das exposições financeiras de energia secundária a todos os geradores de MRE sem distinção no entanto essa proposta dois ela provê um caráter físico à energia secundária para aqueles que não objetivaram tê-lo quando da sazonalização e por fim apresentamos a proposta três que foi aquela escolhida pela área técnica e pelo diretor para que seja a escolhida no processo na abertura de audiência pública de consulta pública que consiste no estabelecimento de limite físico também sazonalização flat mas somente para aqueles geradores que seguem a sazonalização média do MRE então esse caráter físico da energia secundária seria dado somente àqueles que de fato objetivaram ter uma locação física uma locação com perfil físico de geração do MRE durante a consulta pública 33 recebemos contribuições de diversos participantes desde associações até agentes de forma individual aquelas primeiras contribuições marcadas em laranja elas se referem à análise de mérito propriamente dito das propostas 1 2 e 3 no entanto em dezembro do ano passado a diretoria aprovou a agenda regulatória do BN 2020 2021 que traz entre as atividades a serem executadas pela agência avaliação dos critérios de sazonalização de garantia física do MRE então a depender do resultado dessa atividade cuja conclusão é prevista para o segundo semestre pode ser que toda essa discussão sobre o mérito das três propostas peca o objeto a depender dessa atividade da agenda regulatória desse modo nós optamos por não analisar o mérito dessas propostas no entanto outras contribuições são pacíficas em serem avaliadas nesse processo neste momento aquelas duas propostas marcadas em vermelho são possíveis de ser analisadas e as quais a gente propõe que sejam negadas uma primeira diz respeito estabelecimento de indicadores das diferenças entre os limites de sistema de transmissão projetados e praticados que foi contribuição enviada pela BIAP nós propomos a negativa dessa proposta em razão dela fugir bastante do escopo da audiência da consulta pública e também propomos a negativa da proposta de retroatividade de qualquer que seja normativo porque a retroatividade no nosso estendimento caberia somente se houvesse um erro nas regras de comercialização seja conceitual ou seja formal no entanto a gente não observa que há erro conceitual nem formal o que nós iríamos propor aqui seria somente uma interpretação uma nova interpretação um aprimoramento da regra outras propostas outras duas propostas são passíveis de serem aceitas uma primeira da BRAS que manifesta não ser favorável a retroatividade na norma como já dito é possível de ser aceita dado que o aprimoramento acabou o regulatório e uma outra proposta que veio de diversas associações e agentes setoriais que diz respeito a um aprimoramento da alocação de energia no âmbito do MRE e é nesse ponto agora que a gente foca a nossa apresentação elaboramos um exemplo aqui para tentar explicar como seria dada qual seria a metodologia a qual os participantes da audiência da consulta pública propuseram durante a consulta então supõe-se aqui na regra atual três usinas usina 1, 2 e 3 as linhas tracejadas apresentam a garantia física e energia alocada e as barras a geração de cada usina a gente verifica que a usina 3 é a que apresenta a maior geração a usina 2 é a menor e a usina 1 uma geração intermediária entre as duas numa primeira etapa do MRE há uma alocação primeiro para atendimento do nível de garantia física então nós vemos que a usina 1 e a usina 3 cedem energia à usina 2 até completar a garantia física essa alocação de energia que as usinas 1 e 3 fazem a usina 2 elas têm direito a alívio de exposição pelo fato de ser uma alocação inferior até o volume da garantia física numa segunda etapa de alocação o MRE passa a atender os direitos de energia secundária então nós vemos que a usina 1 recebeu da usina 3 que é a barra em verde e a usina 2 também recebeu uma parcela da usina 3 a barra verde e esses montantes em verde não têm direito a alívio de exposições a regra proposta pelos participantes consiste em sintetizar essa regra do MRE para uma única etapa em que seria dada prioridade à alocação de energia no próprio do supermercado então nós vemos que a usina 1 que gerou apenas uma pequena uma pequena barra acima da energia alocada de 1,1 PU ela cederia esse montante que superou a energia alocada a ela cederia a usina 2 então a usina 2 passaria a receber um montante menor da usina 1 do que naquela regra atual em contrapartida a usina 3 cederia uma parcela maior para a usina 2 para completar a sua energia alocada então nós vemos que agora o montante sem alívio de energia secundária se concentra apenas naquelas barras em verde sobre a usina 2 então reduziu aquele montante sem alívio que existia sobre a usina 1 aquela barra em verde na regra atual houve uma redução bastante uma redução do montante de energia secundária alocada em outros submercados bom para efetuar essa para viabilizar essa proposta a CCE então sugeriu uma adaptação nas regras de comercialização apenas subtraindo um dos termos e um dos acrônimos na regra de comercialização referente ao MRE solicitamos a CCE também uma simulação de quais seriam os efeitos a serem percebidos pelos agentes caso a regra proposta pelos agentes setoriais fosse aplicada retroativamente a 2019 e os resultados apresentados pela CCE de maneira bastante sintetizada são os seguintes então haveria uma redução das exposições financeiras de energia secundária da ordem de 470 milhões para o primeiro semestre de 2019 essa redução das exposições financeiras secundárias se daria as custas de um aumento da exposição financeira da energia alocada até a garantia física então seria um valor negativo ao MRE no valor de 470 milhões no entanto esse montante de exposição financeira negativa tem direito a alívio de exposições só uma dúvida para esclarecer para todos esses 470 milhões é acumulado no primeiro semestre janeiro a junho perfeito houve energia secundária somente de janeiro a abril então esse efeito é percebido só no primeiro quadrimestre os meses de maio e junho não apresentou energia secundária então o resultado é nulo para esses dois meses como esse ano as diferenças de preço estão menores do que o ano passado a gente pode afirmar que esse valor seria menor sim poderia afirmar porque realmente no ano passado a diferença de preço é mais de 400 reais de diferença de PLD por enquanto ainda no SIM não foi registrada uma diferença neste ano 2020 tão grande como aconteceu no ano passado são bem menores sim provavelmente esses números seriam bem menores em 2020 por nada então esse montante de 470 milhões que seria uma exposição negativa do MRE passa a ter direito a alívio das exposições e esse alívio vem às custas do que? vem às custas da redução dos recursos disponíveis para alívio de ESS redução de 470 milhões também para fazer essa compensação então os consumidores livres e cativos deixariam de ter o direito de alívio de ESS em 470 milhões referente ao primeiro semestre do ano de 2019 fazendo uma conta de aproximação de mais ou menos na razão de 30 70% entre o ACL e o ACR os consumidores livres então deixariam de ter um alívio de 140 milhões e os consumidores cativos deixariam de ter um alívio de ESS da ordem de 330 milhões continuando aqui com relação aos impactos da nova proposta da nova proposta esses 470 milhões de reais poderiam ser subdivididos em duas partes uma primeira parte referente aos efeitos das demais usinas que é da ordem de 293 milhões e uma outra parte referente às usinas cotistas e Itaipu da ordem de 170 milhões então as demais usinas serão beneficiadas em 293 e as usinas cotistas e Itaipu serão beneficiadas de 177 percebam que como as usinas cotistas e Itaipu atingem diretamente o consumidor aquele montante de 330 milhões que havia sido apresentado de redução da capacidade de alívio de ESS seria compensado em partes por esses 177 milhões em benefício do consumidor então os efeitos líquidos sobre os consumidores cativos seriam da ordem de 153 milhões então em resumo desse slide nós temos que a nova metodologia incorporaria em benefício do MRE o número da ordem de 293 milhões de reais para os consumidores cativos um efeito negativo de 140 milhões e para os consumidores cativos um efeito negativo de 153 milhões ok então os consumidores livres e cativos assumiriam um valor negativo no entanto essa forma esse resultado está bastante alinhado com o conceito que já foi aprovado pela diretoria durante a instrução do processo da resolução 817 em que a diretoria aprovou no sentido de que os valores de exposições financeiras positivas ou negativas e o excedente financeiro surplus tem a mesma origem que é a diferença de preços entre os submercados portanto esses recursos disponíveis que é exposição positiva e surplus deve atender as necessidades de exposições financeiras negativas prioritariamente e somente subsidiariamente atenderia alívio de ESS então essa proposta está bastante atinente com o conceito apresentado resolução 817 por fim então recomendamos modificar as regras de comercialização de maneira a aceitar a proposta dos agentes para que haja prioridade de alocação de energia do MRE no submercado onde ela foi produzida e que essa modificação na regra tenha efeito a partir de março de 2020 uma vez que já pode ser verificado já nesse mês inclusive no mês passado já houve diferença de preço entre os submercados muito obrigado muito obrigado Rafael de fato esse é um tema denso que a apresentação passou bem por todos os pontos então o que estamos propondo agora senhoras diretores nessa etapa é sobre aquelas alternativas é não analisá-las neste momento para tratarmos junto com o processo da sazonalização de forma mais ampla que é outro processo que foi sorteado por conexão mas nessa análise das contribuições sobre as alternativas identificamos a possibilidade de um aprimoramento nas regras de alocação de energia dentro do MRE foi exatamente o ponto que o Rafael trouxe isso ensajaria uma mudança numa regra de comercialização que mitigaria de forma bem significativa os efeitos da não possibilidade do alívio da energia secundária aí foi importante esses dados da simulação nós tínhamos até feito uma reunião interna na semana passada em que estávamos que a CCS estava concluindo a simulação agora com números certamente auxilia bastante os números foram enviados na quinta ou na sexta se eu não me engano de fato há uma transferência de custos que seriam aliviados para encargos nessa questão da energia secundária mas aí o número é importante mas é importante também o conceito porque esse acidente financeiro ele é originado justamente pela diferença de preço entre os submercados então é razoável e a princípio entendo adequado que ele seja usado prioritariamente para questões de necessidade de exposição financeira negativas ou positivas subsidiariamente havendo recursos seria usado para encargos portanto eu entendo que conceitualmente é bem robusta essa proposta aqui no decorrer do voto são tratados os pontos que o Rafael trouxe inclusive os exemplos para tornar mais didático a questão de como será seria a alocação da energia no MRE aí eu vou passar direto ao dispositivo diante do exposto que consta nos autos voto por encerrar parcialmente a consulta pública 33 sem análise de mérito das contribuições até que sejam analisadas as novas regras de sazonalização da garantia física de usinas participantes do MRE e determinar a CCE que altere o módulo do mecanismo de realocação de energia das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa considerando um bloco único de direito de energia alocada nos termos sugeridos da nota técnica 023-2020 da SRG é o voto em discussão gostaria de parabenizar a SRG pelo trabalho realizado realmente semana passada a gente teve oportunidade de ter um fechamento interno da proposta que veio aqui encaminhada e a questão da alocação ficou muito clara eu tenho alguns pontos que eu acho que poderiam ser melhor explorados no âmbito desse processo primeiro eu não tenho certeza de que essa proposta ela não afeta a sazonalização que foi realizada no ano anterior então assim a gente altera a proposta será que os agentes teriam um comportamento diferente se eles conhecessem essa regra que a gente está colocando agora esse é um aspecto o outro aspecto é que nas simulações a gente utilizou dados históricos de secundária do primeiro semestre de 2019 e não foram testados outros cenários acho que seria interessante a gente ter outros cenários de programação da operação do sim por exemplo o que aconteceria no cenário atual de degradação das condições do submercado do sul por exemplo e outro aspecto que eu acho importante é que a gente está tratando de uma transferência do surplus que hoje alivia a SS e os agentes do ACL e do ACR eles tiveram oportunidade de se manifestar em relação a essa retirada de alívio de encargo então esses são pontos que eu acho que a gente poderia aprimorar mais no âmbito dessa proposta os comentários sobre a questão de alívio de encargos redução da alívio de encargos para a questão da alívio da energia secundária isso era uma constante nas duas alternativas isso naturalmente aconteceria talvez em medidas diferentes nas propostas 2 e 3 da audiência pública possivelmente são maiores do que essa até porque lá o alívio era até o limite da energia secundária aqui não aqui ainda não tem alívio de energia secundária simplesmente muda a alocação de energia dentro do do MRE agora a gente chegou a pensar até discutirmos internamente seria prudente fazermos essa análise em conjunto com a sazonalização para começar a valer a partir de 2021 mas entendemos que não entendemos que pelo menos a princípio que ela poderia ser de forma apartada que não afetaria a declaração daqueles agentes que já fizeram no ano passado e que esperar até 2021 a gente perderia uma janela de talvez corrigir essa distorção que existe no modelo ainda em 2020 mas sem dúvida análises podem ser sempre aprofundadas ver impacto análise de impacto são sempre bem vindas mas a posição da área também que trazemos aqui temos conforto para caminhar mas entendemos sempre são benéficos estudos adicionais ok então caminhar para a votação eu vou pedir vista do processo então vista da doutora Elisa tivemos uma pauta hoje muito extensa vamos agora para o último processo da pauta de hoje último item da pauta de hoje processo 14 item 14 processo 48.500 0 0 0 8 9 3 barra 2019 traço 0 5 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação e aperfeiçoamento das regras que estabelecem a classificação das instalações as condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento A proposta de consolidação e aperfeiçoamento da regulamentação foi submetida à participação pública por meio da consulta pública número 3 de 2018 no período de 2 de julho a 16 de agosto de 2018 A portaria ANEL 5571 incluiu na agenda regulatória para o BN1920 as atividades de consolidação de regulamentos do serviço de transmissão dentre as quais são objeto desta consulta o item 20 consolidação das classificação das instalações de transmissão 23 consolidação das condições gerais do acesso e 24 consolidação da conexão às instalações de transmissão em 9 de maio de 2019 realizou-se na ANEL o segundo workshop e nova transmissão com propósito de obter a visão dos agentes do setor sobre os desafios atuais e futuros sobre a regulamentação de acesso e conexão ao sistema de transmissão em função da consolidação e aperfeiçoamento das regras que tratam do tema ao longo de 2019 a SRT realizou reuniões presenciais com diversos agentes setoriais com o objetivo de conhecer a percepção desses agentes sobre os temas tratados no período de 15 de julho a 4 de setembro de 2019 esteve aberta a consulta pública 19 de 2019 com vistas à obtenção de subsídios à consolidação das regras de acesso ao sistema de transmissão em 5 de março de 2020 por meio da nota 23 a SRT encaminhou o relatório de AIR número 2 de 2020 que trata do aprimoramento da regulação relacionada à classificação das instalações condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão bem como recomendou a abertura de consulta pública é o relatório procuradoria aqui é uma proposta de abertura de consulta pública sendo assim a procuradoria opina pela abertura da audiência pública da consulta pública nos termos do artigo 9º da lei 3 848 a atividade de consolidação e aperfeiçoamento das regras de acesso conexão e classificação das instalações foram previstas inicialmente de forma separada na agenda regulatória 2019-20 ao iniciar a interação com os agentes colher subsídio por meio de reuniões workshop e avaliar as demandas percebeu-se que os temas são bastante correlacionados e muitas vezes interdependentes de modo que a decisão da SRT foi de tratar os três temas em um mesmo projeto ao invés de fazer toda a leitura do voto temos também a apresentação técnica que a Alexandra vai fazer por favor Alexandre boa noite a todos vou apresentar a proposta de audiência de consulta pública um pouco do diagnóstico levantamento de dados que foi feito para o diagnóstico dos problemas regulatórios um pouco do que já foi passado nos fatos pelo diretor relator todo esse processo de análise quais seriam os problemas regulatórios das regras de acesso ela vem sendo detectada pela agência desde 2015 com uma série de questionamentos dos agentes e a partida da audiência pública lá 47 2017 que culminou numa alteração normativa a gente já começou a fazer intervenções regulatórias com relação a esse tema a partir da audiência pública 53 que tratou do edital de leilão A-4 2017 a gente já a agência já avançou no sentido de apaziguar ou de tentar resolver parte dos problemas que estavam sendo levantados na agência que era a necessidade de maior celeridade no processo de acesso então a agência propôs para aquele leilão que os vencedores do leilão A-4 celebrassem custe e CCT de forma antecipada a emissão do parecer de acesso pelo ONS a partir da consolidação da transmissão que foi submetida a consulta pública hoje chamada de tomada de subsídios a proposta da ECRT de consolidação do tema da transmissão isso foi definido lá em cinco grandes temas em 2019 a gente começou essa interação bastante significativa com os agentes a partir do workshop nova transmissão com a participação de todos os agentes do segmento do setor elétrico mas também com as instituições como EPE ONS e MME fizemos também grupos focais com os segmentos de geração transmissão e distribuição foram 12 empresas que participaram para trazer essa percepção dos agentes sobre os problemas regulatórios avançamos um pouco mais e na audiência pública 23 de 2019 que tratou do leilão de transmissão o MME já propôs também junto com a portaria 217 de 2019 que a celebração do custe ela fosse antecipada a submissão das instalações de transmissão a serem licitadas ou seja era uma prerrogativa da licitação a celebração do custe por parte das distribuidoras que demandavam instalações de fronteira e por último a consulta pública 2 de 2020 tratou do leilão A-4 de 2020 voltou ao rito ordinário do regulamento que foi estabelecer que os contratos de conexão e uso só seriam celebrados após a emissão de parecer de acesso pelo ONS A consolidação e aprimoramento das regras de transmissão ela tem duas etapas a parte de consolidação não está submetida a uma análise de impacto regulatório mas o aprimoramento sim então nessa primeira fase a gente vai tratar dos problemas regulatórios referentes à classificação das instalações as condições de acesso e a conexão às instalações de transmissão essa consolidação e esse aprimoramento envolve seis resoluções normativas principais alguns submódulos de procedimento de rede e mais onze resoluções alteradoras esse é o estoque regulatório que a gente está tratando nesse processo e após todo esse diagnóstico e essa interação com os agentes chegamos a quatro problemas regulatórios que como foi dito pelo diretor relator vai ser tratado num único AIR que é o primeiro trata de classificação de instalações o problema dois e o problema três estão relacionados a condições de acesso e o problema quatro a conexão à transmissão o primeiro problema foi identificado com relação à transferência das instalações atualmente partindo aí desse exemplo de um usuário que acessa a rede básica com uma instalação de uso exclusivo em 230 KV hoje se esse acesso é único é exclusivo os custos de OIM perdas e eventuais investimentos em melhorias e reforços são exclusivos desse usuário a partir do momento que um segundo usuário acessa essa mesma instalação esses custos passam a ser são transferidos para a rede básica porque o artigo 5º do decreto 5597 de 2005 determina que as instalações de uso compartilhado em nível de tensão maior que 230 KV deverão ser transferidos à rede básica e qual a implicação disso? a gente tem uma transferência de custos particulares ser igual contrapartida para os usuários da rede básica nos casos de compartilhamento dessas instalações e aí quais são as consequências disso? a gente aloca um custo específico para todo o condomínio não há uma avaliação de benefício sistêmico e nos estudos de mínimo custo global esses eventuais esses eventuais aprimoramentos adequações que tem que ser feito nas instalações a transferência do OIM e das perdas da rede básica isso não é contabilizado no estudo de mínimo custo global desse novo acessante como alternativa de solução para esse problema identificado propomos duas alternativas a primeira é manter os termos da regulamentação vigente não há alteração é uma não ação regulatória mas a alternativa dois seria condicionar a transferência e reclassificação das instalações de uso exclusivo a novos acessos feitos apenas por distribuidoras ou quando o poder concedente determinasse que isso teria um benefício sistêmico e a ideia então é restringir essa transferência de instalações com as instalações que tem esse nível de extensão de rede básica mas também permitir ou manter a previsão de compartilhamento de instalações no caso em que as outorgas preveem esse compartilhamento isso é muito comum para o acesso de geradores a rede básica eles comumente compartilham instalações e estaria mantida essa prerrogativa como fosse oportunidade que a gente encontra nessa alternativa é que a gente evita a transferência dos custos e investimentos de particulares para todos os usuários há uma socialização desses custos e a gente consegue evitá-lo isso também traz uma alocação mais econômica desses custos para quem dando atribuindo os custos a quem os causa como fraqueza e ameaça é que essa proposta de solução depende de uma alteração do decreto 5597 isso também poderia diminuir o incentivo ao compartilhamento das instalações sobre esse aspecto a agência tem como função propor alterações legais então a gente não viu o óbvio em propor essa alternativa mesmo com essa dependência de alteração do decreto o segundo problema identificado ele trata de prazos de emissão de parecer de acesso o que que acontece hoje a resolução 281 estabelece dois prazos 30 dias quando o acesso não depende de uma expansão do sistema então o NS teria um prazo de 30 dias para emitir esse parecer de acesso e 120 dias quando fosse identificada a necessidade de reforço melhoria ou ampliação do sistema o que que acontece hoje os procedimentos de rede possuem dois prazos adicionais que o primeiro é que o NS tem 30 dias para o aceite do pleito do NS e tem até um ano para emissão do parecer de acesso caso seja identificada a necessidade de ampliação do sistema com isso os prazos regulamentares de 30 e 120 dias passam a ser de 60 150 dias e até um ano e o que se observou lá em 2007 quando foi dito que a consulta que a consulta pública 53 alterou o rito ordinário é que como pode ser observado desse gráfico em 2017 o NS atendia em média 55% dos pleitos de emissão de parecer de acesso enquanto nos anos anteriores esse número chega a ser bem pior e aí a gente vê uma mudança de comportamento e esse indicador ele se altera significativamente a partir de 2018 e 2019 quando o NS reestrutura o seu processo de acesso outras intervenções regulatórias como a resolução normativa 815 também corroborou para a melhoria desse processo de acesso como solução do problema 2 estamos propondo três alternativas onde a primeira é a não ação regulatória a segunda vem de uma proposição feita pelo operador na consulta pública em uma das consultas públicas e nessa proposta do NS a gente na verdade mantém os prazos que hoje o operador pratica estando regulamentando esse prazo de admissibilidade mas no total quando não há expansão no sistema o NS ainda teria esses 60 dias mas melhora um pouco os prazos que são no caso de acesso que demandam expansão do sistema esse prazo cairia de 120 para 90 dias a gente ainda vê algumas distorções ou diferenças no tratamento quando o acesso ele é feito de forma permanente ou para uso de capacidade remanescente da rede os prazos ainda são distintos e nessa proposta também ainda há distinção sobre o tipo de expansão que vai ser feita no sistema como uma força e uma oportunidade é que esses prazos eles passam a ser mais aderentes com o que é praticado com o NS mas por outro lado ele não atende a demanda dos acessantes que é em otimizar esse processo de acesso como exemplo a gente tem usinas eólicas e solares que implantam seus sistemas a sua usina em até 12 meses e muitas vezes os agentes demoram até 6 a 9 meses só nesse processo de emissão de parecer e de celebração de contratos então isso é uma demanda recorrente dos agentes à agência a alternativa 3 do problema 2 ela propõe prazos mais ousados digamos assim a gente propõe um ajuste nesses prazos com metas de redução em dois anos onde o operador teria no segundo ano uma redução de prazos de emissão de parecer de 120 dias para 60 dias então a gente está propondo que esses prazos se reduzam a metade tornando aí esse processo muito mais celere e a gente entende que essa proposta ela também atende as expectativas dos acessantes de efetivamente reduzir esse prazo de acesso como fraqueza a gente pode a gente identifica que isso torna-se um desafio maior né pro operador pra poder contemplar e atender todos esses prazos o que hoje ele não consegue ainda atingir do que está regulamentado já para o problema 3 essa é uma questão de descasamento entre datas de necessidade transmissora o que se observa hoje é que a expansão do sistema na fronteira com a rede básica depende do planejamento da distribuidora em chegar com a linha para atendimento dos seus consumidores então esse descasamento ele traz um problema aí na expansão de garantia de remuneração dessas instalações que estão sendo licitadas o que a regra estabelece hoje que a celebração dos contratos aconteça em até 90 dias após o contrato de concessão da transmissora licitada o que se propõe nessa o que se propõe avançar e em linha com o que a portaria 217 do Ministério de Minas e Energia determina é que essa celebração de contratos por parte das distribuidoras aconteçam em etapa anterior à licitação garantindo assim a real necessidade de expansão do sistema então para esse problema 3 propomos duas alternativas onde a primeira também é uma manter os termos da regulamentação vigente mas na alternativa 2 seria regulamentar aquilo que está sendo praticado mais recentemente pelo Ministério que é antecipar o marco de celebração do custo das distribuidoras em etapa anterior à licitação de instalações de fronteira com a rede básica isso possibilita o ajuste da expansão da transmissão com o planejamento da distribuição traz mais otimização e eficiência da expansão do sistema e maior robustez no processo de contratação de novos empreendimentos onde a gente tem a garantia de que os empreendimentos solicitados serão efetivamente remunerados e utilizados pelas distribuidoras que fazem o atendimento aos seus consumidores finais isso também corrobora uma diretriz mais recente do Ministério uma fraqueza apontada é que altera um pouco o fluxo do planejamento das distribuidoras elas se tornam mais responsáveis por aquilo que planejou então o horizonte de compromisso da distribuidora de fato passa a ser maior desde os estudos lá de planejamento então como as obras em média tem hoje 60 meses de implantação esse compromisso de celebração do custo aconteceria em etapa ainda anterior então seria um pouco mais de que 5 anos e por último como uma fraqueza que a antecipação das instalações de fronteira eles continuam dependendo da celebração do CCT porque não é possível a gente antecipar essa celebração porque a gente ainda não conhece qual a transmissora que será licitada e por fim mas não menos importante esse problema regulatório ele trata das dificuldades de negociação de celebração dos contratos de conexão devido a simetria de incentivos que existe entre transmissoras e acessantes de modo geral para a celebração do CCT hoje o que tem é uma obrigatoriedade da celebração desses contratos existem na regulamentação requisitos mínimos estabelecidos em regra que devem constar nesses contratos mas a gente não tem uma minuta de contrato regulada a gente não homologa o CCT o CCT não é um contrato é um contrato regulado mas não é um contrato homologado pela ANEL e existe sempre uma discussão sobre as cláusulas e sobre as condições de conexão que devem ser estabelecidas então a gente tem manifestações recorrentes dos agentes a gente tem um histórico de 2016 a 2019 com essa dificuldade de negociação e também esse é o ponto de maior número de contribuições nas consultas públicas que foram relatadas nesse processo e aí quais são as causas dessa excessiva negociação e demora nesse tempo é uma imposição ou uma tentativa de estabelecimento de eventuais cláusulas excessivas por parte da transmissora que é um monopolista que detém ali o poder de negociação porque o usuário só se conecta naquele ponto efetivamente e com cobranças de serviços que não necessariamente seriam obrigatórios isso também foi relatado uma dificuldade no fornecimento de informações então a transmissora não se demonstra interessada em atender esses acessantes e como eles têm pressa de se conectar ao sistema o tempo se traduz muitas vezes em valores muito maiores do que ele vai negociar nesse contrato então os geradores principalmente que levantam esses pleitos mas os acessantes de modo geral têm de fato essa dificuldade e o tempo é muito elevado dessa negociação como alternativa para o problema 4 também propomos duas alternativas a primeira é de manutenção da regulamentação da forma que está mas a alternativa 2 ela foi trabalhada com base nos pleitos que foram identificados relacionados a negociação do CCT e nós avaliamos 13 ações regulatórias e ao fim recomendamos 6 que elas sejam adotadas como solução para a alternativa 2 elas são facultar a possibilidade de celebração de um único CCT por ponto de conexão no caso de acesso compartilhado esse é um exemplo clássico de geradores que acessam linhas de forma compartilhada então eles teriam a oportunidade de celebrar um único contrato com a transmissora acessada esclarecer que a relação contratual do usuário com uma transmissora acessada ela deve ser unicamente com essa transmissora no caso de subestações com múltiplas transmissoras hoje é a tendência na rede básica no sistema de transmissão que a gente tenha diversas transmissoras compartilhando ali aquela mesma subestação e a gente entende que as cláusulas mínimas previstas no CCT elas devem ser aprimoradas e melhor regulamentadas para que a gente consiga minimizar essa questão do monopolista frente ao acessante a gente entende que uma outra ação regulatória que é dar publicidade aos CCTs firmados entre os agentes é uma ação muito positiva porque isso passa a ser um exemplo os agentes passam a poder fazer essas consultas e ter como parâmetro outros CCTs com outras transmissoras e outros agentes atribuir também a responsabilidade das obras de acesso que são os BEs de conexão para distribuidor nos novos acessos e subestações existentes isso minimizaria aquele descasamento de datas de necessidade e por último reconhecer os valores recebidos pelas transmissoras a título de análise de projeto e comissionamento como custos componentes dos encargos de conexão isso demanda uma alteração no PRORET a gente entende que é uma atividade extra que a transmissora realiza além do que ela já recebe por aquelas instalações pela disponibilidade daquelas instalações de transmissão então a gente entende que esses valores eles foram regulamentados na 815 foram estabelecidos então eles deveriam ser reconhecidos para as transmissoras por fim era isso obrigada muito obrigado Alexandre queria até cumprimentar toda a equipe da SRT na pessoa do superintendente Leonardo aqui foram trazidos quatro questões são muito relevantes na transmissão relacionada a acesso primeiro que é a transferência de custos particulares para usuários de forma geral usuários da rede básica esse ponto temos o decreto 5597 que estabelece algumas regras de transferência de instalações compartilhadas em que estamos discutindo algumas possíveis alterações no decreto e isso que condiciona um pouco a alternativa para esse problema 1 mas considerando o conceito de análise de impacto regulatório inclusive é uma premissa que você pode propor alterações em normativa ou leis mesmo que não sejam de sua competência naturalmente só vai poder ser implantado caso ocorra essa alteração no decreto o segundo ponto que é a questão do prazo para a emissão de parecer de acesso temos alguns pontos no regulamento nos procedimentos de rede que estabelecem prazos de até um ano para emitir o parecer de acesso de fato parece um pouco exagerado dada a celeridade dinâmica que os empreendimentos se viabilizam hoje hoje nós temos empreendimentos de geração que se viabilizam em um ano às vezes até menos esperar um ano até ter o parecer de acesso parece ser um pouco exagerado nesse sentido é importante a gente tratar essa questão de forma a dar mais celeridade pro setor acompanhar as modernidades as técnicas construtivas e pra isso a regulação também tem que estar adequada terceiro ponto que é o descasamento entre datas de necessidade de transmissão e distribuição essa é uma questão que nas gestões de outorga temos observado de forma muito comum transmissora quer chegar numa data e a distribuidora só quer chegar numa data mais à frente sendo que ela tinha declarado uma data de necessidade prévia e também o contrário a transmissora não chega e a distribuidora precisa da obra nesse sentido a celebração do custe prévia a realização da licitação custe prévia a realização da licitação de fato é um avanço bem importante também ainda fica ali um ponto que o CCT não seria possível celebrar antes porque não temos o agente de transmissão mas de fato é um ponto que a gente tem que discutir acho que sem dúvida seria um aprimoramento importante e por fim a conexão à transmissão questão dos CCT também não está diretamente tratado aqui mas a questão dos CCIs também é um ponto que temos observado muita dificuldade em que o proprietário da instalação ele é um monopolista às vezes o acessante ele tem uma pressa para construir a obra ele acaba ficando sem poder de ação e gestão sobre as exigências feitas pelo proprietário da subestação e esse é um ponto também que temos que sem dúvida é importante tratar sem dúvida vai ser uma boa audiência pública consulta pública em que estamos ainda na etapa de análise de impacto regulatório e que sem dúvida tem tudo para promover importantes aprimoramentos no marco normativo da transmissão especialmente nas questões de acesso então vou passar portando ao dispositivo dado que a Alexandra apresentou muito bem os quatro problemas e as alternativas propostas com base no exposto no que consta do processo volto por instaurar a primeira fase de consulta pública com período de contribuições de 12 de março a 11 de maio de 2020 com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre o relatório de análise de impacto regulatório para aprimoramento da proposta de consolidação e aperfeiçoamento das regras que estabelece a classificação das instalações as condições de acesso e conexão ao sistema de transmissão é o voto em discussão a gente está falando de abertura de consulta pública acho que um tema muito relevante teremos tempo para debater mas eu queria que basicamente cumprimenta a área pelo trabalho realizado não só pelo trabalho realizado mas pelo trabalho que vem realizando vocês têm utilizado todas as etapas utilizando boas práticas para a gente poder fazer essas intervenções regulatórias com segurança e a gente sabe que isso dá muito trabalho mas ao mesmo tempo isso é muito importante porque fortalece as relações entre os players e a instituição e justifica a continuidade da agência reguladora aqui atuando como está então parabéns pelo trabalho acho que a gente vai ter uma boa discussão para aprimoramento da regra também cumprimentar a Alexandra pela apresentação que promoveu muito didática muito objetiva esse é um tema muito relevante que afeta todo o mercado de fato está precisando passar por um aprimoramento para que a gente traga maior segurança regulatória sobretudo nessa conexão sobretudo nesse tema de conexão ao sistema de transmissão condições de acesso são temas relevantes teremos oportunidade de nos próximos 61 dias discutir esse tema em votação voto com o relator também acompanho o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar a primeira fase da consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuição de 12 de março a 11 de maio de 2020 portanto 61 dias com vistas a colher subsídios e informações adicionais sobre o relatório de análise de impacto regulatório para aprimoramento da proposta de consolidação e aperfeiçoamento das regras que estabelece a classificação das instalações as condições de acesso e a conexão do sistema de transmissão bom senhores esse era o último processo da extensa pauta de hoje portanto declaro encerrada a sétima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 boa noite a todos boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto